Música Iniciamos ali ó Pessoal tudo bem, bom dia Sejam todos novamente muito bem-vindos Hoje a nossa última sessão, aqui já conversamos Hoje a Autos 491-07-2019 Em que a autora Missério Pusto do Paraná E acusados Elisandro Zampieri dos Santos E também Alexandre Dutra Lima Pela gentileza então, Arthur, oficial de justiça Que por favor efetue o pregão Sobre a presidência do meritíssimo juiz de direito O doutor Tiago Flores Carvalho Está instalada a sessão plenária Referentes aos autos de ação penal 491-07-2019 816-0006 E autos número 958-83-2019 816-0006 Em que são réus Elisandro Zampieri dos Santos E Alexandre Dutra Lima Ex-vítimas José Juliano Costa Martins E Matheus Rian Ferreira da Costa Encontrando os presentes para o então julgamento Os então réus Elisandro Zampieri dos Santos E Alexandre Dutra de Lima Os seus defensores A doutora Valéria Cristina de Oliveira Na defesa de Alexandre Encontra-se a caminho desse plenário O doutor Osman de Oliveira E doutor Nelson Escarpim Jr. E o representante da Defensoria Pública do Estado do Paraná Doutor Doutor Vitor Eduardo Tavares Na defesa do acusado Elisandro E a representante do Ministério Público Promotora de Justiça Doutora Tiziane Luiz Santana Pereira A doutora está errada Eu estou fazendo a defesa do Alexandre E a doutora está fazendo a defesa do Elisandro Elisandro, né? Desculpa por um equívoco Então Doutor Vitor Na defesa de Alexandre E doutora Valéria Na defesa de Elisandro Zampier Havendo as testemunhas para serem ouvidas em plenário Pelo Ministério Público Se fazem presentes a vítima José Juliano Costa Não se faz presente a testemunha Estefane Florencio Chagas Alberto Sérgio Ribeiro de Sá Felipe Marcazac E Vanusa Maria Ferreira de Andrade As testemunhas arroladas pela defesa de Elisandro Se fazem presentes Leandro Debrito Meirelles Não se faz presente a testemunha Felipe Augusto Dias Ricardo Leonor Naroc Roberto Neves Jr. E Clarice Cordeiro de Lima As testemunhas de defesa do acusado Alexandre se fazem presentes em comum Com o Ministério Público José Juliano Costa E se faz exclusiva da defesa Zilda Da Luz Fernandes E não se faz presente a testemunha Estefane Florencio Chagas Felipe Marcazac E Alda Aparecida Silvestre Obrigado, Arthur Só fiquei em dúvida, Arthur Os acusados estão Elisandro e Alexandre Estão presentes aqui no fórum Estão presentes Estão aqui, tá, perfeito Maravilha, então Doutor Adicene, tudo bem? Bom dia Só o microfone aqui, por favor Isso, vamos lá Doutora Adicene, pelo Ministério Público Em relação às testemunhas Ausentes, presentes Algum outro ponto? Algum requerimento? Alguma colocação? Não, sem requerimento As ausentes eu desisto E a gente trabalha com material já posto Tá, perfeito Doutora Valéria, tudo bem? Bom dia Bom dia Seja muito bem-vinda Doutora Valéria, pela defesa do Elisandro Zampieri dos Santos Algum requerimento em relação às testemunhas Presentes, ausentes? Algum outro ponto? Não Mas a esposa não é testemunha Dependendo de testemunha da esposa Sem requerimentos, é isso? Hã? Sem requerimentos? Teve requerimento Sem requerimentos Sem requerimentos, tá Dispensas ausentes, ok Doutor Vitor, tudo bem? Bom dia Bom dia, doutor Doutor Vitor, pela defensoria pública Algum requerimento, alguma colocação Em relação à defesa do Alexandre Qual foram as ausentes? Perdão que eu me perdi aqui A do Alexandre, que é o seu É, em verdade presente Só o José Juliano Da costa, que é a vítima E presente Pelo que eu notei aqui Zilda da Luz Fernandes É isso, né? Isso Os demais não Alda, Felipe, Stefani, não E aquele policial também não? O investigador? Ah, está presente No momento não Os outros Parece que a Zilda Vai ir a comparecer Então eu vou permanecer Ah não, a Zilda Acho que está presente Ah, a Zilda Tá, ah, tá Então os outros Você quer ouvir? O policial, assim Se ele aparecer Eu queria ouvir Mas assim Só se ele aparecer Senão eu desisto Tá, mas o policial Seria quem? Porque eu vi que É, o Alberto Sérgio Ribeiro de Sá Que é investigador de polícia É, mas me parece Que ele não Ele não é mais policial civil Acho que ele Pelo jeito Tomou posse Em outro cargo público E não está mais no estado Também por essa razão Não foi localizado Tá E também pelo que eu verifico Aqui, doutor Vitor É testemunha Que é exclusiva Do Ministério Público Se eu não estiver enganado Tá bom Não foi arrolada Pela defesa do Alexandre Tá, aí só tem Uma última questão Porque o processo aqui Ele foi desmembrado, né? São dois processos Em tese Existe um interrogatório Do Alexandre É, por vídeo Em algum lugar do processo Ou nos dois autos Eu verifiquei Procurei E não consegui encontrar E assim É, eu preciso ter acesso A esse documento Até porque ele vai ser usado Ok O interrogatório Que o senhor menciona Seria o interrogatório judicial Dele? Não, o judicial Ele ficou em silêncio O em delegacia No IP Tá, mas aí eu quero Na verdade Está formalizado aqui nos autos O que o senhor não encontrou Foi o arquivo, é isso? Isso Tá, eu acho também Não há problema Com certeza que o Álvaro Já vai verificar E já deve estar Beleza Deve estar à disposição É um pedido de diligência Deve ver Só pra Porque também Eu quero crer aqui também Doutor Vitor Que a transcrição Desse interrogatório Deixa eu só verificar aqui Eu procurei na adição de pronúncia E no acordo Eu não encontrei Não sei se nas alegações Do MPT Eu também não olhei Mas eu posso olhar aqui Mas eu Não encontrei E o referência Por que eu estou dizendo isso? Até porque o depoimento Desse policial Que é o investigador Ele faz muita referência Ao depoimento do Alexandre E eu não encontrei O depoimento do Alexandre E aí assim Pode ser também Eu até perguntei pro Álvaro Se existe algum movimento Pedido de prisão Em sigilo Que às vezes está lá também No pedido de prisão E aí eu estou sem acesso Tá, entendi Eu vou Hein, Álvaro Se puder verificar então Pra gente Qual que é esse arquivo A gente prossegue com o sorteio E aqui em sequência Daí já resolve essa questão Também pra verificar Se tem ou não Esse arquivo Pois não, Antônio Tá, então nós prosseguimos Aqui é o sorteio dos jurados Passamos aqui O primeiro jurado sorteado Deixa eu verificar aqui só um pouquinho É o Renato Renato Cardoso Gomes Filho Tudo bem, Renato? Bom dia É... Pela defesa, de acordo? É... Quem é o Renato? Perdão? Você quer participar, Renato? Aham Já sei, de acordo Ok Doutora, pela defesa Também de acordo com o Renato? De acordo com o Ministério Público? Seja bem-vindo, senhor Renato Por favor, Renato Pode acompanhar o Arthur aqui então Vamos ver aqui É... João Vitor Pinto Cândido Silva Tudo bem, João? Bom dia Bom dia, João Hoje não? Então eu dispensa ele Dispensa? Tá, então João Vitor Hoje dispensado aqui pela defesa do Alexandre Foi a primeira recusa Eu agradeço Fica hoje liberado Só o Arthur acabou de me comunicar aqui Que Vanusa Maria Ferreira de Andrade Testemunha Que é testemunha do... Ministério Público Do Ministério Público, né? Que a mãe da vítima acabou de chegar Doutora Ticene, tem algum requerimento ou dispensa? Não, eu quero ver Eu quero ouvi-la Então Eu só estava assim porque... Tá Então acabou de comparecer, não tem problema? Não Aí prosseguimos aqui, vamos lá Elisa Bárbara Padilha Taborda Olá Elisa, tudo bem? Bom dia Defesa, de acordo? Oi Elisa, bom dia Quer apertar? De acordo, Silisa Ok, doutora De acordo De acordo, hein? Ministério Público Bem-vinda, Elisa Por favor, Elisa Pode acompanhar aqui também o Arthur É... Jaqueline Lima de Oliveira Olá Jaqueline Bom dia Defesa, de acordo? Quem é Jaqueline? Oi Jaqueline, você quer participar? Hoje não? Então eu vou deixar pra outras pessoas dispensarem Não, eu aceitei Dispensa Então, Jaqueline, hoje sorteada Mais dispensada pela defesa do Elisandro Também agradeço a presença Fica liberada Foi a primeira pela Elisandro Seguimos Andresa, Cristina, Mendes, Guimarães e Silva Olá Andresa, tudo bem? Bom dia Seja bem-vindo A defesa, de acordo? Quem é? Andresa? Quem é? Você quer participar? Não dispensa, Excelência Então Andresa, hoje também sorteada Mais dispensada Agradeço Só Andresa, só aguardar o final do sorteio A gente libera todo mundo junto Pra conseguir organizar Mas é mais dois minutinhos E a gente já resolve, tá bom? Então, aqui foi a segunda Então, pela Defensoria Pública Geluca Me encarou de Tarantini Olá, Geluca Bom dia Bom dia Defesa Você quer participar, já? Não? Eu vou te aceitar, então De acordo Pela Defesa Também? De acordo Do Ministério Público Eu vou liberar hoje, então Jean Luca, né? Jean Jean, então hoje também fica dispensado Pelo Ministério Público Agradeço Foi a primeira, né? Pelo Ministério Público Sim Jordan Caleb Santos Pinto Olá, Jordan Tudo bem? Bom dia Defesa De acordo? De acordo O que é? O Jordan Jordan Com J Giorda De acordo De acordo Ministério Público Com J J J, né? Rapidinho, Jordan Ah, sim Sim, bem-vindo, Jordan Por favor, então, Jordan Pode acompanhar ali, também, o Arthur Peraí que eu vou derrubar o negócio Ana Júlia de Souza Belo Slichting Olá, Ana Júlia Tudo bem? Defesa, de acordo? É, eu dispenso Dispensa Quem é? É, sim, de acordo Dispensa, então, doutora? Não, ele se aceita, né? Não, mas as acusas são individuais, né? Não, não, não Não, não, pode É só para que não haja confusão, né? Na verdade, não são dispensos conjuntos Se for a fé, né? De acordo? Tá, pelo Ministério Público De acordo? Sim, seja bem-vindo, Isabela Não é Isabela, Ana Júlia É Júlia? Desculpa Ana Júlia Ana Júlia, me perdoe, Ana Júlia Então, agora, desculpa, doutor Então, são quantas? Não, são três para cada acusado, né? Não, isso aí eu sei Mas qual placar, digamos assim? Tem quatro sorteados Ah, tá Não, quatro sorteados, né? Ok Que já estão que acompanham o Conselho de Sentença Vamos em frente Camila Portela da Silva Olá, Camila Bom dia Defesa, de acordo? De acordo Quem é, Camila? Você quer participar, Camila? Não quer? É... Puxa Vou deixar a doutora de recusar, então É aceito De acordo? Pela defesa também, doutora Valera? Ok Comissário Público Seja bem-vinda, Camila Tá, por favor, então, Camila Pode acompanhar aqui o Arthur É, Rafael da Costa Machado Olá, Rafael, também, bom dia Defesa, de acordo? De acordo Doutor Vitor Você quer participar, Rafael? Sim, de acordo Comissário Público Seja bem-vindo, Rafael Tá, por favor, Rafael Estamos indo Mais um nela Aqui é o Hérter Fábio Souza Olá, Hérter Bom dia O Hérter Com um W Você quer participar, Hérter? Sim De acordo Ok Doutor, de acordo? Ministério Público Bem-vindo, Hérter Tá, por favor, Hérter E aí, com isso, fechamos, né? Pessoal, então, formado o Conselho de Sentenças Os demais que não foram sorteados Ou foram dispensados Ficam liberados Eu agradeço o novo trabalho A paciência, a disposição de todos Nessa reunião Nas quatro sessões aqui E a gente se encontra Numa próxima oportunidade Se o caso for Tá certo? Agradeço, obrigado Jurados, vamos lá Umas orientações aqui Uma conversa que eu tenho Todos os julgamentos Com o Conselho de Sentença Com os jurados Todos receberam aqui Algumas cópias, né? Dá uma olhadinha ali Tem à disposição Deixa eu ver exatamente O que foi colocado aqui Pra vocês A primeira, ok? Pessoal, veja A primeira página ali Frente e verso Vocês têm um relatório do processo Nada mais é do que um resumo Com as principais ocorrências ali Dessa ação penal Em seguida, vocês têm em mãos Uma cópia da pronúncia A pronúncia é uma decisão Que admite a acusação Para que venha plenário A pronúncia não condena Não absolve Até porque quem vai condenar Absolver, ou seja Resolver esse processo Em definitivo São vocês E também uma terceira pessoa Que é Igor Cristiano da Silva O Igor Cristiano Apesar de ele iniciar aqui Na condição de acusado Desse processo No curso da tramitação processual Ele veio a óbito Faleceu Então, para essa razão Extinguiu a punibilidade dele Daí a razão pela qual Hoje a gente trata aqui Apenas dois acusados Embora a acusação inicial Diga respeito também a ele Uma terceira pessoa Eu faço também um apontamento No meio do caminho Vamos dizer assim Esse processo foi desmembrado Então ficou um processo Para o Elisandro e para o Igor E depois um outro processo Sozinho para o Alexandre Dutra Lima Acho que no meio do julgamento Aqui depois do Ministério Público A defesa também irão abordar Essa questão Mas o que importa é dizer O que é desmembramento? Na verdade Fizeram uma cópia do processo E ficou dois processos Tratando no mesmo fato Só que com acusados Dois acusados num E um acusado no outro Mas é a mesma coisa Então vocês podem ver que No próprio relatório aqui Há referência Os dois autos Aqui 958-83-2019 E também 491-07-2019 Então como eu disse Basicamente um é cópia do outro Só que um para dois acusados E o outro só para um Que seria o Alexandre Perfeito? Todos têm à disposição Também o notebook Deixa eu só confirmar com o Álvaro O Álvaro foi colocado Os dois processos Os dois processos Então vocês têm aí Pelo menos dois PDFs Que são as duas cópias Do processo Tem a fase de investigação Tem a fase processual Faz aqui em juízo Todos os senhores e senhoras Podem e devem ler esse material Eventualmente eu, juiz A promotora de justiça Aqui Ou os defensores A gente faz referência A peça do processo Identifica por movimento Movimentação O processo está habita no Projudica Nosso sistema Processo eletrônico E esse movimento Movimentação Seria mais ou menos Como se fosse Se fizesse um paralelo Uma página Caso o processo fosse físico Perfeito? Dá uma olhadinha aqui em cima Nessas cópias Tem Projudi Processo Aí tem a atuação O número do processo E um pouco para frente Vai ter ali Mov.353.2 Localizaram ali? Se vocês derem um Ctrl F No PDF No notebook Deitar a Mov. O número Vocês conseguem localizar A peça A gente faz referência O Álvaro também costuma Projetar aqui no televisor E aí é claro Qualquer problema Que vocês tiverem Fiquem bem à vontade É só levantar a mão Eu, Álvaro e Arthur Aqui estamos integralmente À disposição Para dar o suporte Que for necessário Perfeito? Jurados Prosseguindo aqui Na nossa conversa Teremos hoje aqui Instrução em plenário Oitiva de uma vítima Sobrevivente Pelo que eu verifiquei Está presente aqui Além de outras testemunhas E também se o caso Foram interrogatórios Os dois acusados Elisandro Zampieri dos Santos E também o Alexandre Dutra Lima Isso caso eles não queiram Fazer o uso direito Ao silêncio Que é previsto Em Constituição Os senhores e senhoras Na condição de jurados Podem e devem fazer perguntas Então se a pessoa Que estiver sentada Por videoconferência Tem que responder alguma coisa Prestar algum esclarecimento Fica bem à vontade A hora que eu der a oportunidade Levanta a mão Pega o microfone E façam sim a pergunta Está certo? Se por qualquer razão Entender que não é caso Fazer a pergunta direto No microfone Façam por escrito Tem papel e caneta à disposição Passo por Arthur Ele me repassa E eu repito aqui a pergunta Sem problema algum Ok? Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Uma última anotação Vocês formam aqui Um órgão colegiado Um conselho de sentença Mas o voto De cada um dos senhores E senhoras No final do julgamento A decisão de vocês Vamos chamar assim Ela é individual O que significa na prática? Vocês não podem conversar Entre vocês E nem com outras pessoas A respeito do processo Então veja Conversar é possível Não tem problema algum A gente passar aqui algumas horas Não vai exigir Que vocês fiquem de boca fechada Não é isso? Só que o nosso código Ele proíbe que vocês Troquem ideia Troquem figurinhas A respeito do processo Para que um não influencie o outro Em relação a decisão A ser tomada Só lá no final Se isso acontecer Inclusive é causa Para dissolver o conselho de sentença E o nosso código lá Prevê até a aplicação de multa Para quem der causa Então só observar bem Essa restrição aí Para que não tenhamos Contratempos durante o julgamento Inclusive Não se esqueçam Vocês são jurados São juízes Vocês é que vão decidir aqui Tem o dever de imparcialidade Então Se eventualmente Foram fazer alguma pergunta Com uma manifestação Sempre de maneira Muito concreta Muito direta Aqui sem demonstrar Vamos dizer assim Pender para um lado ou para o outro Tá certo? Aí vocês então Fazem a pergunta A pessoa sentada Ou para a videoconferência Responde Vocês absorvem A resposta dela E depois lá no final Vão processar isso Com relação Com quantas e mais Provas que existem no processo E vão chegar à conclusão De vocês Então Não é caso aqui Vamos dizer assim Entre aspas De discutir com a pessoa Aqui para dizer Se está certo ou está errada Pelo menos não agora Aí no final Vocês decidem Ok? Perfeito? Tá ótimo então Jurados Nós passamos aqui A tomar o nosso compromisso É uma formalidade Que prevê a lei Eu faço a leitura Em voz alta Em seguida Eu chamo o jurado Um a um E à medida que forem sendo chamados Por favor respondam Assim eu prometo Ok? Então todos em pé Por gentileza Jurados Em nome da lei Eu concito A exame dessa causa Com parcialidade E ainda A preferir a vossa decisão De acordo com a vossa consciência Também de acordo com Os ditames da justiça Eu chamo inicialmente aqui O jurado Werther Ok? O Rafael Perfeito Camila O Renato A Elisa O Jordan E por fim A jurada Ana Júlia Ok Perfeito Doutora Luciana Em relação à ordem de inscrição Já foi passado Para o Arthur É isso? Já já foi passado Primeira vítima Já chegou o Stephanie Ah tá Pois não O Álvaro me disse aqui Que a Stephanie Que pelo que eu verifico É testemunha exclusiva do Ah é comum É comum É comum no Ministério Público Do Alexandre É isso? É Então doutora Luciana Tem a presença da Stephanie Acabou de chegar Dispensa Iniciamos Tudo bem? Bom dia Bom dia O nome completo do senhor Qual que é? José Juliano Costa José? Juliano Costa Ah perfeito José Juliano O senhor figura como vítima Aqui nesse processo Correto? Correto Nessa condição aqui Será ouvido E José O Arthur me parece Que questionou o senhor A respeito da presença Dos acusados aqui em plenário O senhor disse que não tem problema? Não Sem problema Não sente constrangido Com a presença deles? Tá ótimo José Vou pedir sua gentileza Se aproximar um pouco Outra vez Isso o microfone Perfeito E quem conversa com o senhor A partir de agora A Torat Sêner Promotor de Justiça É a palavra Obrigada excelência Bom dia a todos Bom dia Bom dia José Juliano José Juliano Eu quero iniciar aqui Minha fala Claro prestando Minhas condolências Todo meu pesar Pelo acontecimento Aqui desse fato Que te vitima De uma maneira tentada Aqui e de maneira fatal O teu filho De 14 anos de idade Então fica aqui registrado Minha sincera solidariedade Bem José Juliano Conforme o senhor disse agora Para o doutor juiz As pessoas dos réus Estão aqui presentes E o senhor disse que não tem Qualquer constrangimento Em depor na frente deles Não é isso? Sim Ok Então já que ambos Estão aqui presentes Eu queria saber do senhor Se o senhor os reconhece E qual deles reconhece? O Elisandro eu conheço Sim O Eduardo Dutra Lima Eu vi pelos Alexandre Alexandre, desculpa Eu vi pelo acontecimento Pela televisão A prisão dele Essas coisas Mas não conhecia Não tinha vínculo nenhum com ele Não tinha vínculo E não o conhecia Não o conhecia Não se lembra Pelo menos de vista? Não Não, né? Porque até pelo ocorrido Que ele mesmo cita Tinha que ser pessoas Que não me conhecia Para o fato É E eu tomei os tiros pelas costas Então não deu para me ver ninguém Isso Eu levei oito tiros Pelas costas Então não deu para me ver Quem que era Estava atirando Estava de boné Quem atirou? Estava de boné Estava de boné Estava de boné Isso você lembra? Se não me engano Um boné amarelo Eu não tenho muita certeza Isso, isso mesmo Bem, a gente vai partir agora Para alguns fatos, tá? O senhor nos esclarece aqui Que conhecia efetivamente A pessoa do Elisandro Ali atrás De camisa rosa Sim, o Elisandro, sim Com quem Eu já vi aqui Todas as suas declarações Com quem o senhor Entreteve Uma relação De algum tempo atrás Que salvo engano Gostaria de me corrigir Se eu tivesse equivocada É uma relação Aparentemente De tratos econômicos Correto Correto? Nos explica aqui Que tipo de relação Era essa que o senhor Tinha com o Elisandro Então conheci o Elisandro Através de um outro intermediário A gente sempre vendia Tipo, me emprestava dinheiro Ele tinha Acho que Ajotas que me emprestava dinheiro Para ele E às vezes me emprestava Para mim Como eu me emprestava Para ele Entendi Aí vendia carro Para ele Tinha vendido por último Um carro Que tem até o cheque Se não se cantar No nome da esposa dele Que ele tinha me passado Para pagar o cheque Quando foi no dia 17 de dezembro Ele estava com uma dívida Isso Aí ele pegou Estava na situação complicada Ali Com um outro devedor Eu fui tentar ajudar Peguei 100 mil reais emprestado Onde eu passei Para a mão dele Daí Isso foi dia 17 de dezembro Quando foi mais ou menos Por volta do dia 8 de janeiro Ele teria que dar Uma garantia Quando foi por volta Do dia 8 de janeiro Dia 10 Ele falou Porque me conhecia Como um júnior Ele falou assim Júnior Eu vou pagar você Eu não vou te dar garantia Eu vou te pagar Dia 16 Vou pegar um dinheiro Com meu tio E vou te pagar A ideia era essa Então Aí eu falei Tranquilo Tanto quando foi no dia 21 Era para mim ter buscado Quando eu fui no dia 21 De janeiro De 2019 Era para mim ter ido Não fui buscar dinheiro Referente a essa dívida A do 100 mil Não Isso A do 100 mil O senhor era apenas Um intermediário O credor era outro Confere Só que eu era O interceptor Eu era a ligação Com o devedor E o cobrador E no dia 21 de janeiro Eu fui buscar 1.400 reais Que era referente A dívida de um carro Que eu vendi Que o senhor tinha Que isso Que era um jeto Que eu tinha vendido E tinha que me pagar Se eu não me engano Nove parcelas de 5 mil reais E estava faltando 1.400 Quando foi no sábado Era para mim ter buscado Esse dinheiro Eu tive um atraso E ele falou assim Deixa para segunda-feira E eu já tinha ido Várias vezes Nesse mesmo banco com ele Retirar dinheiro Nós depositar dinheiro Nós já tinha Um circo Aí eu Como foi Como era esse circo Sempre nós fazíamos negócio Nós tínhamos um circo De pessoas que faziam negócio Entendi Entre compra de carro Comprava para um Vendia para outro Um precisava de um dinheiro Pensava de um dinheiro para outro Só que quando ele estava Passando por essa situação Com essa dívida Eu tentei ajudar ele Aí eu fui Fiz esse intermédio De 100 mil Mas no dia 21 Eu fui buscar especificadamente 1.400 reais O teu O teu O teu mil e pouco 1.400 reais Especificadamente O senhor fala mais ou menos Aqui em um dos teus Decladações Que era 1.600 É alguma coisa Isso Porque eu tinha passado Esse cheque O cheque dele Para uma pessoa Que eu tinha negócio Que eu tinha comprado Um terreno Entendi O senhor foi pegar Teu crédito Não dos 100 mil Que o senhor intermediava Fui buscar 1.400 reais Só que o único vínculo Que tinha Com o devedor Era eu Entendi Porque quando a pessoa Procedia Ele falou assim Não estou prestando Para a fulana Você é o responsável Eu era a ponte Com o devedor Entendi E daí eu passei Eu saí da minha casa Em São José dos Pinhais Com meu filho Com meu filho Ele vinha só passar As férias comigo Ele morava A gente vai chegar Daqui a pouquinho Eu quero só dar um pausezinho Aqui nesse teu relato Tá certo, José? Vamos lá Só para deixar algumas coisas Os jurados não sabem de nada Do processo Estão conhecendo agora Então vai me corrigindo Se eu estiver equivocada O senhor acaba de me dizer Então Que intermediou Para o Elisandro Um valor de 100 mil Sim Um valor considerado Estamos em 2019 Ainda Rogério Vamos lá Esse valor de 100 mil O senhor era o intermediador Palavras tuas Eu era o credor e o devedor Sim Ou seja Elisandro tinha que tratar Era contigo Não com o dono do dinheiro Ele nem conhecia O dono do dinheiro Nem conhecia E era o senhor Que tinha que dar cabo Da devolução desse dinheiro Para o dono dele Sim É isso mesmo? Sim, correto Só que a gente está tratando Aqui de um fato Em que a sua figura pessoal A personificação do senhor Emblematiza por baixo 100 mil conto para ele Como que foi? Sim Quando o senhor aparece Na casa dele Quem está aparecendo ali É o credor de 100 mil Além do dinheiro Que ele te devia Sim, correto A sua pessoa simbolizava Para ele Mais de 100 mil reais Sim Eu posso falar isso? Sim, correto Sua pessoa A sua pessoa Batendo na porta da casa dele Significa o dia Do meu Dinheiro que eu sou credor Por causa da venda do Jetta Isso Além De parcelas dos 100 mil Está chegando o dia É isso? Correto E agora me conta uma coisa Já que eu estou falando Que o senhor personifica Uma ideia de débito Para o Elisandro De mais de 100 mil O valor de 100 mil As parcelas relacionadas A esse crédito aí Do senhor Que o senhor era intermediário Já estavam vencendo? Já tinha vencido Porque ele teria que pagar Dia 17 de janeiro Porque ele pegou Dia 17 de dezembro O dia que teu menino Vem para passar contigo Isso, exatamente Que é o aniversário Do meu filho É dia 16 16 de dezembro 16 de dezembro Todo o aniversário Passava as férias Do meio do ano Do colégio Ele só vinha passar Comigo as férias Que ele não ficava E como nós estávamos A construção Ele tipo Eu levava ele para a construção Para ele aprender E já Eu falava assim Uma filha Você tem que cuidar Que isso aqui é seu patrimônio O pai está fazendo isso aqui Para você Isso é para eu levar para ele Que era no dia O que aconteceu Que eu saí da minha casa Eu fui na loja da Volvo Que tem ali no No Batel Tem uma loja da Volvo Da loja de carro Volvo Eu fui buscar uma capa de roda Que eu tinha comprado Um carro batido E nisso eu me atrasei lá Eu tinha um encontro Com o senhor Elizandro 11 e pouca da manhã Aí eu passei 9 e pouca da manhã Na borracharia dele Ele falou assim Vamos lá em casa Pegar meu carro Que eu estou sem carro A gente vai para a dinâmica Daqui a pouquinho Só precisava contextualizar Esse teu relacionamento Com o Elizandro Tá certo Então a dívida dos 100 mil Já tinha Já estava Vencida Mas ele tinha que te pagar 100 mil dia 17 de janeiro De vez ou algumas parcelas Não Ele falou para mim Que ele ia pagar Enquanto foi no dia 8 de dezembro Que eu estava em São Paulo Com a minha família Aí ele pega e fala assim Olha Júnior Eu não vou te dar a garantia 8 de janeiro Não Quando foi 8 de janeiro Ah tá Após ele pegou o dinheiro Dia 17 de dezembro Ele teria que dar Uma garantia Daí quando foi No dia 8 de janeiro Eu viajei para São Paulo Todo final de ano Eu passo para São Paulo Com a minha família Ele me liga e fala assim Júnior Eu não vou dar a garantia Que eu vou acertar Esse dinheiro total De cara Vou pegar com o meu tio E vou acertar Foi tranquilo Beleza Daí quando chegou no dia 17 Ele não pagou No dia 21 Já tinha voltado Tava 1.400 Para fechar a parcela do carro Que eu tinha vendido para ele Eu fui buscar 1.400 reais No banco Entendi Era para ele pegar no sábado Na borracharia Daí Ele fosse na segunda Feira na DS Ali no banco E pego Como eu já tinha vindo várias vezes Com ele no banco E buscado valores maiores Eu não vi nada de problema Pronto Vamos agora começar com esse Nada de problema A gente está falando De uma pessoa Que personifica mais de 100 mil reais Entrando em contato Com o seu devedor Por assim dizer Já que a dívida Venceu Palavras tuas agora 17 de janeiro Ele já tinha que te pagar Além dos teus Mil e pouco do Jetta Mais O valor que ele disse Que ia despender em espécie Sem dar a garantia Como é que estava A tua relação Com esse credor Elisandro Tranquilo É normal Não teve nenhuma discussãozinha Não Do tipo Cara 17 já passou Não Só foi para ele Como a gente já tinha feito Altos negócios E às vezes acontece isso mesmo Tipo De ter atraso Então Não senti nada De diferente Não teve briga É isso que eu quero saber Se eu tivesse Eu não estaria com meu filho Dentro do carro Isso A gente vai para daqui a pouco Outra coisa também Que eu quero te perguntar Já que não houve Nenhum problema Dessa dívida Ter vencido 17 de janeiro E a gente já está avançando Para o dia do crime 21 de janeiro O senhor fez Cobranças Ostensivas Ligou para ele Cara E aí Estou passando aí Dia 21 Não houve nenhum Tipo de De arranhão Neste relacionamento De crédito Não Que eu ia passar No dia 21 Não Porque ele já Quando eu fui No dia 21 Eu não fui referente A dívida De 100 mil reais Era a tua dívida Eu fui referente A 1.400 reais Porque era a parcela Do carro E se eu não me engano Ele tinha que pagar Dia 10 E eu tinha passado o cheque Isso O senhor fala Desse cheque De 5 mil 10 de fevereiro 5 de fevereiro É um cheque Eu não me recordo Se eu tenho É um cheque Até no nome Da esposa dele Da esposa dele Você está me entendendo Então eu só fui buscar Referência Esses 1.400 Entendi Mas é correto Também Eu Entrar nessa conclusão Aqui Que o senhor Batendo na porta dele É além dos 1.600 Que o senhor foi lá O 100 mil Sim Até porque se eu fosse Para buscar uma dívida De 100 mil reais Eu não estaria Com meu filho Dentro do carro Porque eu sei Não por causa Que ele poderia me trazer Prego Que não é Facilidade de estar Com 100 mil reais Na rua andando com a criança A gente vai entrar nisso Outra pergunta Que eu tinha para te fazer Não eram palavras tuas A primeira vez Que isso acontecia De pegar o dinheiro Atrasar e tal Esse relacionamento Que o senhor tinha com o Elisandro Era sempre o senhor Na posição de credor Ele devedor Ou ele já te emprestou Também 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 Mas não valores tão altos Tão altos Eu vi pela dificuldade Que ele estava no momento Que ele deveia Para um outro rapaz lá E eu vi pela dificuldade Arrumou o intermediário Tentamos se ajudar Porque todo mundo Já tinha se ajudado A gente tinha um ciclo Assim Um ajudava o outro Em negócios E há quantos anos Essa relação Vamos fazer de conta Que a gente está em 2019 Há quantos anos O do Elisandro O do Elisandro ali Acho que Nós estava Acho que Um ano e meio Para dois anos Eu não tenho muita certeza Com precisão Mas eu creio que Acho que de 2017 Por aí Até os meados De 2019 E como é que o senhor Conhece ele Você lembra Eu conheci ele Através de um outro rapaz Chamado Elton Elton Que é o irmão do Anderson Desculpa Eu não conheço Sabe quem é ele? Não Esse nome te é? Não Falando assim Não Se for o irmão do Elton É Pode ser sim Eu conheço ele sim Ah entendi Tá certo Depois a gente vai falar Dessa pessoa Sim Mas vamos lá então Então a gente vai para a data do crime Pelo que eu estou Ouvindo aqui do senhor A relação não estava arranhada O senhor ia dia 21 lá Iria no sábado Muda Vai para o dia 21 de janeiro É uma segunda-feira E corretamente Dia útil Sim De manhã Sim Agência bancária aberta Sim É Hugo Simas movimentada Sim Hugo Simas é o local do crime Mas vamos lá Antes o senhor passa na casa Desculpa Na borracharia Do Elisandro Isso Eu queria só te perguntar Antes da gente entrar Para a própria dinâmica Que está tudo muito filmado aqui Essas coisas aí São de menos Aquele dia Quando o senhor Anuncia Que não vai no sábado Vai passar na casa dele Por volta da Segunda-feira Dia 21 de janeiro Quando o senhor Está com o teu filho No carro Tá Era uma rotina Típica de férias O senhor ficar o tempo todo Com o Matheus Assim Quando Vamos Como que eu tinha que Me explica o que o Matheus Estava no banco Do teu vecta Eu vou explicar Porque era assim O meu programa Eu tenho um cronograma Para sair de casa No sábado O Elisandro Fala assim Porque eu me atrasei Acho que equivalente Uns 40, 50 minutos No sábado Não, acho que uma hora Porque era para mim Na borracharia Duas horas da tarde Buscar esses 1400 É, o senhor fala isso Daí eu me atraso É umas três horas Eu falo assim Vamos deixar para segunda-feira E na segunda-feira Tanto quando aconteceu o atentado Eu estava falando Com um rapaz Que ia mexer com os vidros Da minha obra Eu estava na ligação com ele Daí O meu cronograma era assim Eu ia vir na loja de carro Que era no Batel Na loja da Volvo Pegar uma capa de roda Que eu já tinha comprado E ela demorou Dez dias para chegar Eu ia vir na obra Deixar meu filho na obra Deixar o cartão Para ele almoçar E me encontrar Com o Elisandro Posteriormente No sábado Não, isso já na segunda Ah, já na segunda Porque no sábado Ele falou para mim Que não daria E ele remarcou para a segunda Aí o Elisandro falou assim Segunda-feira Desce ali no banco E busca o dinheiro Então ele remarcou Ok, então vamos lá Essa informação é importante O Elisandro remarcou Para a segunda-feira Então foi ele e o Elisandro Que remarca para a segunda Que remarca para a segunda 11 horas Aí 11 horas na borracharia 11 horas da manhã Isso Na borracharia do Elisandro Isso Aí eu chego um pouco mais cedo Porque teve um problema na Volvo Aí já era 9h40 Dez e pouco Dez e pouco Precisamente 10h34 Aí eu desço De ver o que a minha obra A minha casa já estava construindo Era no Cabral No Bacacheri Desculpa Ali Tingui Aí eu falei Já vou passar aqui Pegar 1400 Já vou embora Por isso que o meu filho Estava do meu lado Aí eu paro na borracharia Tipo É equivalente uns Vai dar Um 20, 30 minutos antes Do programado Aí ele fala assim Eu estou sem carro Me leva ali na minha casa Pegar o carro E meu filho estava Aí eu fui Paro na borracharia Eu estava com o Vectra Eu abro a porta de trás Tiro a capa de roda Que está no meu banco de trás Põe no meu porta-malas E ele senta atrás do meu filho É isso Para aí agora Que isso é muito importante Eu vi o teu Vectra As imagens A polícia fez um relatório Bastante minucioso aqui Mas eu tenho problema de vista Sempre as imagens do Vectra Por mais que elas estejam Eventualmente coloridas Com as câmeras de segurança A imagem de câmara de segurança A impressão que eu tinha É que os vidros Eram isofilmados Mas não eram Até por uma forma de legislação Não eram absolutamente vedados O que eu tenho a te fazer Com essa pergunta é Quando o Elisandro Se aproxima do teu carro Ele entra pelo banco traseiro Ele entra atrás Senta atrás do meu filho Precisamente O teu menino está aqui Ele senta atrás Ele fala com o meu filho Ele cumprimenta o meu filho Porque meu filho já tinha tido Outras vezes lá com ele No âmbito ali Porque já foi Se não me engano Acho que num churrasco Teve lá na minha construção Então meu filho fala Bom dia pra ele Alguma coisa assim Aí eu falei Estou com o meu moleque hoje Ele vai lá pra obra comigo Aí ele senta no banco de trás Paralelo ao teu menino É Atrás do meu filho Meu filho aqui Eu dirigindo Passageiro E ele aqui atrás do meu filho Tá Ele senta ali Daí nós nos direcionamos Pra casa dele Aí ele fica dentro da casa dele Equivalente uns 5 minutos Nós voltamos pra borracharia E descemos nós dois juntos Pro banco Quando chega no banco Por que eu não desci do carro? O carro do Elisandro Um golfe Ele encosta na última vaga E o meu carro Fica naquele limite Tanto que pelo mesmo confato Eu fui multado Por estar estacionado Em lugares proibidos Aí o senhor já tá mesmo Indo pra o banco Isso Já tô no banco Mas muita calma Vamos só fazer isso Então a ideia é Vocês agora De manhã Dia do crime Por volta das 10 e pouca Conforme o combinado Então Vamos no banco Pegar os teus 1.600 Isso Ok Quando o senhor me diz Que o Elisandro Ele entra no carro Cumprimenta teu menino O menino tá sentado na frente Né? Essa é a posição fatal Mesmo dele Porque Só um Porque tanto Quando eu já paro na borracharia Eu abaixo o vidro Isso Aí eu falo Tô com o menino Aí quando ele foi pra entrar Eu falei Espera um pouquinho Eu fui Desço do carro Bota alguma coisa no fundo É isso É a capa de roda Que eu tinha tirado da loja Que eu tinha Porque ela demorava uns 10 dias Pra chegar Eu coloco no porta-mala Ele senta Aí do meu filho Eu levanto o vidro Do lado do passageiro Ele entra e desço Pra casa dele Isso Então vocês saem Da borracharia Com o Elisandro No carro Pra ir pra casa dele Pra ele pegar o golfe preto dele É isso? É Eu não lembro se ele foi Pra pegar o carro dele Ele fica uns 5 minutos Dentro da casa dele Ele desce Sobe lá pra cima Porque a garagem é embaixo É assim A casa dele era em cima Nível superior Ele fica uns 5 minutos Lá pra cima Eu fico dentro do carro Esperando Aí nós sai E direcionamos de volta Pra borracharia Aí chega na borracharia E desce Com algum funcionário dele E nós conduz Pra baixo Pra pro banco Acho que dá uns 5 minutos Da cruz do Pilarzinho No banco ali Pouco mais que isso sim É Por causa do trânsito Tá certo Então A logística é essa Agora Já se aproximando Do horário do crime A ideia é O Elisandro Tá na frente Com o carro dele Sim E o senhor segue atrás Com teu vectra E com teu menino dentro Sim, correto É correto então Dentro dessa dinâmica Que o senhor está dizendo Que o Elisandro Sabia exatamente Que tinha uma criança Dentro do carro 100% Ele sabia 100% Que meu filho Estava dentro do carro Porque não houve solução E ato, né Digamos assim Um intervalo, um delay Entre Ô Elisandro Eu vou ali levar meu menino Não, né E o senhor estava tranquilo Sim Sim, eu estava com o normal Não havia arranhamento Nessa relação Não, não, não Porque eu não estaria com meu filho Exato Vamos lá Hipótese alguma Vamos para o Santander, né Isto E aí O Elisandro Vai para o dentro Da agência bancária Supostamente sacar Os teus 1.600 Sim Vocês falaram dos 100 mil Nesse dia? Não Nem tocamos no assunto Nem tocamos no assunto Já estava vencida a dívida A pessoa era o senhor Mas não foi tocado Para ter nenhum tipo de arranhão Mal estar Ele estava nervoso? Eu não consigo assim Lembrar dos fatos Não, não Não te chamou a atenção? Não, não, não É isso Se chamasse a atenção Eu queria saber Pronto, vamos lá Vamos para o Santander Né Hugo Simas Bom Retiro Agência daquele local Movimentada a rua? Sim, bastante Segunda-feira Horário útil Primeiro dia da semana É natural Vamos lá O senhor estaciona mal O teu carro Palavras tuas Sou inclusive multado Não é o fato Eu cometo uma infração de trânsito Porque ele para no limite Na última vaga Eu fico atrás Eu pensei assim Se vir um fiscal Tipo que fica na rua Eu só dou uma volta na quadra Então quando ele para O carro dele na última vaga Eu paro aqui Ele desce o carro dele Vem no meu parabris Você não vai descer Eu falei não Vou ficar aqui dentro do carro Ele vai no teu parabris Ou ele vai na frente Vem do lado do meu filho Vem do lado do meu filho Você não vai descer Eu falo não Não vou descer Isso É isso que eu quero saber Porque o lado do teu menino Só para deixar aqui para os jurados claros O teu carro O teu lado Fica para a via pública Isso O do teu menino Para o passeio da agência Isso Isso Correto Correto Aí ele vai aonde No teu menino O lado do meu filho Fala Você não vai descer Eu falo não Você abaixa o vidro Ele vai abaixo Não Do jeito que eu paro Eu só ponho meu carro no neutro E fico com meu carro ligado Porque estava quente nesse dia E o meu filho ali Jogando no telefone dele Distraído também Distraído E o senhor também Estava só tenso por causa do trânsito Ali É isso Vamos lá Ele entra na agência bancária Não Ele disse que vai Vai pegar o dinheiro É Eu acho que o intervalo Quando ele desce do carro Ao fato do acontecimento Você se dá de 3 a 5 minutos Mais ou menos É O senhor tem essa projeção de horário 3 a 5 minutos É de 3 a 5 minutos Mais ou menos Vamos lá Tá certo E aí o senhor fica lá com o teu menino Sim Ele adentra uma agência bancária Na verdade ele passa lá um pouquinho mais Tá 3 a 5 minutos Há um delay aqui Por conta das duas câmeras de segurança Enfim É que eu não sei a volta Mas acho que do acontecido Não chega a 5 minutos Isso E aí ele entra Entra E aí me conta Como é que o senhor E o senhor descreve isso Eu quero exatamente Se o senhor puder trazer Maior quantidade de detalhes No momento que o senhor vê Um cara passando Depois esse cara voltando Depois esse cara sacando Uma arma cromada Sim E o senhor só vê que O corpo Vê um boné Me conta aí Nos conta isso aí Acontece assim Eu estava aqui dentro Eu estava sentado no carro No posicionamento que eu estou aqui assim Com o meu carro desengatado Eu estava bem Embutido na traseira Sim Aí daqui a pouco eu vejo Passa um rapaz de boné Eu vou olhar no meu retrovisor Ele some desse meu lado retrovisor Quando eu vi do meu lado direito Quando eu olho no meu retrovisor Do lado esquerdo Ele está saindo na traseira Do meu carro Sim Sacando uma pistola Acho que 9 milímetros Você vê a pistola Uma cromada Quando eu já vejo esse fato Eu já vi que não se tratava De um assalto Por quê? Porque na região Tinha muitos carros Que no caso A arma seria mais cara Que o meu carro Não tinha muito anexo Uma pessoa com a pistola 9 milímetros Roubar um Vecta Que custa 6 mil reais A pistola se torna mais cara E tinha vários carros Mais caros que o meu Você vê lá Tem vários Então eu tento engatar uma ré Quando eu tomo o primeiro disparo Engatei a ré Eu tomei o primeiro disparo Que pegou na... Deixa Vamos fazer outra pausa também agora Sr. José Juliano Então o senhor tem uma percepção Que nos teus interrogatórios Desculpa Nos teus depoimentos anterior O senhor não dá O senhor está dando aqui pela primeira vez Fazer essa mensuração De que assalto não é Não, sim Percebi Entendeu? Essa percepção vem de quê? O senhor estava jurado de morte? Não É porque como todos sabem Eu tive uma vida pregressa Isso Vamos logo falar Que deixar todo mundo O senhor já teve vida pregressa Sim, sim Já foi preso Já fiquei preso Fiquei 11 anos preso E eles não sabiam Dessa minha vida pregressa Pois é O Elisandro Nos interrogatórios dele Diz que sabia Não, porque todo mundo Me chamava de Júnior E é isso Se você vê o Júnior É um nome falso Que eu tinha Que o senhor deu em 2013 Em 2013 Eu sou condenado E pago Já estou pagando Perante a justiça Sobre essa falsificação A falsidade Todo mundo me conhecia Por Júnior Júnior era teu codinome Na ideia da falsidade Todo mundo tinha eu Como digamos assim Que eu era um empresário Não sabia da minha vida pregressa Eu também não fazia a questão de expor Todo mundo às vezes pensava Que eu tinha sido preso Assim Por um pote Algo assim Não sabia que era tão aprofundada A minha vida anterior Entendi Meu progresso Da minha vida passada Então não sabia Pois é Mas o Elisandro Mas o Elisandro diz que sabia Ele fala aqui Que sabia E aí alguém pergunta Alguma coisa E mesmo sabendo Por que você entreteve Essa relação E aí eu queria saber O senhor Na tua cabeça Ele não sabia disso? Não Porque eu acredito Se ele soubesse Talvez não teria tentado Fazer essa situação E o senhor sabe Da vida pregressa dele? Não Eu conheço Que eu sei da vida pregressa dele Até então Onde que eu sabia Que ele era um Um que? Um empresário Ele tinha faculdade Essas coisas que eram Pois é Ambos estavam enganados Um quanto o outro Depois eu vou explorar isso aqui E aí então O senhor Está dentro do teu carro Verifica Esta aproximação Estranha Uma pessoa com arma cromada E faz essa sugestão O senhor não Não estava Jurado de morte Não Apesar dessa vida pregressa Não Nunca tive problema nenhum Com ele Tá certo Vamos um pouquinho adiante Tá Quando o senhor faz Essa Essa lógica Na tua cabeça E começa a tentar Engatar aí uma ré Palavras tuas Sim Você fala Dá um comando Para o teu menino A coisa é muito rápida Porque pelas filmagens É tudo muito rápido É tipo assim Quando eu tomei O primeiro disparo Que eu vi Que se tratava Tipo De um atentado Contra a minha vida Eu peguei Se você vê Na filmagem Eu abro a porta Do passageiro E tento empurrar Meu filho para fora Só que o meu filho Tipo Meu filho Ele era uma criança Ele era da igreja Meu filho assim Ele não tinha Pregressos muito Era uma criança Muito sem Inexperiente com a vida A mãe dele Tratava dele Minha mãe dele Com 14 anos Ele levava e buscava ele na escola Eu percebi Era para a igreja Essas coisas Daí eu tento empurrar Meu filho para fora Só que como ele está De cinto De segurança Ele não cai Ele só desloca E o cinto trava Porque o cinto Não dá aquele espaço Para cair Aí meu filho só fala assim O que está acontecendo E nisso Já com esse mal tiro Eu caio nos pés Do meu filho E acho que os tiros Transcriava nele E pegava em mim Daí eu abro a porta Assim Eu saio com Metade do meu corpo Para fora E falo assim Meu filho está dentro do carro Que é o último tiro Que eu tomo assim Que veio por cima Do porta-malas Com o atirador Ele dá por cima Ele faz uma vista Ele faz assim por cima E dispara contra mim E na intenção Acho que pega na minha cabeça Só que eu já não aguento E eu caio Daí eu vejo Um pouquinho para frente Assim o chevette Branco Para Ele entra dentro O senhor chega a ver isso? Ver o chevette Espera aí Viu nas filmagens depois? Não, não, não Isso eu vi Eu vi E tinha um policial Ele era um Um policial Acho que bombeiro Ele estava desarmado E ele começa a falar no rádio Ele vem Passou a correr Não, você está bem? Eu falo Socorre meu filho Socorre meu filho E eu caio assim Quebra meu fêmur Eu fico com meus pés Dentro da parte Da aceleração do carro E caído pelos pés Do meu filho Isso aqui Meio para fora do carro Caído Daí o policial vem Começa meus batimentos Falei Olha meu filho Ele liga Que eles tem Acho que a ligação De emergência Fala assim Estou com visual Chevette branco Dois atirador Assim E eu vejo eles arrancando Assim O senhor então Chega a ver na hora Consigo ver Não, consigo ver Pois é Se o senhor Vesse arrancar Que aí já é O Igor dirigindo o Chevette Eu vou chegar nisso E o Alexandre Pegando a caramba Entrando dentro do carro Sim Ok Nesse contexto aí Dessa situação Nem assim o senhor Faz contato visual Com o Alexandre Ele ainda está de boné? Está Sim Não, doutor Estou falando de outro momento O momento da fuga Do seu assistido É porque assim No momento assim Do Você está Sobre um atentado Sobre a perca Da sua vida Com o seu filho Você não consegue ter Muita reparação Em fisionomia Se eu vi Eu nem vi Porque na hora do desespero A gente tenta Primeiro salvar a vida Do filho da gente Para depois ver a gente Então nessas horas Eu não consegui nem ver Porque ele estava com ele Eu só vi Que foi por cima do Ele não chega nem na traseira Você chega um pouquinho antes Só mira por cima Se eu falo Meu filho está tendo no carro E levanta minhas mãos E vem o último disparo Entendi E aí o senhor nos diz Que acorda 11 dias depois É Aí eu fiquei Aí vem um senhor Falou comigo Falou assim Que Deus tinha um projeto Na minha vida Que tudo ia andar Isso na hora do crime? Ah Você fala desse evangélico Isso Um senhor evangélico Vem falar comigo Está esse policial Já chega um monte de pessoas Coisas Daí todo momento Eu estou vendo o carro Do Elisandro na frente E eles perguntando O que foi Aí eu dou uma apagada Isso Lá no momento Quando eu volto O carro do Elisandro Já não está mais lá Na frente do meu carro Já tinha ido embora O Golfo e Preto Já tinha ido embora Que daí começam a chegar As polícias Os bombeiros E começam a socorrer a gente Aí eu saio Até o hospital Consciente ainda Tipo apagando Voltando Depois Quando eu subo para a cirurgia Eu só acordo acho que Dez dias depois Entendi E me conta uma coisa Do local onde o senhor Está estacionado Para a visibilidade Da agência Usa aqui esse espaço Como referência O senhor estava estacionado Aqui Vamos colocar isso aqui A agência Que o Elisandro entra Está a quantos metros? Eu acho que dá Uns Cinquenta metros Eu acho Não com precisão Mas dá uns Cinquenta metros Mais ou menos Eu estou bem no final Na última vaga Porque vem um banco Um estacionamento Dois estacionamentos Eu estou aqui no final Do estacionamento Para baixo do hospital Entendi E aí quando o senhor Tem esse apagão Mas quando a posição Que o senhor está O senhor não vê mais O carro do Elisandro Não, não Porque onde eu estava Aqui assim Três metros Estava o carro dele O carro dele parou A três metros Do meu Três metros não Parou junto Não está a dois metros Entendi Eu caído E o carro dele Senhor José Juliano Eu vejo Que o teu primeiro depoimento Seria por volta De oito de fevereiro E o senhor Eu me refiro aqui Precisamente A página 233 O senhor Não quer falar com a polícia Me conta aí O que é isso Por que o senhor Não quer O senhor já soube Da morte do teu filho Teu filho morre No mesmo dia Do fato Poucas horas Depois de ser atendido Por que o senhor Não quer falar com a polícia Estava com a minha cabeça Muito confusa Não estava Assim me engano Ainda o acontecido Com a perca do meu filho O senhor estava Com medo De alguma coisa aqui Não, medo não 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 Tá Quando o senhor acorda O senhor recebe a visita De algum credor Sabe de alguma coisa Como ficou movimentado Esse crédito Que agora fica em aberto É que na verdade Não só o 100 mil O que o senhor sabe Sobre o crédito É que na verdade Quando tudo eu fui saber Foi através da prisão Do acusado Do Elisandro Que foi 2 de fevereiro Então 8 O senhor já sabia Que ele estava preso Se o senhor ouviu Do dia 8 Isso Isso E ele foi preso 2 Daí Eu soube Aí que se tratava dele mesmo Que ele fala Das coisas Que com medo Coisa Acho que Ele cita o meu passado E coisas assim Isso Por isso que é Daí Eu estava no complexo Médico penal Em Pinhais Pausa O senhor Vai para o complexo Médico penal Sim O senhor disse que tinha Uma vida pregressa Há muito tempo Mas complexo médico penal Unidade de estabelecimento Prisional Clínica médica O que o senhor estava fazendo lá Então Nesse documento Como eles me conheciam Que eu falei Que eu usava como Falsificação ideológica Eu tinha sido condenado Num tráfico de droga E numa falsificação Ideológica de 2012 E eu era réu solto E quando foi em novembro De 2018 Chega a última fase transitória Do processo Eu tinha só que pagar a pena Então quando foi E eu não sabia Que tinha sido mandado de prisão Quando acontece o atentado Porque o meu filho está comigo E minha esposa A mãe do meu filho não saberia Aí falou assim Não, o nome dele Tal Daí E a carteira Estava lá no carro Você sabe E eles puxam meu documento Ver que eu estava com Mandato de prisão Em aberto Por conta do descumprimento De alguma cautelar Que eu já tinha só que pagar a pena Entendi Então é por isso Que o senhor está no complexo médico penal Isso, exatamente Pode continuar agora a falar Daí eu vejo Aí que eu vejo tudo o que ele fala As situações dele Aí Eu não me recordo muito bem Eu não me recordo Se foi antes do meu depoimento Ou depois do meu depoimento Os advogados Acho que não é os advogados Agora eram os outros advogados Isso, a gente vai entrar também nisso Eles tentam Falando que queria conversar comigo Contigo É Queria conversar Mas só que eles foram Através da minha advogada Que cuidava dos teus Processos Isso, isso Eu não me recordo se era O nome dela É Débora Não lembro o nome do advogado É, foi tomada aqui a providência Em relação a isso Isso Aí que eles queriam fazer Queriam conversar Não posso falar acordo Não, acordo entenda É diálogo É isso Eu nem abri essa possibilidade De escutar com o advogado Que tinha para me falar Tá, então vamos recapitular Isso aqui para os jurados Quer dizer então Que o senhor estava no complexo médico penal E foi procurado pela tua advogada Que tratava dos seus processos Ao argumento de que os advogados Do Elisandro Queriam conversar contigo Isso O que é Pelo amor de Deus Oi Sim, doutor Porque eu fui report Não, doutor Doutor, eu não me referi ao senhor Que é homem honrado Doutor Doutor, eu falei advogados Doutor Ele não falou o nome Epa, doutor Eu não estou lhe ofendendo Não ofendi a ninguém Eu estou reportando as palavras da testemunha Ele acabou de dizer isso Ele acabou de esclarecer que não eram senhores Não, doutor Não, eu estou respeitando Eu exijo o seu respeito Porque eu estou na minha fala Os advogados Doutor Nelson Só para seguir Não, não há problema Os advogados Eu vou dizer Os juízes Os promotores Só preliminarmente Doutor Nelson Quando for fazer manifestação Só que eu faço o microfone Se a gente não consegue Isso É que eu acho que É que Mas falar os advogados Isso aí é uma ofensa Não, tudo bem Doutor É que veja Só o microfone Por favor A justiça Não, eu entendo Mas é que Doutor Veja Se o senhor não usar o microfone A gente não consegue nem registrar O que o senhor está falando O que se torna inútil Essa manifestação Entende o que eu quero dizer Então Desculpa Mas eu Doutor Nelson Só um minutinho Escuta o que eu vou falar Doutor Nelson Escuta o que eu vou falar Pois não É só para evitar Que um fique falando Sim senhor Certo Então Se o senhor quiser Falar mais alguma coisa Que é vontade Eu fico em silêncio É que ela generalizou E eu acho que isso aí É uma ofensa Desculpa Eu não falo os promotores Os juízes Ela falou que o advogado Eu nem conheço a advogada E não conheço Eu não conheço Não conheci o acusado Conheci o acusado Agora No dia da audiência Essa fala dele Foi reproduzida Em outras audiências Que o senhor estava E o senhor não se revoltou Dessa maneira Não Mas doutora Mas a senhora E eu só estou reportando O que ele falou Em três oportunidades O senhor ouviu as três E não fez essa indignação toda Com os promotores Então doutor Eu lhe peço A gente está no plenário excelência Eu lhe peço Aqui é o plenário Aqui é o momento ideal Para o senhor reportar Pela primeira vez Essa indignação Aqui os jurados que julgam Não sou a senhora Nem eu Eu sei Eu sei de tudo Doutor É a justiça democrática Só que essa acusação Por isso que eu não me refiro Se eu soubesse o nome Eu estaria o nome Sem problemas E como eu falei Não era vocês Quem entrou Acho que vocês entraram Depois no caso Então não Não foi eles Ninguém chamou o nome dele Ele que na verdade Fez essa exação Então os advogados Foram procurar Palavras minhas Isso E que o senhor Em outras oportunidades Também fala Sim Na audiência Que eu tive Pelo menos Duas oportunidades Por baixo duas O senhor fala isso Sim Na frente desses advogados Sim Na frente deles Falei para eles E o meu colega Lucas E eles me pedem O nome Desculpa Isso Mas ele falou assim Que não era eles mesmo E sentia pelo acontecido Algo assim Mas ele sabia também Todo momento Nunca eu deixei Nem espaço aberto Para assinuar que era eles Nunca Sempre deixei esclarecido Que não era eles Sim Era uma outra equipe De advogados Agora o que eu quero saber Se só foi uma vez Uma vez só Uma vez só Nessa oportunidade Que encontrou Na tua advogada intermediária Isso Ok Vamos aí adiante E aí depois O senhor só fala em juízo Não é isso? Sim Esperante Lá na videoconferência Lembra? Sim, sim Ok E teve um fato Que aconteceu O senhor José Juliano Numa segunda oitiva Do senhor Que já era um processo Desmembrado Se não me engano Em que o senhor Comunica a juíza Que está com dificuldade De falar Porque tinha acabado De sofrer um atentado Correto Vamos lá O tempo já passou Sim O senhor me disse O senhor diz Naquela oportunidade Para a doutora juíza Que ó doutora Talvez eu não fale muito bem Porque eu acabo de voltar Do hospital Correto Tinha voltado Dia dois de junho Alguma coisa nesse sentido Isso E a voz para a gente Tá bom E o senhor não sabia Quem era E sobre o que Se tratava aquele atentado A juíza fica até te perguntando Não tem alguma coisa Não tem alguma coisa a ver Com o nosso processo É Não Que eu saiba não Porque na verdade Nós não sabemos Nós estávamos em uma distribuidora Ali de bebida Chegou um rapaz lá Bele do nada Lá atirou Nós estávamos em quatro Morreu um E três foi baleado Também não vincula ao caso Deixei bem especificado Entendi Isso Até hoje 2023 Conseguiu se aferir Se tem alguma coisa a ver Com esse nosso caso Não 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 Hoje inclusive O senhor reporta Até outras situações É isso? Não é que eu reporto Foi o que aconteceu É porque o senhor falou De outra vítima É sim Que teve outra vítima Que faleceu nessa situação Que isso Então E até hoje O processo também Não foi andado para frente Entendi E o senhor não sabe A definição disso Não Não Pronto Estamos caminhando agora Para o final As consequências aí Do fato Senhor José Juliano Chegou aqui O nosso conhecimento O Elisandro fala Que depois que o senhor Sofreu atentado Fica hospitalizado Ele é Sistematicamente procurado Tá Ameaçado Procurado E ele acaba Dispendendo valores Um desses valores Me chama a atenção Porque ele disse Que uma pessoa Cobrava Ameaçava E ele teve que Dispender uma certa quantia Para pagar o velório Do teu filho Não Isso aconteceu Quem pagou O velório do teu filho Quem pagou O velório do meu filho Mesmo eu Em coma Quem pagou Foi eu Foi eu que paguei Mesmo eu também em coma Porque tinha um Tinha um outro círculo De amigo Que me devia dinheiro E foi lá Só mandou perguntar Quanto que era o valor Foi 6.500 E ele encaminhou Para No caso Para a irmã Da mãe do meu filho Entendi Então essa alegação dele De que teria custeado O velório do teu filho O senhor está sabendo agora Soube disso Soube através Do processo Do processo Deu uma vida do processo E Acho que Quando ele foi preso Tinha uns comprovantes Lá Mas Para mim nunca chegou dinheiro Essa pessoa que ele fala Não tenho mais contato Quem é essa pessoa? Que ele fala que é o Anderson O Anderson Que é irmão do Elton Não, não, não Não é esse Anderson Não é irmão do Elton Não, não, não Esse era um Tipo Um amigo meu Que eu tinha também Que era do mesmo círculo Que não ia fazer negócio Entendi E me conte uma coisa Esse círculo Teu que fazia negócios Esse círculo Foi procurar o Alisandro Para ameaçar No período que o senhor Estava acamado O senhor tem hoje Consciência disso? Que eu saiba não Porque até aonde que eu sei Onde que foram procurar o Alisandro Era a situação que ele estava dando dinheiro Mas eu não tinha nada a ver com isso Não chegou um centavo Após a morte do meu filho Nunca recebi um centavo Nada Não tive contato nenhum com o Alisandro Isso Eu custiei Eu paguei Eu paguei os 100 mil reais Daquele Eu tive que pagar Porque eu era intermediário O velório do meu filho Fui eu que paguei Nunca chegou um centavo Até a minha mão Referente ao Alisandro Nunca citou Nada assim a pagar A dívida acabou E eu também Não fiz questão nunca mais De procurar contato Nunca procurou contato Não Ok E o Matheus Nessa história toda O menino de 14 anos morre O que isso representou Do ponto de vista emocional Para o senhor Me conta aí A situação dessas consequências Do crime A vida nunca mais será a mesma Sem Não é uma criança Que estava aí na rua Às vezes nem uma criança Está fazendo coisa errada A gente não tem essa autonomia De tirar a vida de ninguém Posso ter respondido Muitas pessoas falam assim Ah mas você tem uma vida Pregressa no crime Mas pode puxar meu processo E ter alguma coisa Contra a vida de alguém Nunca Entendeu Então é uma dor Que se não se reter reparação A perca de uma criança Ainda mais meu filho Que só vivia dentro da igreja E vinha passar as férias Tipo Você ouviu o depoimento É ouvido Eu conversei com a mãe dele Depois fui pedir perdão Porque não acho justo Você tirar uma criança Para passar umas férias Andando e entregar num caixão Eu pedi desculpa Ela só falou para mim Eu te desculpo Porque o meu filho Morreu fazendo o que ele queria Que era ficar perto do pai É o que ela falou para mim Entendeu Então é uma coisa Que nunca vai cicatrizar Não vai ter Por isso que Não é dinheiro Não é nada Não vai ter Que vai reparar Uma perca dessa Entendeu Entendi O senhor soube de alguma coisa Sobre o impacto disso Na vida da Vanusa Eu não sei E você acarretou muita coisa Vocês não tem muito contato Porque se torna difícil Você se encontra É perca Até que a minha outra esposa Que a minha esposa Na época Ela estava grávida também Ela veio perder o bebê Minha esposa estava grávida De seis meses Sim aí Porque ela viu a reportagem Pela televisão E acabou perdendo o bebê Então é difícil A vida Para ninguém Nunca mais será a mesma Tanto nem a minha Nem quanto As dos acusados Entendeu Porque Quem tira a vida De uma criança Eles passaram dentro Do sistema prisional E eles sabem Como que funciona Quando tira a vida De uma criança Ninguém fica em paz mais Entendeu Então não foi só A minha família Que foi acabada Tanto de quem é acusado Entendeu E a nossa também Entendeu A dela A minha Entendeu Da minha família inteira Entendeu Tá bom Tá bom José Juliano Tem alguma pergunta Que eu não tenha Feito Acredito que eu tenha Exaurido muito E que o senhor Queira falar Para a gente Da minha parte Concluir aqui Esse depoimento Não doutor Acho que ficou bem Esclarecido da minha parte Também Da doutora Também Tá ok Eu agradeço Eu reitero aqui A minha solidariedade Tá bom E devolvo a palavra Excelente Pela defesa Eu tenho Excelência Obrigado Sr. José Bom dia A gente tem que estar De dia Bom dia Seguinte Como é que era o nome Da mãe do Matheus Vanusa Maria Ferreira Tá Dona Vanusa Ela foi ouvida Na delegacia Na página 43 do processo Movimento 3.11 Ela diz o seguinte Que o seu apelido Era paulista Correto Então você tinha Dois apelidos Júnior e paulista Não Então vou Apelido Eu só tinha um Que é paulista Júnior era o nome Que eu usava Que eu fui condenado Na falsificação ideológica Em 2012 Então é um nome E um apelido Então o apelido Que o pessoal usava Para te conhecer Era paulista E lá no mundo Do crime Era Júnior Não Não no mundo Do crime O meu apelido Em si Me conhecia Como paulista E no Circo Do Elisandro Me conhecia Como Júnior Júnior Tá Então Lá por Elisandro A galera te chamava De Júnior E na sua família Os amigos Paulistas É Meus amigos Minha família Me chama pelo meu nome Tá É o seguinte Quando a Vanusa Vai fazer o depoimento Dela Ela diz o seguinte Que É Que É Você Reconheceu A paternidade dele Dois anos Fazer dois anos Que você tinha reconhecido E antes disso Eu nunca tinha ajudado Com pensão Então você tava se aproximando Do seu filho Naquele momento Não Não é correto Meu filho Eu conheci meu filho Em 2011 Certo Que daí Nós fizemos Não teve Esse teste de DNA Eu só Ela tinha registrado Deixado a paternidade Em aberta E eu reconheci A paternidade Dele Foi em Dois mil E Acho que se não me engano Foi em dois mil e doze Então não tem dois anos Eu tinha já o ciclo Com meu filho Deu de Dois mil E Dois mil E dez Por aí Dois mil e onze Tá Mas assim Ela foi ouvida Em dois mil e dezenove E ela diz Que a declarante Esclarece Que José Reconheceu A paternidade Do filho Há aproximadamente Dois anos Ou seja Em dois mil e dezessete Você lembra disso? Eu não tenho detalhe Mas pode ser sim Mas O fato de eu ter reconhecido Meu filho É que ele não Na época que ele nasceu Eu como já falei Estava privado da liberdade Esse é o fato Que eu não tinha registrado ele E quando eu saí em 2011 Que eu fui conhecer Meu filho Estava com seis anos Mas conversava por carta Mandava carta Pra ela E ela mandava foto pra mim Tá E o senhor morava onde? Eu estava preso Eu morava Não, não Quando você estava solto Quando eu estava solto Eu morava no Cajuru Ela diz aqui que você morava Na Colônia Penal Murici Colônia Penal Desculpa Colônia Murici Em São José dos Pinhais Você morou lá? Esse aí é o último Meu endereço Que eu estava no dia dos atentados É o endereço que eu resendia Eu morava lá Desde 2015 Beleza Aí o seguinte Porque você disse aqui pra gente Agora no final do seu depoimento Que assim Que A gente Lógico Entendeu que Seu filho estava no lugar errado Na hora errada Foi um acidente Vamos dizer assim Uma fatalidade Mas assim Ela diz o seguinte Aqui no depoimento dela Se soubesse que o pai de Mateus Tinha algum envolvimento Com coisas erradas Jamais teria autorizado A menina ficar com o pai Ou seja Nessa época O que você fazia da vida? Eu mexia com construção E venda de carro Beleza Você disse aqui Pro doutor promotor Que você já foi preso Correto Qual o motivo? Foi preso por assalto Tráfico E falsificação ideológica Tá Então vamos lá Esse assalto Foi onde? Mas bem resumido Aqui deixar frisado Que eu já ganhei O perdão de pena Eu devo só a pena do tráfico Para a justiça Não devo mais nada Estou tudo em dia Com a justiça Tá, mas vamos lá Esse assalto Que foi um roubo Quando é que você Cometeu esse roubo? Isso aí foi em 2001 2000? 2001 2001 Qual foi essa pena? Qual que é a relevância Dessa pergunta Para o processo, doutor? É irrelevante Porque tem a ver Com o seu histórico Tem a ver com esse empréstimo Tem a ver com tudo Tem a ver com a motivação Do crime Se eu já falei Porque eu tenho passagem Que eu já ganhei O perdão de pena em 2016 Eu não vejo a relevância No caso de 2021 Excelência, o tipo Da pergunta do doutor Não só lendo referências Do processo escrita Como também falando coisas Que não se referem Ao fato em si Vou pedir A vossa excelência Aqui eu não estou sendo julgado Meu passado Não, não está sendo Meu cara O senhor é vítima aqui E eu já falei E eu no momento Estou deixando de responder Só um minutinho A questão se resolve De maneira muito mais fácil A vítima já expôs Que tem um histórico criminal Há algum ponto específico Doutor Vitor Que de maneira justificada A vítima tenha que esclarecer Sobre isso? Sim E daí o que seria? Só porque ele possa responder De maneira direta A gente já passa Vai adiante Eu abri aqui o seu oráculo Lá na página Se os jurados quiserem Verificar aí também Está lá no movimento 1.448.9 E aí eu vou fazer a pergunta De maneira mais objetiva Para a gente ganhar tempo Mas basicamente o seguinte Também não gosto De fazer esse tipo de pergunta Porque normalmente Quem faz esse papel É o Ministério Público Não é a defesa Não, não Quem faz esse papel É a defensoria pública Através do senhor Não, doutor Eu estou respeitando O senhor está causando O Ministério Público Eu vou defender o Ministério Público Interrompeu duas vezes E agora eu estou Interrompendo Porque eu estou defendendo A minha instituição Se eu me respeite Respeite a minha instituição Mas voltando A minha pergunta A minha fala Eu não vou fazer o papel Do Ministério Público Porque ele gosta de fazer isso Mas quando a gente faz A gente não pode fazer Não é, doutora É porque a lei veda Se eu fazer isso Com o vítima, doutor Não veda Veda, doutor A lei Mariana Ferra, doutor Foi implementada Mariana Ferra Então aplica Mariana Ferra Doutor, por favor Artigo 474 A da lei Que isso, gente Nós temos aqui duas soluções Eu vou poder fazer a pergunta Doutor Vitor Eu vou pedir a gente ler A senhora de centro Doutor Vitor E vou falar porque assim Não vai dar pra admitir Alguém falando mais alto Do que eu aqui Tá, então Nós temos duas soluções A primeira é seguir o procedimento Fazer perguntas A vítima Dentro do que eu já delimitei aqui E a segunda É eu encerrar aqui A inquirição Porque já Já não se presta A essa finalidade Então, doutor Vitor Eu vou reiterar O senhor pode fazer a pergunta Direto, objetivo E aí se tiver pertinência Ele responde E do contrário A indefira A gente prossegue Tá bom O tráfico de drogas Você foi condenado em Curitiba No estado de São Paulo Em qual lugar do Brasil? No oráculo Sotabena Eu só tive passagem No Paraná Tá, eu não perguntei isso Com 18 anos Sim, você é no Paraná Em Curitiba Tá, Curitiba Qual foi a sua pena? Do tráfico? Isso Foi equivalente 8 anos e alguns meses 3 meses 3 anos e alguns meses Por falsificação ideológica Total de 11 anos E 11 meses Se falha a memória Aqui tá 12 anos 5 meses e 10 dias Tá bom Alguns meses de diferença Tá E esse tráfico aqui Qual era a quantidade de drogas Que você tava na época? Traficando? Não Aí se eu Se eu ver o meu processo Não estava traficando Não? Não, estava guardando Era mais de nada Tá, então quantas Qual a quantidade de drogas Que você tava armazenando? Eu acho que tinha um LSD E... Acho que 3 ou 4 garrafas De cocaína em líquido Aham E quantos quilos? Quantos litros? Quantos... Se eu falei pro senhor Que é 3 garrafas de coisa Eu não tenho É 3 garrafas Era em líquido Tava na sua casa, é isso? Era um... Tá, mas do Dr. Vitor Só um aumento Nessa época que você tava fazendo tráfico Você era sozinho? Você reconhecia outras pessoas? Como é que funcionava Sua relação com essa organização Que vende de droga? Acabei de falar pro doutor Acho que não ficou bem claro Então vou esclarecer Era um... Não, José Juliano Só um minutinho Doutor Vitor É que veja Eu preciso Diante do que foi colocado aqui Do conteúdo da pergunta Saber qual que é o alcance dela Sua aspecto de relevância Em relação ao processo Ou seja, o julgamento aqui de hoje A acusação que... Doutor Tiago Se o senhor me disser que... O senhor trabalha aqui no júri Que esse... Que esse... Esse histórico... Só vou concluir, hein? Que esse histórico da vítima Tem relação com o homicídio Aí... Aí ok, né? Quero crer que tem pertinência Mas no contrário Se for só explorar um fato Do histórico dele E eu digo isso porque Os demais acusados E parece que também Tem outras anotações e tal Mas mesmo se não tiverem O fato é que Se a gente permitir que isso aconteça Cada pessoa que sentar aqui A gente vai ficar discutindo Inúmeros fatos Que não tem Sim, doutor Alguma com isso Em algo que não tem fim, né? Sim, com todo respeito Não tem fim, não tem... Mas olha só A gente tá no tribunal do júri O doutor é juiz do tribunal do júri Mais de 90% dos casos aqui Que a gente cuida São pessoas que morreram Por causa do tráfico de drogas Seja porque vendeu drogas Seja porque tava devendo dinheiro Então assim Tem toda a pertinência Porque a doutora Tiziane Ela teve todo momento A oportunidade de perguntar Sobre a questão do empréstimo Essa foi a linha de investigação Da polícia Agora a gente pode abrir A linha de investigação aqui De perguntas sobre A questão do passado dele Que é relacionada ao tráfico Tráfico, assalto Falsificação de documento Então assim Existem outras possibilidades De motivação do homicídio? Existe Eu entendi O doutor tá querendo assinuar Que essa tentativa É referente ao meu passado Então deixar bem claro Não, não tem nada a ver Com o meu passado Não devia nada Andava de cabeça erguida E se eu tivesse uma tarefa Com o meu filho dentro do carro Não devia nada Droga que eu perdi Paguei O documento Não deveria nada Pra ninguém Pronto E você cumpriu a pena E resolveu isso tudo? Cumpri Estou terminando de pagar Bandeirantes E foi na nona Os assaltos Os assaltos aqui em Curitiba Eu respondi Se eu não me engano Foi na sexta O tráfico E a nona O assalto Se eu não me engano Tá Enquanto antes Você respondeu Um porte de arma E um assalto Essa questão Que você respondeu A promotora Você sabia que a arma Valia mais que o carro Sim Porque você já tinha conhecimento De arma Sim, senhor Tenho minha vida Pé-gressa no crime Quando deixei bem esclarecido Então quanto é que custa Uma pistola 9mm Você sabe Dizer mais ou menos Ah, o... Hoje eu não sei Te informar isso Você não sabe dizer Mas na época você sabia Sim, sabia E você já tirou Já usou arma Sim, sim, senhor Você estava armado um dia Do fato? Não, senhor Tá Pergunto isso Porque lá no processo No laudo de exame de local Foram encontrados Dois tipos de cartucho Tá É, provavelmente De duas armas Então Pergunto Você viu só uma pessoa Atirando? Não tinha mais de uma? Só uma pessoa atirando Tá Beleza Então assim Passado esse período Assim de Criminoso Que você teve Você foi condenado Você pegou uma pena alta Ficou bastante tempo presa Você foi solto Beleza Correto Aí você vem a hoje Com a doutora promotora Doutora Tiziane E vem falar assim Que emprestou-se em mil reais Pro Elisandro Sim Tá De onde é que você tirou esse dinheiro? Eu deixei bem claro Esclarecido Que eu era o intermédio Do empréstimo Que foi feito pro Elisandro Eu era intermediário Tá Fulano O Ricardo tinha o dinheiro E o Elisandro estava precisando do dinheiro O cara falou assim O Ricardo falou assim Estou emprestando pra você E como eu estava Na situação Complicada Eu fiz um intermédio dinheiro E tinha a venda De um carro De um Jetta Que eu vendi pra ele Um Jetta azul Acho que eu tenho até A placa lá em casa E ele tinha que me pagar Oito ou nove parcelas De cinco mil reais Onde ele me passou O cheque da esposa dele Ele tinha me pagado Quatro ou cinco parcelas do cheque Essa última parcela Faltava mil e quatrocentos Mil seiscentos reais Tudo bem Mas olha só Rapidinho Uma conta básica de matemática Que o Jetta em 2019 Custava cem mil reais O meu senhor Isso que eu vou Refrisar Pra o senhor entender Eu Fora os cem mil reais Ele tinha a dívida Do Jetta Em toda a parte Do interrogatório Eu deixei explicado Que é duas dívidas Uma do Jetta E uma do cem mil reais Certo É isso aí que eu deixei Tá Mas de onde veio O cem mil reais? Pra fazer o que? Esse dinheiro Foi emprestado pra quê? Pra o Elisandro Pagar uma outra dívida Com um outro Pessoal que ele tinha Que ele devia Com outras pessoas Que ele devia Tá Mas só pra fazer claro Esses cem mil reais Não era seu Não Você pegou de alguém E prestou pro Elisandro Isso Você era intermediário Eu era intermediário Tá E quem é essa pessoa Que você pegou de dinheiro? O Ricardo Quem ligava O credor e o devedor Era eu Tá Ambos não se conheciam Eu era o intercalso Tá E você fazia Essa retransação De dinheiro Entre as pessoas Você fazia contrato? Não Como E qual era a garantia Que você tinha Que ia receber de volta? Que era Ele ia deixar um bem de garantia Como que ele já tinha Feito ao contrário comigo Mas não em valores tão altos Tá Mas deixava o bem de garantia Mas deixava lá o dute Do carro assinado É Deixava uma procuração É Geralmente era assim que era feito Deixava uma procuração Só que daí Como eu frisei No meu depoimento anterior Que no dia 8 de janeiro Ele falou assim Não Júnior Eu não vou deixar nada de garantia Que eu vou pagar Essa dívida inteira Que eu vou pegar o dinheiro Com meu tio Pronto E eu Tá E você emprestou 100 mil reais Sem garantia Sem papel, sem contrato Sem nada Sim Tá E o Ricardo Tirou esse dinheiro de onde? Ele fazia o que? Qual era a profissão dele? Aí eu não sei informar pro senhor Então Você pegava o dinheiro prestado De uma pessoa Que você não sabia o que fazia Com o passado criminoso Que o senhor tem Passava pra uma outra pessoa Que você também não sabia O que fazia direito Sem contrato Sem papel Sem documento Sem garantia Sem nada Sim, sim senhor Vendi Como eu não sabia o passado Regresso De quem prestava E nem de quem estava recebendo E você nem procurava saber também? Não Não Sim Porque a gente já fazia negócio Mas assim Você que já foi preso Já foi condenado Já saiu do sistema Você não tinha nem curiosidade De falar assim Peraí Opa Esse cara aqui pode estar mexendo com droga Esse cara aqui pode estar com coisa perigosa Não Porque a gente já tinha feito negócio Já outras vezes Já fui nesse mesmo banco Se você veio lá Pegar a transação bancária Desde lá Que hoje não vai ter mais a filmagem Você ia ver Que não era a primeira vez Que a gente fazia negócio Ali no banco Tá bom Beleza Ó Esse vectro aqui Era seu carro, né? Sim SBDG1103 Sim Tá Ele era Qual a cor dele? Prata Prata Acho que é prata Prata Tava queimado o sol Beleza Na hora que aconteceu o fato Você tava Você já tinha ido pegar o dinheiro Ou você já tinha resolvido a questão do dinheiro no banco? Eu tava descendo e queria sacar o dinheiro dentro do banco Você nem chegou a fazer isso? Não Eu tava dentro do carrego e desce Vai até a agência bancária e acontecem as situações todas que aconteceu Tá certo Juliano Depois que aconteceu esse fato Você ficou sabendo tudo que você sabe hoje pela televisão Ou alguém chegou e falou Eu te conto Olha, aconteceu isso, foi isso, isso, isso Algum advogado te procurou? Alguma pessoa te procurou? Eu vi um que faleceu, o Igor, falando na televisão O Alexandre não falou nada Ele só falou que era, no caso, tinha que ser alguém que ele não conhecia No caso, se eu não me engano, se eu não me falo a memória O Igor fala pra ele que tinha que ser ele Que podia ser alguém que não conhecesse eu Como eu não conhecia ele E o depoimento da Elisandra E você sabe como é que a polícia chegou até eles? Ou a polícia não te explicou? Não, não sei, não sei É Você No dia do fato Antes de ir lá no banco Você foi em que lugar? Você passou em algum lugar antes? Eu passei, como falei anteriormente Na loja da Volvo, ali no Batel Peguei uma capa de roda que eu tinha que comprar Já tinha uns 10 dias, demora 10 dias pra chegar Porque eu tinha comprado um carro em São Paulo Tanto que na reportagem tinha uns recibo Que era, se você puxar o recibo que tava lá Que falam, era da loja do carro Que eu tinha pagado o carro em São Paulo Espera aí, só uma coisa Essa loja da Volvo era onde? É aqui no Batel Eu não sei te explicar o nome da rua Mas é no Batel Eu tinha comprado 10 dias antes Aí demorava 10 dias pra chegar aí nesse dia Na segunda-feira eu fui lá pegar essa capa de roda E lá demorou Se eu chegar lá umas 8, 20 Demorou uns 40, 50 minutos dentro da loja Tá, é porque olha só Tem um policial que é um investigador Chama Alberto Sérgio Ribeiro Ele foi ouvido aqui Na primeira fase Ele diz pra gente Ele mudou... Ele fala uma coisa um pouco diferente Ele diz que você teria ido lá Numa borracharia Não na loja da Volvo Você foi em borracharia também? Então, vou explicar A borracharia que a gente se refere É o estabelecimento do acusado Eu vim da loja da Volvo Espera aí, qual acusado? São três O Elisandro Tá O Elisandro A borracharia que a gente se refere É o estabelecimento dele de serviço Então eu venho da loja da Volvo Eu saio da minha casa de São José Eu vou até a loja do Batel Pegar essa capa de roda Porque aí do Batel Como me atrasei Eu peguei e já desci Pra loja, pra borracharia do Elisandro Falo com ele Ele entra na traseira do meu carro No banco de trás do meu carro E desce até a casa dele Essa é a borracharia que nós estamos se referindo A borracharia é a casa O estabelecimento de propriedade do acusado Elisandro É a borracharia que nós se faz Se refere a que o policial está se referindo Tá E diz uma coisa Esse, o Igor Que é um acusado que não está aqui mais Que ele já morreu Ele Você conhecia ele? Conhecia através do Elisandro Tá E qual era a sua relação com ele? Você era próximo, amigo? Conhecia? Não, não Conhecia de vista Eu, tipo Nem tinha negócio com ele Tá E vocês trocavam mensagem Pro celular? Mensagem de áudio? Mensagem de texto? Cara, sim Eu creio que sim E O que vocês conversavam? Coisas aleatórias Agora eu não consigo relembrar tudo que você se fala A coisa de 5 anos pra trás Mas é Não, peraí Coisa aleatória não dá Fica muito genérico, né? Tinha alguma coisa Você tinha que conversar sobre alguma coisa Sobre impresso Sobre dinheiro Sobre... Acabei de avisar que eu nunca fiz negócio com ele Tá Eu conversava porque nós vivíamos num circo de amigo Ô, você está por onde? Você viu o Elisandro? Você viu o fulano? Está por onde? Esse tipo de assunto Agora, se eu me especificar qual era o conteúdo do assunto Eu não consigo afirmar pro senhor Tá, mas conteúdo de amigo você fazia o quê? Ah, vamos beber uma cerveja Vamos no churrasco Vamos aqui em casa Não, 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 não Beber não Então você conversava o quê? Acabei de avisar pro doutor Tá por onde? Você viu o Elisandro? Vê que ele ia achar um na chave Ele perguntava Assim, mas coisa assim Você pôr genérico Tá falando Você tá comendo o quê? Onde você tá? Não Não tinha esse tipo de assunto com ele Tá No processo também Existem várias mensagens de texto Não sei o que, não sei o que E algumas ameaças, né? Alguma vez você ameaçou o Igor? Não Por áudio? Por texto? Não Tem certeza? Absoluta Tá bom Eu tô satisfeito Bom dia, José Juliano Primeiro, eu queria agradecer a sua presença E dizer que as suas palavras são muito importantes Pro deslinde desta questão O senhor teve uma perda irreparável Perdeu um filho na situação E nós defendemos uma pessoa Que é do seu relacionamento Que acreditamos que seja inocente nessa empreitada Que hoje Traz a julgamento Traz a julgamento Então Lamento muito Me solidarizo com o senhor O Matheusinho Hoje Hoje ele tem voz aqui Não foi esquecido, né? Que é seu filho E vou fazer algumas perguntas O senhor fez vários negócios com o Elisandro? Sim, correto Vários valores Ele pagou o senhor? Sim, já me pagou Como paguei ele Como eu vendi o carro pra ele, sim Vocês tinham um bom relacionamento, então? Sim, teve É, porque o senhor me falou Que no dia dos fatos Na segunda-feira, né? Que o senhor falou aqui Que é importante os jurados Prestar bem atenção nessas No depoimento do senhor Que vai orientar eles a chegar a uma conclusão O senhor falou que O senhor esteve Tinha combinado de ir na borracharia do Elisandro O senhor pode me corrigir Se eu estiver enganado, né? O senhor confirma Que era mais nove horas da manhã O banco só abre depois das dez, né? Não, não, não Eu marquei O Elisandro marcou comigo Onze horas da manhã Ah, onze horas da manhã O Elisandro marca comigo Ah, sim E eu chego Alguns minutos adiantado Alguns minutos Cheguei, acho que Cheguei, acho que era umas dez e quinze Certo Daí eu paro na borracharia dele Baixo o meu vidro E ele fala assim, ó Eu tô sem o carro Vamos descer lá em casa E pegar o carro Eu desço na casa Ele entra dentro do meu carro Eu desço na casa dele Que dá três quadras Quatro quadras Da borracharia Ele fica cinco minutos na casa dele Pega o carro Nós botamos de novo na borracharia dele E descemos pra agência bancária Ah, tá E é onde aconteceu o infortunio e tal Mais ou menos O senhor Ele chegou, entrou no banco Quanto tempo mais ou menos levou ali? É, eu Se eu não estiver errado Do atentado Que ele sair do carro Pro atentado Acho que dá o que? Uns cinco minutos Por aí Ele passa Pega e desce Volta Pergunta se eu vou descer do carro Eu falo que não Ah, ele Isso é importante Sim Ele Antes de adentrar no banco Ele pediu se o senhor ia É Poderia entrar no banco Não, não Ele perguntou se eu ia descer do carro Ah, ia descer do carro Mas ele perguntou isso Se vai descer Eu falei não Ah, sim Então tá certo Então eu não tenho Não vou falar do seu passado O senhor já teve a grandeza De dizer que o senhor Homem recuperado A única dúvida que resiste É saber O senhor como egresso do sistema penal Ter assim um movimento financeiro Que é Que eu vou dizer Talvez do seu trabalho Da sua luta Da sua dedicação Que gera uma certa Pela rotina de vida Pela situação do Brasil Pelas pessoas O senhor Hoje é um vencedor Porque se livrou Espero que tenha se livrado Desse viés criminoso Hoje trabalha Dá emprego Gera renda Eu só Outra coisa Para encerrar O senhor me falou Que depois desse fato O senhor sofreu um outro atentado Correto Certo Morreu uma pessoa Onde foi esse atentado Você poderia dizer Foi em Colombo Ah, Colombo Sim Foi E morreu uma pessoa E a investigação lá O senhor chegou a ser ouvido Eu fui ouvido Me chamaram só na delegacia Ah, sim O senhor chegou a ser alvejado Quantos tiros o senhor levou? Nesse Pegou Um tiro de 12 Pegou estilhaço De uma calibre de 12 Pegou estilhaço Que veio pegando Em quatro pessoas Que estavam Que estavam na distribuidora E a pessoa A pessoa que fez isso O senhor nunca viu Não sabe por quê? Não dá para ver Era escuro Veio de um lado sombrio Assim Só colocou uma arma Para dentro E atirou Qual negócio O senhor tinha lá em Colombo O senhor podia dizer Para nós Ou não? Amigos Amigos A mãe do meu filho É de lá Era de lá Que ela mora do lado As tias do meu falecido Filhos são de lá Então está certo Então eu agradeço A doutora Bom dia Bom dia Só uma questão Para ficar claro Então no horário Combinado com o Elisandro Inicialmente Era na segunda-feira Às 11 horas Você confirma Que chegou 45 minutos antes Aproximadamente É isso? É Acho que uns 40 minutos Obrigada Agradeço Então Devolvo a palavra A vossa excelência Pelo conselho de sentença Alguma pergunta? José Juliano Eu tenho duas ou três perguntas Se o senhor também não quiser responder Fique à vontade E eu esclareço Por que que vou fazê-las aqui Em caso de eventual condenação Quem condena ou absolve É que não sou eu Conselho de sentença Mas se tiver uma condenação Eu tenho que fixar uma pena E para fixar essa pena Uma das variáveis Que eu levo em consideração Segundo me diz aqui O código penal São as consequências desse crime Nós tivemos aqui Duas vítimas O senhor E o Matheus Vamos falar primeiro Aqui do senhor Em relação às consequências A denúncia fala Que o senhor foi atingido Por disparos de arma de fogo O todo foram quantos disparos Que acertaram o senhor? Oito disparos E um de raspão na mão Em que local do corpo Que acertou? Todos nas costas Nas costas O senhor disse Que foi hospitalizado Por conta disso Correto Quanto tempo Que o senhor Ficou hospitalizado? Eu creio que Eu não consigo Me reparar Mas acho que Em coma Eu fiquei nove dias Dez dias Eu não me recordo Muito bem Nove dias em coma Que o senhor disse Que o senhor ficou desacordado É isso? Desacordado Eu acordei Depois de nove Dez dias Na UTI Tá E depois Esses nove ou dez dias O senhor permaneceu Internado ou não? Aí eu permaneci No Mais que Quatro, cinco dias Daí fiquei mais seis meses No CMP Fiquei quase um ano Sem andar E terminar o tratamento A última cirurgia Que eu fiz agora Tem acho que Um ano e meio Que é a do FEMU Tá Peraí Então nove dias em coma Que o senhor disse Desacordado Depois mais quatro, cinco dias No hospital Depois disso Porque o senhor tinha Uma pendência ainda Na justiça Na justiça Ficou seis meses No Complexo Médico Penal E aí o senhor disse Ficou quanto tempo sem andar? Fiquei quase nove meses sem andar Tá O senhor disse Que foi seis meses No Complexo Médico Penal E depois disso Saiu ou foi para outro local? Não, eu fui para a minha casa Eu vim fazer prisão Domiciliar na minha casa Na minha residência De onde permaneci Tá, mas ainda depois Esses seis meses Ficou mais nove meses Ou não? Sem andar? Não Ao total Eu fiquei nove meses Nove meses sem andar No dia 19 Dia 21 de janeiro Fiquei quase nove meses sem andar Tá, entendi E hoje Como é que está a situação física do senhor? Hoje eu só tenho uma Tipo A sequela é mais emocional Sob aspecto físico Isso não tem limitação para o senhor? Na minha perna Tipo Eu não tenho Só na minha perna direita Na minha perna direita Eu tenho 70% dela Tipo Eu não posso pegar peso Coisa assim de alto impacto Por causa do fêmur Tá E antes o senhor não tinha essa limitação Não tinha problema nenhum Na perna Não É que o meu Porque teve um dos tiros Que arrancou um pedaço do fêmur E por causa de uma bactéria Que eu peguei no hospital Eu tive que tirar uma hacha Que tinha Que foi a última cirurgia Que eu tive que fazer Eu estava com uma bactéria Dentro da carne E ficou vazando Durante quase Quatro anos e pouco Vazando infecção Por causa dessa Bactéria que eu peguei Tá Tudo bem Aí o senhor disse também Que ficou aí Um reflexo Reflexo psicológico É isso? Sim, sim Tá O que é que houve? O que é que isso trouxe Para o senhor Como consequência Nesse aspecto? O que é que o senhor Pode falar para a gente? Ah, é que é difícil A perca de um filho Tipo, que nem agora Eu estava ali com a mãe dele Ela chorando ali Fazendo Tipo, Deus Ah, tá Peraí Já chega nesse ponto Na verdade o senhor se refere A perda do filho É isso? Isso É um sinal que a perda É por causa da perda do meu filho Vamos tratar disso agora Então veja Aí tem a segunda vítima Que é o Matheus Sim Tá, o Matheus Ele tinha que idade Meu filho na época Ele tinha 14 anos Um mês e Foi dia 21 Um mês e cinco dias Tá E aí o senhor já disse Ele morava com a mãe Com a mãe A mãe é a Vanusa? Vanusa Ferreira É a Vanusa, né? Ele morava em que local com ela? Ele morava aqui Na divisa de Curitiba Com Colombo No Santa Cândida Ah, tá Morava na região metropolitana É que o senhor mencionou Que ele vinha passar as férias Eu morava em São José E o meu filho morava aqui Na divisa É Curitiba Só que é o último bairro Que faz limite com Colombo E ele morava com a mãe lá E eu morava em São José Então nas férias do meio do ano E final do ano Ele passava comigo Por causa que eu estudava essas coisas Entendi E aí ele estava na escola Aí você estudava? Estava, estudava E aí o senhor disse Que em razão da perda do filho Sofreu abalo psicológico O senhor começou a falar E deu É que é difícil lidar Com a dor da perca Um pai nunca está preparado Para enterrar um filho E numa situação trágica dessa Que nem os próprios advogados Reportaram Porque ele está no lugar errado Talvez com a pessoa errada Que era o pai Que ele queria estar junto Então é algo difícil Para você lidar Com a perca dessa Tá, entendi E aí a Vanusa Ela está aqui Ela vai ser ouvida Então acho que em relação A Vanusa Eu deixo para perguntar Diretamente para ela Tem mais algum ponto Que o senhor queira ressaltar Em relação às consequências Desse fato Não, doutor Não Espero que tenha deixado Bem esclarecido tudo Tá E também é para finalizar Não em relação às consequências Mas ao fato em si Esse local em que aconteceu aqui Diz a denúncia Que foi 11 horas da manhã Foi E foi aqui próximo Na verdade É ali onde tem Aquele hospital Pilar É isso? Isso, é em frente É o hospital Pilar Tem o cemitério municipal De um pouco para baixo ali É que na verdade A rua é uma mão só que sobe Na hora que você subir ela reta Você vai dar em frente No cemitério Do lado direito Do lado esquerdo Do lado direito A frente é o banco O lado esquerdo É o hospital Eu estava um pouquinho para trás Eu estava entre o hospital E o banco Bradesco Parada Tá E aí tem uma concessionária ali Não sei se você já tinha na época Isso tinha Acho que é da Volkswagen Se não me engano Tá É correto afirmar então Que tinha fluxo de pessoas De veículos ali Tinha um monte de gente passando na hora Uhum O dia da semana que era Se você se recorda? Uma segunda-feira Tá, perfeito Eu não tenho mais perguntas Tudo bem? Bom dia Bom dia Número completo da senhora Por gentileza Vanusa Maria Ferreira de Andrade Tá Vanusa Meu nome é Thiago Eu sou juiz de direitos Eu sou responsável aqui Por tocar a sessão de julgamento Em relação às pessoas Que são acusadas Aqui o Elisandro E também o Alexandre Eu vi uma terceira pessoa Que é o Igor O Igor é falecido A senhora conhece? Sabe quem são as pessoas? Os acusados Isso É, sim Não, eu não conheço Mas eu vi Sabe quem são por conta do fato É isso? Isso Tá, perfeito A senhora vai ser ouvida Como testemunha E por isso presta o compromisso Legal de dizer a verdade Se eu penei responder Por um crime de falso testemunho Tá certo? Tá Eu observei aqui na minha anotação A senhora é mãe do Matheus Que é vítima aqui, né? Isso Tá, perfeito O Arthur questionou a senhora A respeito da presença Dos acusados em plenário E a senhora disse Que não gostaria Que eles estivessem É isso? Enquanto a senhora Presta depoimento? É É, na verdade Estou meio perdida Não, eu explico pra senhora Se não tiver problema Não, eu explico pra senhora Veja, a senhora Presta depoimento aqui, certo? Sim Por conta desse fato Está em julgamento Sim As pessoas são acusadas Aqui o Elisandro O Elisandro e o Alexandre Estão no fórum Estão aqui presentes Certo? E aí a rigor Como regra É direito deles Aqui acompanhar o julgamento Entretanto Se a senhora Que é testemunha Que me disser Que a presença deles De alguma maneira afeta O que a senhora vai falar Porque a senhora tem medo Tem constrangimento Eles aguardam lá fora Se a senhora Disser pra mim Que não tem problema algum Que eles podem sentar E acompanhar Aí tudo bem Eles vêm e acompanham Do contrário Eu aguardam lá fora O que a senhora me diz A respeito disso? A senhora sente a vontade Com a presença deles? Não Prefere que aguardem lá fora? Isso Tá ok Então não tem problema Quem vai conversar Com a senhora A partir de agora Turaticiana Promotora de Justiça Você tem a palavra Obrigada Excelência Bom dia Vanusa Vanusa Conforme disse o doutor A gente vai fazer Bem devagarzinho Fica tranquila Tá Meu nome é Tiziane Eu sou promotora de justiça Tá Senhora É a primeira vez Que a gente Se encontra em audiência Tá E A senhora falou Antes Quando foi para as audiências Com meu colega Lucas Lembra A senhora Estava na sala de audiência Era outro promotor Mas Hoje Eu estou aqui em plenário Eu estou te explicando isso Porque É a primeira vez Que essas sete pessoas Vão conhecer o processo E eu sei Nós sabemos Eu já estou até adiantando O nível das perguntas Tá Que a senhora Não estava presente No local dos fatos Não é isso? Não Isso A senhora é mãe do Matheus Da vítima fatal Né Sim E aí Dona Vanusa O que a gente mais Vai procurar aqui saber É entender Em um aspecto anterior O que é que o Matheus Estaria fazendo Né A gente sabe Mas os jurados não sabem É com o pai Né Privando do convívio com o pai Né Se ele queria estar com o pai Queria Nesse sentido E principalmente Para a senhora Que né Na forma aqui De uma resolução Que nós temos Que é 243 A senhora também é vítima indireta Tá Porque é familiar Então No teu tempo Pode falar A senhora também tem direitos Na nossa legislação E cabe ao Ministério Público Tá Evitar qualquer tipo De situação vexatória Para a senhora Tá Porque o 20B indireta é Então Queria começar Te perguntando isso O que é que o Matheus Estava fazendo Naquela manhã De 21 de janeiro Com o pai Por favor Fique à vontade O Matheus tirava férias Com o pai Ele entrou em férias Dia 15 Da escola E da igreja E daí ele pediu pra ir Ele nunca tinha passado Com o pai Nunca E ele sempre quis Né Ele conhecia o pai Com sete anos de idade E eles não tinham contato Assim Daí aquele ano Eles começaram Eles começaram a ter Bastante contato Finais de semana Né Eu deixava ele ir Porque ele já tinha 14 anos Sim Desde os 12 Pelo que eu vi aqui Do teu depoimento Ele já queria Estava te forçando A ficar com o pai Ele insistia muito E eu tipo Não tinha pra que Barrá-lo Porque o pai Nunca foi mal pra ele Nunca fez mal pra ele Nem pra mim Então eu não tinha pra que Por que Negar Até o pai Registrou ele Pouco tempo antes Desse acontecimento Sim Quando eles começaram Se visitar E saírem junto Ele pôs o nome Do filho O sobrenome dele No filho Então ele não tinha Nem o nome do pai Entendi Sabe Eles não tinham contato Não tinham contato Então é correto A gente colocar aqui Que a partir do momento Em que o Matheus Foi ficando maiorzinho Isso Ele já sabia Pelo que a senhora Nos disse aqui Desde os 7 anos Ele só conheceu o pai Com 7 Com 7 Isso E aí depois Quando foi ficando maiorzinho Começou a cobrar da senhora Ter relacionamento com o pai O pai dele é muito amoroso Então não tinha pra que Negar Claro É o direito do pai também Porque eu nem sabia O que ele fazia Nem se é verdade O que aconteceu Eu só sei Pelo depoimento Da delegada O que aconteceu Entendi Porque se eu soubesse Que ele era envolvido Se é ou se não é Não sei A gente não tem contato Entendi É isso que eu ia te perguntar Agora Não deixaria Terido De jeito nenhum A senhora falou A senhora falou nos depoimentos Que para todos os efeitos O que a senhora sabia Da vida do José Juliano É que ele vendia carro É, leilão Comprava carro batido Comprava carro batido Em leilão Depois vendia E tal Não era isso? Isso mesmo Ok Onde eu sei Era isso Que ele tinha passagem De antecedentes Isso eu sabia Porque quando eu conheci ele Ele já foi detido Só conheceu o Mateus Com sete anos Entendi A gente não teve contato Não visitei Nunca mais Foi só um caso Que a gente teve Na verdade Não, tranquilo Gerou o Mateus E aí a senhora nos diz Em depoimento Que o Mateus faz aniversário 16 de dezembro Isso E vai ficar com as férias do pai No dia seguinte Insistiu Insistiu Porque ele A gente é da Batista Da Batel Da igreja Primeira Batista Do Batel Ele pegou férias lá Bem no dia 15 Daí ele falou Mãe deixa eu ir Não tem problema Eu ir com meu pai É meu aniversário Deixa eu ir Isso E aí ele faz 14 anos É Fez 14 anos Junto com o pai Foi pra passar com o pai Pra passar com o pai Aí viajou Ele disse pra mim Que viajou pra São Paulo Mandava fotos Que tava bem com o pai E tava bem Ótimamente Me ligava todo dia Tava muito bem Muito feliz Muito feliz É Porque na verdade Ele tinha esse vazio De não ter o pai Eu sei O sonho dele Era ter o pai perto Entendi Sonho dele Então vamos lá A última informação Que a senhora tem Do teu próprio filho É que ele tava bem e feliz Muito feliz Um dia antes ainda A gente se falou Ele tava muito feliz Ele volta pra casa Chega né Já tá um mês com o teu pai Não mãe Eu quero ficar mais Deixa eu ficar até depois Do carnaval Que começam as aulas Eu tudo bem Pode ficar Pode ficar Tá certo Naquele dia 21 O fato aconteceu Precisamente 11 horas E 4 minutos Tá Antes desse horário A senhora chega A falar com ele Não 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 né Não Eu tinha falado Um dia antes com ele Acho que pela manhã Não lembro muito bem Entendi Então é esse Não Acho que uma Uma noite anterior A noite Um dia antes Não Uma noite antes Ai não sei explicar Entendi Tranquilo Não tem problema Duas noites Na casa Antes Ah sim Um dia antes Não tinha falado com ele Ainda não E é isso que eu queria saber Qual é a última referência De contato com teu filho Se ele estava preocupado Com alguma coisa Se ele estava achando Algo estranho Ou se ele estava Abertamente feliz Muito feliz Muito Radiante Vamos lá E aí a gente vai Pra parte difícil Tá dona Vanusa Fica tranquila Falando teu tempo Tem uma aguinha aí Como é que a senhora Sabe dessa notícia Eu tava Tava em casa Com meu No caso Meu namorado Sim Namorado Porque a gente Não tinha relação estável Tranquilo Então meu namorado Na casa dele São José dos Pinhais Aí o meu telefone Toca a chamada de vídeo Que horas? Meio dia? A gente estava almoçando Então provavelmente Esse horário Aí a irmã Do José No caso a tia dele De São Paulo Me ligou E falou Vanusa Você soube o que aconteceu? Eu falei Não Ela falou Assim O Mateus E o José Foram baleados Mas pelo amor de Deus Você fica calmo Que você precisa Resolver Aí eu falei Pra ela Nossa Eu não tô acreditando Mas aonde eles estão? E eu tive um apagão Daí O meu namorado Pegou o telefone E continuou a comunicação Com ela Aí ela explicou Que era pra entrar em contato Que já Alguém já ia me informar Qual hospital Que ele estava Daí ele recebeu Informação Que ele estava No evangélico E que era pra nós Irmos pra lá Porque precisava De alguma cirurgia Alguma coisa E era pra gente ir E daí Eu liguei Pra umas amigas Minhas Pedir oração E voltei E ele me jogava álcool E eu voltei E liguei Pra umas colegas E falei Me ajude em oração Que eu vou E ver o que aconteceu Com meu filho Só que peço Pra Deus Não deixar Meu filho morrer Porque meu filho Não tem culpa Da vida errada Do pai Se acontecer Alguma coisa Com o pai Se for matar O pai dele Meu filho Não merece morrer Porque meu filho Sempre foi na igreja Toda vida Foi na igreja Toda vida Meu filho Não merece morrer Mas eu já estava Sentindo Parece Sabe Eu já estava Sentindo Parece que ele Já tinha morrido Na verdade Ele já tinha morrido Já Eu já tinha sentido Assim Sabe Só que eu não Queria acreditar Aí O meu namorado Saiu comigo Em alta velocidade A gente saiu Meio perdido Pra rua Ele falou assim Não A gente tem que buscar A tua família Alguém da tua família E fomos e pegamos A minha irmã Na cidade de Colombo Pra poder Ajudar Porque eu sou hipertensa Então eu tenho Muito problema De pressão alta Qualquer coisa Eu tenho Já tive três Abastos de AVC Após esse fato Depois do fato? Por causa que eu tenho Pico de pressão Uma sobe E uma baixa Sabe Então fica bem tranquila Tá? Não Eu tô Eu tô bem Tá certo Aí A minha irmã Entrou no carro Com a gente E nós fomos No hospital Só que eu cheguei No hospital Ainda com a esperança Isso já tava Minha família Lá no hospital Os meus irmãos A minha filha Mais velha Já tava no hospital Com a minha irmã Outra irmã Entramos A médica Pediu Os médicos Pediram pra falar Comigo Que eu achei Que era pra assinar Alguma coisa Pra transferir Pra Sei lá Pra fazer Alguma cirurgia Daí Que o médico Vem e falou Pra mim Falar Mãezinha A gente tentou De tudo Dona Vanusa Se a gente Se a senhora quiser A gente para agora Tá bom A gente pode parar O que eu queria O que eu queria Dona Vanusa Com teu depoimento Era na verdade Trazer um pouquinho Da memória Do Matheus Pra que as pessoas Conhecessem ele Entendeu? Ele falou que Que eles fizeram Cirurgia O máximo que puderam Que abriram Todo ele Mas não conseguiram Salvar ele Entendi É doutor O senhor tá Querendo lutar Pelo direito Da vítima É mesmo? Que novidade Tá certo Dona Vanusa Pico de memória E quando eu voltei Eles perguntaram Se eu queria ir vê-lo Antes dele ir pro Ibele Aí eu fui Porque um mês antes Teve uma pregação Na igreja E ele falou Sobre a morte dele Ele ainda falou pra mim Assim Eu tava dirigindo Com ele da igreja Vindo da igreja Ele falou assim pra mim Mãe Se eu morrer O que a senhora faria? Aí eu parei o carro Vim na frente De botânico Assim sabe Dei uma freada A bruxa falou Você tá doido Por que você tá falando Isso pra mãe? Se você morrer Eu morro junto com você Daí ele falou assim Mas a senhora Está errada Porque hoje A pregação na igreja Foi Que pra nós Que servimos a Deus Não existe morte Nós só somos Transladados Daqui pro céu Aí eu falei Mas a mãe Não vai suportar filho Porque eu sofri muito Pra criar ele Sozinha Eu sofri muito Pra criar ele Ele sempre foi doentinho Toda vida Mas sempre foi muito Temente a Deus O que me conforta É que eu sei Que ele só foi Transladado Pro céu Eu creio nisso Eu tenho certeza Da salvação dele Porque ele já tinha visto A morte dele Um mês antes Ele já tinha visto Daí eu falei pra ele E se eu morrer Daí ele falou assim Eu vou Seguir seus ensinamentos Eu vou seguir Tudo que a senhora Pregou pra mim Eu vou viver Seu luto Mas eu vou seguir Em frente Tanto que eu tinha O cabelo loiro Porque ele gostava Eu tinha bastante cabelo Perdi todos os cabelos Não tenho mais força Perdi muitas vitaminas Tudo eu fazia por ele Eu me arrumava por ele Tudo E ele sempre falou Mãe Se um dia Deus me levar A senhora continue Se cuidando Eu quero ver a senhora linda Viva como se eu estivesse Na terra Porque eu só estou Te esperando no céu E acabou aquele assunto Então É o que Eu me conforto E ele falou assim E a senhora me promete Que se eu morrer A senhora não vai Se suicidar Não vai Tipo assim Ele se preocupava muito Ele parecia que ele Era meu pai Sabe Ele veio só pra uma missão Na terra Eu entendo Dona Vanusa Depois do fato A senhora fala que teve Dois, três picos De AVC É, eu tive a pressão alta E a pressão só Entendi Passou a ter alguma medicação Específica pra tomar Não aceitei tomar Porque é só Tipo quando eu tenho muita Eu não podia ir embora Pra minha casa Só quando assim Eu tenho, sabe Sinto muito nervosismo Alguma coisa Do ponto de vista clínico A senhora desenvolveu Depois da morte dele Que necessitasse Alguma medicação Específica Não, não Não aceitei tomar nada Porque eu falei Eu vou reagir Porque eu sei que Isso é tudo, né Tipo, são coisas Que a gente tem que superar Porque se Deus quis assim Quem sou eu pra ir ao contrário, né Entendi Eu só não aceito A tamanha covardia, né Claro Porque o senhor sabia Que o senhor sabia que o menino Estava no carro com o pai Se o pai devia pra ele Esperar esse menino sair do carro Entendeu Essa só a minha Perdoei ele Tudo bem Perdoa-se Ele, né Tudo bem Perdoei todos Entendi Mas assim Eu só não aceitei Porque a delegada Do MCG Falou que ele sabia Que o menino Estava no carro Entendi Ele não poderia ter feito isso Entendi Ele deveria marcar outro horário Pra matar, né Se ele queria tanto matar Né Mas assim Entendi Mas assim Eu confio na justiça de Deus Porque Entendi Né Dona Vanusa Eu vou agradecer Aqui tá a colaboração, tá Foi importante A gente ter te ouvido Por mais que a senhora Tenha expressado Tamanha dor A gente precisa entender Que o processo penal Também impõe direito Às vítimas Notadamente As que ficaram Pranteando as vítimas fatais Eu agradeço A tua colaboração Prestada à justiça Me solidarizo Mais uma vez, tá E devolvo a palavra Excelência Pela defesa Dona Vanusa A defensoria pública Não tem perguntas Pra senhora Meus sentimentos Pela sua perda, tá bom Como você tá em sofrimento Não faz Não existe perguntas A ser feitas agora Nesse momento Doutora Eu tô bem a sorda Quando fico bem Com a pressão Eu fico bem a sorda Tá, desculpa Não, primeiro Me solidarizo Como mãe Também me solidarizo Com a senhora Uma dor inimaginável E meu respeito Então eu vou ser Bem breve A senhora Tinha algum conhecimento De que o José Juliano Sofreu Ou Já havia sofrido Ou sofreu algum tipo De ameaça Não Se eu sou péssima Eu tinha falado Para o Matheus E o Matheus também Não sabia de nada Ele era muito discreto Se é que ele faz algo Ele é discreto Muito discreto Sabe? Ele nunca O meu filho nunca chegou Falando nada dele Nunca Por isso que eu fiquei Assim, assustada Senão eu não deixaria De jeito nenhum De jeito nenhum Nem que ele quisesse Daí eu ia ter que entrar Na justiça Ia brigar Nem eu sabia De jeito nenhum Nem o menino Não sabia Tá, muito obrigada Pelo conselho de sentença Alguma pergunta? Não? Dona Vanusa Eu também não tenho mais perguntas Eu agradeço A presença da senhora A gente encerra Tá bom? Obrigado Tá, de nada Iniciamos, né? Vamos lá, então Bom dia O nome completo Qual é, por gentileza? É... Leonor Naroc Tá Leonor, em relação As pessoas são acusadas Aqui o Elisandro E também o Alexandre Havia um terceiro acusado Que faleceu Que é o Igor O senhor conhece Algum deles? Sim, conheço O Elisandro E o Igor Tá Parentesco Algum deles, não? Não, não O senhor será ouvido Como testemunha Presta que o compromisso legal Dizer a verdade E o senhor pere responder Por um crime de falso testemunho Ok? Ok Tá O senhor foi indicado aqui Pela defesa do Elisandro Então quem conversa com o senhor A partir de agora São os advogados que representam Então o senhor Recebe a palavra Ok Bom dia Bom dia Bom dia O senhor foi arrolado nesse processo O senhor O senhor tem O senhor tem Notícia do que Do que se trata? Sim, sim Estou a par Então Você poderia fazer uma Fazer um Um resumo Dessa situação Do Elisandro É Falar sobre o Igor O que teria acontecido Você poderia fazer um Dizer como que é a vida Do Elisandro Se ele tem Família Se ele tem Alguma Alguma Algum envolvimento Com esse fato Alguma coisa que possa trazer luz Para a gente A gente E para tornar esse Trazer a luz aí Os Os acontecimentos Não é O senhor poderia Fazer esse relatório Resumo Sim Assim Não tenho Muitas informações Profundas Sobre o caso O que eu sei É o que O que eu vi nos jornais Enfim Mas a gente Nunca sabe Assim Eu não sei realmente O que O que aconteceu Realmente Assim Quem é culpado Quem não é Enfim Mas eu posso falar Da pessoa Do Elisandro Eu conheço ele Já há mais de oito anos Aí E tenho acompanhado A família dele Entendeu É um cara Que eu sempre Sempre vi Trabalhando De sol a sol De segunda a segunda Um homem Que sempre trabalhou Sempre ajudou Todo mundo Assim Eu falo Até por mim Porque Ele me ajudou Bastante também E as pessoas Ao redor dele Também Sempre foi um homem Que ajudou Todo mundo Sempre se preocupou Em ajudar Sempre estava Querendo resolver As situações Caso alguém pedisse ajuda Ele não conseguisse Resolver de momento Ele tem Três filhos Maravilhosos Três crianças Lindas Uma mulher também A Cristiane Uma pessoa Digna E Muito leal Assim Então É E do Igor Eu conheço Eu conheci ele Em um período curto Que ele morou Aqui no prédio Onde que a gente está Onde que eu moro Ele habitou aqui Por um período Não sei exatamente Quantos Quantos meses E O Igor O Igor Sempre Também andou Aqui no prédio Sempre Andou A questão De pagamentos Dos aluguéis Ele sempre Nunca ficou devendo Nada Ele só era Uma pessoa Mais agitada Que sempre Tinha Sempre fazia Festas Entra e sai De pessoas Assim que a gente Não conhecia E Até a gente Perdeu alguns Inquilinos Por causa disso Entendeu Mas Até aí É onde que eu Sei Não consigo Falar mais Pois Não Não conhecer O que O que que o Igor Fazia Do que que ele Vivia O que que ele Trabalhava Olha Eu não Assim Não tinha essa intimidade Assim com ele De saber o que que ele Fazia O que que ele não fazia Do que que ele Trabalhava Assim Eu não sei afirmar Exatamente Qual era o Real trabalho dele Entendeu Mas ele levantava Cedo Para ir trabalhar Não Não Ele sempre Ficava em casa E que carro Que ele tinha Na época Ele tinha Uma BMW Uma BMW Preta Tinha uma BMW E como é que ele Você sabe Como é que ele Adquiriu Essa BMW E de quem Ele adquiriu Não sei Porque Quando ele veio Morar aqui Ele já Tinha esse carro E você conheceu O Junior Ouviu falar dele O Junior Não 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 conheci A vítima O que Sofreu o atentado Não 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 conhecia Não conhecia Não O Igor Tinha Tinha algum Você sabe Se o Igor Tinha algum Algum contato Alguma Ou recebeu Alguma visita Do 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 Junior Desse Desse Júnior Que vocês Que não conhecem Lá no prédio Não sabe Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Lhe informar Por Por não conhecer Eu não conhecia A pessoa Então E o Igor Sempre recebia Bastante Bastante Pessoas Assim Que entrava Aleatório E saia Assim Não sei Se A gente Eu não Não conhecia Então Essas pessoas Que frequentavam A casa do Igor Eu também não sabia Quem eram Entendeu Você sabe O que aconteceu Com o Igor Eu vi Na Eu vi Na Eu vi Eu vi a notícia Na Na tv Que mataram ele Mas quem matou ele Na entrevista Que falaram Foi Falaram que foi Foi policiais Entendeu Por que Eu não sei Também O motivo Por que Que foi Entendeu Pela Aonde Que foi Puxa vida Agora eu não lembro A data Que foi A data Eu não quero saber Eu quero saber Aonde E o que aconteceu Ah Então Na reportagem Falaram Que ele Que ele Que ele foi morto Por troca de tiros Com a polícia Em Campo Magro Tá E você tem Conhecimento Que nessa Que A morte Do Igor Gerou Uma revolta Lá Uma revolta Que Uma revolta Comunitária Da população Lá É Aonde que era isso Foi em Campo Magro Se não me engano Campo Magro É E o que Que Houve Dando no patrimônio Público Você sabe Alguma coisa A respeito disso Pela morte Do Igor Não Não sei mais nada Só Que queimaram a prefeitura O pátio da prefeitura Ônibus Máquinas Máquinas e tal Você tem conhecimento disso? Não Na reportagem Não Eu não Não vi isso daí Quando eu Quando eu vi Na TV Eu não Só vi essa Só vi essa parte E não Mas Não sei mais o que aconteceu Tá bom Não tenho mais nada A perguntar Perdão Qual o seu nome? É Leonor Leonor Você conhece o Alexandre Dutra? Alexandre não Não conheço Então tá Sem perguntas Ok Dutra Edicene Pelo Ministério Público Não sei perguntas Excelência Tá Pelo Conselho de Sentença É Leonor Eu percebi aqui Que o senhor disse Que conhece o Elisandro E conheci também o Igor Que é falecido Em relação ao Alexandre O senhor disse que não É um que não conhece Não Tá É O Igor Conforme a gente já é falecido Aqui Não há por que discutir Em relação a ele Agora com relação ao Elisandro O senhor disse que conhece Enfim Conhece a família Ele tem três filhos Conhece a esposa dele A maneira como ele se porta Enfim Em sociedade O que nós Entretanto Estamos discutindo aqui Não é Pura e simplesmente A pessoa do Elisandro Mas um fato Que é atribuído a ele Certo Certo E o senhor também tem conhecimento Desse fato O senhor disse que Viu pelo noticiário E tal Ouviu falar Sim O que o Elisandro fala A respeito disso Assim Comigo Comigo Poucas Assim Eu tenho pouco acesso A esse tipo de informação Sabe Até Mas espera O senhor O senhor conversou com ele Sobre o que aconteceu Sim Que é o que nos interessa O fato Não Nunca Cheguei a Entrar em detalhes Esse fato Aconteceu Em janeiro 2019 Nós estamos aqui Em outubro Quase novembro De 2023 Aí tem Mais quatro anos Aí sim Quase Sei lá Uma conta rápida De lá pra cá O senhor nunca conversou Com o Elisandro Não Conversei com ele Mas sobre esse assunto Eu nunca entrei em detalhes Nunca questionou ele Tá Ele conversou com o senhor Aqui pra que o senhor Fosse testemunha É Ele só Ele só pediu Pra se eu Poderia testemunhar A favor dele Tá Testemunhar a favor dele Acerca do que? Em que ocasião Em que oportunidade? A questão A questão Da Da pessoa dele Tá Entendi E aí sobre o fato O senhor não questionou Qual que era o julgamento Qual que era o processo O que aconteceu E por que razão O senhor deveria vir aqui Falar a favor dele Como o senhor mesmo disse É Eu nunca Eu nunca quis entrar em detalhes Entendi A rigor o senhor não sabe nada Sobre o fato E o senhor entende Que na sua opinião Uma avaliação sua Ele exame uma boa pessoa Isso? Isso Perfeito Eu agradeço Não tem mais perguntas Pode encerrar ali Obrigado Só no microfone Por favor A testemunha Que nós pedimos A substituição A própria vítima Sobrevivente Havia Foi citada No depoimento Que é o Elton O senhor Indiferiu a substituição O senhor Indiferiu Foi ainda citado Que era Era a pessoa Que tinha envolvimento Com Com a questão E sabia a questão Do empréstimo Do dinheiro E tal O senhor Indiferiu Que desapareceu Que a testemunha Que nós tínhamos A rolar tinha desaparecido Que era o Felipe O senhor Indiferiu E essa Próxima testemunha Ela Trabalha Trabalha Conhece o Júnior Trabalhava na empresa Na empresa Do Do acusado Conhece Todas as As pessoas E vamos Vamos ouvir Para ver o que ela pode trazer De De Concreto Porque Essa acusação Ela é mergulhada Na suposição Eu Eu vejo um perigo enorme Sabe Nós estamos aqui Claro que a gente fica sensível Com a Com a perda De um adolescente Mas nós precisamos Ver quem é o responsável Por isso É isso que nós temos A doutora A doutora Ticiana Que eu respeito muito Fala Demoniza A defesa A defesa Pública Não doutor Não demonizo ninguém Não é o mesmo tratativo Que nós temos Com relação ao Ministério Público Respeitamos Tem um apreço Eu percebi tudo isso Ao longo do julgamento Certo Eu tenho Eu até me alterei Naquele momento Com toda Com toda a vênia Porque a senhora generalizou E não é toda Existem Doutor Nelson Me perdoe a interrupção É que a discussão é essa O questionamento que foi feito Aqui em relação A pertinência Da oitiva de Leandro De Brito Meirelles Pura e simplesmente Então eu acho pertinência Tá rolada Mas a mais importante O senhor ainda inferiu A excelência Doutor Nelson Vamos só Eu entendi Eu entendi Não há por que se alongar aqui Dois pontos O indeferimento se deu Porque ela não foi arrolada No tempo e modo De acordo com a lei processual E porque também a substituição Não comportava hipótese De substituição segundo a lei O juiz aqui tem que observar O que diz a lei E foi observado Esse é o primeiro ponto O segundo Se o senhor diz que o Leandro Tem relato importante a fazer Ok Então a gente vai ouvir E está resolvido Certo? Então pode trazer ali Por gentileza Arthur É Leandro é isso? Isso Tudo bem Leandro Bom dia Bom dia O nome completo Qual que é Leandro? Leandro de Brito Meirelles Leandro, meu nome é Thiago Eu sou juiz de direitos Responsável por tocar Questão de julgamento Em relação As pessoas são acusadas Aqui o Elisandro E também o Alexandre Tinha um terceiro Que era o Igor Ele faleceu O senhor conhece as pessoas? Sabe quem são? Sim, conheço Tem parentesco O Alexandre nem tanto Mas o Elisandro, o Igor Tem parentesco Algum deles? Não Será ouvido como testemunho E por isso presta o compromisso legal De dizer a verdade Se eu queria responder Por um crime de falso testemunho Está certo? Em relação a presença deles Aqui em plenário Algum problema para o senhor? Sem problema Sem problema, está certo Então quem conversa com o senhor agora Que são os advogados Que representam aqui o Elisandro Doutor tem a palavra Bom dia Bom dia O senhor está aqui como testemunho Agradeço a presença É importante o senhor Fazer um relato Você sabe do que se trata a acusação? Sim, sim Eu vou perguntar Qual é o envolvimento do Elisandro Com esse fato? Eu a princípio Que eu sei nada Você conhece o Júnior? Júnior não Ou a vítima? Não conhece a vítima? Não conheço Nunca frequentou lá O estabilizante comercial? O Júnior O senhor diz quem que é? José Ele se chamava Na época Ele usava um nome falso Que se chamava Júnior Sim José Júnior? José Juliano José Juliano Paulista Tinha o apelido de Paulista Eu lembro que ia na loja Lá sempre Também Acho que é ele O irmão dele Também ia na loja O que eu me lembro É isso Ele sempre estava lá na loja Arrumava carro Tinha borracharia Tinha tudo isso O Igor você conhece? O Igor conhecia O que ele levou lá para lá? O Igor Eu moro próximo também Onde o Igor morava O que o Igor fazia na vida? Não sei exatamente Eu não sei Trabalhava Ele mandava cedo Pegava Aí eu não sei Pegava marmita Ia trabalhar Ele sempre levava os carros Para arrumar lá Tinha mecânica Borracharia Entrega de gás Eu levava gás na casa dele Tudo E a casa dele era movimentada Era normal Ele tinha uma BMW escura Preta? Tinha Tinha Ele tinha renda Para ter uma BMW Preta? Aí eu já Tinha a mão calejada? Aí eu já não sei dizer Para o senhor Você sabe do que O Elisandro está sendo acusado? Sim Sim O Elisandro é uma pessoa Perigosa Periculosa Criminosa? Jamais Nunca Ele tem família? Tem família, sim E o que ele tem? Eu trabalhei oito anos com ele É? Trabalhei oito anos Você viu alguma Alguma coisa suspeita lá? Não Podia levantar Como assim Olha O patrão tem coisa É vista? Nada Qual é o horário Que você trabalhava lá? Das oito às dez Às oito da manhã Às dez da noite É? Sim Eu morei Eu morava lá na loja também Eu morava atrás da loja Vocês foram alguma vez Assaltados lá? Lembra? Alguma coisinha? Assaltados Que eu me lembre Assim Não Não estou lembrado Nunca foi assaltado lá? Que eu me lembre Não Mais alguma coisa Que você queria dizer? Não E a questão religiosa Pode falar alguma coisa? Sim Pode ser Ah O pessoal fazia reunião lá Para oração Sim, sim Era toda Quarta-feira Se eu não me engano Eu acho que se eu não me engano Era toda quarta-feira Ou terça ou quarta-feira Mais alguma coisa Que ele ia falar? Você lembra do dia Que aconteceu o fato lá? Eu estava na loja Mas eu estava na entrega Você estava na entrega? Estava na entrega Você faz entrega lá? Eu estava na entrega E na borracharia Fazia de tudo Você viu Você viu Esse rapaz Estava em júnior Chegar lá Ou não viu Não estava Estava na entrega Não cheguei a ver Não Não cheguei a ver Não Então está certo Agradeço O senhor conhece o Alexandre? Não conheço Não conhece? Não Está bom Sem perguntas Público Alexandre nem tanto Agora o senhor falou Que não conhece o Alexandre Então Mas de vista assim Eu via ele Mas ele não Quem ia mais na borracharia? Ele ou Igor? O Igor Ele ia bem menos? Sim Ele foi Rara vez Eu via ele Aham Entendi Dessas vezes assim O senhor fala de um Horário de um turno de trabalho De oito da manhã De dez da noite É isso? Isso Eu trabalhava nesse horário O Elisandro Ele ficava lá também Digamos assim Era patrão de balcão? Sim Sim Ficava lá Ficava lá Ficava lá Esse período todo também? Todo Ele até as oito Que daí eu ficava das oito às dez Certo Da noite Mas ele estava presente lá Sim Pelo que eu li aqui dos autos Era uma borracharia Que também estava perto Uma distribuidora Era tudo junto Era tudo junto Era uma empresa só Uma empresa só Isso Então o Elisandro Ele ficava circulando Nesses locais Que eu imagino Que sejam bem contigos Bem juntos Sim Sim Tá certo Era todo dia que o Elisandro Estava lá? Todo dia Ok De domingo a domingo Domingo a domingo Ok Então dessas vezes Que o senhor Isso também estava de domingo a domingo? Sim Sim Entendi Dessas vezes que o senhor Estava lá A relação que o senhor Via via dele com o Igor Era mais próximo Era mais próximo do que com a dele Com o Alexandre? Eu acho que sim Quem era mais próximo? O Elisandro com o Igor Ou o Elisandro com o Alexandre? Em questão Eu acho que com o Igor Me descreve aí Em questão profissional Porque arrumava o carro Tinha isso E o Alexandre quando ia lá Qual era a relação? Era só profissional? Rara vez Eu vi ele raro lá Uma ou duas vezes no máximo Certo Entendeu? Mas me diga uma coisa Me distingue aí O senhor disse que era mais próximo Com o Igor Porque era questão profissional Arrumar carro Sim E quando o Alexandre Estava lá Não era também para arrumar carro? Não sei aí Eu não sei dizer Não sabe dizer Porque sim Eu vi ele rara vezes Acho que uma ou duas vezes lá só Entendi Mas é isso Eu volto a dizer assim Sim A relação do Igor com o Elisandro Era mais próxima Palavras tuas do que O do Alexandre com o Elisandro Sim, sim E me diga aí Que situação se ouviu O Alexandre com o Elisandro junto? Só cumprimentando Falando alguma coisa de trabalho? É isso, é isso aí Isso, só isso? Tá ok O senhor estava no dia do fato O senhor acaba de nos dizer Sim, sim E aí o senhor falou que estava Num dia de entrega Sim O que seria isso, senhor? O senhor estava fora Fazendo entrega literalmente Ou estava ocupado no computador? Não, lá ficava na entrega Ficava na borracharia Ficava Entendi Nesse dia lá O período que o senhor não estava fora Na minha cabeça Fazendo eventualmente entrega Sim O senhor chega a ver o Igor lá? Pela manhã eu vi Cheguei a ver O Igor lá? Sim Ok O Alexandre também deu uma passada lá? Pois é Isso eu não tenho em mente Isso lembrado Não lembra? Não lembro O senhor saiu para a entrega Que horas? Ai É porque sai e volta Sai e volta É, eu imagino E o senhor saiu para a entrega Para levar carro, é isso? Sim, sim É de moto e de carro Aham, entendi O senhor se lembra de ter visto Naquela manhã Por mais que o senhor tivesse Essa função errática Enfim Um vectra prata? Não estou lembrado disso Não está lembrado? Não estou lembrado Ok Durante o senhor falou Que trabalhou oito anos Com o Elisandro Confere? Sim Ele era um bom patrão Te pagava tranquilamente? Sim, sempre Me ajudou muito Ok E o senhor hoje Trabalha para ele? Não mais Não mais Deixou de trabalhar para ele quando? É porque fechou Chegou Fechou o estabelecimento Pandemia Tudo isso Entendi Então o senhor está sem trabalhar para ele Desde a pandemia Ou desde 2009 Depois do crime? Desde, desde Depois do acontecido Depois do acontecido Isso Entendi E por que razão Fechou ali Depois do acontecido? Houve alguma repercussão? O que houve? Houve muito dos clientes Tudo Daí foi baixando o movimento Daí não podia manter o funcionário Tudo E foi isso Foi por isso que fechou? Foi também Também Mas a pandemia também Logo depois Também tudo Isso Entendi Está certo então Eu agradeço o senhor Leandro Devolvo a palavra Excelência Pelo conselho de sentença Alguma pergunta? Pode ser o microfone por favor Arthur Seu Leandro Durante o seu tempo de emprego com o Elisandro Você presenciou negócios que ele fez fora da borracharia com outras pessoas Assim como ele fez com o senhor Leandro Não Eu não Nunca teve nenhuma outra pessoa que não veio ali falar com ele que não fosse sobre a borracharia Não Ali era específico ali para o trabalho mesmo E como que era o ânimo dele dentro da borracharia? No dia a dia de vocês Vocês trocavam muitas ideias Sim Ficavam muito bravos Muito felizes De repente? Não Ele é agitado Ele é bem agitado Não parava Não conseguia ficar parado Sentado ali Então estava mudando uma coisa Hoje a gente fazia outra E como você diria que ele é Um dos planejamentos dele Ele se planeja com antecedência o que ele vai fazer? Não Acho que não Ele é uma pessoa bem espontânea Bem espontânea Isso Que isso Ok, para os demais Leandro, o que o Elisandro fala a respeito desse fato aqui? Então, eu não tenho muita conversa assim a respeito desse fato específico com ele Tá, esse fato aconteceu em janeiro de 2019 De lá para cá o senhor não conversou com ele a respeito do que aconteceu? Não Ele procurou o senhor para vir aqui para esse depoimento acerca do que? A respeito para testemunhar do que eu conheço ele Tá, mas um julgamento falando sobre o que? Na verdade eu vim para testemunhar tipo a favor dele Tá, não, mas a pergunta aqui foi outra, Leandro Era um julgamento sobre o que? O que está em julgamento aqui hoje? Na verdade, especificamente eu não sei Também não sabe Não sabe do episódio que aconteceu em janeiro Sim, o episódio eu sei E ainda assim não questionou ele Mas não fui, sim Eu vim aqui para testemunhar a favor dele Leandro, eu vou explicar para o senhor, veja O senhor em verdade aqui não vem para testemunhar contra ou a favor, mas para falar a verdade Sim, isso, exatamente Inclusive eu fiz uma advertência para o senhor aqui a respeito da sua obrigação de contar a verdade Se eu queria responder por um crime de falso testemunho Sim Então eu vou repetir a pergunta O senhor nunca conversou com o Elisandro a respeito do que aconteceu aqui? Não Nunca perguntou para ele? Ele nunca contou nada? Não Tá, entendi Tá ótimo, então Eu agradeço a sua presença A gente encerra aqui Pode finalizar ali, por favor Exerceu o direito dele ficar em silêncio Só que a Defensoria Pública no começo do julgamento fez um requerimento De eventual depoimento que ele tenha prestado na delegacia Que não foi juntado aos autos E aí assim, como esse documento não foi juntado aos autos Enquanto a gente está em julgamento A Defensoria Pública gostaria de fazer um requerimento de diligência Para que fosse oficiado lá na delegacia Para ver se esse documento existe Se esse vídeo existe E fosse juntado ao processo E de resto pode dar continuidade Até porque é uma questão de prova mesmo Que o policial faz referência várias vezes no depoimento dele E simplesmente não consta nenhum dos dois processos Nenhum original, nenhum desmembrado Pela defesa do Elisandro, alguma consideração Acerca disso que o Defensor Público mencionou? Nossa parte Nós temos alguma Nós pedimos Pedimos que fossem respondidas Algumas quesitações Sobre o local Do local de Ivan Perifato E não foi trazido aos autos Foi objeto de Diligências que nós pedimos Dentro do prazo legal Apresentando aquisitações E não foi Não foi Não foi Essa solicitação Não foi Atendida Tá certo Ministério Público Comece a se manifestar A respeito que foi colocado pelos defensores Sim, excelência Por favor Bem, inicialmente Quanto ao pedido aí Feito pelo defensor Do senhor Alexandre É dizer que Tudo que o O agente público O que não pode ser encontrado Que o doutor referenciou aqui Que ele fala E fala do momento Da captura do Alexandre Ele não fala necessariamente Do interrogatório Porque o Alexandre Estava foragido Ele foi capturado Em uma determinada situação E como os Investigadores da DH Souberam Tiveram acesso Por ocasião da captura Da prisão dele Ele falou coisas Que esse depoimento Reporta E esse momento Já estava no O curso do processo Se não me engano Já estava até desmembrado Então não se fala Interrogatório de polícia Excelência Ele foi interrogado Indiretamente na polícia Isso consta nos autos Inclusive Então de mais a mais Tudo que o Ministério Público Que vai reportar É a testemunha Que foi arrolada Que é o investigador De polícia Que esteve em campo E que se refere Ao momento da captura Do Alexandre Do que o Alexandre Reportou a ele Segundo lugar No que toca O pedido do doutor Que dizer Que fez alguns pedidos Inclusive Técnicos com quesitações Não foi doutor Esse pedido Está sim nos autos O único pedido Que o doutor fez Que estaria quesitado Que seria portanto Uma perícia complementar Está aqui no movimento Vamos lá Vamos na página Que eu acho que é mais seguro É uma quesitação Complementar Polícia Científica Está na página 3.251 E é inclusive Uma quesitação Muito interessante Porque ela trata Das perguntas Que se não me engano Foi a defesa do Elisandro Que fez E está aqui O contexto está aqui Está presente Então eu Me oponho Em relação aos dois pleitos Dizendo que não há Formalização Do depoimento Do Alexandre Porque ele foi Interrogado indiretamente Porque estava foragido E depois O que o investigador Reporta Em relação ao que Falou indiretamente Só isso Salinas Doutor Tiago Só cumprimentando Pois não Já que a doutora Ticiana Entebbe Colocou essa questão É importante dizer também Que qualquer confissão Ou depoimento Que não seja oficializado É considerado Prova ilícita Então o depoimento Do policial Baseado nisso Também é prova ilícita Por derivação Sendo que o Ministério Público Não pode nem sequer Citar isso aqui Para os jurados Porque assim Como é que o policial Fala de uma confissão Que não foi oficializada No inquérito policial E foi dita de maneira indireta Então assim É uma prova ilícita Então assim A Defensoria Pública Também se opõe A utilização do depoimento Do policial À medida de que Ele faz referência A uma eventual confissão Que não está no processo Nem no inquérito Então são dois pontos Aqui eu vou Fazer o enfrentamento De maneira invertida Iniciando pelo Pela colocação Que foi feita Pelo doutor Nelson Quanto ao acusado Elisandro Zampéria dos Santos Foi feito um requerimento Na fase do artigo 422 E tem um laudo Que está no movimento 1416.1 Quero crer que seja Esse o laudo A que o senhor se refere É uma aquisitação Complementar E tem as respostas Do perito Quanto ao que foi indagado Foi juntado No dia 16 do 10 Isso nos autos 491.07.2019 E aí Doutor Nelson Eu vou indagar o senhor Se Eu ia mencionar também Que eventual questionamento Quanto a esse ponto É questão que já está preclusa Havereia ter sido questionado antes No início do julgamento Conforme dispõe o corte De processo penal Mas também como está juntado Aqui já tem um prazo De 15 dias Pelo menos está no processo Eu só vou Até para evitar A maior discussão aqui Só verificar Se o senhor tem algo a dizer Se não tiver Aí fica resolvida a questão Não tem porquê É esse o laudo Que o senhor faz referência Queria citação complementar É Fica resolvido então Não há porquê discutir A cerca desse ponto mais Ok Quanto ao que foi Pretendido aqui Pelo defensor público Doutor Vitor É só para que eu possa Me situar aqui E não tomar como parâmetro Uma coisa que não corresponde Ao que o senhor disse O que o senhor menciona Aqui é o depoimento Em audiência Do Alberto Sérgio Ribeiro de Sá Que é um investigador de polícia É isso? É isso Que foi um depoimento dado também Na fase de instrução Na fase sumariante O que aconteceu também Deixa eu só verificar aqui Movimento 633 É isso? Ponto 1 Peraí O movimento tem que ver Aqui no desmembrado É 41.3 Mas pode ser Pode estar certo Que seria o principal Que é o depoimento Do investigador de polícia Então antes de entrar Na questão de mérito O fato é que Esse depoimento Ele foi dado Em uma audiência Que aconteceu em 20 de agosto de 2019 Quer dizer Tem 19, 20, 21, 4 Mais de 4 anos Então de lá para cá Isso não foi questionado Então Eventuais nulidades Que Vícios processuais Que tenham ocorrido no processo Para que sejam reconhecidas Com nulidades Aqui tem que ser levantadas Na primeira oportunidade Em que Enfim O problema aconteceu Verifico aqui também Que nessa audiência Que estavam presentes Aqui os defensores Dos demais acusados Depois também Isso foi transladado Porque o julgamento Foi marcado de maneira conjunta Aqui também De lá para cá Nada se disse De forma então Que não haveria como Agora 4 anos depois Se questionar Acerca desse ponto Sob um segundo aspecto Eu estou lendo aqui A transcrição Eu não verifico Que ele tenha dito Que tenha havido Um interrogatório Aqui que não tenha sido Formalizado Qual que seria o trecho Aqui Doutor Vitor Na verdade Ele não disse Que teve um interrogatório Que não foi formalizado O que acontece é o seguinte O policial Diz que toda a investigação dele Baseada Numa confissão Do Alexandre Só que essa confissão Não existe Então assim Ele fala Todo momento O Alexandre nos disse isso O Alexandre nos disse isso Então por exemplo Minuto 3.33 9.55 14.40 Então todo momento O policial fala A gente descobriu Essa informação Porque o Alexandre Nos contou Então assim Contou aonde Em que momento Então tudo leva a crer Que houve uma Vamos dizer assim Uma confissão informal Que não foi registrada Pela polícia O SCJ inclusive Considera isso Prova ilícita E aí tipo Não está no processo Tá mas Pera aí Doutor Vitor Só para que a gente Possa contextualizar aqui Ó Você quer que eu fale O minuto Para o senhor Não É só mencionar aqui Porque o O Alexandre Ele foi interrogado Na delegacia de polícia Não Não foi Oficialmente não Veja Não teve interrogatório Não teve interrogatório dele Não Na verdade teve um indireto Mas não é interrogatório Ok Porque ele não foi localizado Isso Quando é que o investigador Teve contato com Agora acusado Alexandre Foi por ocasião da prisão dele Que ocorreu depois Não sei Porque tudo que foi É justamente esse o ponto Porque tudo que foi formalizado Aqui no inquérito policial E agora vou verificar aqui as datas Mas já tinha muito antes De ter contato com ele Porque ele estava foragido Não foi isso Sim Mas É justamente esse o ponto Não Na verdade A questão que eu coloco aqui Porque se ele estava foragido E já tinha toda uma investigação policial Tudo documentada Fica claro que Não houve uma conversa aqui Diretamente com o Alexandre Mas tem várias informações que ele traz Que foi o Alexandre que trouxe Para a investigação Inclusive informações muito importantes Do carro De dinâmica De fato De arma De tudo Além disso também E aí prosseguindo aqui na decisão Foi um questionamento que eu fiz aqui Para não partir de uma premissa equivocada Abstraindo isso O fato é que também Mesmo que tivesse que advertir o direito ao silêncio Isso também é uma modalidade de natureza relativa Haveria que ser Como eu disse aqui Questionado já de pronto E ademais eu não vejo Que no caso concreto Isso tenha trazido aqui Algum tipo de prejuízo Porque conforme dito A investigação estava toda Pelo que eu verifico aqui finalizada Já tinha imagens de câmera de segurança Já tinha ligação de um com o outro Pelo menos a partir aqui Da ótica da autoridade policial Então O que foi trazido aqui Pelo Então Investigador de polícia Aqui o Alberto Sérgio Ribeiro de Sá Foi o que ele participou da investigação Ele inicia aqui dizendo Que foi designado Aí foram buscar imagens de câmera de segurança Que localizaram Foram até o local Viram o chevette Conversaram com outras pessoas E assim foi indo Se depois Lá na frente Por ocasião da prisão Ele conversou com Com o acusado Isso não teve aqui intervenção Quanto ao que foi apurado Na fase de investigação O que me leva a crer Então a conclusão Conforme eu disse aqui Que não há prejuízo algum Com relação a esse ponto Aí é claro Se o senhor entender Que isso no aspecto da prova Tem alguma relevância Não há problema Pode ser isso colocado Por jurado Se eles se entenderem Pode ser de maneira diversa Mas por enquanto Sobre o aspecto formal Aqui de direito Eu não verifico Primeiro Porque houve preclusão Segundo Porque não se demonstrou prejuízo E terceiro Uma análise aprofundada Do que é prejuízo ou não A conversa Seria acontecido muito depois Que a investigação Que era o creto Foi até finalizado Já estava em fase avançada Eu vou verificar Que certinho as datas Mas o que nós temos é isso Então nós prosseguimos Em relação aqui O interrogatório do Alexandre O doutor Vitor O senhor já disse que Ele vai fazer o uso Do direito ao silêncio E dispensa Da formalização do ato Então Jurados A nossa constituição Aqui prevê o direito ao silêncio A pessoa que são acusadas Em processo Em geral É um direito do acusado Disso não sobrevém Nenhum prejuízo Para a defesa Pura e simplesmente É que não iremos formalizar A oitiva dele Enfim A inquirição A interrogatório E faremos aqui Pelo que não foi adiantado Para os defensores Só o interrogatório Do acusado Elisandro Zampieri dos Santos Então Elisandro O senhor pode sentar aqui Por gentileza Pode me ensinar Bom dia Vamos lá Tudo bem Elisandro Bom dia Bom dia O nome completo do senhor Qual é? Elisandro Zampieri dos Santos Tá Elisandro Meu nome é Thiago Eu sou juiz de direito Faremos aqui Seu interrogatório Tá certo? Sim O seu atual endereço Qual que é? Joaquim Vargas Lima 130 Tá Qual que é o bairro? Centro Aqui em Curitiba? Não Barra Velha Barra Velha Barra Velha é Santa Catarina É isso? Litoral? Tá certo A sua profissão Qual que é, Elisandro? Hoje eu sou Trabalho com guincho Guincho? Guincheiro, isso Tá E em média o senhor ganha quanto por mês? De 5 a 7 mil Tá Chegou a frequentar a escola? Sim Até que série? Eu fiz o terceiro Não Faltou um bimestre Vim terminar Administração de empresas Faltou Faltou fazer O que eles falam Monografia 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 Conclusão e monografia Tá, entendi O senhor está com que idade hoje? 45 Tá, é casado? Casado, tenho 3 filhos Eduardo 7 Emanuel 4 anos E a Ana Vitória 2 Todos moram com o senhor? Sim Tá, perfeito Probeio de saúde o senhor tem? Tenho pressão alta e tomo remédio para depressão Tá, perfeito Afora esse processo criminal o senhor tem ou teve outros? Tive, tive outros Tá, o todo foram quantos e por quais crimes? Na verdade eu tive uma, na época eu tinha loja, tive um problema com, comprei um caminhão Mas a plataforma tinha sido comprada de, não tinha sido pago e o rapaz deu queixa de furto Daí eles levaram o caminhão, colocou que a gente estava em cima da plataforma de guincho Tá, mas aí o senhor foi condenado por isso? Qual foi o crime? Eles estão falando lá que o senhor é receptador, né? E o senhor foi condenado por conta disso? Não sei se foi, foi condenado Com que a promotora falou que foi condenado Tá, o que eu verifiquei aqui no seu histórico, o senhor tem uma condenação por receptação É uma pena de quatro anos, regime sem aberto Por um fato que aconteceu em 2014, é esse? Sim Tá, fora isso, mais alguma coisa? Graças a Deus Só trabalho O senhor tem anotações aqui no jurado especial criminal também, né? Por infrações, menor potencial ofensivo Lesão corporal, pelo que eu verifico aqui De um fato que aconteceu em 2006, foi extinta punibilidade E também por um crime de trânsito aqui Por entregar a direção de vim com o automotor A pessoa que não era habilitada, não tinha permissão para dirigir Eu vendi para o pai e o pai emprestou para o filho, né? Então, na verdade, estava no meu nome Então eu tive que, como que é? A gente não fez aquele, não sabia que tinha que fazer comunicado de venda, né? Então, na verdade, eu paguei por um erro meu Para não ter feito dentro dos parâmetros judiciais, né? Tá, tudo bem Em relação aqui à acusação, o senhor tem conhecimento? Sim Tá, conversou com seus advogados? Sim Então, a partir de agora, Elisana, não é obrigado a responder as perguntas que eu fizesse Se quiser, pode ficar em silêncio, só prejudicá-lo Só que por outro momento que o senhor tem para dar a sua versão a respeito do que aconteceu Sim E se isso que consta que for verdade, o senhor admitir, confessar Em caso de condenação, a sua pena pode ser atenuada Ou seja, pode ser reduzida, tá certo? Por conta dessa confissão Sim Tem interesse pelas perguntas ou não? Prefere ficar em silêncio? Tenho Tenho A pergunta que se faz nisso aqui, Elisana, é bem simples, né? Diz o Ministério Público, uma narrativa um pouco longa, eu vou resumir Que no dia 21 de janeiro de 2019, por volta das 11h e 4h da manhã, em via pública Na Avenida Desembargador Hugo Simas, próximo do 407, bairro Bom Retiro, aqui em Curitiba O senhor Elisano Zampieri dos Santos, juntamente com Igor, Cristiano da Silva, Alexandre Duta de Lima Teriam tentado matar a vítima José Juliano Costa Bem como também matado a vítima Matheus Raia Ferreira Costa E fizeram isso, segundo consta, aqui na denúncia Mediante disparos de arma de fogo Diz aqui que o senhor Elisano Zampieri dos Santos tinha uma dívida junto com José Juliano Costa Que foi a vítima sobrevivente, no valor de 16 mil reais E que esse foi o motivo, então, do crime, a existência dessa dívida Diz aqui que o José Juliano teria ido ao encontro do senhor nesse dia E o senhor, então, dissimulando que iria até uma agência bancária Para sacar determinado valor para fazer o pagamento para ele Foi em companhia dessa vítima, o José Juliano, até esse local Quando, então, o Alexandre Dutra Lima chegou e efetou os disparos Em seguida, fugiu em companhia do Igor Cristiano da Silva Que dirigiu um outro veículo aqui Um GM Fichervete, cor branca, placas AAD4873 Então, é um crime que é imputado aqui ao senhor e aos demais acusados O Igor, inclusive, é uma pessoa falecida E por essa razão, então, que hoje não está presente Esses fatos aqui são verdadeiros, são falsos? Não, são falsos A gente... Vamos começar do início Eu estava... A minha esposa está aqui, Cristiane Cordeiro de Lima Ela teve uma gravidez de risco, que é do Emanuel O Emanuel nasceu dia 9 de janeiro de 2019 Então, no dia que aconteceu esse fato fatíquio Que eu peço minhas condolências Sou hoje uma pessoa cristã Que conforta a família do José Juliano Conforta a família da esposa dele Eu estava em casa com a minha esposa Porque ela estava com... Ela tinha acabado na cita Estava com 12 dias o Emanuel Ela estava com vários pontos Quando a minha secretária me ligou Me ligou Falou assim, ó... O Júnior chegou aqui na loja Eu peguei a Saveiro Fui até a loja com a Saveiro Nesse intervalo, eu entrei no... O Júnior estava na loja Eu entrei no carro Ele tinha uma peça grande de carro Ele tirou da parte de trás do carro dele Colocou no porta-mala e me levou Eu morava a três quadras da minha casa Cheguei na minha casa A minha esposa falou assim, ó... Vá com outro carro que você tem que comprar fralda Algumas coisas... A mulher usa um absorvente maior Porque tem muito sangramento depois do neném que nasce E passa a comprar alguma coisa pra... Pra ele fazer uma canja pra ser uma coisa mais forte Nisso, eu voltei Voltei até a loja Deixei o controle do portão da minha casa da Saveiro E fui até o banco No banco, a conta bancária é da minha esposa Ela fez uma procuração Umas duas semanas antes de ganhar o Emanuel Pra mim, usar a conta bancária dela Quando eu entrei no banco Por isso que não tá sendo... Tem verdades Porque o José Juliano falou que ficou de três a cinco minutos Não Eu peguei senha, eu fui na gerente Pra pegar autorização pra sacar R$ 1.600 Que eu tinha que entregar E saquei o dinheiro Quando aconteceu todo esse episódio Eu estava no caixa Aconteceu esse episódio O banco não deixou ninguém entrar e ninguém sair Eu fiquei extremamente apavorado Que foi uma situação bem grave E eu já tinha... Nessa época já tinha pressão alta Já tive um pré-infarto Me apavorei Tive todos os problemas emocionais Então, essa história não é virídica O que o senhor fez nesse dia, então O senhor encontrou o José Juliano Sim, a minha secretária Minha secretária me ligou Eu estava em casa com a minha esposa Eu tinha tomado remédio pra dormir Eu peguei a Saveiro e fui até a loja Com a Saveiro Pra deixar a Saveiro fazer entrega E daí eu peguei e voltei pra casa de carona Com o Júnior Ele me deixou em casa Eu entrei e ainda peguei o Golfo Preto E nessa carona, quem que tava? Só o Júnior, no caso, o José Aqui ou tinha mais alguém? Hoje ele falando Eu tava tão... Como eu tava sem dormir alguns dias Eu... Eu... Na minha primeira... Na minha primeira... Na minha primeira declaração Eu não lembrava Eu tava tão apavorado Eu não lembrava que tinha o filho dele Mas ele hoje falando Acredito na... Que ele falou a verdade Que estava o filho dele Então, o filho dele estava junto E eu fui junto E eu tava no banco de trás Atrás do filho dele, então Tá E aí o senhor disse que foi até o banco É isso? Qual banco que era? O banco é Santander Eu ainda convidei ele pra entrar no banco Então, se eu tivesse qualquer coisa Envolvimento com alguma coisa Eu não conviderei ele pra entrar no banco Tá E aí, nesse banco O senhor ia sacar um dinheiro? Ia sacar R$ 1.600,00 Que era o valor que tinha que passar pra ele Uma empresa Uma empresa idônia de 25 anos Que abria as seis e meia da manhã Fechava as dez e meia Que o Leandro até falou Que ele fazia um período Ele fazia de serviço Afora de hora Esse que ele ganhava Só por ganhar uma comissão Então, ele trabalhava às oito horas Ele normais E ele morava no próprio local de trabalho Então, não tinha cobradores Até o Júnior pode confirmar Eu nunca tive ninguém Ninguém indo cobrar na minha loja Eu sempre tive uma empresa Extremamente idônea Uma empresa de 25 anos Que teve sempre bons procedimentos Vendia muito bem Tinha carros, tinha imóveis Se tivesse devendo um valor Fora que estamos falando aí Eu tinha imóveis Como que a pessoa vai emprestar um dinheiro Se não tinha dado uma garantia Não existe isso Mas, em nome de Jesus Eu estou aqui Deus está aqui pra prover a minha inocência Em nome de Jesus É eu e Deus Vamos lá O Igor Quem que era essa pessoa? O Igor Ele foi Eu tinha uns apartamentos Pra alocar E o Igor O Norak O Leonor O Norak Ele cuida dos apartamentos E o Igor Foi morar num apartamento Tava algum problema Na casa dele Em Almirante da Madaria Ele foi morar Um tempo ali Só que nesse intervalo De novembro e dezembro Ele começou a fazer Tinha muito Entre e sai Entre e sai E o Leonor E o Leonor pediu pra ele sair do apartamento E nesse intervalo Ele levou a BMW Fazer uma revisão Trocar amortecedor Trocar pastilhas E por sinal Não tinha as peças Até ficou alguns dias Ficou três dias no meu elevador Lá pra achar as peças Que era coxinho de batente Mocinética Pivô Pra fazer uma geral No carro dele E como ele Era um cliente Pra mim era um cliente Pagou Comprou as peças Tudo certo Esse o Igor Isso o Igor Perfeito Então a relação que o seu mantinha Com ele Era só de cliente Não, não Cliente Como eu tinha vários Eu tinha uma média Eu tinha uma média De 150 200 entregas por dia Mais a borracharia Que com mecânica Ok E o Alexandre Nunca Nunca vi Não sabia Agora até Eu não Como Nunca tive relação Com o Alexandre Nunca tive conversa Com o Alexandre Tá É No dia do fato O senhor foi encaminhado Pra delegacia? No dia do fato Não Não Quando é que o senhor Foi até a delegacia Ou levar o senhor Pra lá Pra ser ouvido? No dia 21 de 21 de Janeiro De 2019 Eu estava em casa Estava tomando remédio Antidepressivo Estava Estava cuidando Da minha esposa Do meu filho Eu não estava Nem indo mais Para a loja Desde que aconteceu O fato Não fui na loja Mais E nessa ocasião O senhor foi pra delegacia Perce o depoimento Ou foi interrogado? Sim, sim A base de preço O senhor contou Pro delegado Ou pra delegada Que estava lá Como? É a mesma coisa Que o senhor Está me contando Aqui hoje? Não, não Na verdade Eu estava Como o senhor Falou Eu estava usando Remédio de depressão Estava usando Vários remédios Para tentar dormir E eu fui Com aquela Sobre aquela Sua pressão Que deram a pressão Eu achei que ia ser morto No dia que eu fui preso Eu estava com meu filho No colo E eles apontaram uma arma E me prenderam Na garagem da minha casa Foi no sábado de manhã Eu tinha ido buscar um Eu tinha ido buscar um pastel Para minha esposa E para o meu filho E eles fizeram uma situação Assim Eles entraram na minha casa Vasculharam a minha casa Me cheiram E aquilo ali acabou Com o meu emocional E graças a Deus Eu tive Toda Eu tive esse intervalo Desses quatro anos Com uma concorrência Com Deus Eu e Deus Para ter essa Hoje essa conversa Lúcida Ouvir tudo E só eu e Deus Aqui hoje E os jurados Depois que o senhor Entrou no banco Que teve esse fato O senhor saiu dali E foi para onde? Eu saí dali apavorado E fui para casa E aí para o senhor Aquilo significou o que? Ou melhor O que estava acontecendo? Não, na verdade Eu achei que Eu achei que Como já tinha acontecido Aquilo ali Foi não sei quantos tiros Eu achei que iam me matar E por sinal Eu tive Depois que aconteceu esse fato Eu tive Ameaças na minha casa Eu tive Eu tive que fazer empréstimo No banco Até o Anderson Que era o sócio Do Júnior Da época do posto Que essa linha de investigação Foi só o que? Uma denúncia Não é uma carta O Anderson E o Júnior Venderam um posto E nessa situação Eles fizeram Pegar um dinheiro Um valor Que está ali Que foi depositado Na Caixa Econômica Federal Está ali o depósito Que foi tirado Foi feito A negociação É Foi extratos bancários meus Que falaram Que tinha que pagar Velor Que eu tinha que pagar Os juros Do valor de 16 mil reais E acabaram me cobrando Era 26 mil Total Que me pegaram Para não ficar devendo nada Para ninguém E ali eu tive que ainda Fazer o que? Eu saí da minha casa Eu fui preso A hora que eu saí Da minha casa Preso Eu nunca mais voltei Para essa casa Eu tive que mudar Já de mais de 15 endereços Porque eu fui Morar em Matinhos Na praia de Matinhos Do lado de Caiobá E foram Três pessoas Tentaram Tentaram tirar a minha vida Foram Eu tive que fazer Boletim de ocorrência Em Matinhos E a minha sorte Que a síndica Eles foram perguntar Para a síndica Quem era o tal Deu Alessandro Quem era o rapaz Da Kombi E graças a Deus Ela falou para mim E eu não amanhecia Eu anoitecia Eu correguei Tudo que eu pude carregar Na Kombi E fui passando Na Catarina Com meus filhos E com a minha esposa Por isso E hoje estou aqui vivo Não Sendo a pessoa Justa de Deus Tá Elisandro O senhor foi ouvido Dois dias depois Na delegacia E o senhor está me dizendo Que ameaçaram o senhor Que pude dinheiro Isso aconteceu quando? Foi antes ou foi depois Do seu interrogatório Na delegacia? Não, antes Foi antes A ocorrência aconteceu No dia 21 de janeiro Entendi E eu fui preso Dia 2 de fevereiro Só que esses 9, 10 dias Eu tive Uma vida de Casa sendo Deram tiros Para cima Tentaram arrombar Para entrar E eu tive que E por que Que isso aconteceu Se o senhor não tinha E não tem Como o senhor afirma Aqui Vínculo algum Com esse fato Com esses espaços Porque Estava achando Eu Agora Minha opinião Era alguém Que estava Com o Igor Ou o Igor Estava fazendo isso Para Eu era Uma pessoa Que estava Tentando tirar ele Do apartamento Que ele estava Fazendo um apartamento Onde ele morava Estava fazendo um lugar Para distribuir droga Alguma coisa E ele O Igor E o José Juliano Eles já tiveram Tido uma discussão Umas 3 semanas Ou 4 semanas Antes Desse episódio Que aconteceu Que o O Júnior Andou falando Algumas coisas Assim Bem Muito graves Que ia fazer Mal para a esposa Do Igor Que ia fazer mal Para ele E até por sinal Essa BMW O Júnior O Júnior Ficou uma semana Com ele Na casa dele Essa BMW Eles tinham Uma relação De dívida Um com o outro Não comigo Eu sou O José Juliano Hoje Que era chamado De Júnior Ele tinha uma relação Bem próxima Com o Igor E até a gente Queria colocar Testemunho O Elton Que o Elton Que me apresentou O Júnior E eles tem Essa Ele tinha Essa história Certinha Do que estava Acontecendo Nessa situação Elisandro Veja Eu fiz algumas Perguntas Para o senhor E em boa medida Que o senhor Respondeu Respostas Que a rigor Não diz respeito Ao que foi indagado Então eu vou fazer Pergunta um pouco Mais direta E mais concreto Eu preciso saber Que agora Nesse momento É só sim ou não Antes desse fato Que o senhor Esteve com o Igor Ele foi na minha loja Sim ou não Sim Não no dia No dia eu não parei No dia não No dia eu não estava Porque eu estava em casa Certo Então o senhor Não teve contato Com o Igor Nesse dia O senhor teve contato Com o Alexandre Nesse dia Também não teve O único contato Que o senhor teve Foi com a própria vítima Que é o Júnior O senhor E aí o senhor O senhor já contou Foi até o banco Ele foi vitimado Enfim Foi alvejado Por disparos Arme de fogo O filho dele O menino também O senhor foi para casa E depois começou a receber Essas ameaças Enfim Pessoas que foram atrás Que o senhor disse Que não sabe o porquê Mas imagina que seja Por conta de uma relação Que o Igor mantinha Com a própria vítima O Júnior O senhor teve acesso Aqui Algumas imagens De câmara de segurança Depois foi feito Aqui também Um relatório De investigação Pela delícia de homicídios O senhor chegou A ver essas imagens Sim Eu pedi para o meu irmão Que é o dono Do pet shop Em Sinal Verde Fornecer as imagens Do pet shop Para a polícia Nunca pedi Nunca deixei Ele falou Pode pegar Todas as imagens Separa Passa tudo Que os policiais E a delegada pediu Que era escrivão Não era escrivão É delegada E era um casal Não lembro o nome Do casal Tá E nessas imagens Do pet shop Do seu irmão Aparece o que exatamente? Aparece Que eu cheguei Na empresa Que eu cheguei Estacionei a Saveiro Em cima da calçada Do outro lado da rua Da minha loja Atravessei Deixei a chave Do Saveiro Entrei Entrei no Vectra Fui para casa Da minha casa Eu volto Deixo o meu controle Da minha casa E saio com o Golf Pro Banco Santander Tá E aí tem outras imagens E outras câmeras Também Sim Mas eu não Eu No local Que eu estava Do jeito que eu saia Eu só vi Imagens posteriores Eu não estava no local Estava indo Em direção ao banco Por sinal Por sinal Foi quebrado O sigilo meu De telefone Não tinha Nenhuma ligação Para ninguém A única ligação Teve no meu telefone Que foi da minha secretária Para me chamar Para ir até a loja Para deixar Saveiro Tá Entende O senhor Disse quando foi ouvindo Delegacia de polícia Que na primeira vez Que não conhecia o Igor Não O Igor eu conhecia Não conhecia o Alexandre O Igor Eu falei ainda Para a delegada Que ele era meu cliente Eu tenho as filmagens Do carro dele Ficar pendurado No elevador Para trocar Porque quando você vai desmontar Amortecedor Mola Você tem que levantar o carro Para tirar as rodas Tá Entendi Então ele E outra Ele morava Num apartamento Que era meu E a gente estava Duas a três semanas Andando tirando Lá por causa do que Entra e saída De muita gente No apartamento Então tipo assim Era apartamento familiar Eu entendi Mas de novo Elisandro A gente tem que um pouco Mais calma Eu faço uma pergunta E eu vou responder outra coisa O senhor foi interrogado Num dia E depois teve um outro Interrogatório Foram dois interrogatórios Sim Esse segundo interrogatório O senhor foi Ouvido novamente Porque disse que Queria retificar Algumas informações Na verdade A gente O senhor já foi Na delegacia de homicídios Onde eles colocam A pessoa para ficar Embaixo de uma escada E daí você fica Você fica dentro Debaixo de uma escada Só sai para ir no banheiro Às seis da manhã E depois dez horas da noite E daí ela toda hora Perguntando Você já está preso? Não Tudo isso aí Hoje eu sou uma pessoa Estou em Deus Estou ciente Estou falando hoje O que passou Passou De novo Elisandro Veja O senhor tem direito ao silêncio Sim Só que uma vez que o senhor Disse que irá responder O senhor tem que responder As perguntas que são feitas De novo Eu perguntei se houve Um segundo interrogatório E se o senhor foi lá Para retificar alguma coisa A pergunta é sim ou não Não onde o senhor ficou O porquê ficou Não Então Eu fui interrogado Eu fui interrogado Sim Tá E daí nesse segundo interrogatório O senhor foi para retificar Alguma coisa que o senhor Tinha dito para o delegado de polícia Eu não Na verdade Como eu falei para o senhor Eu não estava tomando remédio mais Eu estava bem desorientado Se eu falei alguma coisa Estou retificando hoje Em nome de Jesus De novo Elisandro O que o senhor foi retificar Nesse segundo interrogatório Não lembro O senhor não sabe Não lembro Eu não estava à base de remédio Tá O senhor já disse que depois O Igor Passou a procurar o senhor É isso? Na verdade O Igor começou a ir na loja E foi na loja E tentando saber no que eu estava Que aconteceu algumas coisas E eu não Depois de tudo O acontecimento Não voltei na loja E não tive mais contato com ninguém Tá Durante quanto tempo aí Que ficou Essas ameaças Permaneceram aí? Na verdade O concorrido Foi dia 21 de janeiro E eu fui preso Eu fui recolhido Dia 2 de fevereiro Na verdade Todos esses dias Teve meu celular Eu tive que Meu celular Ficavam ameaçando Ficavam ameaçando Minha família Meus filhos A loja Depois que eu fui preso Minha loja Que tinha uma estrutura De 25 anos Fechou Fechou E não foi pandemia Fechou por ameaças Fechou por As pessoas Ir lá filmando Não sei se era Do pessoal conhecido Do Igor Ou se era do seu júnior Tá Entendi Mas essas ameaças Tiveram algum tipo De influência Em relação ao que o senhor Disse no interrogatório Em delegacia Não Eu estava à base Em remédio Não Eu estava tomando Red para dormir E depressão Em casa E quando eu cheguei Na delegacia Que começou a fazer Eu estava sem remédio Sem nada Embaixo de um lugar escuro Embaixo de uma escada Tá Mas vamos lá De novo O senhor não se recorda Em absoluto O que o senhor disse Nesses dois interrogatórios Não Mas se recorda Que teve um interrogatório E depois outro Sim Tá Perfeito Aí depois o senhor Foi interrogado Em audiência Certo? Audiência não Não teve? Não Não teve uma audiência Em que o senhor Foi interrogado Pelo menos teve a oportunidade De falar a respeito Desse fato aqui? Eu fui preso Depois que eu fui preso Eu não tive audiência Coloca ali por favor Álvaro Movimento 701.1 É o interrogatório A gente tem separado Quem que é essa pessoa aqui Elisandro? Tá Mas isso aí não é só interrogatório? Sim O senhor depois não conversou Numa audiência Não sei se Até deixa eu verificar aqui Porque eu fiz Eu fiz parte dessas Dessas audiências aqui Lá ainda fui eu O juiz Não se recorda? Estou olhando agora Graças a Deus Que o senhor me trouxe Que eu me acacifico Estou tão nervoso Estou tão nervoso Estou tão nervoso que eu tinha esquecido Tá Então Veja, Elisandro Se bem me recordo Isso aconteceu lá no outro prédio No centro cívico No tribunal do júri Na praça Nossa Senhora do Salete Sim Se recorda? Nós conversamos lá Teve uma audiência Foram ouvir os testemunhas Aí o senhor foi interrogado E pelo que eu confirmo Que agora o juiz Realmente era eu Tinha feito aqui a audiência De processo Não me recordo Se tinha sido desmembrado Ou não Mas enfim Sim Então Ok Agora se você recordou Sim O senhor lembra lá O que o senhor contou Quando foi interrogado? Não lembro Não lembro Também não lembro Não lembro Não lembro Não lembro Não lembro Não lembro Eu estou num Tá Já tem quatro anos Isso né Quatro anos e meio né Uhum E aí o senhor disse Que foi ameaçado pelo Igor Ok E aí depois Já quando teve audiência O senhor teve contato com o Igor? Não Tá Quando que o Igor morreu O senhor sabe? É Nós estávamos na segunda-feira passada Aqui no No escritório do doutor Osmã Ele falou que foi em dezembro né Dezembro de dois mil e Tá Vinte e dois Eu acho Se eu não me recordo da memória Eu acho que é dezembro de dois mil e dois Tá E aí o senhor disse Que você não teve contato Eu estou fazendo essas perguntas pro senhor Sim, sim É E vou dizer Ele está um pouco confuso A gente tem que organizar aqui o raciocínio né Sim Porque o Igor ele também foi interrogado Ele também aqui depois deu sua versão A respeito do que aconteceu E aí Ele fala aqui que Ele estava com o carro Que depois o Alexandre Estava com ele no carro Depois ele apareceu correndo ali Diz que tinha tirado num homem Ele disse que não sabia o que tinha acontecido exatamente Mas aí vem a parte que aqui interessa Que diz respeito ao senhor Ele disse que o senhor Elisando Pediu pra que ele Dissesse pra polícia que não conhecia o senhor Disse também que ele falou isso porque No veículo que foi utilizado Que é um chevette Foi feito um exame de impressão digital E lá foi constatado que tinha as digitais Do Igor e do E do Alexandre Né Ele fala também que quando o senhor conversou com ele Deu a entender que estava armado Né Pra que ele dissesse Ó, diga que você não me conhece Pra polícia Apareceu a digital de vocês dois Né Mas eu não tenho a ver Diga que eu não tenho a ver com isso Que não me conhece Disse que deu a entender que estava armado Que ele ficou apavorado com essa situação Né Depois ele ficou sabendo aqui Segundo ele disse que Ficou sabendo? Não Diz que o senhor procurou ele novamente Né Sozinho alguns dias depois Diz que já tinha conversado com o Alexandre também E tinha pedido pra ele falar pra polícia Que também não conhecia o senhor E aí prossegue aqui dizendo Que o senhor também disse Que era pra ele dizer Ele, Igor Que ele que tinha efetuado os disparos Não, não Quer dizer Essa conversa com o Igor Essa conversa é contraditória dele Se ele era o meu cliente Da minha borracharia Deixou o BMW fazer uma revisão lá Já tinha deixado outros carros Pra arrumar pneu O meu funcionário Fazia entrega de gás e água Pra ele e pra mãe dele Ele já tinha locado um apartamento Pra ele Ele já não estava morando O Miranda e o Maré Estava morando no Boa Vista Então como eu não tinha Ele tinha uma relação de Ele pagava aluguel E tinha uma relação de Serviço Eu era um prestador de serviço Mas não tinha amizade dele O que ele fazia da vida dele O que ele deixava de fazer Nunca Nunca Em nome de Jesus Nunca amancei em ninguém Eu sou um homem que tive célula Por oito anos na minha casa Ok O senhor contratou advogado Quando a polícia foi atrás do senhor Depois desse episódio aqui? Eu estava preso Quem contratou Foi a minha família Quem que era o advogado? O que eu me lembro Era o César César Augusto Depois eu conheci o doutor Nelson Conheci o doutor Nelson Onde eu estava retido E o doutor Nelson Falou com o doutor Osmã De Oliveira E aí automaticamente Veio a filha dele Que era a dona Valéria O senhor em algum momento Teve algum outro advogado Fora esse que o senhor citou? Não Que eu estava preso Que eu lembre Só o César E o... É porque o Igor também disse aqui Que um dia depois Da sua prisão Um funcionário do senhor Teria visto a mãe dele Trabalhando E disse a ela Que o advogado Estava à procura de Igor Que no caso aqui Seria o interrogado Tendo ela então Passado o número dele E aí o advogado Telefonou para ele e Igor Ele prossegue aqui dizendo Que o advogado Queria colher a assinatura Em procuração Aí ele disse que não confessaria E aí o advogado disse Que seria uma boa Se ele confessasse Porque também não tinha advogado Então ele teria o advogado Para defender E fez isso a mando do senhor Foi mais ou menos O que contou aqui O José Juliano Quando foi ouvido Que é a vítima Que disse também Que entrou um advogado Em contato com ele Que queria conversar Queria verificar o que aconteceu E tal E que ele se recusou Dizendo que Meu filho já está morto Então eu não quero mais conversa Da onde que surgiu Essa história Que um advogado Em nome do senhor Foi atrás do Igor E foi atrás também da vítima Eu estava preso E ninguém me chegou Nunca chegou nada a mim Porque do dia Do dia 2 de 2 de fevereiro Ao dia 14 de fevereiro Eu fiquei na delegacia De homicídio Ali no centro Que deu o aniversário Da minha esposa Dia 13 de fevereiro Dia 14 eu saí Da delegacia De homicídio Mas sem contato Com ninguém Só com ninguém Alguma coisa aconteceu Ali de chegar advogado Ela disse assim Você vai ter que prestar O depoimento Que daí Eu fui transferido Para a delegacia De furtos e veículos Que daí Eu conheci o doutor Nelson E estamos Hoje aqui Em nome de Jesus Para ser absolvido Essa versão que foi contada Então pela vítima E também pelo Igor Então não corresponde a verdade Não corresponde a verdade Eu estava preso Eu estava preso Mas o fato de o senhor Estar preso Não impede Não, não, não Mas eu nunca pediria Em nome de Jesus Eu nunca pediria Nunca para o advogado E falar Uma situação dessa Elisandro Eu sei que o senhor Fica nervoso Esse é o interrogatório Mas a gente Pode se entender Aqui tem que falar Um de cada vez Então eu faço a pergunta E aí se o senhor Entender que é caso De responder O senhor responde A pergunta que eu fiz Sim Ok? Sim Então vamos lá Para retomar aqui O que a gente estava dizendo Então o Igor disse Que um advogado Entrou em contato com ele Em nome do senhor José Juliano Que é vítima de sobrevivente Foi ouvido aqui no dia de hoje Contou Uma história semelhante E temos mais uma informação Aqui que foi dada pelo Igor Que disse que Uns dias depois Desse episódio Envolvendo aqui O contato por meio do advogado O Alexandre Que é o outro acusado Disse que entrou em contato Com a irmã do Igor Falando para ela Que o Igor Que também era acusado Enfim falecido hoje Deveria fazer o que o Elisandro Estava mandando Se não teria que ter Abre aspas Uma conversa com ele E daí então Disse o Igor Quando foi interrogado Que por conta disso Ele foi até Santa Catarina Ficou com medo Essa história toda Essa história toda aqui Que o senhor entrou em contato Com ele Que disse que era para negar Que o conhecesse Que encaminhou o advogado Para conversar com José Juliano Com o Igor Então Essa história é mentira Foi inventada pelos dois É isso? Foi inventada pelos dois Porque eles estavam Eles estavam na cena Eles estavam com o Chevette Eles estavam na situação Eu estava dentro do banco Como eu fui acusado De ser um mandante Se eu estava junto Estava na cena E como eu saí da loja Dentro do carro Do José Juliano Eles deram quantos tiros Do lado do passageiro Era para ter me matado Era para eu Hoje não estar aqui Era para eu estar morto Em nome de Jesus Deus tem um propósito comigo Ok Nesse dia em que a polícia Foi até a sua casa O senhor usava Que tipo de roupa? Estava com uma bermuda Uma camiseta E estava com um colete balístico Com um colete balístico? Sim E o colete balístico Era por que? Medo que me matasse O que tinha acontecido Com o Júnior Podia ter acontecido comigo E o senhor tirou de onde Esse colete? Eu ganhei Há muitos anos Que aqueles coletes De paintball Há muitos anos Ganhei De um policial Que era aposentado E aí o senhor disse Que foi preso Só em que data? Em fevereiro? Eu fui preso Dia 2 de fevereiro De 2019 Quem é que prendeu o senhor? Quem foi o policial? Foi um casal Só que eles chegaram Numa situação assim Que eles derrubaram O portão da minha casa Eu com meu filho No colo A hora que eu me inconstitucionei E em nome de Jesus Não atiraram Eu vi ali a morte Um desses policiais Era o Alberto Sérgio Ribeiro de Sá? Não recordo o nome Um investigador de polícia Que foi ouvido Como testemunha Aqui também Independente se foi ele ou não O senhor conversou Nessa ocasião Com esses policiais Com esse casal? Na verdade Eu não consigo conversar Porque eles me algemaram E colocaram no canto De rosto pra parede E eles foram entrar Na minha casa Minha esposa Com um filho de 12 dias Eles entraram na minha casa Vasculharam na minha casa Pra achar uma camiseta vermelha Pra achar uma camiseta vermelha E ele uma bermuda Que eu estava no local Que eu estava no dia Da ocorrência Aconteceu No negócio do banco Em nome de Jesus Acertei aqui Quem que é Angelita da Silva? Não conheço Aqui a informação que eu tenho É que ela é mãe do Igor Mãe do Igor O senhor sabe dizer Quem que é essa pessoa? Conhece ela? Já viu? Não Posso ter visto Posso ter visto de vista Mas conhecer pessoalmente não É porque ela foi ouvida Em audiência também E ela disse o seguinte Afirmou que uma ligação Do primeiro advogado Elisandro Que disse que se o Igor Assumisse que tinha sido Mandante do crime Ele só ficaria preso Por 10 anos E caso não assumisse Ficaria preso por 30 Daí ela disse Para o advogado Que o Igor não assumiria nada Pois não tinha participação Enfim, negou aqui Diz também Que o advogado Ia acompanhar ela Para retirar os móveis De Igor Que está na parte do Elisandro A testemunha Que a Angelita da Silva Que é mãe do Igor Também Ela falta com a verdade E quando disse Que o advogado O senhor foi atrás dela também Por sinal O Leonor Amarok Ele tirou as coisas Do apartamento Teve uma invasão Quebraram Quebraram porta Quebraram várias coisas Tiraram e colocaram as coisas Na rua E daí Graças a Deus Não chegaram mais Para incomodar E por fim O seu celular foi apreendido Sim Qual o celular que era? Não lembro a marca Só lembro o número 41-999-320 Não tem necessidade O número Em verdade É só o modelo do aparelho Não lembro Mas por enquanto Não tem mais perguntas Graças a Deus Posso tomar um gole d'água? Pode Consegue ali Por favor Vai responder Excelência Não me lembro se ele falou Quer falar doutora? Posso Pode pegar Ele vai responder as minhas perguntas? Vai Ah então tá Podemos Podemos ou quer Espera Tranquilo Em nome de Jesus Obrigado amigo Em nome de Jesus Obrigado Deus abençoe Ok? Ok Posso perguntar Excelência? Posso começar? Bem Bom dia Bom dia Seu Elisandro Seu Elisandro A gente aqui ouviu Essa tua testemunha O Leandro Que foi trazido aqui hoje Que foi teu ex-funcionário Trabalhou oito anos com o senhor Disse que trabalhava Aquele período todo E eu teria perguntado Se ele teria visto o Igor No dia do fato Ele disse que viu Lembra? Sim Isso E o senhor Já que estava sempre diuturnamente No trabalho O senhor não viu? No começo da conversa Eu falei Eu falei agora Pro Pro Meritíssimo Que eu estava em casa A minha esposa Teve uma gravidez de risco Está aqui a Cris Cristiane Cordea de Lima Eu estava em casa Meu filho estava com doze dias Ele nasceu dia nove De janeiro De dois mil e dezenove O Emmanuel Ela estava com vários pontos Eu estava tomando o remédio Porque eu acompanhei O final da gestação dela Acompanhei um parto De dois dias Que ela levou Ficou dois dias Para ter um parto normal Teve um problema E eu estava em casa Dormindo a base de remédio Quando a minha funcionária Me ligou Eu peguei a Saveiro Vim para a loja Eu não estava na loja Estava a minha funcionária Eu vim para a loja Deixei a Saveiro Entrei no carro Do seu Júnior Voltei para casa Então você foi na tua loja Não, mas eu fui Fiquei três a cinco minutos na loja Eu não tive Não vi ninguém na loja Que eu só deixei a Saveiro Entrei no carro Que o Júnior já estava na loja Eu entrei no carro dele Na parte de trás E fui para a minha casa Peguei o Golf A minha esposa ainda pediu Para comprar algumas coisas Eu peguei o Golf Voltei na loja Só deixei o controle Só que nem desci do carro Só deixei o controle E fui para o banco Chegando no banco Ainda convidei o seu Júnior Para entrar no banco comigo Certo Então uma pessoa que vai Que eu fui acusado De ser mandante Não estaria junto Numa situação dessa E não estaria convidado Para ir no banco Não, o mandante geralmente não está É por isso que é mandante Porque ele manda Entendeu? Mas eu estava no mesmo local E eu estava dentro do carro Não, o senhor estava Dentro da agência bancária A gente tem imagens aqui Eu falei para você Eu tinha procuração Da minha esposa E o senhor Por volta daquela manhã Que disse que ficou Três minutos Dentro do Estabelecimento Na minha loja? Não, eu só deixei a chave e saí O Júnior já estava na minha Já estava esperando eu Eu não estava na loja O Júnior estava me esperando Eu estava em casa A minha funcionária ligou Eu vim e estacionei a Saveiro Do outro lado da rua Atravesei a rua Deixei a chave da Saveiro Entrei no carro Do José Juliano E fui para casa Entendi Conversei com a minha esposa O senhor sempre falou isso Nos interrogatórios? De que estaria medicado De que estaria o tempo todo Até na delegacia Eu falei para ela Que eu estava passando mal Eu falei assim Os medicamentos não estão aí Entendi Tá certo Depois a gente explora isso aqui E o Alexandre? O senhor falou Aos 23 minutos E 30 segundos Do teu depoimento De movimento 701.1 Dos autos principais Tá? O primeiro interrogatório do senhor Para ele O senhor fala o seguinte O Igor ia no meu estabelecimento Redicências O Alexandre eu nunca vi Nunca vi O teu funcionário acabou de dizer Mas o meu funcionário Morava do lado da Ele tinha uma Olha só Se ele conhecia o Alexandre Eu perguntei como era O relacionamento do Alexandre Com o senhor Como ele falou Ele não sabia Eu nunca vi o Alexandre Eu nunca vi o Alexandre Mas o teu funcionário Não, não Mas o meu funcionário Podia ter um vínculo melhor Com o Igor Não, eu não tinha Olha só Eu perguntei O teu funcionário Qual era a qualidade Da relação do senhor Com o Igor Do senhor Com o Alexandre Ele me disse O teu relacionamento Com o Igor Era maior do que Com o Alexandre Com o Alexandre Era oi, oi, oi Perguntar se ele falou a verdade Não falou a verdade Porque ele deve ter Confundido o Alexandre Com outra pessoa Entendi Teria uma lógica O Alexandre estava aqui Quando ele depois O Alexandre estava aqui? Aí, o Alexandre E ele viu Ele reconheceu o Alexandre? Ele reconheceu Só para você ter uma ideia Você vê como que o Depois de quatro anos Passou E não reconheceu o Júnior Que estava toda semana Na minha loja O Júnior ia Uma, duas vezes Por semana Na minha loja Onde é que o senhor Viu isso no depoimento dele? Não, o Alexandre agora Ele falou que não lembrava Do Júnior Só de oi, tchau Só que quantas vezes o Júnior Foi na minha loja E conversou com todo mundo Não, eu estou perguntando Do senhor Perguntei se essa informação Trazida pelo Leandro É verdadeira ou não Não é verdadeira Porque está errado Está certo Outra coisa também O senhor usa muito A expressão Apavorado Só no teu depoimento No primeiro Interrogatório 9701.1 Eu fiz aqui umas anotações O senhor falou cinco vezes Que ficou apavorado Com os tiros Quando teve os tiros lá Só que nós temos imagens aqui Muito precisas De que o tiro aconteceu O senhor dá uma olhada E sai E de apavorado Pela descrição do corpo Não tem nada E ao contrário Do que o senhor nos disse aqui Não houve impedimento De polícia Em nada O senhor vai Sai E não volta Não, aí O que que eu Comecei falando Eu estava em casa Não, eu estou falando Na hora da agência Do tiro Sim, mas eu tinha saído Do que? Eu saí da minha casa Eu fui até a loja Da loja eu fui até o banco Do banco eu fui na gerente Por isso essa parte Essa parte não bate De quatro a cinco minutos Eu passo mais de vinte Porque eu tive que ir na gerente A pergunta é mais objetiva Sim O senhor foi para uma agência Para fazer um pagamento Para uma pessoa Sim Esta pessoa toma tiro Todo mundo no banco Fica com reboliço Sai Então nós temos imagens O senhor vê aquilo Sai do banco Eu apavorado Eu fiquei apavorado Eu estava quase infartando Eu montei no meu carro Achei que ainda podia acontecer Mais tiros Vai que se acertaram Ele podia me acertar também Vai que o pessoal Estava atrás de uma árvore Atrás de algum lugar Dentro de algum outro carro Me esperando Me atirar Você vê que eu Saí dali e fui O senhor chegou a comentar Com alguém Meu Deus É uma pessoa que eu estava aqui Conversando O senhor fala isso com alguém Tomei um susto Não, eu tomei um susto E falei Meu Deus Estava ambulância Estava ambulância Falei Meu Deus O que que está acontecendo Aqui Tomou tiro Tomou tiro Entrei no carro E saí E por que que o senhor Disse aqui a pouco Que a polícia Não deixou ninguém Entrar e sair Da agência bancária Não O policial dentro da agência Na hora que passou os tiros Estava tudo fechado Ele não deixou Ele travou Ele travou Aquele controle A agência As imagens falam outra coisa Sem mais essa linha Isso obrigada E pela defesa Só uma coisa Elisandro O Alexandre você não conhecia Não Não? Tá bom Sem perguntas Ok Elisandro Embora toda essa confusão Você tem patrimônio Você tinha patrimônio Para honrar Os impressos Que você fez Do Júnior? Sim A própria gorracharia Está no meu nome Os apartamentos Carros E a nossa relação Sempre foi boa Nunca tive Até Nunca tive Nenhum cobrador Que eu não pudesse pagar Todos os cobradores Nunca Nunca Patrimônio Imóveis Apartamento Apartamento do centro Nesse Eu tenho um apartamento Na Na Edifício de Diamante É Tio de Bória Sempre tive imóveis Se eu precisasse Garantia Teria Não tem Nunca Deixei de pagar ninguém Você Você Essa acusação O que se diz Dessa acusação? O que é que ela parte Dessa acusação? Essa acusação aí A minha opinião Que eles entraram Para uma linha De investigação Errada Essa investigação aí Tem Alguma coisa a ver Com o oposto Não comigo Eu fui uma ligação Anônima Uma ligação anônima E uma carta Eu sou uma pessoa Sou comerciante Correto Nunca tive cobradores Nunca tive Inadimplência Com ninguém Mais alguma coisa Você gostaria de dizer? Importante hoje Você falar tudo Que você tem Que você Porque hoje A tua autodefesa É mais importante Que tudo Que o próprio Júnior sabe Que eu tinha Todos os negócios Que eu fiz Eu nunca deixei De honrar nenhum O Alexandre sabe Que eu não tenho Envolvimento com isso O Igor hoje Aconteceu Esse episódio Lá em Campo Magro Que ele foi Morto pela polícia Você vê que ele é Uma pessoa de grande Periculosidade Que eles acabaram Queimando toda Campo Magro Então Imagina a periculosidade Eles queimaram Todos os ônibus Máquinas E eu sou uma pessoa Que Com a família Com meus Fornecedores Pode ligar Para qualquer fornecedor Nunca fiquei devendo nada Fechei as empresas Paguei todos os FGTS Paguei todos os funcionários Nenhum Saiu sem receber Um real Todos receberam tudo Fechou a loja Por causa do que? Dei ameaças Por causa de Passarem filmando De passar mostrando arma E a gente Achou melhor fechar tudo E hoje Estar em outra Outra situação Em outra Outra cidade E agora Por sinal Se nome de Jesus De tudo certo Vamos mudar De cidade de novo Para não ter Um risco De alguém correr Atrás de mim Como aconteceu Em Matinhos Que nós fomos Quase alvejados E aqui tem O boletim de ocorrência Eu estou Devolvo a palavra Para a presidência O senhor Queria falar alguma coisa Doutor Eu queria que ele Esclarecesse Um detalhe É que quando nós Entramos na defesa Ainda na fase policial Ele estava recolhido Numa delegacia Numa situação lamentável E nessa oportunidade Ele prestou um depoimento Sob coação Porque Usava-se muito E ainda se usa Mas naquela época Demais Era Aquelas argolas Eletrônicas Nós entramos com O habeas corpus Para que o tribunal Suspendesse aquilo E foi nessa oportunidade Que eu me lembro Que ele prestou Depoimentos Dois ou três Depoimentos Na delegacia De polícia Era bom esclarecer Esse detalhe Porque O senhor Meritíssimo Juiz Eu nunca vi Maldade Tão grande Como perante A autoridade Policial Em certos casos Porque em outros Passa tudo Passa batido Eu peço desculpa Pela Pela afirmação Mas é que A gente é como advogado Ver coisas Do arco da velha Encerrado Encerrado Excelência Devo a palavra Agradeço Pelo conselho De sentença Alguma pergunta Só para eu ensalir Por favor Bom dia Bom dia O senhor Diz assim O senhor Não lembra De ter uma criança Dentro do carro Como eu disse No começo Eu fazia A minha esposa Estava com o Emmanuel Tinha nascido No dia 9 De janeiro E eu estava Tomando remédio Para dormir Porque acontecia A gente teve um processo Muito doloroso Para ela ter O neném Para ela ter Ela teve Uma Quando nasceu Foi parto normal Teve uma rasgadura Teve que fazer Pontos Então teve Algumas Quando me acordaram Que foi a minha secretária Ligou Que eu peguei a Saveiro Eu acordei no susto E saí para a loja Então eu estava A base de remédio Que é o remédio Que eu falo Para dormir Que é Rivotril Você já ouviu falar Que você toma Aquelas gotinhas E você apaga E quando eu acordei Acordei no susto Fui até a loja Foi o tempo De eu encostar a Saveiro Na loja Deixar a chave E entrar no banco Só que a única coisa Que eu lembro Que era um fato Que era muito grande Que era uma peça Quando nós fornecemos As imagens Era uma peça Muito grande Que ele tirou Do banco De trás do carro E colocou no porta-mala Mas como eu estava Sabe quando você Acorda no susto Eu entrei Da minha loja Até a minha casa Três quadras É muito perto E eu cheguei em casa Desci Já abri o controle Abriu com o controle O portão Entrei em casa Tirei a bateria De uma Kombi Coloquei no Golf E voltei para a loja Deixei o controle E fui para o banco Então coisas muito rápidas E a gente está no que? A gente está querendo Agilizar E eu sou uma pessoa Extremamente Hiperativa Vou falar a verdade E eu Quando você toma o remédio Se dá um apagão em você E hoje ele falando E como ele falou Eu acredito na palavra dele Se tinha uma criança Na frente Admito Admito E nunca na minha vida Se uma pessoa Que tem uma célula Em casa Que quer ganhar almas Quer ganhar qualquer coisa Não vai pensar E tirar a vida de ninguém E eu não precisava Porque eu sempre tive Empresa que rodava Muito dinheiro Fornecedores de gás De água De borracharia Então nunca aconteceria De eu fazer uma Uma emboscada E acontecer de fazer Uma Essa tragédia que deu Que Como o Júnior mesmo falou Não mexeu só na família dele Não mexeu só na Tudo Mexeu na minha família Mexeu na família Do Igor Mexeu na família De todas as pessoas envolvidas E hoje estamos aqui O senhor senta no banco de trás Sentra o banco de trás Ele abriu a porta Ele abriu a porta Porque ele tirou uma peça Está na filmagem Ele tirou uma peça grande E colocou no porta-mala Mas como você está no automático Como eu falei Eu estava à base de remédio Mas admito Hoje Lúcido Ele falando Eu posso ter olhado Sabe que você olha Mas o seu time não chega Mas Estava lá Obrigado Pelos demais Então pode finalizar ali por favor Jurados Meio dia e vinte Agora a gente suspende Aqui pelo tempo necessário Para o almoço E a gente retoma em seguida Já com os debates Voltamos Jurados Então vamos lá A gente passa aqui a segunda etapa Vamos tomar assim Fase de debates O Ministério Público Tem o passo total A disposição de duas horas e meia Para que faça disposição Para os senhores e senhoras Doutora Tiziane Seu prazo inicia agora A senhora tem a palavra Fica à vontade Muito obrigada Excelência Boa tarde A todos os presentes Iniciou minha fala aqui Com uma saudação Bem rapidinha Porque o processo É daqueles grandes Então vamos ter muita coisa A explorar Então gostaria de Saudar inicialmente A toda a comunidade Aqui de Curitiba Dedicando particularmente Aqui ao senhor Senhor José Juliano Que esteve aqui presente Na data de hoje Às vezes Como só ia ocorrer É muito profundamente atacado Vítimas são muito atacadas aqui Mas eu já lhe disse Quando conversamos aqui O Ministério Público Está presente Está bom E não interessa Se a sua vida pregressa É pregressa Mas é importante Que na data de hoje O senhor apareça Como aparece aqui Altivo A dor que padecem Pelos que se foram E isso não é revitimização Revitimização É silenciamento Revitimização É pegar a tua vida pregressa Imaculá-la para todos sempre Quando o Ministério Público Pesquisa a vida pregressa De réu É porque a lei manda A lei manda Existe um artigo chamado Por exemplo No Código Penal Chamado reincidência O réu O réu é reincidente Se não me engano Vi a excelência Até já vou falando E o que é que significa Essa necessidade de pesquisa Em relação à vida pregressa Do réu E não da vítima Porque aqui O julgamento dele É ele que está sendo julgado É ele que está sendo julgado Eu não lhe dei a palavra Eu sei exatamente O que é que o senhor quer Eu não vou lhe dar a palavra Enfim O doutor É Alexandre não é sozinho Julgado aqui não O senhor conhece o processo Ô doutor Doutor Excelência Eu vou pedir Para que o senhor Conteia esse advogado Por favor Enfim Enfim Meu Deus do céu Tá certo Tá doutor O senhor sempre fala a verdade Excelência Eu vou pedir Para que o senhor intervença E o rapaz aqui Esse doutor Eu não vou admitir Esse tipo de coisa Bem doutor Então está difícil Doutor por favor Garanta o meu direito de falar Doutora Só no microfone Eu estou perdendo tempo Ele quer isso mesmo Você está perdendo tempo Porque está falando coisa errada Então assim Excelência Pela ordem O Alexandre Ele é primário Nunca recebeu nenhuma condenação E o doutor Acabou de apontar Que ele é reincidente Ele não é reincidente Eu falei o nome do Alexandre Eu falei o nome do Elisandro Então Doutor Você não falou Elisandro Por favor Você não falou Elisandro Eu preciso ter garantido O meu direito de fala Até para explicar para o jurado Só para deixar claro E esclarecer Tá bom E não tem rapaz aqui Não tem rapaz aqui Tem defensoria pública E instituição E a senhora tem que respeitar A nossa instituição Excelência Eu vou lhe pedir Doutor Nem dois ou três minutos O Ministério É que é elementar Que é elementar aqui Que não Não é quanto um Quando um burro fala O outro baixa a orelha É assim que fala Então a gente prossegue Doutor A senhora tem a palavra E aí depois em sequência Defesa Obrigada Excelência Pois bem A pesquisa em relação A esse julgamento Ela é toda feita Com objetivo no réu Porque é o réu Que está sendo julgado Quando eu falo réu Entendem aqui no caso Em concreto Pluralidade Duas pessoas E o Ministério Público Investigou a vida De um dos réus Dos dois réus Verificou por exemplo Que um deles é reincidente E essa pesquisa Ela não só é facultada Como ela é ordenada Existem artigos de lei Que prevêem Que determinadas censuras Precisam ser Mais fortemente Arregimentadas Quando a pessoa Já passou por uma condenação E abra E aparentemente Não entendeu Os auspícios Da ressocialização Na linha também De entendimento atual Dos tribunais Para que haja Um fortalecimento maior Do artigo 59 Para alguns juízos E nisso O STJ tem falado muito Cabe ao Ministério Público Eventualmente pedir Para que na dosimetria Feita pelo juízo Caso o Conselho de Sentença Com o Ministério Público Concorde Analise circunstâncias Do fato É por isso que a Dona Vanusa Foi ouvida É por isso que vítimas Precisam ser ouvida Para entender De que maneira Aquela censura Naquele dia Provocou a sua esfera jurídica Então é por isso Que a sua vida Pregressa hoje Não interessa Ou interessa muito pouco Porque ela já foi dimensionada Nos seus outros processos E é importante Que toda a sociedade Saiba disso Hoje a pesquisa A ser feita Incide-se sobre duas pessoas Dois réus Não em relação A vítima Feito isso Eu saúdo a todos Os presentes A segurança Que está aqui Na data de hoje Ao Álvaro Ao Arthur Fazendo aqui um trabalho Hercúleo Que eu sei que estão Se dividindo em duas sessões Tem uma lá também Na sede acontecendo Que já dura Mais de 24 horas Então fique aqui Com todo o meu prestígio Álvaro e Arthur Também a bancada Da Vefesa Que eu faço Extensivamente A todos os defensores Asegurando desde logo Uma plenarial elegante E legal Acima de qualquer coisa Doutor, também Tiago Sempre a honra Aqui estar lhe ladeando Fique com todo o meu prestígio E minhas homenagens Senhoras e senhores jurados Senhoras e senhores Atravessaram essa quinzena Que começou tarde Inclusive começou Com o Ministério Público Aqui através de mim Fazendo o primeiro julgamento E termindo essa quinzena Fazendo também O julgamento derradeiro O dia de hoje Senhoras e senhores É um dia bastante emblemático É o dia 31 de outubro O que muitas pessoas Falam de dia de bruxa Do Halloween Essa coisa toda A historiografia nos orienta Se é verdade Uma parte delas Porque não há um consenso nisso Que esse dia 31 de outubro Pela tradição celta Olha só que interessante Ele é o dia do Chamayim O nome bem diferente Porque vem descendente Dessas línguas Do povo celta É o povo que se estabeleceu Predominantemente Lá nas ilhas britânicas E eles tem um ritual Que seria no calendário gregoriano Teria essa data Depois a Idade Média Também cultua essa data Dizendo que é um dia realmente ruim Mas por que é um dia Que eu trago aqui Uma simbologia muito adaptada Muito adequada Porque de acordo com os celtas No dia de hoje No Chamayim É um dia em que o véu Entre o bem e o mal Está muito delicado Mentiras se transformam em verdade E nome de santos Ou deus Ou de divindades Para o povo celta São utilizados De forma blasfemadora Verdade e mentira Estão muito próximas Uma da outra Basta puxar o véu E saber quem é quem Verdades são contadas A título de mentiras E mentiras Confundem-se com verdade E muitos de nós Também nos confundimos Mas trazendo a simbologia Desse 31 de outubro Para a data de hoje Eu peço atenção As senhoras e os senhores Que fiquem atentos Fiquem atentas Porque tudo que foi dito E foi muito dito A gente atravessou agora Um período de exploração Da prova oral E a prova oral É o depoimento Propriamente dito É um tipo de prova As senhoras e os senhores Vão ter agora contato Com outros tipos de prova E são muitas As senhoras e os senhores Vão ver provas periciais Que deixam clara Deixam claras A participação E as participações Evidenciadas Em momentos diversos Da pessoa do Igor Que não está mais aqui E da pessoa do Alexandre As senhoras e os senhores Vão ver inclusive Que foi o Alexandre O primeiro identificado Na ação criminosa Através da verificação De imagens Não de falas A verdade Começa a desvelar aqui Uma nova configuração Para as senhoras e para os senhores Também as senhoras e os senhores Vão ver Que mais do que os olhos Que as senhoras e os senhores Serão orientados a ver Da data do crime Vem uma prova pericial Acaixapante Que situa digitais Que nem teu gêmeo Tem igual Digital nem gêmeo Tem igual Que situa Numa mesma condição De contemporaneidade E extração O Alexandre E o finado Igor Verão também Através da fala De quem não mais está morto Olha só Quem não está morto Vai falar Igor Que depois de um período sabático De distanciamento De todas as investigações Porque sabia que foi identificado Foi para o litoral Mas antes disso Foi procurado Por Elisandro E por Alexandre Verão também A fala de Angelita A mãe do finado Igor Que confirma Não só a fala dele Como em alguma medida Também a fala Do Alexandre Que Pelas declarações Que foram trazidas Aqui Pela pessoa do investigador Que também não está mais aqui Foi intimado Não está mais aqui Porque a população Em concurso público Hoje é delegado Era investigador Hoje é delegado E isso talvez Sugira um pouco Da seriedade Desse investigador Teria extraído Da ato Da prisão dele Falas Que só coincidem Com depoimentos Que ele não estava presente Ou que Eventualmente Foram colhidas A miúde Que confirma Um ao outro E que para além De tudo isso Colocam Fora de dúvida Dos olhos Das senhoras E dos senhores A presença Menos de duas horas Antes do crime De Elisandro Igor E Alexandre Na borracharia De Elisandro Tendo depois Contato com a pessoa Da vítima Perpetrando A atuação criminosa Verão também O abandono do carro Por Alexandre O carro que era dele Ele abandonou No próprio carro Com o Igor Tem imagens disso Carro esse Que é apreendido No calor Dos fatos Pela própria perícia E que é periciado E que as digitais São dele E do Igor Tirando de qualquer dúvida Que ele e Igor Estavam executando E verão Que naquela ida Para a agência bancária Às 11h04 da manhã Pelas câmeras Que estavam sendo Porque sempre tem um delay De uma câmera para outra Por volta das 11h04 O mandante Que não está no local Do fato Especificamente Porque sua posição É de mandante Estaria muito bem protegido Dentro de uma agência bancária E quando vê Ouve Desculpa Ver não Ouve Os barulhos Hoje o tiro Sai docilmente Tranquilamente Desafiando Em uma das audiências Cinco vezes Em que usou A expressão Desesperada A saída dele Do local do crime De um carro Que ele sabia Exatamente Que tinha uma criança Ali dentro Que hoje Pela primeira vez O Elisandro admite É Se ele está falando É porque tinha Porque é inobjetável Que ele soubesse Que tinha uma criança Porque foi filmado Ele tendo contato Com o próprio José Juliano E o menino Que estava sentado Na frente Se é verdade Que a todo o tempo Ele dizia Que não sabia Que tinha um menino ali Porque o vidro Era filmado E não dava para ver Quando as imagens São trazidas na íntra E se vê Que ele entra no carro Só a data de hoje Ele efetivamente Confirma Que o menino estava ali E verão Não só pelas imagens Mas por provas periciais E coesão de depoimentos Inclusive de mortos Nesse 31 de outubro Verão que não tem Para onde correr Verificarão Que naquele 21 de janeiro Por volta das 11 horas E 4 minutos Foi tramada E executada A morte Dele Que não morreu Por circunstâncias alheias À vontade dos três Qual seja A pronta intervenção médica Porque só se escapa De oito tiros Quando realmente O serviço de saúde Foi oportuno Essa sorte Não colheu O menino Matheus Matheus morre Aos 14 anos de idade Feliz Como poucos de nós Podem morrer Privando do contato Que a vida inteira Foi privado Não pela mãe Mas por circunstâncias Da vida Os pais eram separados Não viviam juntos E estava amadurecendo O contato Que ele tanto desejava E deixa uma mãe lutada Que precisava falar Eu interrompi ela Três vezes Quando eu percebi Que ela não estava bem Mas ela queria falar E às vezes É preciso que vítimas Falem e não sejam silenciadas Como muitas vezes Sempre se quis Um processo penal É interessante Que vítimas Fiquem caladas Porque se as vítimas Porque se as vítimas Ficam caladas E se elas são Completamente Desestruturadas Moralmente Aqui Elas desaparecem Mesmo as que sobrevivem E nós Desenvolvemos a cultura De que Não valia nada mesmo Vamos cuidar De quem está vivo Vamos capitalizar vidas Afinal de contas Um fala De cada cinco palavras Três Em nome de Jesus Mas hoje é o dia De que mentiras Podem virar verdades Se as senhoras e os senhores Se basearem no que é seguro Provas E as provas Vão desafiar Mentiras Tentativas de silenciamento E principalmente A estultice Que se vê aqui no processo Que sim O Elisandro Queria saudar Sua dívida Moda antiga Eliminando O credor Ou o intermediário Do credor Nós não estamos Falando de uma dívida De 500 contos De 3 mil contos De 5 mil contos Olhar para José Juliano Eu usei essa pergunta Eu fiz essa pergunta Essa pergunta tem um sentido Inclusive histórico Olhar para José Juliano É ver Um débito ambulante Porque do débito De 100 mil Que ele pegou Através de José Juliano Não havia um credor X, Y, Z Era José Juliano Ele era a pessoa Quem se deveria Dar a satisfação Do pagamento Ou o crédito Pro credor No caso Olhar para José Juliano Não era olhar 1.600 reais Era olhar Mais de 100 mil reais Eu fiz essa pergunta E a pessoa do réu Falou Falou Diferentemente do que Ser mais que outras Foi nesse pano de fundo Que as pessoas Dos réus Mantiveram Ígido O propósito Mesmo sabendo Que uma criança De 14 anos Estava no carro A permanência Do intento De ser Naquele dia Mesmo sabendo Que uma criança De 14 anos Um adolescente Tecnicamente Mas uma criança Estava dentro Daquele carro E eles mantiveram O propósito O propósito Foi mantido O propósito Foi firmado Minutos antes Do abatimento Do filho dele Dos tiros Que ele levou O propósito Foi levado A efeito Conforme as senhoras E os senhores Vão ver aqui Um carro seguia o outro E o batedor Saia atrás A figura do batedor É uma palavra Que eu uso aqui Mas que foi traçada Aqui no próprio Relatório de investigação E que deixa Bastante aclarado A posição Exata aqui Da pessoa Do Elisandro No contexto Do crime Mas afastado Da dinâmica criminosa A moda Do que faz Qualquer mandante E vão ver Que naquele dia Por volta daquele horário Enquanto ele se blindava Dentro do lugar Mais seguro Em tese Que uma rua Pode ter Uma agência bancária Bem segura Por câmeras de segurança Por policiais Segurança interna Ele sabia Que uma pessoa Estava sendo abatida Lá fora Uma E duas Ou duas Não interessa O que interessava Naquele dia Naquele horário É que a dívida Fosse quitada E a dívida Foi quitada A moda antiga Vamos agora Para as provas Senhoras e senhores O fato acontece Eu quero aqui Já trazer O que foi tirado O que foi capturado Aqui das imagens Querido Vamos ver logo A imagem aqui Do homicídio É uma imagem Que a polícia Claro Vocês vão ver Um relatório Que a polícia Amplia a imagem Eu vou pegar A imagem de segurança Que é a crua Que depois a polícia Amplia E verifica Algumas situações Aí Tá bom O crime Tá na câmera Bote aí Querido Movimento 555.12 555.12 Isso Tá horrível Mas essa Tem uma Vocês estão vendo ali Deixa eu só me aproximar Olha aqui Aqui Pode deixar Estamos 11 e 3 minutos Tá vendo Faltam poucos segundos Para o crime Eu vou ampliar Amplia aí Querido Já tá aí Olha só Por favor Deem uma olhada Porque essa é a captura De uma câmera De segura Aqui Aqui identificado Depois como ele Como Alexandre Dá os tiros Volta Realmente a porta Aqui se abre Estão vendo gente Bota de novo Querido Por favor É tudo muito rápido Homicídio Essas situações São sempre muito rápidas Chega aqui A pessoa Que é identificada Pelo relatório Como Alexandre Com o boné Ele abre O José Juliano Realmente bate Na porta Como ele declarou Aqui Abre aquela porta Onde o filho Tá Tá ouvindo Tá vendo aí Querido Continua Por favor O que que acontece Com essa imagem Senhoras e senhores Isso Por favor Por favor O que que acontece Com essa imagem Essa imagem ampliada Dentro da delegacia Pra que a gente Apreenda Dentro do contexto Daquela captura O melhor ângulo Pra identificação Do atirador É óbvio Isso E aí Esse trabalho É feito Faltam poucos segundos E aí eu gostaria Que você Por favor Querido Pegasse Uma outra captação Tá Podem deixar Pode deixar aí Até que eu anuncie Uma outra captação Tá Tá O crime Aqui Isso Movimento 614.27 Aqui As senhoras e senhores Vão ver O que o José Juliano Nos narrou Com isso Eu quero dizer Para as senhoras e para os senhores Que a fala do José Juliano Que pese ele seja vítima Seja tecnicamente Um informante Não tem o compromisso De dizer a verdade Porque está abalado pelo crime Ela é muito Ela é muito Digamos assim Harmônica Porque ela coincide Com uma imagem O véu está sendo desvelado Aqui Olha só Aqui Abriu aí querido É aquela que eu falei Bota aí de novo Por favor Primeiro As senhoras e senhores Vão ver A passagem Da pessoa Identificada Como Alexandre Passar Deixando clara A fala do José Juliano Primeiro ele passou Eu vi Depois ele veio E eu vi Pelo retrovisor Cujo acesso de imagem Não identifica a cara Eu vi que era um boné Mas ele veio De corpo Em minha direção E aí ele vem Essas imagens São trabalhadas E trazem Sugerem A seguinte indicação Realmente você estava certo Não era E não parecia ser De longe disso Um assalto Precisamos Eu, polícia Digamos assim Identificar Quem é esse atirador No momento Em que a conduta É perpetrada A execução material Do fato É feita Claro Olha o horário Gente Uma segunda-feira Hugo Simas Bom retiro Adjacência De agência bancária Será que tem muita gente Aí perto Segunda-feira 11 horas da manhã Estou pagando teu boleto Segunda Pois bem Esse horário Qual é agora A grande Digamos assim O grande saque Investigativo Da polícia Quando chegam lá Claro Prestam socorro a ele Levam a criança Para lá Para o hospital A criança Morre praticamente Depois Mas a diligência Investigativa É no seguinte sentido Pega esse carro Objeto do crime Ele foi lá dentro Que as pessoas foram Atiradas Apreende para fins De verificação Que bala Por assim dizer Munição tem lá dentro O que é que ficou Que tipo era E vai deixar bastante claro Que realmente era uma pistola 9 milímetros Depois disso Verifica se existem Outros indícios De que havia tiro Saindo de dentro Para fora Se ele também atirou Porque isso depois Vai ser aventado Pelo próprio Elisandro Ele fala Em um dos depoimentos dele Eu vou aqui explorar isso Daqui a pouquinho Mais do que isso Senhoras e senhores Vamos verificar Que carro Eventualmente Deu suporte Porque na cena Do crime Tipo Com a boca na botija Quando os policiais Chegam E vocês vão ver Que policial é esse Fala logo Não Era um chevette Branco Que estava por aqui O chevette É encontrado A poucos metros Do local do crime É um chevette Branco Ano 1988 Chevette antigo E um carro Que chama atenção Primeiro Pelo tempo dele É antigo E foi abandonado E os locais Já tinham informado Aos policiais Que tinham chegado lá Que tinham visto Uma pessoa De chevette branco Passando por aqui E depois passou Em alta velocidade E o chevette É encontrado Abandonado Metros ali Do crime Do local Do crime Onde houve Efetivamente Execução O chevette É apreendido Realmente ele estava Ali abandonado O chevette É apreendido E a partir daí A identificação Do Alexandre Fica fácil O chevette Tinha placa A placa Tem dono Só que o dono Não era Alexandre O dono Era um coitado Chamado Leandro Que quando a polícia Faz aquela Investigação Da placa do carro Estava em nome dele Vai atrás dele Tipo Cara Tem um carro aqui Que foi apreendido Porque é um carro situado As imagens já estavam chegando É um carro Usado na ação criminosa Tem teu nome Qual é a tua Aqui com a ordem do dia Nesse crime E aí o Leandro Eu até imagino Pela forma como o policial Falou E as declarações dele Deve ter olhado Assim Aberta a porta de casa O que é que vocês querem aqui Cara Eu não aguento mais Problema Com essa situação de polícia Vindo me perturbar Ele dá essas declarações Por favor Senhoras e senhores Caso queiram ver O Leandro Fala Na página Não é esse Leandro não Tá É um outro Aqui Na página 87 86 87 Tá E o que que Leandro nos diz Vou ler É bem pequenininha Aqui a declaração dele Ó Ó Que o declarante afirma Foi proprietário De um veículo Chevette Cobranca Placa AAD 4873 Até o ano 2015 Que o declarante afirma Que vendeu o veículo Para o seu genitor Para o pai dele O qual repassou Para outras pessoas E acabaram por não transferir O documento do veículo Para novos proprietários Que ele Leandro O depoente Acredita que o referido Veículo tenha passado Por vários proprietários Que ele não conhece Nenhuma das pessoas Para quem o veículo Foi repassado Que o declarante Sabe apenas Que o último proprietário Do veículo Chevette Placas Tal, tal, tal Reside Almirante Tamandaré Só sei disso No bairro Lá na região Do bairro do Tanguá Porém Não sabe informar Nenhum dado Que possibilite A qualificação dele Essa é a declaração formal E a informal Quando a polícia Bate na porta dele Dizendo Cara O carro aqui do crime Indicado em tese Por isso Está no teu nome O que você me diz Os policiais informam isso Através de um relatório Caso queiram ler O relatório Dos policiais Que trabalham Na situação Da chamada Investigação de inteligência Investigação de campo Caso queiram ver Está precisamente Na página 128 Que é a indagação Dos policiais Leandro E aí E ele Puxa Estou ficando chateado Já estou tendo Muito problema O Leandro Não fala Nada demais Situa uma verdade De que vendeu Há muito tempo O pai passou Para algumas pessoas E não regularizaram Mas dá uma dica É A última pessoa Aparece um cara De Almirante Tamandaré O que os policiais fazem Um trabalho De inteligência O Chevette Ano 1988 O último Destino dele Pelo que o legítimo Proprietário Nos informa Almirante Tamandaré É uma cidade Com alto índice De criminalidade As pesquisas Falam isso Estatísticas Mas nós Policiais Vamos lá Sejamos inteligentes É um trabalho De inteligência Se é um dono Que mora lá Numa cidade Pequena Menor do que Curitiba Em que pese Seja adjacente Vamos cutucar Borracharias No raio Do Tanguá Almirante Tamandaré Borracharias Devem conhecer Constantemente O carro De 1988 Concordam? Deve dar trabalho Para caramba A manutenção E foi o que foi feito Nesse relatório Que eu indico Para as senhoras E para os senhores A atividade policial De inteligência Não é outra Vamos traçar Um raio Entre Tanguá Almirante Tamandaré E sair procurando Em tudo quanto É borracharia Para os caras Saber esse carro Já viram esse carro aqui? Conhece alguém? O trabalho é feito Algumas borracharias São procuradas E uma em Almirante Tamandaré Chamou a atenção Disse um dos borracheiros Imagina a cena Já conhece Esse carro Sim Esse carro É de um cara Chamado Xandu Como? Xandu É daqui de Almirante É daqui de Almirante Inclusive ele mora Perto de uma cancha De areia Tá? Vai lá Deve estar por ali Ele mora ali Hum Cara Nós somos policiais Aí a conversa muda Não 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 me bote nessa história Não Foi o suficiente Os policiais foram Em Almirante Tamandaré Em uma região de cancha E lá Trabalho de investigação Trabalho de campo É trabalhoso mesmo Tá? É conversar com os adolescentes Cancha Cancha de futebol Os meninos novos E aí E aí Quem é aí Joga bola E tal Esse trabalho todo Que eu estou falando Está relatado Nesse mesmo relatório Policial Que eu estou Indicando Todo o trajeto Da polícia Para identificar O primeiro réu O atirador Pois bem Nessa cancha Conhecem-se Alguns adolescentes Adolescente É um bicho conversador E aí Aquela coisa toda Entretendo Uma confiança Ali Perto da região Da cancha Alguns moradores Alguns locais Dizem que realmente Tem um xandu Ali Xandu Que inclusive Ele mora naquela rua Ali Hum Qual rua? Aquela ali Tá certo Olha só A gente precisa De uma informação Que você dê Aí ninguém quer dar As informações E todo o receio Da população Em Almirante Tamandaré Também está descrito Nas páginas seguintes As quais eu acabo De falar Para as senhoras E para os senhores Página 129 Na página 129 Os policiais Percebem Que não estão mexendo Com coisa Pouco complexa Para fazer aqui Um eufemismo Ao ter contato Com esses adolescentes Irrumarem da região Da cancha Para verificarem Nas adjacências Um deles diz Ó Xandu Tem uma mãe Chamada Andréia Que tem um Fiesta Vermelho Os policiais Vão verificar Naquele raio Perto da cancha Quem tem um Fiesta Vermelho O Fiesta É identificado Em uma garagem A polícia Pega a placa Do carro E verifica A dona é Andréia Andréia Dutra Pelo nome da mãe Xandu Deve ser Alexandre Ou Alexandre Procuram ver Se ela tem um filho E a identificação Não é outra Alexandre Dutra Filho de Andréia Dutra A partir daí A polícia percebe Quem é Alexandre O que faz Onde mora Não tem registro Criminal nenhum E agora Lhe esclareço Se o doutor Tivesse esperado Um pouquinho Eu lhe diria E isso chama A atenção da polícia Porque um crime Aparentemente Palavras da própria vítima Que eu faço Minhas É patrimonial Pelo no útil Porque assim Matar de graça Não rouba Não pega um vectra Palavras tuas aí Uma pistola cromada Um Alexandre Que não conta Com registros criminais Digo Minho novo Minho novo E a partir daí Dentro desse trabalho De campo Da polícia Tudo isso que eu estou falando Está descrito É importante Que a polícia Tenha acesso Às câmeras E as câmeras Por favor Meu querido Agora coloque aí Ok querido Posso pedir Movimento 555.9 Isso a polícia Está na rua Mas está lá também Pegando as câmeras Perto ali Pede agência Pede tudo Solta Aquele pneuzinho ali É do carro Do vectra Do José Juliano Vocês vão ver de novo O crime Agora vocês vão ver Algo que eu quero Que vocês prestem muita atenção É o Chevette passando Pegando a pessoa Identificada como Alexandre E dando fuga Olha o Alexandre ali Pezinho Olha Todo Está atrapalhado Vai 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 Tá Ainda atira para o outro lado Porque a porta abre Olha Opa Opa Para Congela 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 Essa cena É digna A polícia ampliou As ampliações estão aqui Depois eu vou mostrar para vocês Vejam Que a pessoa Atirador Com a camisetinha vermelha Estão vendo Essa foto é ampliada Com o bonezinho amarelo Estão vendo Essa pessoa Entra no Chevette Que é deixado Logo daqui a pouquinho Mas gente Estão vendo Por onde ela entra Pelo banco Do Passageiro Então Estou fazendo Uma coisa de doido Mas é verdade Se ele está entrando No banco do passageiro Se ele está entrando No carro que tem movimento Concordam que tem um motorista Sim Então Uma diquinha para a polícia O atirador Contou com o suporte De uma fuga De alguém Que sabia Exatamente Porque Gente Olha direitinho Ele atira Ele nem dá tempo De sair da rua O carro de suporte Já está ali Entra e vaza Vocês concordam Que essa imagem Vamos tirar o véu Da autoenganação Sugere E praticamente Grita aos nossos olhos E ao nosso cérebro Que foi uma ação Orquestrada Eu não tenho dúvida Nenhuma O Alexandre Identificado assim Ele não corre Vai para outra quadra E bora Bora, bora, bora Pega o carro Vamos embora Vamos embora Não Ele não Gente Contem aí Por favor Isso aí não tem Nem cinco metros De distância Do carro do abate Alguém passou Ele entra Solta querido Nem pergunta Ó Puf Bora Bora, 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 bora Tem Essa pessoa está Ó Bota de novo Que eu quero que vocês vejam A velocidade Sugerindo Reforçando a ideia De uma pronta fuga Por favor Onze horas da manhã Uma segunda-feira E aí a polícia Pega essa imagem E abre, abre, abre E situa O motorista Ou pretende situar O motorista A ideia É de que A partir de agora A gente comece A gente polícia Comece a fazer Uma captura De câmara de segurança Adiante Nesse sentido Confere Vamos ver Para onde é que Esses caras estão indo E aí a polícia Olha Alexandre Olha O Igor De novo É horrível Eles abrem Entendeu Essas imagens aí Têm repetidas Alexandre Cabecinha baixa Blusa vermelha E Igor Igor Para Deixa aí Obrigado Vejam que Tem outras imagens Que situam Em outra câmera Assim Em outra câmera Assim Amplia-se E verificam O Alexandre Assim Concordam? E o Igor Deem tanto E fazem uma projeção De trabalho De imagem Tudo isso está descrito O que eu estou falando Por favor Na página 132 133 E aí a polícia Trabalha com a segunda Perspectiva Teve Um motorista Da rodada Um carro de apoio Que parecia Uma ação orquestrada O que é que pensou A polícia Pega essas câmeras Os caras Abandonam o Chevette Chevette esse Que é do Xandu Né E vamos verificar Aqui quem seria Esta figura Vamos voltar Para a cancha Vamos voltar Para o Almirante Da Mandaré E vão nas borracharias E conversam Com pessoas Que não querem Se identificar Ok Que Essa imagem Depois É capturada Por uma outra Que a polícia Também captura De um carro Preto Um carro Que é identificado Sem placa Entendam Não conseguem Abrir o suficiente Para ver a placa Uma BMW Preta Ô Carrão Né E verificam Através de uma sucessão De imagens Essa sucessão De imagens Eu vou trazer daqui a pouquinho Mas eu preciso contar Uma história Que vocês Não fiquem fugindo Para a imagem Para entender Depois a gente volta Esses dois Entrando em um carro Preto Identificado pelos policiais Como uma BMW Nossa Será esse carro Já que o branco É do Xandu O carro dessa outra figura De branquinho Atarracada Porque eles começam A ver em outros ângulos Verificam Que o de boneco O de blusa branca É do ponto de vista Comparativo Para o Xandu Bem menor Bem mais atarracado E aí Dentro de Almirante Tamandaré Naquela pesquisa Com agora X9 Pessoas que não querem Declinar nome Mas Ó Quem é essa pessoa Quem é Vem cá Tem alguém aqui Em Almirante Tamandaré Aqui na região Na região Ligada A Curitiba Conhece esse carro Conhece alguém Que ande com essa pessoa Ó Carro assim Idêntico Eu conheço aqui Na região Alguém que anda Em uma borracharia Específica Na região de Curitiba Ali perto É uma pessoa Que leva muito Uma BMW Inclusive a placa É essa aqui Tá Dão a placa A placa Desta BMW Preta É Identificada Por uma pessoa Um menino De nome Felipe Tal qual Leando Tipo Oi E Felipe É procurado Tá no nome dele Felipe é ouvido Na polícia Primeiro Os policiais Vão Batem na casa dele Eu estou querendo Trazer uma história Para as senhoras e professoras Para que vocês vejam O sentido Da identificação Dos réus Felipe Depõe Senhoras e senhores Na página Formalmente Na página 90 Por quê? Porque a polícia Começa a ir Naquela região Fronteira de Curitiba Ali Almirante Tamandaré Borracharias Borracharias E começam a perceber Que Olha Tem um cara aqui Que tem uma BMW Preta Parecida com essa aqui É um menino Que vive Numa borracharia Borracharia É uma borracharia Dali Pelo que a gente sabe A placa é essa aqui Todo mundo sabia Por quê? Porque Igor O dono O usuário Da BMW Era uma pessoa Que Em que pese Não tivesse uma vida Ainda pregressa Enorme Porque era um menino Também novo Era uma pessoa Muito envolvida Na região E vendia e revendia Carro Já tinha tido Um Peugeot Branco Agora um BMW Essas coisas E famoso Portanto Ali numa região Menor Essas pessoas Falam Dessa borracharia A polícia Vai Identifica a placa E vão atrás Do dono da placa Que é Felipe E Felipe Tanto quanto Leandro Fala Cara Eu não tenho Mais Esse cara Não é mais meu Eu vendi Para uma pessoa Quem Eu vendi Para um Luimar Luismar Essa foi a pessoa Que eu vendi Agora Recentemente Policial Eu Dono da BMW Eu Felipe Eu fui procurada Por um menino Atarrancado Um menino De nome Igor Um menino De nome Igor E suas Palavras Dos policiais Isso nos Acendeu Todos os alertas Porque em que pese Os X-9s Ali da região Tivessem Identificado Para a gente Que tinha um menino Chamado Igor Que vivia na borracharia Uma BMW A gente não tinha falado O nome do Igor Para o dono Da BMW Porque Ele vendeu O carro Para Luismar Mais recentemente Quem bateu na minha porta Nem foi Luismar Foi um tal do Igor Querendo Os documentos Da BMW Felipe Fala isso Felipe fala isso Também para a gente Ele vem aqui Na justiça E fala E aí a polícia Você vai vir cá Você lembra Quem é Felipe Esse Igor Desculpa Felipe Você lembra Quem é Igor Sim, sim Eu tenho até Um registro aqui Do nome dele A polícia Pega o nome dele Abre a placa Policial A carinha de Felipe Desculpa De Igor E mostra para Felipe Foi esse o cara Que teve aqui Que eram os documentos Oh cara Foi esse mesmo Está arrancado Baixinho É o motorista Da rodada É o motorista Da rodada Que abandona O chevette Rumo Com o identificado Alexandre Para sua BMW E arrancam A polícia Já tem então Portanto Os ocupantes Do carro preto BMW Depois Que é abandonado O chevette branco Só que esse carro preto Pelas imagens Que a polícia Começa a pegar Não está sozinho Tem um batedor Sabem o que é um batedor? É aquele que vai Dando um suporte maior Aos outros Que tem função dirigida É uma mecânica Que meio policial A figura do batedor Mas é o que dá O suporte maior É mais do que O motorista da rodada É alguém que Pela configuração Das imagens Que a polícia Estava captando E o que eu estou falando Para as senhoras e para os senhores Está precisamente descrito Pelos policiais Através do relatório Aqui de amostragem Que é a figura Deste batedor Está Esse batedor Essa expressão Em que pese seja usada Por mim Está descrita Pela polícia Através das páginas 145 a 147 Polícia fala assim Engraçado A gente está pegando As imagens seguidas Tá, tá, tá Imagem da rua tal Tal, rua tal Eles estão seguindo Para a rua tal Pegando E tem sempre Um segundo carro preto Existe uma terceira pessoa Existe uma terceira pessoa Porque esse carro preto Está estranho Olha só E eles falam isso Até nas imagens Olha, é engraçado O carro preto Está sempre atrás Do outro carro preto Que era a BMW Porque a Chevette Já estava lá Quem é esse carro preto? Não dava para abrir imagem O carro preto saia Depois a BMW Ia para outro canto Não dava para ver Mas espera aí O dono da BMW Vivia numa borracharia? Vamos para a borracharia Essa tal da borracharia Que os X9s ali Tinham dito Que o tal do dono do BMW Que é o Igor Vivia lá E a polícia No serviço de inteligência Pensa Se a gente consegue Captar imagens No horário X Tal Deste batedor Palavras de Tiziane Com a presença constante Do carro BMW Quem sabe Essa BMW Estava indo Nessa borracharia E aí A polícia No trabalho de inteligência Pega horas Antes do crime E horas Após o crime Tempo depois Por quê? Para verificar Onde é que a BMW Andava Se andava Perto da borracharia Adivinha qual foi O encontro Do serviço de inteligência A borracharia Do Elisandro E o carro preto Nada mais foi Identificado aqui Eu vou trazer as palavras Do policial Dizendo isso É o golfe preto dele É o carro do batedor Mais do que isso Nesse meio tempo Já certo Através dessas informações De que o de camisa vermelha É o Alexandre Xandu Dono do chevette branco Abandonado E o outro Atarrancado Baixinho Trata-se de Igor Verificaram-se agora Que a figura do batedor Podia ser o próprio Dono da borracharia Isso está escrito aqui Nesse meio tempo Senhoras e senhores É uma expressão Que eu uso muito Porque ela é popular Estamos em um tribunal popular Chega a prova Do batom na cueca Desculpa a expressão É o famoso Não tem pão de correr Situando precisamente Pelo grau de recenticidade Da extração de digital As digitais No vidro do chevette De Xandu Dono do carro É razoável E no capô do carro Abandonado Esse aí Que era dele E que abandonou Uma digital De Igor Deixando claro Que não tem para onde correr Ali é Alexandre Ali é Igor O batom na cueca Desculpa a expressão É uma expressão Vulgar Popular De que Verificar Uma recenticidade De extração Papiloscópica Me perdoe De digital Das mesmas referências De um carro Que foi apreendido No local do crime Olha o sol Vocês acham que sol Conserva? Não O que conserva É o que é frio A recenticidade Foram colhidas Várias digitais No carro As únicas capazes De demonstrar De serem extraídas Comparando uma com a outra Porque a outra Tinha cabeça da digital Mas não tinha isso A outra tinha O tempo é ruim Para conservar Mas pelo menos A 9 e a 13 E a impressão Papiloscópica Recente está aqui Estamos lidando com Aqui Que eu até boto aqui Bingo Não tem para onde correr Está Cadê meu Deus? Daqui a pouco eu mostro Para as senhoras e para os senhores Verificada Que era A própria Aqui Local de crime Croqui Prontuário Confronto balístico Perícia Na BMW Daqui a pouquinho Eu mostro para vocês Deixa eu só citar aqui A narrativa Daqui a pouco eu mostro Nesse sentido Que a impressão Papiloscópica É colhida E Mais do que colhida No meio de tudo isso Bingo Me desculpe Já está aqui Ela é colhida E as duas impressões São identificadas A impressão Do Igor Que não está mais vivo No capô Do Chevette E a dele No vidro do carro Está bom? Mais do que isso A partir daí A polícia Trabalha já Trabalha já Com certeza Científicas A recenticidade De duas impressões Digitais Colhidas No local Do crime Identificada Com outros Instrumentos Deixam claro Que pelo menos Duas pessoas Estavam Resta saber Que interesse Essas duas pessoas Teria Em José Juliano Mais De que maneira Essas pessoas Assumiram Uma empreitada Criminosa Dirigente Dirigida Me perdoem Dirigida No sentido De abater Um José Juliano E se para isso Fosse necessário Que fosse também Aquele ocupantezinho De um metro e quarenta Que estava do lado E eu gosto De usar o tamanho Do teu filho Que eu estudei O processo Está na necropsia dele Ele tinha um metro e quarenta Menino baixinho Menino de quatorze anos Se ele morreu E morreu Dessa forma Que você descreveu Porque é muito factível Mesmo Pelas imagens E ele estava Com o cinto de segurança Muito provavelmente Os tiros Que o Alexandre Tem andado Tenham sido Exatamente esses Assim A esmo Com a projeção Também Para trás Vocês veem Que ele também Se afasta E atira De forma Atabalhoada E o tiro Fatal Que mata O Matheus É um tiro Aqui Aqui Esquerda Direita É nessa região Craniana Ou seja A projeção De um adolescente Sentado em um banco Excelência Como é que A doutora sabe Eu vou mostrar Como é que sabe Qual o tiro Que matou Porque eu li A necropsia E disse que foi Lesão craniana Doutor O senhor leu A necropsia Sim, mas Quantos tiros ele levou Na cabeça Doutor Um Que tem aqui O senhor não leu a perícia Não? Li Mas está a hemorragia Também Mas está a hemorragia A lesão fatal Foi a craniana Doutor O senhor não leu não? Eu vou ler O doutor não leu Eu vou ler pra vocês Tá? A necropsia da vítima Fatal Senhoras e senhores Puxado Está aqui Página Tem outra Que está antes Mas eu vou pegar essa aqui Porque ela tem um croquis Que traz aqui um amparo Tá? Aqui Essa lesão aqui Tá? Vocês estão vendo Outro lugar da cabeça Que tem uma marquinha de croquis Eu não Eu só estou vendo uma Por quê? Porque eu li o processo todo Tá? E essas lesões aqui Que são transfixantes Que são assim Nessas linhas oblíquas Elas transfixam E onde é que tem Essa informação? Promotora Aqui Qual foi a causa A morte do menino Matheus? Promotora Houve morte sim Qual a causa? Traumatismo crânio encefálico Doutor E pelo croquis Só tem um registro no crânio Então fica Me parece claro Que se se tem apenas Um registro no crânio De atingimento de munição E o perito Diz que ele morreu De lesão crânio encefálica Aparentemente Eu estou satisfeita Tá? É uma obrigação Das pessoas que estão aqui Estudar o processo Tá? A gente tem aqui Uma vítima fatal Também Além de um tentado Pois bem, senhoras e senhores Essa projeção aqui Esse croquis Vou até aproveitar Que a gente já está com ele Ele nos dá uma dimensão Muito Muito Correlata O que a gente vê De uma maneira precária As imagens ampliadas Eu vou mostrar depois Estão em fotografias Tiradas pela polícia Que ela abre, abre, abre Abre até quando der Evidentemente E ela amplia E deixa muito claro Esse jogo de piso Do autor identificado Como Alexandre Por quê? Porque depois E aí É o que eu vou Referir aqui Ao doutor Tá? Quando o policial Que hoje é derregado Não está aqui Está na vida dele Ele faz esse trabalho Todo de investigação De inteligência Depois Bem depois O Alexandre é preso Ele estava foragido Um período E aí o processo Vai desmembrado Porque ele é citado Por edital E depois Em um determinado momento Ele é preso Tá? Quando ele é preso Esse policial Que vai depois Eu quero colocar aqui Ele Para que vocês conheçam Que ele faz Ele e a E a Sanelise Sanlise Nossa, eu sempre esqueço O nome dela Se ela estiver vendo Ela até vai ficar chateada Uma grande investigadora Também Eles fazem um trabalho De campo E quando ele é preso Enfim, preso Por quê? Porque o Igor Salve engano É preso um pouquinho Antes O Elisandro É preso Mas depois É solto Tá? Ele teria Pela fala Do nosso depoente Teria delatado tudo Não fui eu mesmo Eu estava foragido Né? E foi dessa forma Eu queria A excelência Reportar aqui Ao depoimento Álvaro Do policial Alberto Em que ele fala Exatamente Essa dinâmica De depoimento Já tinham certeza De tudo E daqui a pouco A gente vai pular Para o Elisandro Tá? E o próprio Igor Já tinha falado Muita coisa A mãe do Igor Já tinha falado Mas eu gostaria De reportar aqui Silêncio Doutor Tiago Só para constar A fala do senhor Alberto Ela fez referência A delação Do Alexandre E delegacia É o movimento querido 633.1 Tá? Ok? Esse é o policial É o investigador É o que vai Para o local É o que elabora O relatório É o que vai A casa de Felipe É o que vai A casa do Leandro Olha ele aí Ó Aí rapidinho Eu quero Tá, tá, tá Pronto Rapidinho E aí eu quero Que você Querido Comece a colocar Que fala Dessa questão Do Alexandre Ter dito Essas coisas 14 minutos E 45 segundos Por favor Ele deixou bem claro Todo o movimento Confessando realmente Que ele foi o executor É Colocando o Igor E o Elisandro Também Como autor Mandante E também Participante Dessa situação E ele deixou bem claro Assim Esclareceu Algumas dúvidas Que a gente tinha Em relação A investigação Principalmente A terceira pessoa Que estava na Na BMW No dia dos fatos Que também Ele vai Do Convivente Do Igor Ela estava presente Junto com o filho Menor No veículo No dia dos fatos Todo o planejamento E conclusão Dos fatos Por parte do Igor Inclusive ele Foi o indivíduo Que entregou A arma Para o Alexandre O Alexandre Assim A gente Eu não vou dizer pena Mas a gente Viu que ele caiu De laranja Na situação Sabendo que realmente Ele ia cometer Um crime Né Ele ia cometer Um homicídio Mas de certa forma Ele foi induzido Em algumas coisas Ali Primeiro Ele Falou para nós Que ele não sabia Usar uma arma de fogo E isso a gente Conseguiu tirar A dúvida Comprovar Porque quando ele Executou os tiros A gente vê que Quem tem um mínimo De coisa melhor De fogo Não se porta Daquele jeito E ele falou Para nós O Igor me deu a arma E falou É só apertar o gatilho É só apertar o gatilho Ele falou para nós Eu não sabia atirar Eu não sei atirar Ele me deu uma pistola E falou É só apertar o gatilho E a gente já começou A entender a situação Na questão do Chevette O Chevette não era Para ter sido abandonado Na cabeça do Alexandre Ele achou Que ele ia fazer Ali E dali Ele ia para o local Onde estava o BMW E ele mesmo Ele saía na condução Do Chevette Porque o carro Porque o carro era dele Mas ele foi orientado Pelo Igor A abandonar o Chevette Porque teoricamente Chevette tinha sido visto No local E realmente Na investigação Em volta do local Muitos populares E comerciantes Nos comentou Que chamou muita atenção O Chevette rodando Porque ele rodou Por várias vezes ali E até acharam Que poderia ser Alguma situação de roubo Que poderia acontecer Ali no comércio local E daí em diante O Alexandre Ele saiu dali Junto com o Igor Né Passaram novamente Em frente à borracharia E seguiram Depois O depoimento do Alexandre Para o endereço Onde o Igor Estava residindo No qual Era É de propriedade Do Elisandro Que é um apartamento Ali na região do Boa Vista Permaneceu ali Por algumas horas E no final da tarde Foram para o litoral Permaneceram ali Por 15 dias Após esse retorno O Alexandre Nos falou Que ele começou A receber ameaças Do Igor Porque dá ruim Né Pelos fatos ocorridos Perguntamos para o Alexandre Alexandre Você recebeu quanto Por isso Não recebi nada O Igor Como você não recebeu nada Não Por que que você fez Eu fiz Porque o Igor pediu Porque ele Supostamente Estava sendo ameaçado E apresentou um áudio Para nós Na terça-feira Ah Você fez isso Só por isso Ele não recebeu nada Você não recebeu nada Segundo a versão dele Não foi por dinheiro Sim para Matar a pessoa Que estaria Ameaçando o Igor Sim Supostamente o Igor Mas a gente também Viu que nas investigações Isso não foi verdade O Igor recebeu Uma certa quantia Essa quantia Provavelmente Ele não repassou Para o Alexandre E aí o negócio Começou a Começou a ter um Desentendimento Entre os dois E aí o Alexandre Começou a falar Após os fatos Isso Após os fatos Aí o Alexandre Começou a até Ser ameaçado Pelo Igor Bom Basicamente é isso Depois que ele retornou Aí ele Com a divulgação Na mídia E toda aquela repercussão Ele se evadiu Foi morar em vários locais Até a prisão dele Na terça-feira E o Igor Também Mesma coisa Após as divulgações Dos fatos Ele se evadiu Para algumas regiões Até o local Final dele Que foi em Santa Catarina No qual a mesma equipe Também Com conhecimento Foi e efetou A prisão no local Na cidade Pronto, querido Aí fala da prisão Do Igor Tá morto Mas o que é importante Falar Dessa Dessa apreciação Dessa fala Dessa testemunha Dele Do Alberto É que efetivamente A prisão do Alexandre Ela fecha o cerco Porque a verificação Vocês estão vendo Aquela pessoa Que está ali sentada Atrás do que está Com o negocinho ali É o Elisandro Tá Ali já é a audiência De instrução Presidida pelo doutor Tiago Lá na sede Tá bom Então Nessa audiência aí Que foi logo depois Da prisão do Alexandre E que se referia Exclusivamente Ao processamento Do Elisandro E do Igor Porque o processo Do Alexandre Estava desmembrado Tá Estava afastado Porque ninguém Encontrava ele E efetivamente Digamos assim O périplo Foi fechado E aí vocês podem Me dizer Tá Tiziane Isso aí não tem um dúvida Você achou Digital dos dois E o Igor Eu vou passar a fala Do Igor Também confessa Não Eu estava ali O Igor já fala Que ele estava ali De bobinho Vocês vão ver Só que a mãe Do Igor Também diz Que foi procurada Pelo Elisandro E aí Vocês vão ver Os doutores ouviram Fala de advogados Que foi procurar Também Não só Por essa fala De José Juliano Ela também fala Eu vou aqui abordar Tudo isso No sentido de que Começou a haver Depois da divulgação Na mídia Uma morte de uma criança Meu caro Um adolescente De 14 anos Então a morte De uma criança Numa situação Como essa Que depois Começa a se revelar Uma motivação Econômica Ela começa a soar Praticamente Intolerante Para a sociedade A luz do dia Um menino Que foi passar As férias Com esse pai E ele estava Tão feliz Isso chama A atenção Da opinião pública Não pensem Que é a opinião pública Digamos assim De folhetim É porque Tornem É É um absurdo Por trás Dessa grande desgraça Se esconde Uma dor Como essa Que a sociedade Precisa conhecer A dor de mães Inlutadas A gente tem um programa Chamado Mães de Luto Pelo Ministério Público De acolhimento à vítima Eu fui conhecer Esse programa Conhecer Ela nem está Essa mãe aqui Porque ela não está Catalogada no processo Especificamente O programa É para um determinado Processo depois Eu fui conhecer O projeto Eu não fiquei 15 minutos Entendo Eu fui conhecer Não sentadinha lá Ouvindo De longe Os relatos São aterradores E é importante Que as senhoras E os senhores julgadores Conheçam essa face Do processo penal Nossa Estou ruim De ver aqui Esta mulher chorando Ela precisa Ela me interrompia Para falar É importante Que dores De mães Pais Irmãos Inlutados Façam parte Do sistema Cognitivo Processual Porque durante muito Tempo Nós alimentamos A cultura De ver Claro O processo penal Como um procedimento Um locus De estabelecimento De regularidade Para fins De uma eventual Aplicação de pena É por isso Que as pessoas Dos réus Eles são Polo Metodológico Do processo Mas por trás Daquela ação Que é censurada Existem famílias Destroçadas Esperanças Quebradas E a disseminação De uma cultura Dessa De que é tudo Realmente um saco A ouvir Porque vítimas Mortas E mães Pranteadas Não capitalizam A sociedade Que capitaliza Vidas E não há nada De cansativo Nisso Só doloroso Vamos voltar Aqui ao processo Tá Eu não falei Do vosso nome Doutor Eu não falei Do vosso nome Tá bom Eu vou pedir Para constar em ato Então Bem Adiante Nós vamos aqui Agora verificar De que maneira Eu preciso Falar Excelência Por favor Eu queria constar Em ato Isso daí Eu também queria Constar em ato O seu bocejo alto Eu bocejei Qual o problema Bocejar Nenhum Se a senhora For beber água Eu vou ficar usando Isso contra a senhora Então a senhora Tem que respeitar A senhora não respeita A bancada de defesa E aí depois a senhora Quer respeito Isso que é difícil Já é desagradável Fazer júri com você Ainda tem que ficar Excelência A gente não tem A gente não tem liberdade Para fazer nada aqui É desagradável É sério Isso tem que constar em ato Eu quero que conste em ato Você também Porque agora tudo vai confiar É desagradável fazer júri Comigo E que eu estou falando De um bocejo alto Que foi tão alto A ponto de eu ouvir Enquanto eu estava falando E isso não é falta de educação Eu não fiz bocejo contra você Eu posso bocejar? Claro Então tá Mas a senhora Tem que respeitar a defesa Eu gostaria de trabalhar A partir do momento Que eu fizer aqui Eu estou fazendo Eu estou fazendo meu trabalho Eu estou recebendo Para fazer meu trabalho Eu não Entendeu? E a senhora está sendo desrespeitosa Desde o começo do julgamento A senhora está sendo desrespeitosa Excelência Entendeu? Você faz Depois você acha a rua Você Entendeu? Eu não posso Então peraí Só um minutinho Agora só um minutinho Excelência Eu só queria constar em ato Que a doutora Tiziane Fez referência ao bocejo E eu gostaria também Que constasse em ato Que desde o começo do julgamento Ela está sendo desagradável Com a bancada de defesa Pronto É isso Acabou Vou mandar para a sua corrigidoria E pronto Está resolvido Está resolvido Eu estou falando Eu estou falando Mas eu já resolvi O que eu tinha para falar Pronto É isso Entendeu? Só um minutinho Doutor Está encerrado Doutor Só um pouquinho Aí já passou E passou demais Não, não, não Só um pouquinho Só eu falo agora Só um minutinho Por gentileza A gente não está aqui Em absoluto Para ficar resolvendo Divergência Pessoal Que tem Os presentes O objetivo aqui É bem diferente Eu disse no início Aqui que o Ministério Público Tinha um prazo Para falar E que depois a defesa Vai ter para outro O que A promotora de justiça Defensor público Que discutem Tem absoluto Relevância A nenhuma O processo E se não tem relevância Não tem constanhar Então tem que prosseguir Se eventualmente Alguma divergência Que não diz respeito Ao processo Ou seja Se for certo profissional Não sou eu Que tenho que responder Ou resolver no caso Então a gente prossegue A senhora tem a palavra Para tratar do processo De igual forma Também a defesa Vai ter igual oportunidade Bem Obrigada excelência Bem Senhoras e senhores E aí senhoras e senhores Depois de eu ter feito Essa digressão aqui A respeito Da importância de se ouvir Porque ninguém gosta De ouvir no processo penal Porque durante muito tempo A cultura estrutural Do processo penal Foi essa Era importante agora Que nós entendamos Por que que um Rapaz novo Que é o réu Que não tinha Nenhum antecedente criminal Entra em uma história Em que em tese Vamos verificar De que maneira Ele é ligado A José Juliano Vamos esperar Essa pessoa acordada Com uma Essa pessoa acorda Do coma E não quer conversar Com a polícia Eu mostrei Para as senhoras e para os senhores Enquanto eu perguntava E ele realmente fala Ele só vai falar em juízo Na frente de uma juíza Na frente do contraditório Dos advogados Pois bem Senhoras e senhores Quando ele acorda E a polícia já tem Uma situação Em relação A borracharia Que o Igor vivia Descobre-se Que a pessoa Do Igor Tá O dono da BMW Também foi seguida Por esse outro carro Esse outro carro preto E esse outro carro preto Tem uma ligação Com essa tal Da borracharia Lá começa a se pegar Através do sistema De inteligência De verificação Mais apurada De câmera Horas antes do crime Horas depois do crime E o que é Que a polícia Encontra? Por favor E aí que se verifica A ideia De uma conversa Da vítima Que teria ido Menos de uma hora Assim Uns 40 minutos Lá na borracharia Ele não diz aqui Que teve com o vecta dele Com o menino do lado Apreende-se A polícia faz a apreensão Das câmeras De aparentemente Um pet Um pet shop Porque tem uns negocinhos De cachorro ali da frente Que ele diz que é do irmão dele E aí a polícia Ao pegar essas câmeras Não foi ele que falou Olha gente Eu quero provar Tanto mil inocência Que eu vou dar para a polícia A polícia é que pega Pede E aí disponibilizam E aí faz um estudo Através daquela região ali Que é a própria borracharia Verifica-se que Minutos antes Das 11 horas e 4 minutos O bendito do vecta Onde as vítimas estavam Estaciona ali Mas Vê-se a pessoa Da vítima sobrevivente Saindo do carro Com a mesma roupa Que sofreu o atentado Epa Olha o roteiro da vítima Antes de ser baleada A vítima não quer colaborar Mas vamos lá É essa borracharia E nessa borracharia Bingo Adivinha os carros Que estão fazendo trânsito Indo, voltando A BMW Preta de Igor O Chevette Branco de Xandu Em uma disposição Que eu trago para as senhoras E para os senhores Porque os vídeos São muito longos Tem vídeo de uma Os da agência bancária Depois a gente vai explorar aqui Isso aí eu peguei Os trechos para trazer Mas o vai e vem ali Do vecta chegando O menino que não aparece Porque o menino Ele está no banco do lado Mas a saída dele Depois o retorno da pessoa Do Elisandro Está tudo filmado O registro Resumido E simplificado Dessas imagens E do relato Com base Na linha do tempo Traçada aqui Está Caso queiram ver Caso queiram ver Efetivamente A partir das páginas 139 E 148 E aqui Senhoras e senhores O registro De uma variação De hora Porque a câmera Por exemplo Do Do agência bancária Vocês vão ver Ela está atrasada A vítima tomou o tiro De acordo com a dinâmica Que a gente estava Das câmeras até então 11 horas e 4 minutos Só que dentro Da agência bancária Por exemplo Está dando 11 e 11 Então tem um registro Tem um delay aí Da mesma maneira Essa parte aqui Do registro As imagens Que correspondem A esses registros Aqui Que as senhoras e senhores Estão vendo Estão todas aqui Todas Através desse trabalho Que eu acabei de falar De abertura De imagem e captação Aqui Fotos Olha só Tudo que vocês estão lendo aí Está aqui Ampliado E fotografado Porque ali é horrível Ver Mas olha só Eu estou Podem continuar lendo aí Fiquem absolutamente tranquilos É isso que vocês estão lendo Se refere A Essas imagens aqui Eu estou na página Pode continuar lendo Para vocês verem o sentido Página 158 Por exemplo Ampliou 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 Carro Chevette branco Veículo de fuga BMW Aqui Porque está horrível Ô querido Por favor Coloque Acho que aqui Está Vamos lá Página 159 Ah Excelente Isso Pode deixar Essas setinhas É porque elas indicam Isso querido Se você puder ampliar Mas vamos lá Que eu não posso perder tempo não Página Isso Ai sobe Deu ruim né Não tem problema não Mas o pessoal aqui está vendo Aí tem também a página 160 Que demonstra o momento Isso Isso Perfeito Aí Excelente Pronto Print 1 É o print 1 Que eles Vocês vão ver aí vários relatos E aí vão se referir a essas imagens Que foram ampliadas e printadas E que bom que está Né Aí Vejam o chevette branco Veículo primeiro de fuga É o veículo 1 de fuga É o chevette branco Veículo 2 de fuga BM Depois querido Por favor Tá Abaixa ali um pouquinho Print 2 Tá Carro Tá ali Não é esse prata não Tá Aqui é outra disposição Estão vendo aqui Arriba né Mas o carro Está aqui Tá E aqui Movimento Ou seja Estão se movimentando para cá É porque no relato tem Né O movimento Tal 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 Adiante Isso É um próximo Suspeito 1 Depois identificado como Xandu Alexandre Suspeito 2 Identificado como Igor Adiante Aí A borracharia Por isso que eu supus que fosse um pet Porque tem essas casinhas Tá E depois acho que o próprio Elisandro confirma Que é um pet Olha só Nossa Aqui eu já não enxergo Se vocês puderem enxergar Essa Essa escrita aí vermelha Olha aí Isso querido O veículo tal Está estacionando na frente da borracharia O BMW Tá A BMW 10h23 Opa O carro 2 de fuga De quem? Igão Está fazendo menos de uma hora do crime Na borracharia de Elisandro Adiante Isso aí Está tudo descrito Através da linha do tempo Olha o tempo 10h31 Veículo De fuga Mesmo do print 1 A BMW Adiante O carro da vítima Olha O Vectra Estão vendo? Olha o horário 10h41 Vocês estão vendo que antes disso O carro dos executores Já estava lá Aonde? Borracharia de Elisandro Dando notas Da Triangulação Da suspensão Só que Para não induzir os jurados Eu acho que nós estamos aqui Com o mesmo processo Do que está agregado Ali os jurados Atentos A BMW A BMW Ela estava em uma posição contrária A direção do veículo E 10h e pouco Não estava atrás Como pretende fazer cria Não, doutor Estou falando do movimento anterior Eu não estou situando Mesmo assim Mas não estava atrás Não, eu estou falando que Há 10 minutos atrás 10h31 Havia movimentação dos carros suspeitos Na borracharia do seu cliente É o comércio Foi isso que eu falei É uma rua É, me parece Geralmente as borracharias Ficam em ruas Não ficam, né Enfim E aí o carro da vítima A vítima nessa hora Senhoras e senhores Está chegando para aquele movimento Que ela fez Lembra? Eu fui lá com o meu menino Tal, tal, tal Vamos adiantar Porque O tempo urge Olha Estaciona ali Aqui é o carro da vítima A borracharia E aqui Ó Aqui é o carro da O teu vecta É E aqui Carro da vítima Não, aqui é o carro da vítima Me perdoe Carro da vítima Estacionado no mesmo local Do veículo 2 de fuga Me perdoe É o que estava vindo aqui Adiante Adiante Eu não estou conseguindo ler As minhas E isso aí também É uma verificação do Jevette Estão vendo ali o Jevette Com a pessoa de dentro Com a camisetinha vermelha Estão vendo? Adiante Aí é uma peça que é uma percepção também Da cena do crime Salvo engano Adiante Aí a cena do crime Olha aí Aquela cena que eu mostro para vocês Em print Tal Print e tal Também tem uma inscrição ali Olha Pronto Querido, volta ali por favor Só para ver aqui Ó Estacionamento Espaço Tal, tal Atrás Estaciona Atrás do Golf O Golf Está estacionado nessa O Golf de quem? Do Elisandro Isso aqui já é perto da agência bancária Daqui a pouco a gente vai para a agência Para dentro da agência Tá bom? Mas aí a disposição Da própria execução O estacionamento da vítima E pela inscrição vermelha ali Próximas e mediações do Golf Tá? Aqui Golf De cor escura Estacionado Estão lendo? Adiante Olha Elisandro Ó Foi uma onda isso aí Vocês vão ver no relatório Por quê? Porque Elisandro Estava com a camisetinha vermelha Muito parecida com a da atirador E aí ninguém sabia exatamente Peraí Mas um está com um boné amarelo O outro está com um boné Aparentemente branco Ou será que não está com um boné? Esse inequivocamente É Elisandro Tá bom? Adiante Com os pastinhos debaixo do braço Está indo para a agência Ali está o outro carro Deixa eu ver se é o Golf Ou é o BMW Deem uma lidinha aí no de vocês Por favor O Golf O Golf Tá? Adiante Está ruimzinho aí Mas entre vocês tem Pronto E agora a gente vai falar Do momento onde O Elisandro está Tá certo? Vamos lá Senhoras e senhores Pronto querido Passa só mais duas imagens aí Que eu acho que também É só referência satelitária Do Google Maps Adiante Tá bom Então vai tentando Que eu vou falando aqui Não tem problema Pois bem Senhoras e senhores Nesse período ainda de investigação Acontece um homicídio De uma pessoa chamada Robson E o que a polícia faz Em trabalho de investigação Trabalho muito bonito Muito interessante Nossa Teve uma x pessoa Chamada Robson Que morreu Com nove milímetros Atirado e tal E no mesmo raio E como a gente ainda está pesquisando O porquê Dessa situação toda Vamos ver se as balas Que mataram esse Robson Tem a ver com as balas Que mataram Mateus E transfixaram aqui O José Juliano Vamos ver se saíram Do mesmo cano Entenderam? Porque existe essa perícia É uma perícia De confronto balístico Para que vocês entendam A valia dessa perícia É possível você verificar Eu vou falar aqui De uma maneira muito Primitiva e a técnica Tá? Então quem conhecer armamento Já vai me perdoando de agora É possível hoje em dia Do ponto de vista técnico Científico Você verificar Se essa bala Saiu do cano Dessa arma Por quê? Porque se essa bala Saiu do cano Dessa arma Da arma Da nove milímetros Dele E não a nove dele Ela vai deixar No corpinho dela Raias Arraiamentos De impressão Quando do revólver É dele E não do dele Desculpa Da nove milímetros Dele E não da dele Porque a dele Tem outra tatuagenzinha Que vai ficar na bala Então o que a polícia Quis saber? Por que a promotora Está falando isso? Porque houve Uma profunda investigação Desse caso Para verificar Outras linhas De investigação Porque o José Juliano Isso foi muito perguntado Pelo doutor Vitor Tinha um passado Ele tinha A questão de tráfico De drogas Será que também Esse Robson Não tem a ver Porque a situação espacial É parecida Vamos ver Foi feito Esse confronto balístico Deu negativo Ou seja Robson É outra situação Que não foi Pelo menos Por hora O mesmo cano Daquelas balas Que mataram Mateus e ele O que isso significa Do ponto de vista Investigativo? Que essa linha De uma situação Que também colhia A morte do Robson Foi abandonada Vamos continuar Investigando Essa outra aqui No meio de tudo isso Denúncias anônimas Denúncias anônimas Denúncias anônimas Que eu vou mostrar Algumas Que eu cataloguei aqui Caso queiram ver Está no movimento Aqui Aqui Vejam A contemporaneidade Situando Precisamente A pessoa Do Xandu E a pessoa Do Igor E algumas Já falavam De Elisandro Vamos lá A primeira delação Página 222 Tá Que dia Tiziane 25 de janeiro Crime foi 21 25 A polícia Já começa a receber Boa tarde Eu quero falar Daquele homicídio Daquele menino Tal, tal, tal Olha Gostaria de fazer Uma denúncia No caso Que teve em Borretir Na Algo Simas É o Elisandro O mandante Desse crime Que ele estava Devendo uma quantia Muito grande Vocês estão vendo Como é que está Formando uma linha Investigativa? Porque não é assim não Nossa Eu recebi Uma delação anônima Vou ficar toda Focada nela Não Olha o dia 25 Antes disso A polícia já estava Em campo Pegando câmera De segurança Isso aqui Só vem fazer isso Vem cá Robson E aí Robson Não tem nada a ver O cano foi outro Tira Robson Que é uma outra pessoa E vamos focar Nessa linha Investigativa aqui Dos carros Da condição de fuga Na borracharia De uma pessoa Que também está sendo Cotada aqui Faz sentido? Faz É um trabalho De inteligência E não para Meu caro Continua Aí nós temos Também Além disso Isso aqui é ele Na cama Quando foi procurado Pela polícia Que não quis falar Nós temos aí Na página 235 De novo Denunciante Relata Que ocorreu O crime Que ocorreu Às 12 horas O suspeito Seria um homem De nome Alexandre Dutra Segundo o denunciante O suspeito Teriam Sido Contratados Para matar a vítima E teria Abordado E desferido Vários tiros Na rua Desembargador Como cima Sem mais informações Página 235 Aí tem mais Várias denúncias anônimas E aí Tudo que eu quero dizer É o que? Que não foi uma denúncia anônima Que não foi uma cartinha Que a polícia ficou super emocionada E passou a focar só naquilo Houve várias linhas investigativas Que não iam se robustecendo E apenas uma E essas imagens Meus caros E minhas caras São de deixar Qualquer investigação Embasbacada E a pergunta Que não quer calar Quem é Lisandro? E aí a gente Começa a partir Para este Suposto Abre aspas Fecha aspas A expressão é minha Batedor Abre aspas Fecha aspas Pessoa que estaria Numa posição De batedor Que é uma posição Privilegiada Em qualquer estrutura Que estaria dando Suporte para os executores Os que estão Na frente da linha Criminosa E que em tese Tem uma borracharia Não tem só uma borracharia Ele tem Apartamentos que ele aluga E um dos locatários É o nosso Igor Da BMW Ele tem mais Ele tem uma distribuidora Salvo engano De gás De bebida Alguma coisa de gás De bebida Que fica ali No mesmo complexo E depois Quando ele Se digna a falar O débito surge O débito também Já estava surgindo Em denúncias anônimas Que já estavam descartando Outras linhas E aí senhoras e senhores O que é que os investigadores fazem Onde é que estavam indo Vamos ver esse cara De roupa vermelha Que parece com um dos atiradores Mas não é Porque é mais careca E eles chegam a escrever isso Parece mais velho E aí eles vão Para onde o nosso Elisandro está indo Através da captação Das imagens Que seguem A entrada dele O estacionamento Do Golf Do carro preto Acho que é o Golf E a entrada dele Na agência bancária Ele entra na agência bancária Vamos ver O Elisandro Fazendo uns pagamentinhos E conforme palavras dele Que depois a casa cai Ele fala É realmente Eu estava lá Eu fui lá Com a vítima A vítima depois acorda E fala tudo Olha Não tem coisa pior Para um homicídio Do que uma vítima sobrevivente Desculpem Até esse riso Aqui que eu estou dando Mas a tragédia De todo homicídio É uma vítima sobrevivente E uma vítima sobrevivente Que vive para falar Ou seja Com consciência Entendeu Que não tenha O cérebro afetado Que não tenha Uma situação como essa Porque ele Quando resolveu falar Ele deu Exatamente as notas Das pegadas Que a investigação Já estava arrumando Então também Não foi José Juliano Que botou todo mundo Na casa Não foi A fala de José Juliano Vem só depois Quando A casa Desculpa a expressão Já tinha caído Para o Elisandro Para o Alexandre E para o próprio Igor Nesse período Alexandre e Igor Estavam Deus lá sabe onde Diz o Igor Na fala dele Depois eu vou abordar Aqui com os senhores Estavam no litoral Ou é ele que fala Desculpa É o investigador Que diz que ele Diz que eles foram Para o litoral O Igor diz outra coisa Daqui a pouco A gente vai abordar também Então percebam Que quando José Juliano Vive para falar Ele pega Chamado Depois na justiça Essas imagens Depois ele tem acesso Ao processo Ele é vítima Ele tem direito também Ele vê as imagens A mídia começa a noticiar Um monte de coisa E uma peça vai encaixando A outra A motivação vai ficando Cada vez mais clara A relação Da vítima Não era com Xandu Tampouco com Igor A relação da vítima Era com o dono Da borracharia E uma relação Senhoras e senhores Permeada de tensão Não, Tiziane Não venha não A própria vítima Diz que estava tudo bem Quando eu falo em tensão Eu falo em uma litigiosidade interna Você ama, meu caro O seu devedor De mais de 100 mil É uma presença na tua vida O que que pese Tenha servido Para salvar você De um sufoco É uma presença constante De que você deve Algo a alguém E 100 mil não é pouco dinheiro Gente 100 mil não é 5 Tá Mas Tiziane não foi 100 mil Não, não foi 100 mil Mas a personificação De José Juliana É de mais de 100 mil E a polícia Começa a verificar Que dentre estes inimigos Que a vida pregressa Da vítima trazia A próxima Era a pessoa Em que os seus executores Estavam tratando Com ele Na borracharia E aí Caso as senhoras E os senhores percebam A tese A fala Do senhor Alessandro Começa a cair por terra Quando as imagens Verificam Um trânsito De carros Na sua borracharia De pessoas Que ele alega Nunca ter visto Mas que estranhamente O seu funcionário De oito anos Falou Que havia Uma relação dele Com o executor Alexandre Eu não inventei Essa testemunha Nem é minha Se dependesse de mim Eu nem teria ouvido Mas chega aqui Pela primeira vez Na vida Desse processo Na frente Das senhoras e dos senhores E diz O senhor conhece Conheço pouco Conheço mais o Igor Tá, tá E o Alessandro A relação dele Com o Alexandre É como em relação Com o Igor É mais Claro Igor vivia Na borracharia dele E Igor E o Igor Era locatário dele Alexandre Oi, bom dia Boa tarde Boa noite Mas havia um relacionamento Relacionamento Entenda Uma ligação Deixando E robustecendo Ainda mais O que a polícia Verificou Através dos relatórios Que demonstram Inequivocamente A pessoa do atirador No dia do crime Ali na borracharia Do Elisandro Vamos para isso Estou aqui Precisamente falando Do relatório Da investigação Em que situa A terceira Pessoa disso A terceira Pessoa Senhoras e senhores É uma figura Chamada Mandante O mandante É quem ostenta A animosidade Interna Você não gosta Dele Por quê? Porque não gosta Roubou teu emprego O ódio dele Quem tem é você Tá E aí você encontra As pessoas certas Porque ele A única pessoa Imediata Que não gosta Dele é você Então o que é que você faz? Nossa Se ele aparecer morto Vão em cima de mim Credor Então eu vou procurar As pessoas certas Que não tenham Nenhuma relação Com ele Diretamente E eventualmente Seduzi-las Para resolver O problema Que é meu Em relação a ele Veja que esses dois Que no nosso caso Aqui eu emblematizo O Xandu E a pessoa do Igor Não tem Tu é indiferente Para esses dois Mas para você Então é importante Que eu assumo Uma posição De A doutrina Do direito penal Chama-se do homem De trás Por assim dizer Sabe Uma posição de mando Que ela não vai Para a execução Propriamente dita Mas como ela tem Um motivo Torpe Ela tem Toda a motivação Para não te querer vivo Ela Fica Numa espécie De backstage Sabe Fica fora Da ação E deixa Os protagonistas Sujarem a mão Seduzidos Que estão Por alguma vantagem Que só você Um bom mandante Pode oferecer O que? Tchutchu Dinheiro E para isso Oi Me permite uma parte Se for Doutor Plausiva Já tenho mais de 15 minutos Perdido aqui É que o senhor Investigador Que trouxe Que é o Que sustenta Toda essa Atenção da senhora Ele A motivação Ele declarou Aqui Mostraram Acabou Ah doutor Se eu falo isso depois Não Se eu falo isso depois Não doutor Você está me interrompendo Não Depois ele falou Que isso não se sustentou Durante a investigação A minha ação Da mulher dele Oh doutor É difícil É complicado Isso é mais complicado ainda Quando você está Em uma estrutura de pensamento Que é lógico E desafia Inclusive Achismos É muito complicado É mais complicado ainda Quando você está Em uma posição aqui De autoridade É mulher É insuportável Eu estou aqui O tempo todo Usando o processo Abrindo o processo E mostrando prova Documental Pericial Testemunhal E relatório De quem tem o poder De dizer a verdade A digna defesa Fica com a fala Dos réus Que podem calar Mentir E falsear a verdade Aí interrompe a fala Exatamente Do ministério público Que está trazendo Essas coisas Então Eu não posso falar nada Eu não posso falar nada Eu acho que está difícil Inclusive O ministério Depois a defesa Tem o mesmo prazo E pode fazer o mesmo A partir daqui É bate-boca É falta de educação É a dificuldade Em compreender isso E a terceira vez Que eu falo Não há sentido Em prosseguir Dessa forma Sabe Então Pode prosseguir Por gentileza Vamos adiante Então nesse sentido Vejam que as teses Vão sendo abandonadas E nesse sentido Depois quando as investigações Estão mais maduras Um relatório é feito E o próprio Adalberto fala Olha Quando o Alexandre é preso O que ele nos diz É que ele recebeu A orientação do Igor E ele entrou meio de laranja Nessa história Ele usa essa expressão E diz que acabou Não recebendo nada Mas depois nós vimos Que isso não se sustentou O que houve Foi um desentendimento Da participação Do tchutchu Entre o Alexandre E o Igor Essa fala está no Adalberto Desculpa E vocês ouviram isso Porque eu deixei aqui passando Essa interrupção É que não faz sentido E eu estou me baseando Na fala de um policial Que tem o dever De falar a verdade E que falou na frente De advogados Controlados por um juiz Que inclusive Por coincidência é o mesmo Enfim Vamos adiante E aí senhoras e senhores A situação me parece E ao que informam os autos Fica de você Interessado na morte dele Afastado no teu backstage Vamos pegar as imagens Da agência E a briga começa a rolar Entre a raia miúda A raia miúda Que em tese Pelo que ficou aqui registrado Começa a brigar por dinheiro Tá Quem fala isso O próprio Alberto Que parece que essa versão De que o Alexandre Tadinho Depois só fez aquilo pelo Igor Depois não se sustenta Tá O que parece E o que fica registrado Aqui por ele É que o Igor Pegou tudo do Elisandro E depois não repassou Para ele Ok Vamos agora verificar Senhoras e senhores Como é que essa situação Se desenrola Como é que fica Esse backstage aqui Esse homem de trás O que não pega na massa Mas tem toda a razão Para querer ele morto Vamos para as câmeras Da agência bancária Por favor querido Eu vou te orientar Aqui Espera aí Vou por ordem Para a gente não ficar Tá Vamos lá Vamos pegar assim Por partes Tá bom Querido por favor 314.3 Elisandro chega na caixa Desculpa No caixa Do Santander 314 Dígito Olha aí Bote aí querido No correr Ali na linhazinha 1 hora e 20 minutos E 6 segundos Porque o que a polícia faz Gente Veja o delay Ela pega 9h50 Tá vendo O período antes do crime E tal E aí eu tive que ver tudo É mais de uma hora De cada uma das imagens É insuportável Essa é a caixa Querido Olha a Elisandro Olha Promotora 1 hora e 10 minutos Para aí querido Ele fica um tempinho aí 1 hora e 10 minutos Então já passou Uns 6 minutos do crime Não Tem um delay aí Desse negócio Você vai ver Uma hora que a Elisandro Tá aí Bota aí para movimentar rapidinho Querido Aquele negócio de Tem como Tem uma hora que a Elisandro Se afasta Tem uma hora que a Elisandro Se afasta E ele Bota assim A cabeça ali 1 hora e 20 Isso E ele se afasta Como as câmeras de segurança Que o relatório da polícia Informa um delay Uma diferença de horário Eu acredito que nessa hora Aí Nesse horário Que tá dando 11 e 10 Ainda não tinha tomado tiro Acredito que deva se referir Aí a 11 e 3 No horário real Entendeu? Da morte Da execução do fato Pode deixar Pode deixar Pode deixar A Elisandro Tá aí Paga Tá Bota aí Dois minutinhos só Desculpa Um minutinho É 11 e 11 Isso Tem hora que ele se afasta Vai ali Bota a cabeça Ele passa Salvo engano Três a quatro minutos Aí Tem como Fazer aquele negocinho Rápido Pode botar Mais rápido No dois Isso 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 Pode até adiantar Mais assim Um pouquinho Porque Tem como No máximo Isso Pode deixar Um pouquinho Veja aí o comportamento Dele Olha Estão vendo? Volta O que está rolando? Pronto Pode agora Abandonar Depois ele vai embora Embora não Ele passa Vamos lá Querido Por favor 314.7 Elisandro Na agência Mas calma Para tudo Vá para 11 minutos E 11 segundos Não É 11 minutos Entendeu? É o reloginho 11 minutos 11 Segundo Olha Isso Mas para aí Um pouquinho Isso Olha Está todo mundo Voltando Eu quero que vocês percebam Uma coisa Isso Pode deixar aí Pode deixar rolar Querido Esses guardinhas Vocês vão ver Que é a hora Do tiro Por quê? Porque eles estão de boa Estão na vida Deles Está conversando Daqui a pouco Você vai ver Que eles fazem assim E aí Começa alguém A voltar assim E olhar lá Para fora Ué Tirou? Essa mulher Ela vai E volta Na porta giratória Salve engano Até Elisandro Que estava passando Ali Por causa do horário Eu tive essa impressão Mas vamos ver O comportamento Desses guardas Que indicam O momento Que eles tomam um susto Estão conversando De boa Os guardas Aí começam A demonstrar Um comportamento Estranho E agitado Estão conversando Tão bem Tem como Só Um poquitinho Só Porque eu quero Porque vai começar A aglomerar Um pouquinho De gente ali Ué 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 Aí já Espera aí Ué Aí ele vai Vai para cá O tiro é lá fora Os guardas Se afastam Vêm para cá Passam A atenção toda Se volta para fora O que está acontecendo Curiosos Saem O povo sai Os agoniados Tudo saindo Mas não disseram Que não podia sair ninguém Adiante O tiro está lá Está ali fora Está bom Deixa isso aí Deixa rolando Para vocês verem O entra e sai De gente Olha Os guardas apontando Tem um sai Tem um que está ali Conversando Que sai A posição das pessoas Não é de ser contida Pelos guardas Da agência Conforme foi dito Aqui pelo Elisandro São inclusive De um certo susto A gente entrando Saindo Olha ali Aquelas menininhas Que ficam Olha Elisandro Olha Elisandro Bora Volta querido Saindo Sabendo que o carro Do amigo dele Com a criança Estava ali fora Olha ele apavorado Bota um pouquinho agora É essa parte Que eu acho que eu boto aqui É que o policial fala Que nos chamou a atenção A forma como ele identifica O carro e sai tranquilamente O Alberto fala isso Adalberto Está vendo querido Bate aí por favor A parte do Elisandro Aí os homens ficam olhando Tal Ninguém contido Olha a hora que ele está saindo Dizendo que é contido Pelo povo Olha ele sai Vê Volta Passa na portinha giratória Identifica E olha Vaza Vaza Pega o carrinho dele E vaza Eu perguntei Estava desesperado Estava desesperado Imagina Você vai para o banco Com uma pessoa Tu sabe que tem uma criança Dentro do carro Toma um tiro Gente Qual é o susto Que tu toma ali E vai embora E isso faz parte Do relatório Chamou a atenção Da gente A forma como ele olha Para o carro Que ele sabia Que estava estacionado Porque ele tinha identificado Sabedor que tinha uma criança Lá dentro E sai tranquilamente Da agência bancária Você está vendo Esse homem botar a mão Na cabeça Procurar o guarda Falar com alguém Pegar o celular Você está vendo ele fazer isso? Por que eu não? Você está vendo ele ser contido Por algum guarda Por algum PM E para não sair ninguém daqui O ambiente é tenso Ele sai Tranquilamente Por favor, querido Depois disso E aí A própria Atividade investigativa Consegue fazer Pode coisar aí Pode tirar isso aí A atividade investigativa Não chega A outra conclusão Que não Uma triangulação De atuação criminosa O detentor Do motivo Torpe Devo muito Não quero pagar Não tenho como pagar E efetivamente Eu tenho Dívida vencida Do Jetta E eu tenho Uma dívida vencida Do intermediário E uma dívida Que eu não vou pagar A melhor solução É resolver o problema A moda antiga Foi essa que a conclusão Que as próprias investigações chegaram A partir de então Vamos pegar o modulador Também da atuação criminosa O Igor É preso primeiro E o Igor Em um primeiro momento Que não é na investigação Nem ele Nem Alexandre Nenhum dos dois São interrogados Pela polícia Isso que eu quero dizer Formalmente interrogados Para dizer O que é que você tem a dizer Por quê? Porque estavam foragidos E aí depois Dentro do próprio contexto Da dinamização processual São ouvidos Quero que as senhoras e os senhores Por favor Ouçam aqui A mãe Da pessoa A Angelita Querido Coloque aí Por favor A senhora Angelita Que tem muito a dizer Aqui A respeito Da forma Como o filho Passou para ela Porque ela acha Que o filho Não fez nada disso E o próprio menino Diz que estava O Igor O rapaz E aí vejam só Movimento 633.5 É a mãe do Igor Por favor Querido Coloque aí Cinco minutos Perdão Já pode botar aqui Tá 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 Aqui não acredita Que o filho fez Um minuto e dezoito Eu não acredito Eu não acredito Que meu filho nunca precisou Não, não Agora não Eu acredito Que meu filho nunca precisou Disso Nunca fez isso Nunca foi preso Nunca usou droga Nunca teve aqui A genada contra ele E até dó Geralmente as mães Mora comigo E entre as coisas dele Tinha alguma arma Foi achada alguma arma Nunca teve arma A polícia esteve na sua casa Polícia Nem foi na minha casa Até quem foi lá Foi o oficial de justiça Conversou comigo Me levou a duas sacolas de roupa Que viu que eu tenho Bastante criança Que eu tenho bastante criança lá Ficou Entrar Mandei eles entrar Para ver tudo Alguma vez foi algum policial Levar uma intimação Para o Igor Comparecer na delegacia Polícia nenhuma Nunca Nunca apareceu polícia Para a minha casa A senhora Sobre dos fatos Também pela mídia Foi Querido Volte aí Dois minutos e cinquenta Que ela começa a falar Que recebeu A ameaça pelo advogado Mas ninguém Fala o nome de ninguém Aqui Que fique claro É o depoimento dela Dois minutos e cinquenta Não Nunca me chamou A delegacia Ela Nunca fui para a minha casa A sua família Recebeu algum tipo De ameaça Eu vou falar É para falar a verdade Sim Eu só recebi Foi através Do advogado do Lisandro Que ele me ligou Pedindo para me retirar Os móveis do Igor Do apartamento Sim Eu peguei e falei para eles Que eu não tinha como pagar carreto Para ir retirar os móveis Do apartamento lá Que era tudo coisinha velha Daí eu fui lá diretamente Na loja do Lisandro Eu falei com a irmã dele Que ela falou para mim Que eu poderia voltar No apartamento E retirar as coisas Eu falei Mas como é que eu vou sozinha Se eu chegar lá De uma coisa Não pode ir Que vai ter um parente meu Que vai abrir o portão Para você Quando eu cheguei lá O portão estava fechado Voltei de volta Na loja dela Estava ela O pai do Lisandro Falei Mas você mandou ir lá E está fechado o apartamento Agora você volta De volta e está aberto Quando eu entrei lá Já não tinha móveis Nem no apartamento do Lisandro Nada Só tinha três sacos de roupa Da minha nora Tudo rasgada Não tinha bojão Não tinha fogão Não tinha chave Dona Angelita Só sendo mais objetivo Não é isso A questão A senhora conhece o Lisandro Há quanto tempo? O Lisandro também Falei olhar você aqui Eu moro faz 23 anos No Vila Marte Quase próximo Aonde ele mora A borrachadinha dele Não foi uma Várias vezes que eu trabalhava Antigamente com carroça Para arrumar um pneu de carroça Um pneu de carro Que é mais próximo Aonde a gente mora A senhora sabe que o Igor Morava no apartamento dele? Sim Sabia Sabe de algum desentendimento Entre eles? Nunca O Igor Nunca Nunca comentou mal Do Lisandro Não posso falar também Que não comentou Não tinha Mas a senhora acredita Que Não sei O que se fala Que o O Lisandro Teria contratado o Igor Para matar o José Juliano A senhora Sabe alguma Coisa sobre isso? Mas não teria como Ele contratar o meu filho Para matar Esse meu filho Não precisava disso Como que eu vou Meu filho não ter intimidado O Lisandro A última Duas vezes que foi no Lisandro Eu estava com meu filho Que em novembro Eu fui para o casamento Da minha irmã Para a praia Nós fomos fazer uma revisão Na borracheria do Lisandro Que foi fazer a revisão Para nós viajar Em novembro Casamento da minha irmã Porque ele foi padrinho Ele não comparecer constantemente Não Ele só tinha Eu mesmo tenho uma amizade Com o Bolsonaro do Lisandro Pabro Sandro Que são Os piacos a gente conhece Desde pequeno Que vai para a igreja Até frequenta a igreja Que o meu sobrinho Vai O Pabro E meu filho Quando eu passar por ali Oi tia Os piacos davam a mão para mim Que o meu filho já conhecia Os piacos O Alexandre A senhora conhece ele? Pou Não faz O Alexandre mora na vila Onde eu moro Fazer uns dois anos Segundo a mídia Está dizendo aí Que eles se conhecem Desde a infância Não Faz dois anos O Alexandre não era aquilo O Alexandre Vem do norte A família dele não conhece Tanto Quem eu conheço Que eu posso falar Que eu conheço mesmo É o padraço dele Que toda a vida morou No Vila Marta Daí faz dois anos Que acho que conheci a mãe dele Também não sei Conhecer a mãe dele Mas o Alexandre Não faz nem dois anos O Alexandre O Alexandre frequentava a sua casa Nunca frequentava a minha casa Porque eu não tenho intimidade Com ele E o Elisandro nunca foi lá O Elisandro também não A senhora conhece A esposa do Elisandro? De vista sim Uma vez eu fui lá E vi ela Foi no dia que eu Até foi no dia Que eu não sei se eu conversei Com ela Não tenho falado Com o que eu conversei Diretamente Alguém da família dele Ameaçou a senhora? Não Só a irmã dele A irmã dele falou Bem assim pra mim Se eu quisesse Tirar as coisas do apartamento Eu podia tirar as coisas do apartamento Daí eu cheguei Liguei pra ela Falei assim Não tem nada de imóveis Ela falou Procura o teu direito Aí procura o teu direito O teu advogado Não tem renta Que você tem que fazer? Eu falei Mas nesse momento Não tem advogado Não Procura só o advogado Me falou Só Alguém procurou vocês O Igor Porque o Igor Estava em liberdade ainda Sim Quem procurou Foi o primeiro advogado Do Elisandro Ele mandou O Pablo Um funcionário do Elisandro Eu trabalho no jardinagem Tenho como provar Onde eu trabalho Faz três anos Eu tava trabalhando Ele parou com a moto E falou A mulher do Elisandro Mandou esse cartão pra você Daí eu falei Mas por que? Assim que o advogado Vai ajudar o nosso setor filho Mas por que ajudar meu filho? Não tem nada a ver com isso Ele falou Não Ele vai ajudar Como sabe Que eu trabalho com reciclagem Jardinagem Tenho seis filhos Dependo do meu Igor Pra me ajudar Porque eu já tenho O edifício do OVPC Que é minha filha especial Falou O advogado ligou pra mim Nem sei o nome dele Que é o primeiro advogado Ele falou Se teu filho Se o teu filho Assumir tudo o que ele fez Como fosse mandante O teu filho Não vai ficar muito tempo Vai ficar uns dez anos Agora se teu filho não assumir Vai ficar trinta anos Eu falei Não, não vai assumir Porque não foi ele que fez Daí o advogado dele Falou pra mim Não, eu tô Vem aqui Que eu vou te acompanhar Até o apartamento Eu falei Mas doutor Como é que eu tiro os móveis Eu tô meio com medo Eu tô meio com medo Não, não Eu vou acompanhar A senhora do apartamento Do Lisano Pra tirar que o Igor Morava desde novembro Dona Angelita Nessa época O Igor estava em liberdade Estava em liberdade E já era o contratado O advogado Não tinha o advogado Nem tinha nem dinheiro Nada, nada E não tem Eu não era o advogado O advogado do Lisano Não era Porque esse advogado do Lisano Me procurou Foi no dia que o Lisano Foi preso Eu tava trabalhando Na rua de trás Que é um policial De jardinagem Que meu irmão trabalha Na rua de trás Com o Lisano Vimos o Lisano Indo preso Tudo Ele tava indo preso Que invadiram a casa dele Lá Uma senhora Com o carro rapazando Até o cara Não tava fazendo jardim Lá Ele falou assim Nossa Tá conseguindo a casa do Lisano Tô levando o rapaz preso E meu filho Não tinha o advogado O que que o seu filho Contou pra senhora Sobre essa situação Ele falou Mãe Eu obviamente Fui levar o carro Pra trocar o vidro O Xandu Pediu pra mim Ir com ele Até o banco Pra ir sacar um dinheiro Daí ia me na volta Ele me deu uma carona Em casa Porque a BM Ia estar pronta A vida é a BM Só a partir das 4 horas da tarde Que o Maico ia arrumar O vidro Que tinha muito serviço O Maico fazer E daí Quando aconteceu Explodiu na mídia Esse fato O que que a senhora Entendeu A senhora Acho que existe Entre os três Não Porque o meu filho Não conhece o Juliano Meu filho Não conhece o Juliano Quem conheceu o Juliano Era o Lisandro Meu filho Nunca falou De venda de ano Pro Juliano Fora a parede de frente A mulher dele A família dele De frente de mim Meu filho Meu filho Não conheceu o Juliano Nunca viu o Juliano Quem conheceu o Juliano Era o Lisandro E o meu filho Que dinheiro que ele emprestou Do Juliano Se eu vivo De benefício Já teria ameaçado Meu filho Não conhece o Juliano Meu filho Não tem coisa Se o Juliano Todos os amigos dele Eu sei os amigos dele Pronto Meu filho Não precisava Agora coloca o interrogatório No final O Igor O Igor já está morto Viu E aí eu quero que vocês ouçam O interrogatório do Igor Começa Começa no querido Querido No Sete minutos Você prosseguiu Nesse local Nessa loja Entrou o Lisando No primeiro momento Avalizando O Alexandre E você chegou Para discutir Para debater E a questão Entre os valores pagos E a reunião Não Não é Não tinha valores Para debater Era só dar os 400 reais Sim É Conversar Conversar a respeito Isso Discussão Sentindo não De Ah não Sim É Porque eu não tinha Nenhuma dívida com ele A vítima aqui O José Juliano Estava lá também? Não estava Na hora que eu cheguei lá Se o senhor analisar Nas filmagens Tanto é que tem as filmagens Lá que foi apresentada Na imprensa Em momento algum Eu estava lá Quando o Juliano Se encontrava lá Tá ótimo E aí então Você foi atacar a sua mãe A regressão do dinheiro Você retornou Pediu para o Alexandre Isso Perguntei para o Alexandre Ou para o Sandro Se algum deles Poderia levar eu Para deixar meu carro É funcionário do Alisandro Também Se algum deles Poderia O Alexandre falou Que poderia E daí eu falei Que põe uma gasolina Para ele E daí foi quando Ele falou Se dava para a gente Passar ali no banco Rapidinho Que ele ia fazer Um saque De um dinheiro E a gente já levava Meu carro lá E voltava para lá Eu falei Tudo bem Seguimos Pegamos isso aí Com o meu carro Na frente E ele com o carro Dele atrás Nesse interrogatório Chegando lá O banco Devido ao movimento E ser uma rápida E ter vários comércios Não tinha onde estacionar Eu achei uma vaga Na rua Detrás do banco Onde que Eu estacionei Minha BM Ele parou o carro Dele na frente E ligou o alerta Eu achei a única vaga Que eu já estacionei Ele está jogando No Alexandre Entendeu Daí Eu peguei E deixei a minha esposa ali Porque era um saque rápido Porque não tinha cadeirinha Dentro do carro Não tinha cadeirinha Então como ele só falou Que ia fazer um saque Eu deixei ela ali E fui Ele pegou E passou para o lado Do passageiro E falou para mim Dirige para mim Só dar a volta na quadra Por motivo de não ter Onde estacionar Só saco ali Rapidinho Ele está justificando Por que ele dirigiu Chevette de Xandu Foi quando eu fui Até o banco Dei a volta Deixei ele perto do banco E fui Peguei Fui dar a volta Na quadra Que lá é cheio De sinaleiro e movimento Deixei ela ali E fui dar a volta Quando eu dei a volta Que demorou um pouco Eu vim Fiz a curva Ele pegou Já atravessou a rua Correntinha E entrou no Chevette E entrou Mas eu achei que ele Atravessou correndo Devido ao movimento ali Que é uma rápida Ele entrou no carro Vejam como ele mente Porque ele quer jogar agora Tudo exclusivamente Nas costas do Alexandre Então o que ele queria Dizer com tudo isso Que o Alexandre Estava indo para executar o crime E ele foi Ludibriado pelo Alexandre Olha, dirige aqui meu carro Eu vou ali rapidinho Ah, então tá, beleza Aí daqui a pouco O Alexandre chega correndo Aí ele pensou Que o Alexandre Estava correndo Por conta Do trânsito Alguma coisa assim E ele não sabia Que era porque O Alexandre Tinha acabado de matar alguém Vocês viram o momento Que ele colhe Alexandre ali Tinha como ele não ver Aí o que a promotora Quer mostrar com isso O desentendimento Dos executores Por quê? Porque a prova contra eles Desculpa, senhoras e senhores Mas é incontroversa É digital É câmera É identificação dos dois É identificação No cenário do mandante Então a partir de agora O que é que tem que ser feito Bota nas tuas costas Bota nas tuas costas O backstage está lá Ele vai se livrar Porque ele não está na cena Então a briga aí começa E com essa declaração Ele quer botar tudo no Alexandre Por quê? A casa caiu para os dois Há uma identificação precisa Continue, querido, por favor Pode ir Olha como ele disse Que não viu Foi isso que aconteceu Que vocês viram? Eu tive que dar o balão E voltar para o mesmo lugar Porque meu carro Estava na rua de trás Eu me expliquei para o senhor Que eu achei a vaga Dei a volta e voltei Daí parei o carro dele Falei, pega teu carro E vai embora Ele falou, não Você vai ter que me tirar daqui Eu falei, como Eu tenho que tirar daqui Eu pego teu carro e vou embora Não, você vai ter que tirar aqui Se ele tinha dado um tiro Numa pessoa Como ele me informou Como que eu não ia tirar ele ali Se eu podia pôr a minha família em risco Para, querido Ele adentrou no... Por favor Vocês veem o momento Que eles abandonam o Chevette O Xandu O Alexandre Sai na frente E ele sai atrás Em que momento Vocês veem essa cena descritiva Você vai ter que sair agora Não tem essa cena Essa fala dele Desvela O que os senhoras e os senhores viram Então, a partir de agora O que as senhoras e os senhores vão ver Ao longo desse processo É uma briga Que agora não existe mais Porque um já está morto E necessariamente é negativa Eu nunca vi essa pessoa O que também cai por terra E uma das razões Sobre as quais Essa alegação do Elisandro Cai por terra Foi trazida por ele Na data de hoje O funcionário dele Que já tinha visto A pessoa do Alexandre Dentro da borracharia dele E que apenas situou Uma relação Menos próxima Do que a que ele tinha Com a pessoa do Igor Senhoras e senhores Por favor Peguem esse encarte Que eu dei para as senhoras E para os senhores Que eu vou explicar A razão pela qual A gente está aqui Tudo que eu falei Até agora Sobre essa triangulação De responsabilidades penais Tangencia o aspecto De atuação dos três Um primeiro Que se posiciona Como o que tem Dentro do coração dele Por assim dizer A raiva da vítima É ele que detém A motivação torpe O que diabo É motivação torpe Promotora Não fiz direito Nem quero fazer O que é que é isso Essas páginas Que as senhoras e senhores Têm em mãos São luzes do direito É só para mostrar Para as senhoras e para os senhores Vocês são livres Aqui para decidir Mas eu preciso dar Uma orientação De o que é que O direito pensa O que os tribunais Têm pensado Para as senhoras e os senhores Formarem com mais maturidade A tua própria convicção Com base em provas Evidentemente Tá bom Então vamos adiante Olha só A gente começa aí Nessa cartilha Por assim dizer A capitulação Do nosso fato O nosso fato Senhoras e senhores É isso aqui É um homicídio qualificado É um crime hediondo Tá A pena é de 12 a 30 Vixe É uma pessoa Vai ficar Não fica Estou no Brasil Esquece essa coisa Que alguém fica 30 anos Não tem Não tem Tá E o fato aqui É um homicídio qualificado Por três coisas E que a gente agora Já tem condição madura De conversar Sobre esses termos jurídicos A primeira qualificadora Senhoras e senhores Por assim dizer Eu vou por partes É a qualificadora Do motivo torpe Que em um primeiro momento O Ministério Público Botou como fútil Mas a juíza Que fez um entendimento diverso Acha que não é um motivo pequeno Matar por dívida É um motivo Nojento Qualificado como Abjeto É um motivo Que demonstra Você que tem o odinho Da vítima Que seu coração Sua formação moral Para avaliação De bens jurídicos Vida Patrimônio Liberdade É degenerada Essa motivação No caso dos autos Só quem ostenta É o mandante É o Elisandro Porque a motivação É dele Não é desses aqui não É dele Então qual é a motivação Dívida Há provas disso Nós temos a fala Do José Juliano Nós temos a própria fala Do Hel Que admite O Elisandro Que tinha uma dívida Na cabeça dele Ele iria pagar Mas como ele nega a autoria Ele não traz essa motivação Como suficiente Para matar alguém Mas as investigações Dizem o contrário Não só pela ligação Imediata A data dos fatos Dele com os executores Como a única razão Que liga Não eles Mas apenas ele A vítima No caso aqui Daqui a pouco A gente vai falar Do Matheus Então o que é motivo Torpe para o direito Promotor existe motivo Para se matar alguém Você acredita que tem? Você acredita que o direito Avalia situações Que eu faria o mesmo Ou você também? São situações Que o direito Diminui a censura Penal Eu costumo falar Em todos os julgamentos Que eu falo Digamos que você chegue Em casa do seu trabalho E vê Deus livre e guarde A tua filha Sendo estuprada Por um cidadão Lá por alguém E você Diante daquele contexto Para salvar A vida dela Acaba matando Legítima defesa De terceiro Entendo Eu não estou avaliando Motivação Mas eu estou avaliando O teu comportamento Meu Deus Preciso salvar a minha filha Desse estupro Então você pega A primeira faca Que você encontra Na cozinha E mata a pessoa Isso é uma situação Que nem crime Você comete Mas existem motivos Dentro dessa lógica De motivos Que eu estou dando Que inclusive Abrandam a censura penal Horta eutanásia Nós não temos Eutanásia Nós não temos no Brasil Então Agora imagina Uma situação estranha A tua mãe Digamos que é a pessoa Que você mais ama No mundo A tua mãe Está em estágio 4 De câncer terminal Não sei se conhecem Essa situação A pessoa vai morrer Mas só está sofrendo Sabe E a tua mãe Te pede Para desligar os aparelhos Deixa até uma carta Te exonerando De qualquer responsabilidade Você não pode desligar No Brasil Você não pode Mas digamos Que você desligue E aí Como é que o direito Trata isso Você cometeu um homicídio Mas o direito Vai olhar para você E dizer Esse motivo É um motivo Privilegiado Ou seja Um relevante valor moral Doutor juiz A minha mãe é a pessoa Que eu mais amo no mundo Ela estava Ela estava morrendo Cheia de escaras A partir de agora É só sofrimento Eu vou desligar os aparelhos Meus caros Possivelmente você Fizesse isso Você Então você matou Mas por um relevante valor moral Não querer ver a pessoa Que você mais ama sofrendo Alguns ordenamentos jurídicos Já preveem Claro Devidamente A situação Assistida Então o direito Avalia motivos Vou trazer um caso Nacionalmente conhecido O caso da Suzane Vorristoffen Por exemplo Matou para pegar O dinheiro dos pais Para curtir a vida Para ter liberdade É um motivo torpe Matar teu pai E tua mãe Para pegar dinheiro Para viver vida louca Isso demonstra Que você Tem uma formação De valores Para avaliação Da vida humana Degenerada O nosso réu Demonstrou E os nossos tribunais Tem dito isso Tá senhoras e senhores Que matar alguém Por dívida Tá Aqui Pedido para tirar a qualificadora Do motivo torpe Essa qualificadora do torpe É só para Lisandro Viu Alexandre não pega Por quê? Porque ele não tem relação Ele está ali para o dinheiro É outra história Que nem levou Exclusão da qualificadora Do motivo torpe Impossibilidade Indicativos de que o delito Tinha sido cometido Em razão de dívida Do réu Para com a vítima O que é que nosso direito Os nossos tribunais Têm dito Verdade 10 mil contos Do recorrente Para com a vítima Mostra-se Inviável tirar essa qualificadora Matar por dívida E aqui tem As outras Outras duas jurisprudências Não trago muitas Porque tem mais coisa aqui Tá bom? Então Matar um ser humano Sobrelevando dívida Ao revés da vida humana Sim, caracteriza motivo torpe Uma outra qualificadora Esta objetiva Da cena do crime É a qualificadora Senhoras e senhores Do perigo comum O que é que é isso Promotora? É o que vocês estão pensando mesmo A pergunta que eu fiz Para José Juliana E fiz questão de mostrar Olha o local Que Xandu Igor E ele Sabiam que o crime Ia ser cometido Segunda-feira Onze e pouca Da manhã A luz do dia Dentro de uma situação De via pública Podendo o tiro pegar Nela Em quem quer que fosse Uma execução A luz do dia O que isso significa Promotora? Que essa censura Sua De matar Querer matar Uma pessoa Na via pública Podendo o tiro pegar Em A Em B Em C Demonstra que você Na execução do seu crime Colocou em risco Pessoas que não tinham Pessoas que não tinham Nada a ver com babado E realmente Depois a gente vai ver isso Então essa é outra Qualificadora Que torna o crime Mais censurável Pelo direito Além de você Visar ter o objetivo Você expôs Inúmeras pessoas a risco Vamos ver O que o direito Pensa sobre isso É executar A luz do dia Numa segunda-feira Perto de uma agência bancária Cheia inclusive de criança Desculpa Pedestres Desculpa Pedestres Pessoas circulando Eventualmente Até Obrigado querido Olha só Demonstrando que a conduta Perpetrada Contra a vítima Resultou em perigo comum Elevado o número De pessoas No local dos fatos Outra Perigo comum Efetuou diversos disparos De arma de fogo Em via pública Colocando em risco A vida de terceiros É uma qualificadora a mais Caso queiram ler aqui Tem outras também Jurisprudências E a última qualificadora É a qualificadora Que eu Olha só Eu acho horrível O motivo Matar uma pessoa Para pegar dinheiro Para acabar com dívida Para pegar dinheiro Do pai dela Eu acho horrível Mas eu acho que é Dissimulação Gente Eu não sei se é por causa Desses autos Ela ficou tão clara E o réu Elisandro Conseguiu tão pouco Elidila Que quando eu vi O relatório da polícia Esse relatório que eu aludi Para vocês Que ele é grande Ele descreve várias câmeras Se quiserem ler São três relatórios grandes Com as fotos Eu achei interessante Quando os policiais descreveram Nos chamou muita atenção Com a captação Daquela imagem Depois ele falou Que ficou desesperado Ele usa a palavra Desespero Várias vezes E pela imagem O que a gente vê E ele sai E ele sai da agência Tranquilamente Pega o carro E vaza E ele viu E ele mesmo fala Porque não tem Pão de correr Porque as imagens Ele identificou Que aquele carro Que teve O bubu Era o carro dele Só que o que ele traz De alegação Aí eu fiquei com medo Porque podia ser eu Atingido Onde? Se ele estava Muito segurozinho Dentro da agência bancária Ele estava blindado Dentro da agência bancária Ele saiu Quando A coisa arrefeceu Ele saiu Sem perigo Ele atraiu O José Juliano Para aquela situação Para os executores Eu estou aqui focando em você Porque vocês estão na frente Ele atrai a vítima Com o migué É o migué A dissimulação é o migué Ô amigo Vamos ali Vamos ali tomar uma Tá? Vamos ali Poxa Vou Tranquilo Vamos ali E lá está a pessoa Exatamente que vai te matar A dissimulação Para o direito É diferente da traição Por exemplo A traição Eu me aproveito De um vínculo de confiança Com você Meu ex-namorado Nossa Hoje nós faríamos Dois anos de relacionamento Deixa eu te dar um abraço Mato Ou seja Eu me aproveitei Do vínculo de confiança A dissimulação não A dissimulação Eu crio um cenário Eu chamo o bobo Vamos ali Que eu vou pegar o dinheiro Ah realmente Você marcou hoje Vamos Tem uma criança ali dentro Daqui a pouco a gente vai falar criança Mas eu atraio ele Com o migué Top das galáxias Meu credor Vou pegar Vou te dar o teu dinheiro aí Beleza Estou seguindo aqui Embora beleza Desculpa Eu vou te falar bobo Mas é para mostrar A questão da dissimulação Ele está tão crente abafando Que vai receber os mil contos dele E a personificação de mais cem Que ele vai com o menino dele Por quê? Porque ele está aqui E se abafando Que vai receber mil e seis cem Dois mil O que quer que seja Estaciona mal É multado O menininho dele Tacou Cinto de segurança Ele não tem arma de fogo Ali dentro Por como é que você sabe disso? Porque a perícia chegou A perícia que o doutor encomendou E a perícia que o doutor encomendou Disse que não saiu Um tiro de dentro do carro Onde está aqui? Eu já até mostrei Acho que eu até fiz referência Aqui no início do julgamento Mas vou mostrar de novo A perícia que o doutor queria Ah, será que ele está Porque o Alisandro Chega a falar isso Em um dos interrogatórios Ah, ele estava armado Ele podia estar armado ali dentro Ele não tinha uma arminha de fogo Porque se ele tivesse uma arma de fogo Tinha iniciado um tiroteio mesmo Porque ele sobrevive Ele poderia pegar a arma de fogo Porta-luva dele ali E ó, pá, 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 pá Porque o outro estava sambando Na hora de atirar Ele não tinha uma arma de fogo Aqui, caso queiram ver Eu preciso agora começar Botar um modo agora Mais ágil, né? Porque também eu perdi muito tempo Aqui sem interrompida Página 3251 Foram as perguntas Que o doutor advogado Pediu para a perícia Porque, ah, vocês não periciaram o Vectra? Encontraram várias balas Por assim dizer Várias munições Vejam aí se os tiros Foram de dentro para fora Olha aqui Eu até botei Excelente Ó A pergunta do doutor da defesa Existe algum sinal de disparo De arma de fogo Saído do interior do veículo Em direção ao ator do disparo? Não Pronto Essa pessoa estava ou não estava Dissimulada Dissimulada Entenda Sobre o efeito De uma segurança Com o filhinho do lado De manhã Com uma pessoa Que ele não tinha brigado Que já tinha feito negócio Iram para a agência bancária Com o carrinho dele Estaciona mal Do tipo Não, daqui a pouco eu estou saindo mesmo É multado E do nada Chega um atirador Que parecia mais que estava sambando Deixando clara a fala Do investigador Que tem uma credibilidade Porque vocês veem ele praticamente sambando ali Ele atira dali e atira de cá Né? Deixando claro Que esse aí foi pego De Entenda Dissimuladamente Ele estava com a cabeça dele Crente abafando Que ele estava estacionando mal Porque ia sair rápido Estava com o filhinho dele Então isso demonstra Uma outra qualificadora A última Chamada De Recurso que dificultou A defesa da vítima Através da dissimulação O que é isso? Bora no banco Bora Enquanto isso Os dois Posicionados Para a execução dele A pessoa Aqui ó Vários casos Isso aqui são jurisprudências São outros casos Tá gente? Mas que É parecido com o nosso E olha o que os tribunais Têm pensado Igual o que eu estou falando Dissimulação Há elementos probatórios Que indicam Que ela A vítima Foi atraída Mediante Dissimulação Para o local Combinado O modus operandi Ou seja A forma como Igor E Alexandre Obraram O modus operandi Com que um delito Com que é praticado O delito Vítima Atraída Mediante O migué Dissimulação E executada Com disparos De arma de fogo Constitui Meio idôneo Aqui no caso Para a decretação Da prisão Mas aqui O que eu quero Deixar claro É que esse tipo De situação De atrair Pelo migué A pessoa Para um determinado Local Para deixar E facilitar A execução Caracteriza O que a lei Chama de Dissimulação Que é um recurso Que dificulta A tua defesa Porque Meu Deus Sem arma Lá dentro Sem nada E as provas Objetivas Periciais Deixam claro Que ele não tinha Como se defender E como é que sobreviveu Não era o dia dele Nosso serviço Público de saúde Que eu gosto Sempre de prestigiar Aqui Operou de forma Milagrosa Porque oito tiros Eu vi Seu prontuário médico Eu li todo E encalacrou Todo daqui Para baixo Todo E aí Você fica Você fica sofrida Porque Ficou com colostomia Tempão Com aquela bolsa Teve uma dispersão Aqui nessa região intestinal Porque nem parece Mas os tiros Que o Alexandre dá São assim Atabalhoado E ele muda de posição Essa mudança de posição Faz com que o atingimento No alvo Seja dispersivo Então ele teve Um amplo atingimento Na região vital Gente E parece que Teve alguma coisa Mais subindo Não foi? Porque eu não entendi Algumas coisas Você não se submeteu Lá do lesão corporal Você se submeteu A gente pediu O prontuário médico E o prontuário médico Falou das cirurgias Das coisas Da bolsa de colostomia Do atingimento De duodeno Dessa região toda Vital Isso aqui E sobreviveu Porque realmente O serviço de saúde Operou E outras questões Que você pode acreditar Espiritual Já que Jesus Foi muito falado aqui Enfim Mas o menino não O menino Senhoras e senhores Estava em um carro Em que atiradores E mandantes Sabiam que tinha uma criança Como é que a promotora Sabe disso? Porque horas antes do fato Este carro Atingido Por esta pessoa Tinha estado Naquela borracharia Em que esta pessoa Pelo relatório da polícia E as imagens que se vê ali Por favor Leia esse relatório todo Não vai dar Por causa do tempo Verificam Que sabiam exatamente Que tinha um ocupante Ali do lado O dono Do backstage O mandante Orienta os autores Que estavam na borracharia A cometer um crime Em uma pessoa Que ele sabia Que tinha uma criança Ali dentro Porque este homem Tinha que morrer Naquele dia Naquele horário Apesar de saber Que tinha criança Ali dentro O horário Era 11h04 A promotora O auditirador Pode não ter visto Quem te disse isso? Só se o carro Tiver vedado Tudo bem? Tudo bem? Nossa Está certo Bem A gente pode botar o senhor Para ler aqui os relatórios Doutor É só ler os relatórios E verificar Mais de 10 horas de vídeo Quem estudou o processo Sabe Então vamos lá Efetivamente Senhoras e senhores Um carro com isofilme A defesa vai falar isso Agora já estou até imaginando O carro com isofilmado Devia ser vedado Devia ser todo pretão Uma coisa invisível dentro Porque a legislação favorece Que você licencie um carro Todo preto Com ninguém vendo dentro Nem ocupante Deve ser isso Pois bem Qualquer atirador No ângulo que ele estava Ele vem de frente Eu não sei se vocês se lembram O atirador vem de frente E depois vem de trás Então A não ser que o parabrisa do carro Também seja Todo dessa cor preto Porque deve ser O nosso atirador Não viu que tinha uma criança ali dentro Só se foi isso Vocês viram o atirador Vindo de frente E vindo de trás Como é que ele não viu Uma criancinha de 1,40m Criança entenda Um adolescente de 14 anos Com a cabecinha assim Só realmente para a defesa Acreditar isso Então Os três Os três Tinham esse conhecimento Do que tinha ali dentro Só que permanecem Na conduta delituosa E aí a gente vai agora Falar de uma coisa Senhoras e senhores Chamada Erro de execução Tá Calma Muita calma Esse assunto é assim Complexo até para quem faz direito Às vezes Eu quero Matar Você Ele Mas Cara Está tudo planejado Para matar ele naquele dia Mas caramba Tem uma criança do lado Uma mulher Quem quer Um não-alvo Do lado Os três sabem O executor Tem uma visão do carro Ele vem de frente Eu te mostrei Ele vem de trás E atira Ele vem de lado Ele sabe O Igor já morreu Esqueçam o Igor Nessa história aqui Que a situação dele Ele não está mais sendo tratada Processualmente Tudo bem Pois bem Quando essa pessoa O atirador E o mentor Tem conhecimento De uma situação Fática Posta E ainda assim Diz Eu topo o resultado Há uma A jurisprudência Diz isso Aqui também Há uma ampliação De uma coisa Chamada Dolo A gente já ouviu Falando uma coisa Chamada Calma Eu vou explicar Dolo Direto De primeiro grau Calma Eu vou explicar Vocês já ouviram Falar de um caso Foi até television Isso foi real Mas virou uma série Daquele caso Do Pablo Escobar Ele tinha Acho que eram Dois credores Alguma coisa assim Que iam viajar Ele já tentou matar Esses dois credores Várias vezes Aquele negócio Do narcotráfico E ele não conseguia Porque os caras Também eram espertos Igual a ele Um belo dia Ele pensou Numa ideia fantástica Igual o nosso Elisandro Não, vai ter que ser Aquele dia Por quê? Porque é um dia seguro Para matar O Gabelar O Miguel de simulação No caso de Pablo Escobar Meus dois desafetos Eram dois ou três Eu não estou lembrando Fato real Meus dois desafetos Vão estar Viajando no voo X De Bogotá Para não sei o que Cara Juntar esses dois Foi difícil Meus dois desafetos Que eu estou tentando Matar um tempão Vão pegar o voo Mas putz Quem está no voo? Joana, Maria, José O piloto O copiloto Gente que eu nem conheço Você concorda Que se eu botar Uma bomba Num avião Eu vou Resolver meu problema Dos dois Mas também Eu vou matar Todo mundo Uma bomba Num avião Né? O meio Quando se diz isso Eu estou dizendo E eu sei E eu sei que tem criança ali Ela pode ir E eu estou falando Matar É um desvalor profundo De conduta Mas ainda assim A minha conduta Se dirige A meus dois desafetos E ainda assim Minha conduta Se dirige A José Juliano Mas se o filho Que está ali Que não devia estar ali Está ali Pronto Se ele tiver que morrer Que morra E percebam que O atirador Que viu Que veio de frente Né? Depois volta Você vê no parabris Ele vem Ele vem de trás E tá, tá, tá Ele sabia Que tinha um menino ali Então No atabalhamento Da forma como ele foi Atirando Que vocês viram Que praticamente assim Ele efetivamente Dá tiro Para onde der Porque o objetivo É consumar Conduta em relação a ele E o menino Que vá Eu quero matar os dois Tadinho Do motor Do aeromoça Do pai de família Que foi ver o filho Eu quero matar os dois É a chance Eu quero matar ele A chance é Se tiver que ir, vai Mas o menino Não era o alvo Como é que o direito Resolve isso? Tá aqui Vixe Maria Tá aqui Tá Deixa eu ver se botei aqui Eu botei aqui no outro Tá O nome disso É erro de execução Como é que o direito Trata Essa É berrácio Icto Ó o nome horroroso Tá O nome é em latim Tá Ó berrácio Icto É o erro na execução Meu alvo era ele Mas por erro foi erro Eu consinto Eu consinto Por quê? Porque a vontade de matéria É muito grande Há uma ampliação Do dolo Por favor leiam aqui Eu preciso andar um pouquinho aqui Que fala especificamente Da última parte do artigo Do nosso código penal Chamado Artigo 73 Que durante muito tempo Foi tratado aqui Como ampliação Como o dolo Para o que queria E a culpa Para o que não queria Entretanto A norma do artigo 73 Estou na parte 31 Afasta a possibilidade De se reconhecer Erro culposo Crime culposo Vem excelência Estou aqui Lendo Um posicionamento Que eu acho correto Que eu coloquei aqui A norma prevista No 73 Código penal Afasta a possibilidade De se reconhecer A ocorrência De um crime culposo Para o Matheus Eu errei Foi imprudência Não foi imprudência Eu sabia das condições De vulnerabilidade De ambos os corpos Eu tinha um poder de ação Eu atirei atabalhoadamente Atabalhoadamente Para uma mira Dentro de um carro De gente que está dentro de um carro Vai pegar Erro na execução Pode que Reconhecido pelos senhores E as senhoras O dolo na conduta Do agente Que efetua disparos De arma de fogo Contra a vítima Que acaba por acertar Terceira em razão de erro Na execução Que abre Se mostra contraditória A resposta afirmativa No sentido de que Foi por culpa Culpa no direito É aquela coisa de Ops Eu não queria Mas foi Não Ele sabia que ali tinha Ele deu um tiro só E um foi oito No menino Salvo engano Você falou sete Pelo que eu contei aqui Vocês viram o corpo do menino Com aqueles negócios Cheio de tiro Veja que a ofensividade Com a qual ele imprimiu a conduta Tira dele a possibilidade Meu Deus Que erro que eu cometi Era só ele Tanto que eu só dei dois tiros Desse lado Não Ele veio para a porta Do passageiro Depois ele vai para trás E atiria O menino é atingido aqui O cérebro Cabeça Então percebam Senhoras e senhores Que aí há uma ampliação De um dolo direto Eu estou trazendo Posicionamentos Que confirmam O que eu estou falando Promotora E Alexandre Não vai pegar A qualificadora Do motivo torpe Não Não Essa qualificadora Não vai para Alexandre Por quê? Porque ele nem conhecia O ódio A raiva O desvalor Vida humana Por conta de dinheiro Quem tinha era Elisandro Está certo? E aqui eu trago Jurisprudências Nesse sentido Senhoras e senhores Tá? Aqui eu falo Desta figura Que eu falei Da posição do mandante Do executor Tá? A promotora A pessoa que só pensa O crime Coordena e tal Né? Ela pega uma pena menor Daquele que sujou a mão Para o nosso direito Todos cometem crime Aqui é o que nós chamamos De concurso de pessoas Você odeia ele Mas não quer sujar a mão Porque você é o único inimigo Você é a única pessoa Que tem motivo Para matar ele Então o que você faz? Delega Para quem não conhece Conhece pouco Não tem motivo Executar a conduta Porque quando a polícia Vier atrás de você Você tem até álibi Você está na agência Você estava ali Nossa, aquilo aconteceu Não tenho nada com isso Tenho até prova Fui fazer um depósito Sabia de nada Quem se ferra É quem executa No nosso direito É assim? Não Para o nosso direito Esse instituto Que está lá previsto No código penal Ele diz Que concorre No mesmo crime Claro, na medida Da sua própria culpabilidade Então, por exemplo A qualificadora do motivo Torpe é só De Lisandro O Igor e o Alexandre O Igor se tivesse vivo Não pegaria O Alexandre também não Mas o duplo homicídio Por assim dizer Porque o tratamento penal É diferente Os dois pegam Os dois pegam Por quê? Porque ambos sabiam Que tinha um menino ali dentro E ambos também queriam A morte desse cidadão Desse rapaz Está certo? Então, percebam Senhoras e senhores Que o concurso de pessoa É uma disposição legal Que temos no nosso código Que equipara Essas condutas Mas vai dosando Por exemplo Salvo engano, excelência O Alisandro Ele é reincidente Teve um trânsito Injulgado aí Acho que foi em 2017 Não me estou lembrando Mas tem Eu posso até apontar Aqui A reincidência dele Eu até anotei aqui Desse crime O doutor pode ver Eu só estou falando Porque eu não me lembro Porque tem juízes Que dizem Que é o Ministério Público Que tem que pedir A reincidência E aí se tiver Caso vossa excelência confirme Que incida a reincidência Em relação a ele Efetivamente Em relação ao menino Apesar da dosimetria Ser orientada Pela regra Do última parte Do 73 Que vossa excelência Eventualmente Avalie as condições Do menino Do menor Do Matheus E por que Eu estou falando isso Porque aqui Eu estou ampliando A percepção do dolo Eu sei que O tratamento penal Você pode ver Naquele tipo de direção Mas a gente está falando Da morte de um menino Que tinha acabado De fazer 14 anos Olha só que coisa Como a vida é Se ele tivesse 13 Incidiria uma causa De aumento Ele fez 14 17 de dezembro Então a causa De aumento De matar Uma pessoa Com menos de 14 anos Não incide nele Então o Ministério Público Vai pedir A excelência Caso vossa excelência Concorde Com essa verificação Dele Considerada também Para fins de dosimetria Caso o conselho De sentença Comigo concorde Que verifique No artigo 59 Essas condições Dessa morte Dessa criança Desculpa Tecnicamente É uma adolescente Tá bom Pois bem Senhoras e senhores Eu vou me encaminhando Para o fim da minha fala No que nós temos aqui O quesito aqui As senhoras e senhores A maioria acredito Que já tenham sido jurados Ao longo aqui Dessa quinzena Foi uma quinzena curta Mas em caso assim sendo Vocês vão responder Perguntas Tá O que é que o Ministério Público Vai pedir Diante dessa fala Que as senhoras e os senhores Reconheçam a responsabilidade Penal Tanto do Alexandre Quanto do Elisandro Tanto do Alexandre Quanto do Elisandro E por quê? Porque existem provas Existem provas Existem provas Ele foi identificado Até hoje Eu gostaria de saber Por exemplo Qual seria o álibi dele Pelo que eu vi aqui Da fala do Alberto Ele teria dito aquelas coisas Nesse sentido O Alberto é preciso E eu boto fé na fala do Alberto O Alberto tem fé pública Além de ter fé pública Era uma pessoa Que obrou nisso aqui E caso queiram ver Deem uma olhada Em toda a dinamização Do inquérito policial Limpo Com oportunidade investigativa Com trabalho de campo Correto Essas coisas Precisam ser prestigiadas Foi ampliado aqui O contraditório A ampla defesa Para que trouxessem Álibis eventuais Eu não vi álibis aqui Onde é que estaria Por exemplo Aqui a pessoa do Igor O Igor foi pronunciado O Igor deveria estar aqui Se vivo estivesse A história que o Igor traz Ela não encontra ressonância Ah, foi tudo obra do Alexandre As testemunhas Que aqui trouxeram Quando não trouxeram nada Trouxeram coisas Inclusive que demonstram o contrário Como essa testemunha hoje Que disse que A pessoa do Alexandre Também era relacionada a ele Contra dizendo Inclusive uma fala dele Em um dos interrogatórios Que nunca tinha visto Alexandre E câmeras de segurança Que colocam os três Together Juntinhos Horas Horas o que? Minutos antes do fato Na região ali Da borracharia Da pessoa do Elisandro Ah, está tudo aí Eles tiveram acesso A tudo que eu estou vendo aqui Eles tiveram acesso Não tem novidade aqui não, tá? Eu não tirei prova Da carochinha não Eles participaram Eu não sei o doutor O doutor acho que veio depois O doutor O doutor advogado atual O doutor Nelson Me desculpem O doutor acho que veio depois Mas por exemplo Todos os advogados tiveram acesso A isso aqui Não é possível que eu esteja aqui falando E isso é uma novidade atual agora Causa morte do Matheus Relatório de investigação Que foi feito No dia do crime A BMW foi desfeita pelo Eagle No próprio dia do crime O Luiz Mado De quem estava o nome Queria cobrar aqui A BMW No dia seguinte Ele se desferda da BMW Por que ele se desferda No dia seguinte 21, 22 da BMW Então percebam Senhoras e senhores Que o aparato probatório aqui É para além de dúvida razoável Para além de dúvida razoável E nós temos aqui O fator surpresa Uma vítima que viveu para falar E provas periciais Que identificam A recenticidade de impressão digital Tanto do finado Igor Num carro que não era dele Como da pessoa do Alexandre No próprio carro Que ele também abandona Então O conjunto probatório Não deixa dúvidas A primeira pergunta Relativamente ao réu Elisandro É Se naquele dia A vítima José Juliano Recebeu tiro Sim Temos um Caso queiram ver O prontuário médico É enorme Mas começa aqui Página 520 Então é enorme O réu Elisandro Foi o mandante do fato? Foi Nós temos prova Nós temos prova De que ele viu o fato Nós temos prova Do encontro dos executores Na borracharia Tempos antes Nós temos prova Inclusive que ele não traz prova Uma hora ele fala Que não conhece O executor material Identificado Outra hora O executor material É visto lá Agindo assim O réu Elisandro Tentou matar ele Resultado que não ocorreu Por circunstâncias Que ele não previu Que foi o que? O pronto atendimento prestado A ele Que aí foi rápido mesmo O jurado absorve Elisandro Ministério Público Pede não Para as senhoras e para os senhores O crime foi cometido Por um motivo torpe Essa dívida aqui De 16 mil Ela está aqui Porque ela se baseou Nas primeiras declarações Dadas por ele De que tinha uma dívida Alguém falou alguma coisa Nesse sentido E aí a denúncia Tem 16 mil Mas a verdade é que Essa questão do 16 mil Traz à tona O valor O numerário Matar por dinheiro É nesse sentido Que a gente está Aferindo aqui O motivo torpe Se ele matou Por 1.600 Não interessa Se matou Depois você fala de 5 mil Que ia vencer Em 5 de fevereiro E outro cheque De 10 de fevereiro A conta foi baseada nisso Está certo? E claro No bom e velho 6 mil Sexto O quesito O crime foi cometido Com emprego de meio Que resultou Perigo comum Na medida em que Os disparos Foram efetuados Na via pública Uma área urbana Ladeada por estabelecimentos Comerciais Com grande circulação De pessoas E colocando em vida A risca de terceiros Sim O crime se deu Por emprego De dissimulação Ou seja O acusado Nesse caso Elisandro Convidou a vítima Sobrevivente Para ir até uma agência Sob a falsa alegação De que iria efetuar O saque Para quitar uma dívida Oportunidade em que De surpresa Sobreviveram os disparos Sim Tanto a vítima Não estava preparada Para aquilo que foi Com o filho Desarmado Estacionou mal Na esperança De que recebesse isso E depois Todos os quesitos Relacionados A famosa Vítima do erro De execução Que é o Mateus E o Ministério Público Senhoras e senhores Pedem as mesmas Respostas Depois Nós temos A série de quesitos Relacionados A pessoa Do Alexandre E é idêntica Só vai mudar Uma coisa O motivo torpe Que ele é só De quem tinha O interesse E o motivo Para matar Essa outra pessoa Executou A ação Despida Desse motivação Torpe Que a gente Está aqui tratando Está certo Se foi pela divisão De dinheiro Se foi para quebrar Não interessa Isso não está sendo discutido O motivo do Alexandre Não é discutido A motivação Do Alexandre Se foi para quebrar Galho de Igor Dividir o dinheiro Não é discutida Por isso é que A motivação do Alexandre Não está aqui Entenderam? Está a motivação Primacial A do mandante A mesma situação Também para a pessoa Tanto do Alexandre Que se relaciona A José Juliano Vai também Para Mateus Senhoras e senhores Eu vou concluir Estou agora Terminando a minha fala Pedindo às senhoras e senhores Que deem uma lidia Nesse relatório integral Caso as senhoras e senhores Tenham dúvidas Deem um suporte Toda aquela movimentação Que eu acabei de falar Ela está amparada Em imagens Que foram ampliadas Com aquele nominho vermelho Que eu não enxergo Eu sou péssima Mas está ali tudo descrito Leiam Verifiquem todo o trabalho De inteligência Que foi colocado Que foi um trabalho Extremamente meticuloso Digno de registro Da nossa equipe policial Que na época Tanto quanto Curitiba inteira Viu esse fato Viu esse fato Talvez com uma dor Que não chega Nem ao décimo Daquela mãe aqui Mas com uma atenção Que precisa ser verificada Na data de hoje Eu vou concluir Minha fala Agradecendo Às senhoras e senhores O respeito A atenção A capacidade de se dispor É entender O que não tem explicação Que só numa sociedade Que capitaliza vidas Que é capaz De acreditar Que umas vidas Importam mais Que outras E que nesse jogo De quem pode mais E de não pagamento Até vida De menores de idade Felizes Que estava no auge Da sua vida Feliz Por estar privando De algo Que nesse país Merece até um registro Um pai Assumindo A paternidade Do seu filho Num país Em que mais De dois milhões De crianças Não tem o nome Do seu pai registrado E sofrem Com essa falta Um pai Que estava desenvolvendo Um relacionamento Com o seu filho Tem o filho Decepado dessa forma Cujas culpas Meu caro Aí Que são intangíveis Isso só A tua dor É capaz de digerir A dor daquela mãe É capaz de digerir Por que eu deixei Meu filho passear com o pai Olha que loucura Sendo que não foi A sua culpa Saiba disso Não foi a culpa Da mãe dele Mas os culpados Ainda estão aqui E estão na frente Dos senhores E para tanto Nós temos um critério De justiça Que não é o divino Mas que talvez Se valha da data De hoje Para desvelar Mentiras e verdades E que efetivamente A verdade se imponha Eu vou agradecer A presença de vocês Vou me desculpar Por qualquer tipo De incontinência Que tenha ocorrido Na data de hoje Mas que geralmente Lamentavelmente acontece E reportar As senhoras e os senhores A necessidade De uma justiça Proporcional Idônea Lânia Liana E não tardia O Ministério Público Agradece as senhoras e os senhores E eu devolvo a palavra De excelência Jurados Estão finalizadas Aqui a fala Do Ministério Público São 15h52 A gente faz um breve intervalo Coisa de 5 minutinhos Em seguida Retornamos com a fala De defesa Jurados Jurados Retornamos aqui então Conforme já anunciado A defesa Também tem o prazo total A disposição 2 horas e meia Para que faça a exposição Para os senhores e senhoras Doutor Vitor Parece que é o senhor Que inicia isso Então Doutor Vitor Seu prazo inicia agora O senhor tem a palavra Fique à vontade Obrigado excelência A Defensoria Pública Inicia a defesa Do acusado Alexandre Não preciso Acho que dá para fazer aqui Tá ligado Tá ligado Cumprimento Doutor Tiago Vossa excelência Presidente do Tribunal do Júri Coa Defensoria Pública Tenho o prazer De trabalhar Há bastante tempo Já E apesar de As divergências De ideias Sempre Somos tratados Com muita educação O senhor trata Todos os advogados Todos os integrantes Da defesa Com muito É Com muita educação Com muita Cortesia Todos os requerimentos Todos os pedidos São analisados Por vossa excelência Então Ficam os cumprimentos Da Defensoria Pública Como instituição de defesa E que eu estendo também Ao Álvaro e ao Arthur Que estão aqui A polícia militar A pessoal da segurança Do fórum Cumprimento O doutor Tiziane Representante do Ministério Público Cumprimento também Aqui na bancada Da defesa Os ilustres Doutores Doutor Osman Doutora Valéria E doutor Nelson Que abrilhantam aqui O dia de hoje Tenho certeza absoluta Que vocês vão Depois eu pego Depois Vocês vão ver A defesa deles E cumprimento também As pessoas que estão aqui presentes Seja a vítima Seja os irmãos do Alexandre Que estão ali no fundo E por fim Também os senhores jurados E para começar A palavra da defesa Eu vou passar um vídeo Bem curto De cinco minutos E eu começo falando E eu vou aproveitar também E vou passar para vocês Um documento Que durante a minha fala Eu vou usar ele também Que são elementos de prova Para vocês analisarem Pode passar aí Arthur, por favor Professoria Pública do Estado Do Paraná Essa instituição ainda jovem Porém combativa E admirada pela população Foi instituída por lei No Estado em 2011 E em 2013 Deu início aos seus trabalhos Quando 87 defensoras E defensores públicos Tomaram posse E se uniram A 10 defensoras E defensores Que haviam feito A reopção pela carreira Em 2011 Foi a penúltima Defensoria estadual A ser implementada No Brasil E em 10 anos Já realizou Mais de 1 milhão De atendimentos A Defensoria do Paraná Conforme estabelece A Constituição De 1988 É uma instituição Pública Permanente Expressão e instrumento Da democracia E tem como missão A promoção Dos direitos humanos E a garantia De assistência jurídica Integral Individual E coletiva A quem não tem condições De pagar Pelos serviços De um advogado Assim Garante que pessoas Necessitadas Tenham acesso A defesa E não sejam Excluídas Da cidadania Por não possuírem Condições financeiras De defender Seus interesses Perante a justiça As áreas Atendidas Pela Defensoria Pública Do Estado Do Paraná São aquelas De competência Da justiça estadual Família e sucessões Registros públicos Cível e fazenda Pública Infância e juventude Cível Infância e juventude Infracional Violência doméstica E familiar Contra a mulher Criminal E execução penal Ou seja A instituição Atende pessoas Que desejam Resolver Os mais variados Problemas Obter um divórcio Regulamentar a pensão Visita e guarda Dos filhos Evitar um despejo Conseguir um medicamento Fazer um inventário Conseguir vaga Em creche E também garante A defesa Dos direitos Das mulheres Em situação De violência doméstica De pessoas Acusadas De cometer um crime E também De quem já Cumpre pena Entre outros Inúmeros exemplos A sua atuação No entanto Não se restringe A atender Casos individuais E seu trabalho Vai além De garantir A defesa De quem não Pode arcar Com os custos De um advogado Por meio De seus núcleos Especializados A Defensoria Do Paraná Também atua De forma coletiva Ou seja Defendendo Os interesses Dos mais diferentes Grupos sociais Faz isso Participando De conselhos De direitos Ajuizando Ações coletivas Emitindo notas técnicas Sobre projetos De lei Prestando orientações E realizando palestras Monitorando políticas públicas E muito mais Hoje A Defensoria Do Paraná Possui os seguintes Núcleos especializados O núcleo itinerante Das questões fundiárias E urbanísticas O da promoção E defesa Dos direitos Das mulheres O da infância E juventude O da cidadania E direitos humanos O da política criminal E da execução penal E o de defesa Do consumidor Que possuem Abrangência estadual Para além Da assistência jurídica A Defensoria Também oferece Atendimento especializado Nas áreas De serviço social E psicologia Acolhendo pessoas Em situação De vulnerabilidade Prestando orientação E fazendo Os encaminhamentos Necessários Dessas pessoas Aos serviços Da rede pública De proteção Psicossocial Ao longo De sua trajetória A instituição Tem promovido Cada vez mais A expansão Dos seus serviços Por meio De mutirões De atendimento Em várias cidades Do Estado Sedes Decentralizadas Postos avançados Em espaços físicos De outros órgãos Inclusive Na Assembleia Legislativa Do Estado Atendimento Na língua brasileira De sinais Investimento Em tecnologia A Defensoria Está a cada dia Mais próxima Dos cidadãos E cidadãs Do Paraná Assistência jurídica Colimento Orientação Educação Gente, então assim Me apresentar Nesse primeiro lugar Quero cumprimentar O senhor jurado Senhora jurada Senhor jurados Meu nome é Vitor Sou defensor público Do Estado do Paraná Há 10 anos A gente completou 10 anos De instituição Há 7 anos Eu trabalho no Tribunal do Júri E queria começar A minha fala Até fazendo um pedido de desculpa Porque assim O nosso excesso aqui Não tem nada a ver com vocês Até um desrespeito com os senhores jurados Que não tem nada a ver com isso Mas é importante dizer Que a Defensoria Pública Vem aqui fazer o trabalho dela A partir do momento Que a gente escuta Ah, você não leu o processo Você está bocejando É um ataque pessoal Não é um ataque de ideias A gente está aqui Para discutir ideias A gente está aqui Para discutir prova Porque quando os senhores jurados Foram sentar lá Para decidir Se condenam Se absorvem Se colocam a qualificadora Se tiram a qualificadora Vocês têm que saber a prova Isso é importante para a gente E aí Esse debate aqui Esse bate-boca meio com a doutora Ticiano Não é produtivo Então, em primeiro lugar Eu pediria desculpas para vocês Porque eu também Me passo às vezes E eu estou errado Mas assim A ideia aqui É debater as ideias Jamais eu vou chamar A doutora Ticiano de garota Jamais eu vou falar Do bocejo dela Porque eu respeito Ela representa o Ministério Público Ela está fazendo o trabalho dela E eu estou fazendo o meu Que é de defesa Eu estou fazendo defesa De um rapaz Que é o Alexandre O Alexandre Dutra É um rapaz pobre Ele não teve advogado Ele não contratou advogado E isso tem uma repercussão No processo dele Que eu vou mostrar daqui a pouco Para vocês E antes de eu entrar nisso Eu gostaria de dizer Que a Defensoria Pública Infelizmente Só existe há 10 anos No Estado do Paraná Isso é muito ruim Porque muitas pessoas Não têm direito A acessar a justiça Muitas pessoas Que precisam de um medicamento Que precisam se divorciar Que precisam fazer uma defesa Às vezes não têm Ou se tem Tem um serviço De má qualidade E isso é muito ruim Para dizer o mínimo E dizer também Que a Defensoria Pública Faz a defesa Das vítimas De violência doméstica Então quando uma mulher Sobrevivente De um feminicídio Vem aqui No Tribunal do Júri Quem zela por ela Não é o Ministério Público É a Defensoria Pública E por que a gente faz isso? Porque a gente faz Esse trabalho Porque está na lei E o legislador Ele escolheu A Defensoria Pública E por que o legislador Escolheu a Defensoria Pública? Porque a gente É a casa do povo O pobre É a maior vítima De violência Por quê? Quem morre mais De homicídio? O rico ou o pobre? O pobre Quem sofre mais Violência doméstica? A mulher rica Ou a mulher pobre? A mulher pobre Quem sofre mais roubo? Qualquer tipo de violência Na rua? A pessoa pobre Até porque nós temos Muito mais pessoas pobres No Brasil Do que pessoas ricas Então assim Quem faz essa defesa? A Defensoria Pública E aí gente É triste falar isso Mas em 2022 Todo ano O Ministério da Justiça Lança um mapa da violência Em 2022 Nós tivemos 47 mil mortes violentas 47 mil mortes violentas Dá uma média De 23,4 pessoas mortas Por 100 mil habitantes E são índices altíssimos Então em primeiro lugar O Brasil é um país super violento Com muita morte violenta Homicídio Latrocínio Todo tipo de morte de violência Lesão corporal Segunda de morte Briga distorcida Então assim 47 mil pessoas Morreram em 2022 Vítimas de crimes de violência Pode ter certeza absoluta Dessas 47 mil Mais de 40 mil Eram pessoas pobres Que também tem o direito De se tivesse Uma defensoria pública De contratar um advogado Para ser assistente de acusação De contratar um advogado Para buscar uma indenização Mas infelizmente As pessoas Não sequer Têm esse direito E aí É muito legal Escutar isso Do doutor Tiziane Preocupada Com a vítima Porque assim Durante muitos anos A vítima foi objeto Do processo Ela vinha aqui Ela falava E ia embora Quantas vezes Eu fiz audiência Que a vítima Era dono de um comércio Ela foi roubada Um tênis E ela falou assim Poxa Eu não queria estar aqui Eu podia ter dado Esse tênis para a pessoa Para mim Estar aqui hoje Gastar uma hora do meu dia É muito mais caro Do que esse tênis Isso aqui não faz sentido nenhum Nem para mim Nem para a pessoa Que está sendo punida Então assim O que acontece Tudo evoluiu A engenharia evoluiu A medicina evoluiu Só que a gente No direito Ainda faz a mesma coisa Do século XVI A gente encarcera Põe na fogueira Enforca A gente não evoluiu A gente não tem 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 Outros meios De conseguir compensar O crime Então a gente faz o que? Aplica a violência Prende em lugar ruim Com comida ruim E acredita Hoje foi dito aqui Acredita na ressocialização Eu não acredito Na ressocialização Com os nossos presídios Impossível E aí O que é importante dizer? Para além disso 76,5% Desses homicídios São feitos com arma de fogo Ou seja Tem muita arma também no Brasil E a maioria Morre por tiro Que é um outro dado Muito triste Porque em regra A gente tem uma legislação Que proíbe Que a gente use arma Mas o cidadão de bem Não está andando armado Quem está andando armado É o bandido Que está furtando Traficando Matando outras pessoas A gente mesmo Não anda armado E também Se andasse também Não ia adiantar nada Porque não dá segurança nenhuma E aí O que a gente faz? A defensoria pública Faz a defesa de vítima E reconhece Por exemplo Hoje quando a gente Vem aqui e pergunta Para o Juliano Por que o passado dele O passado dele importa Porque assim Uma pessoa que levou o tiro No meio de uma rua Que perdeu o filho Que depois levou o tiro Lá em Colombo De uma 12 Não É uma pessoa tranquila Então existe uma motivação Para ele levar esse tiro Ninguém leva um tiro na rua A não ser se seja Uma bala perdida A toa Então assim Isso é importante Isso é relevante E assim Nem vou entrar no mérito Da mãe Porque a mãe não viu Não estava lá Colocar ela aqui Para ela chorar E falar que o filho dela Foi aberto para mim Isso sim É desrespeitar a vítima Porque assim Ela não precisa passar por isso A mãe não precisa passar Por esse sofrimento Agora o pai Precisa Porque ele estava lá E ele era vítima E ele viu o que aconteceu Não viu Não reconheceu quem atirou Mas ele estava lá Isso é importante dizer E aí gente O que acontece Eu analisei esse processo Li o processo Apesar de ter falado aqui Que eu não li o processo Eu li o processo Ontem fiz a reunião No conselho superior Fiquei lá De manhã Até o final da tarde Cheguei em casa Terminei de ler o processo Fiz a segunda leitura Do processo Li com bastante calma E aí O que me espanta Nesse processo E eu juntei aqui Para vocês Se vocês puderem Depois dar uma olhadinha Tem uma decisão Com o juro É uma notícia Para falar a verdade Não é relacionada A esse fato Mas é uma informação Muito importante E eu vou trabalhar Muito com ela Que diz o seguinte Confissão informal É nula Se o policial Não avisa Não avisa Sobre o direito Ao silêncio E o primeiro parágrafo Diz o seguinte O direito ao silêncio Não se restringe A fase processual Nem aos interradatórios formais Mas deve ser observado Por todos os órgãos estatais Dotados de poderes normativos Judiciais ou administrativos Inclusive os policiais Quando da prisão Do suspeito E do acusado E aí o que me espanta Nesse processo Olha Eu tenho o maior respeito Pela polícia Porque a polícia Como a defensoria pública É um argumento sucateado Não tem muito recurso Faz o que dá E tem muito serviço Porque imagina Um país que tem 47 mil Homicídios Crimes violentos Mortes violentas Desses 47 mil Para vocês terem uma ideia Chega no judiciário Uns 3% Chega aqui 1% Até porque Se a gente fosse fazer Júri de 47 mil processos Não ia ter promotor Nem advogado suficiente Por quê? Porque o Brasil Infelizmente Leva 3% Dos processos Dos homicídios Para a tribunal Enquanto países envolvidos Tipo a Inglaterra Que lógico Tem muito menos homicídio Que aqui Leva 90% Porque eles investigam 90% Então a gente investiga mal E pouco Mas nessa investigação Eu dou o braço A torcida A polícia fez um bom trabalho Por que a polícia fez? A polícia fez o trabalho dela Viu as imagens Foi atrás do carro Identificou quem era O dono do carro Até aí Concordo com tudo Que a doutora Ticene falou Isso aí A defesa A defesa Não vai se opor Porque realmente A polícia fez um ótimo trabalho Só que aí Ela Quando estava tudo muito bom Ela fez o que? Pisou na bola Por que? Ela já sabia Que o dono do carro Era o Alexandre Pediu Fez um pedido Para o juiz Aqui Na época Nem sei se foi o doutor Thiago Se foi outro juiz Olha A gente precisa prender Temporariamente Essa pessoa Para investigar Levou o Alexandre Para uma delegacia De polícia Que isso Eu não consigo Assim É inconcebível Assim Isso acontecer Nos dias de hoje Parece assim Que a gente voltou Na idade média Mas assim Isso aconteceu Nesse processo Levou o Alexandre Para dentro de uma delegacia O Alexandre Sem formalizar Um texto Porque aí Chega a delegacia O escrivão Delegados vão lá Tem um delegado Responsável por isso Tem um promotor De justiça Que fiscaliza A atividade Dessa polícia Ninguém falou nada Ninguém viu nada Ou seja O Alexandre foi lá E confessou o crime E a confissão Do Alexandre É muito importante Porque assim Eu vou passar O depuramento Do agente policial É o Ângelo Acho que é o nome dele O Ângelo É Roberto? Alberto 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 Vocês vão ver Eu vou passar Boa parte Do depoimento dele A polícia Só sabia o seguinte Olha Eu tenho até agora Antes de prender o Alexandre As imagens Que também não dá Para identificar Pelas imagens O doutor Aduceno Colocou aqui Mas se você der zoom Se você mandava a perícia Não dá para identificar Pelas pessoas Mas dá para identificar O que? Os carros Que também não estava No nome do Alexandre Nem estava No nome do Igor Mas a polícia Fez uma boa investigação E falou Olha Possivelmente Os donos desse carro Eram essas pessoas Até porque Nem tinha digital ainda Do Alexandre Porque assim Se o Alexandre É réu primário Não tem digital dele Lá na polícia Só a justificação Mas aí O Alexandre é preso E quando o Alexandre É preso Ele faz o que? Ele complementa A investigação da polícia Porque ele fala assim Olha Eu fui Ele confessa Eu fui lá Eu atirei Quem me chamou Para fazer isso Foi o Igor E o motivo do crime Por que eu fiz isso? Porque o Igor falou Que estava sofrendo ameaça O cara estava ameaçando ele Eu fui lá E atirei E aí gente Essa prova Isso é prova Tá? Mas pela lei Isso tinha que ser feito o que? Por escrito Ou gravado o vídeo Então assim O Alexandre foi na delegacia Beleza Ele vai gravar O Alexandre está sendo interrogado Primeiro o direito Do Alexandre ser interrogado Você tem um advogado Você quer que o advogado Esteja presente? Isso foi respeitado? Não sei O termo não está no processo Segundo o direito dele O senhor tem o direito De ficar em silêncio Isso foi respeitado? Não sei E aí nesse caso aqui É muito interessante Que o Tribunal de Justiça de São Paulo Ele anulou E absolveu uma pessoa Porque eles fizeram Exatamente isso Que fizeram com o Alexandre Fizeram um depoimento Uma confissão informal Aí a polícia pegou Todas as informações Que faltavam no quebra-cabeça Aí foi atrás do Igor Foi atrás do Elizando Foi atrás de arma Mas Atropelou Todos os direitos Do Alexandre E aí Isso é muito importante Porque olha só Ele É o réu aqui Ele Contra o Estado Ele Contra a polícia Do Paraná Ele contra o Ministério Público E ele só tem A Defensoria Pública Então lá no começo do processo Ele não tinha advogado Ele não tinha dinheiro Ele não foi respeitado Direito de silêncio dele O delegado Não ouviu ele Colocou no papel Olha o Alexandre Falou isso Isso Até para dizer Olha isso Inclusive é importante Porque ia constar no processo A gente ia poder Confrontar essas informações Não está no processo E aí Esse processo Se se quer Acaba Vai para o Ministério Público Promotor A promotora Não sei quem foi lá Não viu isso Esse processo Nem sempre foi da Defensoria Pública Ele foi e voltou Várias vezes Foi sim doutor Foi uma parte Mas uma parte Ele foi o dativo Inclusive nem teve recurso Teve recurso pelo dativo E depois voltou para o senhor Então mas Tudo bem O senhor estava desde o início Tudo bem Mas foi e voltou Foi e voltou E aí Quem tem que juntar essa prova? Quem acusa? O Ministério Público Quem tinha que ter feito essa prova? A polícia E isso não foi feito Então assim A gente trabalha Com uma investigação Que começou bem E se complementou Com uma confissão Do Alexandre Só que a polícia Simplesmente não fez o básico Que está na lei Que é o seguinte Olha O Alexandre vai confessar Ele confessou o fato E aí a gente vai colocar Isso no termo Inclusive isso é bom Para o Alexandre Porque Eu vou pedir para constar Inclusive a confissão Na ata Porque a própria doutora De ser Ele falou assim Olha O Alexandre chegou lá E delatou E foi isso que aconteceu E aí Álvaro Coloca para a gente Por favor O minuto 1.17 O depoimento do policial Alberto Minuto 1.17 A gente vai passar Alguns trechos Do policial Esse policial Ele é responsável Pela investigação Infelizmente Ele não veio aqui hoje Porque ele ia perguntar isso Ele falou assim Vem cá Ele fez uma confissão E está onde essa confissão Onde é que foi filmado Foi escrito Foi dito para ele Que ele podia ficar em silêncio Foi dito que ele poderia Colaborar Foi dito que ele poderia Inclusive Olha só Olha como isso é grave Porque ele é só De certa maneira O Alexandre Ele colaborou E a gente faz Hoje o que? Quem é réu rico? Daldebrecht Empresário CEO Grande empresário Se ele colabora Ele ganha o que? Delação premiada Colaboração premiada Ele sai de lá Ele nem estaria aqui Hoje o Alexandre Porque ele teria feito Um acordo Com o Ministério Público Com o delegado de polícia E falando assim Olha eu vou confessar Eu vou entregar os outros relos Eu vou ajudar Na solução desse fato O juiz vai lá Homologa o meu acordo Ele pode me perdoar Ele pode reduzir minha pena Só que isso foi feito? Não Por qual motivo? Primeiro porque ele é pobre Segundo porque ele estava Sem advogado E terceiro porque a polícia Simplesmente atropelou Todos os direitos dele A Constituição Código de Processo Penal E aí Vamos escutar o depoimento Do Alberto Para vocês verem Que além daquela investigação Preliminar Que o doutor Otisiane Falou muito bem aqui Achou o carro Beleza Mas o carro não está no nome dele Pelas imagens Dá para identificar o Alexandre? Não Mas como é que eles identificaram? Na hora que ele foi preso Porque ele confessou E aí Quando o Alexandre confessa Ele faz a ligação Com o Igor E com o eventual mandante Pode passar por favor O senhor participou Bom, como o senhor disse Na data do dia 21 de janeiro A consumação Após a consumação do fato Nossa equipe foi designada Para investigar E aí O nosso primeiro passo Foi Busca de imagens Tanto do local Quanto Do local onde foi abandonado O veículo da fuga Identificado como Chevette Branco E aí Começou a investigação A partir daí E aí A gente foi identificando Os indivíduos envolvidos O primeiro deles O atirador O Alexandre No qual foi preso Essa semana Pela mesma equipe Após a investigação A identificação Do Igor E posteriormente Do Elisandro O mandante Em resumo A gente achou os carros Aí a gente fez A prisão Do Alexandre Aí a gente identificou O Igor E o Elisandro Em tese aqui Que é o que ele está falando Ou seja A investigação Foi até um ponto Aí estava tudo Muito bem Aí eles foram lá E rasgaram tudo A constituição Pegaram a confissão Do cara Sem estar por escrito Violou todas as leis Tudo que você pode imaginar Aí beleza Achamos mais o Igor E o outro Aí Põe para mim No minuto 9.55 E aí vamos continuar No depoimento Do policial aqui Que segundo a doutora Tiziane Tem fé pública Então assim O que ele está dizendo Eu estou acreditando E espero que os seus jurados Também acreditem Em destino Ignorado também O Igor Ele é um caso a parte Principalmente depois Do depoimento do Alexandre Depois do depoimento do Alexandre Participou essa semana Ele foi basicamente O mentor De toda a situação O Igor Lógico O Igor que era Dono da BMW Dono da BMW De propriedade dele No qual a gente também Efetuou a prensa da BMW Porque ele soube Que o carro Até então A BMW não tinha sido divulgada Porque era uma carta Que a gente tinha na manga Para a investigação Chegar a um ponto Que a gente conseguisse Fechar o cero Então vocês perceberam Que eles chegaram no Igor Porque o Alexandre Confessou E não foi por causa Não, não, não Aí o senhor não está falando a verdade Não, estou falando Não, doutora Isso já está no relatório Doutor Faz a prova Que analisa o jurado Ah, tá Então vale fazer isso Você vai voltar Você explica para eles Por favor, continua Depois que esse carro Foi divulgado Ele tentou Vendo o veículo Aí E não sei se por sorte Ou azar A gente conseguiu Identificar esse veículo Agora põe no 14.40 Eu tenho que Retalhar aqui um pouco Assim Dele era passar tudo Mas é porque É muita informação E eu tenho que condensar Com a prisão do Alexandre Ele Ele deixou bem claro Todo o envolvimento Confessando realmente Que ele foi o executor Pode, pode, pode Com a prisão do Alexandre Ele confessou E deixou bem claro O que aconteceu Ou seja A gente sabe Que o Alexandre O Alexandre está aqui hoje Porque ele confessou Porque ele colaborou Lá desde o primeiro momento Infelizmente Não deveria ser assim Não está aqui no processo Mas era para estar Pode continuar, Álvaro Por favor Colocando o livro Ele realizado Também Como Autor Mandante E também Participante Da situação E ele deixou bem claro Esclareceu Algumas dúvidas Que a gente tinha Em relação à investigação Principalmente A terceira pessoa E aí então assim A polícia Nesse momento Ela tinha o seguinte Ela tinha as imagens Dos carros Ela sabia mais ou menos Que era do Alexandre E aí descobriu o Igor Não tinha chegado Na BMW Mas estava Numa linha de investigação E aí olha o que ele falou A partir da oitiva Do Alexandre A gente conseguiu descobrir Várias coisas E aí a gente vai Ponto a ponto Pode continuar, Álvaro O que estava lá Estava lá Na BMW No dia dos fatos Que é a convivente Do Igor Ela estava presente Junto com o filho menor No veículo No dia dos fatos Todo planejamento E conclusão dos fatos Por parte do Igor Inclusive ele foi o indivíduo Que entregou a arma Para o Alexandre O Alexandre Assim A gente Presta bastante atenção O Igor planejou O Igor entregou a arma Para o Alexandre Que é uma pistola cromada E aí presta muita atenção Agora no que esse policial Vai falar Pode continuar Eu não vou dizer pena Mas a gente viu Que ele caiu de laranja Na situação Sabendo que realmente Ele ia cometer um crime Ele ia cometer um homicídio Mas de certa forma Ele foi induzido Em algumas coisas ali Primeiro Ele falou para nós Que ele não sabia Usar uma arma de fogo E isso a gente conseguiu Tirar a dúvida Comprovar Porque quando ele Executou os tiros A gente vê que Quem tem o mínimo De conhecimento melhor De fogo Não se importa Daquele jeito E ele falou para nós O Igor me deu a arma E falou Então assim Primeira verdade É o seguinte Ele nunca tinha tirado Ele nunca tinha tido A arma de fogo E aí você pode ver Na imagem O doutor Ele mostrou Ele na hora que está tirando Ele está mexendo as pernas Porque realmente Atirar é uma coisa difícil Não sei se vocês já fizeram A aula de tiro Eu já fiz É difícil tirar E assim Então ele deu a arma Ele deu o tiro E o próprio policial Falou Olha realmente Parece que foi a primeira vez Que ele atirou Porque assim Ele não estava sabendo Manusir a arma Pode continuar Só apertar o gatilho Ele falou para nós Eu não sabia atirar Eu não sei atirar Ele me deu uma pistola E falou Olha só apertar o gatilho E a gente já começou A entender a situação Na questão do Chevette O Chevette não era Para ter sido abandonado Na cabeça do Alexandre Ele achou que ele ia fazer Ali E dali ele ia para o local Onde estava o BMW E ele mesmo Ele saía na condução do Chevette Porque o carro era dele E aí o que acontece Na história do Igor Ele muda os depoimentos Mas basicamente ele fala assim Olha Eu queria que você me ajudasse Eu estou sofrendo ameaça O cara está ameaçando Eu, minha família E eu preciso dar um jeito nele Eu preciso que você mate ele para mim Toma essa arma aqui É aquela pessoa Que está naquele carro Então A história Não foi dinheiro O Alexandre nunca recebeu nada E o Ministério Público Não tem nem como provar isso Porque se tivesse recebido dinheiro Doutora Vicena até falou dinheiro aqui Estaria como qualificadora Motivo torpe Fez porque recebeu dinheiro Matou uma pessoa por grana Não é isso Não é isso Mas o próprio policial fala Não O motivo foi o seguinte O Igor pegou um áudio Em que ele está sendo ameaçado Pelo Juliano Que é a vítima O Juliano manda um áudio para ele Ameaçando ele E engraçado né Esse áudio foi dito na audiência O áudio foi do Elisandro Doutor O senhor não ouviu não a fala? Calma doutor Não foi do Juliano A gente vai chegar lá Calma Vocês vão chegar ali E ele vai falar do áudio Então existe um áudio Que iludiu o Alexandre Então assim O Alexandre ele foi motivado por quê? Ele escutou esse áudio Ele viu que tinha um amigo Que estava em situação difícil Ele pegou a arma E foi lá e dá o tiro Pode continuar Que a gente vai escutar isso agora Mas ele foi orientado Pelo Igor Abandonou o Chivete Porque teoricamente O Chivete tinha sido visto no local E realmente A gente na investigação Em volta do local Muitos populares E comerciantes Nos comentou Que chamou muita atenção O Chivete rodando Porque ele rodou por várias vezes ali E até acharam Que poderia ser Alguma situação de roubo Que poderia acontecer ali No comércio local E daí em diante O Alexandre Ele saiu dali Junto com o Igor Passaram novamente Em frente à borracharia E seguiram Depois O depoimento do Alexandre Para o endereço Não recebeu Não recebi nada Ele não vai conseguir demonstrar Isso aqui Porque não está no processo Então assim Por que o Alexandre deu o tiro? Porque ele foi induzido a erro Pode continuar? E o policial escutou esse áudio Quer ver? Ele vai falar ali agora Só por isso? Ele não recebeu nada Você não recebeu nada Segundo a versão dele Não foi por dinheiro Sim para matar a pessoa Que estaria ameaçando o Igor Sim, supostamente o Igor Mas a gente também viu Que nas investigações Isso não foi verdade O Igor recebeu uma certa quantia Essa quantia Provavelmente ele não repassou Para o Alexandre E aí o negócio começou a Começou a ter um desentendimento Entre os dois E aí o Alexandre começou Após os fatos Isso, após os fatos O Alexandre começou a até ser Ameaçado pelo Igor Né Bom, basicamente é isso Depois que ele retornou Aí ele com a divulgação Na mídia E toda aquela repercussão Ele se evadiu Foi morar em vários locais Até a prisão dele Na terça-feira Tá, até a prisão dele Tá, beleza Aí põe no minuto 25.18 Que havia várias pessoas Em volta do hospital Fazendo a segurança da vítima Tá, e essas pessoas Também eram do mesmo Meio criminoso Mas pelo que foi constatado A motivação do Elisandro Ter mandado matar ele Foi razão da dívida Foi Alguma dívida Foi uma dívida financeira Agora o valor Mas realmente foi Porque ele estava sendo ameaçado Pela vítima Inclusive esse áudio Que o Alexandre apresentou Para a gente Que ele tem gravado Áudio Falando que supostamente Foi a ameaça Que o Igor Recebeu Não é O áudio Não é o áudio Direcionado para o Igor É o áudio direcionado Para o Elisandro O Igor Com a posse desse áudio Ele fez entender Que ele estava sendo ameaçado Porque a mulher Ele tinha sido A mulher dele Tinha sido Alguém tinha mexido Com a mulher dele Alguma coisa nesse sentido Então ele colocou A mulher dele também No fato Mas a gente sabe Que não foi isso Esse áudio No qual o Alexandre Então assim O Igor pegou o áudio Estava ameaçando alguém Mas ele fez entender Que ele estava passando necessidade Entregou para o Alexandre E falou assim Alexandre, estou passando necessidade Ele pegou a arma E deu os tiros Isso é a confissão O Alexandre nunca mudou A versão dele Ele está aqui hoje Ele não precisaria nem estar aqui Ele está solto Ele não é obrigado A estar no julgamento dele Mas ele está aqui Ele veio nas duas audiências Quando ele foi na delegacia A primeira vez Ele confessou o fato Apesar da polícia Não ter colocado aqui Que é um erro grave Gravíssimo Inclusive Esperamos que O Ministério Público Represente o delegado Responsável por isso daqui Porque isso aqui é um absurdo Isso foi enfrentado No processo, doutor Foi enfrentado No processo O doutor alegou Isso e a juíza Refutou Só para saber Claro, a vontade Mas para deixar muito clara A minha posição Em relação a esse fato Isso foi rechaçado Pela juíza Deixa eu desenvolver Claro, fique à vontade Mas as pessoas precisam saber A verdade sobre isso Então, mas a senhora vai ter O tempo da réplica A senhora vem e explica Com toda a educação Todo carinho Com eles Porque comigo é uma grosseria danada Mas assim, voltando Então assim A gente tem três informações importantes Que o Alberto falou Primeiro A arma de fogo Quem passou Para o Alexandre O Igor O Igor não sabia atirar O próprio policial fala É realmente Pelas imagens Ele tem uma dificuldade Ele de atirar Ele se atrapalha Ele de atirar A promotora fala Ela está sambando Porque ele estava nervoso Porque nunca me atirou Numa arma Ele atirou Qual a motivação do Igor? Perdão Qual a motivação do Alexandre? Ele foi enganado Ele achou que estava Fazendo uma coisa boa Assim, vamos dizer Que matar alguém É uma coisa boa Mas a partir do momento Que ele estava defendendo Um amigo Vamos dizer assim Que é um motivo nobre Né? Mas é um motivo nobre Não foi para ganhar dinheiro O Ministério Público Não conseguiu provar Que ele recebeu esse dinheiro Depois O próprio policial falou Olha lá na frente Teve uma disputa Do dinheiro Mas cadê a informação disso? Ninguém mais fala disso A polícia não vai mais atrás O Ministério Público Não vai mais atrás E a gente não tem prova E aí O senhor Jurado Tem que trabalhar com a prova O que está provado? É isso Beleza O que não está provado Infelizmente Cabe a quem acusa E não foi provado E por último Gente Uma informação muito importante Que o Alberto fala É o seguinte Olha Ele foi tão Ele foi tão despreparado Que assim O Alexandre foi com o carro dele O Chevette Ele deixou o Chevette lá Ele poderia ter voltado Com o Chevette dele Ele precisava Ele precisava ter entrado No BMW E ter deixado o carro lá Porque foi uma burrada isso Mas ele deixou Então assim Mostra total despreparo Do Alexandre E o Alexandre gente É um rapaz Que nunca cometeu nenhum crime A contrário da vítima Que já cometeu Já foi condenado por tráfico Foi condenado por roubo A contrário do Ivo Que já morreu Com várias condenações O Alexandre Ele não tem condenação Ele é um rapaz novo A família dele está aqui Os três irmãos dele estão aqui Apoiando ele Ele veio Ele está solto Dificilmente um réu Que responde o crime de homicídio Responde o processo solto Ele não cometeu mais nenhum crime Depois desse fato E assim Isso é um erro É um erro Jamais o Alexandre Ele vai esquecer disso Né E aí Para finalizar A fala do policial Basicamente é isso Ah Alberto Coloca mais um Último minuto aí 31.37 31.28 Não 31.37 O Alexandre foi utilizado Para fazer Para executar a vítima E posteriormente abandonado No mesmo local Onde estava a BMW Que também o Alexandre Nos informou Que ele não imaginava Que iria abandonar O carro dele lá Porque para ele Ele sairia dali Normal para casa Então assim Resumindo O Igor É o pilar De toda a situação Ele que entregou A arma para o Alexandre Ele que orientou O Alexandre A abandonar o Chevette Porque o Chevette Tinha sido identificado No local Essa arma não foi apreendida Não Essa arma não foi localizada A gente cumpriu Os mandatos de buscas No endereço De propriedade Do Do Elisandro E como E como O Igor E o Alexandre Não tinham Se invadido Do local Tá bom Beleza Então gente Basicamente O que é importante dizer O Alexandre Ele foi na delegacia Quando ele foi preso Ele confessou o fato Hoje ele não quis falar Com uma questão Então o direito dele De ficar em silêncio Ele não se sentiu à vontade Ele estava com um pouco De medo de falar Mas sim Ele confessou esse fato E a polícia Só fechou o quebra-cabeça E o Ministério Público Só fechou o quebra-cabeça Graças à confissão dele Isso é um fato O direito dele Foi desrespeitado? Foi Porque ele tinha o direito De ter um advogado Ele tinha o direito De ficar em silêncio Ele tinha o direito mínimo De a polícia Não existe confissão informal Ou a pessoa vai na delegacia E lavra um termo Ou grava um vídeo Isso não existe A gente está em 2023 Isso aqui passou Na mão de um delegado Passou na mão De um promotor de justiça Passou na mão de um juiz Passou na mão Dos advogados E defensores públicos E a gente está aqui no plenário Discutindo um absurdo Que não era para a gente Estar discutindo isso O mínimo que tinha que estar aqui Era o documento Para a gente poder confrontar E isso não foi feito É muito triste Falar isso Mas é uma verdade E aí, gente O que sobra A defensoria pública? Primeiro Vou constar aqui Que houve uma confissão Mesmo que ela não seja Formalizada A promotora de justiça Houve Disse que o Alexandre Delatou O Alberto Que é o agente Investigador Disse que ele confessou Quando ele foi preso Então houve uma confissão Mesmo que isso não esteja Documentado correto Como determina a lei Houve uma confissão O Alexandre não nega Inclusive ele está aqui hoje Ele conversou comigo Ele confessa Que ele atirou Mas A gente precisa destacar Dois pontos importantes E aí a gente entra Na tese defensiva Da defensoria pública E aí A gente está discutindo Dois crimes E assim, gente A prova que existe Contra o Hugo É meio também Contestável Porque o Hugo estava lá Agora Quem é o mandante Eu não sei Também Ficou confuso Mas o Alexandre Não nega esse fato Não nega que ele atirou E aí A defensoria pública Traz duas teses Que são teses Que não tiram A responsabilidade Do Alexandre Mas atenuam A pena dele Primeiro Porque se o Alexandre A gente fosse uma pessoa rica E ele tivesse um advogado Na época que ele foi preso Ou antes de ser preso Ele poderia pleitear Uma delação premiada Ou uma colaboração premiada O que é isso? A gente só vai O que é isso? É o que o pessoal rico faz Da Aldebrecht Da Lava Jato Rico não vai preso no Brasil Só os pobres Então o sistema Até nisso ele é injusto Porque os pobres Ficam presos Respondem presos E não tem direito A delação premiada A colaboração premiada Não tem nada Mas os senhores jurados Hoje podem mudar isso Porque os senhores jurados São os juízes da causa O doutor Thiago Ele aplica a pena Mas se vocês decidirem Que houve uma colaboração premiada Que ele merece Uma redução de pena Vai ter redução de pena Porque vocês vão votar E esse é um quesito Da defensoria pública Então assim Só para vocês entenderem O que a lei fala? A lei é muito clara Pena que é aplicada Só para gente rica Mas hoje vocês podem fazer Justiça social E aplicar para uma pessoa pobre Diz o seguinte Artigo 4º da lei 2850 de 2013 O juiz poderá A requerimento das partes A defensoria pública é parte Conceder o perdão judicial Reduzir até dois terços Da pena privativa de liberdade Ou substituir por restritivo direito Aquele que tenha colaborado Efetivamente e voluntariamente Com a investigação E com o processo criminal Desde que essa colaboração Advinha um ou mais Os seguintes resultados 1. Identificação dos demais coautores Houve? Houve Igor e o possível Elisandro E participo das organizações criminosas Da infração 2. A revelação da estrutura hierárquica E da divisão de tarefas Da organização criminosa Também Alexandre falou Quem era a divisão Que foi o Igor Que o Igor era o intermediário 3. Prevenção de infrações Isso aqui não tem como Recuperação total parcial do produto Não tem como Porque a vida não é produto E localização de mental vítima Também não Mas dois requisitos aqui Foram atendidos Ele colaborou Na identificação dos demais coautores E revelou a estrutura hierárquica Porque ele falou Foi o Igor que me deu a arma E alguém pediu para o Igor fazer isso Então assim Essa tese da colaboração premiada É para os dois crimes E aí a gente tem duas situações diferentes A gente tem a situação Do Juliano Que sobreviveu E a gente tem a situação do Matheus Então a gente vai começar Com o do Juliano Que é mais simples Depois a gente vai para o do Matheus No caso do Juliano O que acontece A Defensoria Pública Entende Que tem que ter uma redução de pena Porque ele foi na delegacia Ele confessou Ele colaborou Ele veio nas audiências E apesar de ficar em silêncio Ele está aqui hoje Ele colaborou Apesar E aí Eu quero que vocês levem em consideração também Que A delegacia de polícia Atropelou os direitos dele Estava indo muito bem A investigação estava indo muito bem Não precisava fazer isso Estava para fazer tudo direito De acordo com a lei Mas foi lá Atropelou Então foi desrespeitado o direito dele E isso prejudica muito o Alexandre E não tem como voltar O negócio já foi feito Então a Defensoria Pública Peça que vocês votem sim Que houve colaboração premiada Para redução da pena E aí o juiz vai reduzir a pena Em relação a qualificadora Existem duas qualificadoras Que a doutora Ticene falou Uma é O recurso que dificultou a defesa da vítima Essa não tem dúvida que dificultou Ela estava sentada dentro do carro Ele levou um tiro de costas Isso a defesa não vai se opor Tá Mas a outra qualificadora é assim Ele gerou o perigo comum Isso está errado Por que não gerou o perigo comum? Porque não foi um tiroteio na rua Porque quando você tem um tiroteio na rua A polícia de um lado Bandido do outro Dois bandidos Você tem o que? Tiro na altura das pessoas Pode passar alguém Pode acertar uma criança Pode acertar uma mulher Pode acertar qualquer pessoa Pode acertar um animal Mas não foi isso que aconteceu O que aconteceu foi o seguinte E a doutora Ticene falou isso aqui Atirou aqui Os tiros Eles entram Pela janela do carro Está nas fotos E eles vão parar onde? No assoalho do carro Então é o tiro de baixo para cima Que só acertou o carro E aí eu trouxe para vocês aqui Se vocês derem uma olhadinha aí No final Existe uma decisão Não é desse processo também Tá gente? Mas é de um outro processo do júri O processo que eu vou até explicar O que aconteceu O cara brigou com Eu tinha ciúmes da mulher E a mulher trabalhava no barracão de reciclagem Aí ele ficou doido Pegou a arma Foi lá tirar a satisfação com o cara O cara jogou um martelo nele Ele puxou a arma E começou a atirar no barracão Só que era o barracão Que estava todo mundo trabalhando Então tinha um monte de mulher lá Homem trabalhando Reciclando E tal, tal, tal E aí Nessa página aqui Deixa eu mostrar para vocês Página Não tem página, né? Mas aqui ó Essa página aqui No movimento 117.1 O parágrafo começa assim Esclareça-se É uma decisão do doutor Tiago, inclusive Fala assim Esclareça-se por oportuno Que não se desconhece Que há corrente No sentido de que o crime Por encerrar algo Supostamente com origem Não, pera Isso aqui é do amor Desculpa É mais embaixo aqui Antes do dólar de matar Tem aqui Entretanto A qualificadora Do emprego de meio Que resultou Perigo comum Não se contenta Para sua configuração Tão só Com a prática De homicídio Em local aberto Em que há fluxo De pessoas Ou veículos Mediante disparos De arma de fogo É necessário Que as particularidades Demonstrem Que efetivamente Número indeterminado De pessoas Foram submetidas A risco concreto De dano Isso porém Não se visualiza Em situação Como nos autos Em que o atirador A parte de ter disparado Dentro de um barracão Com outras pessoas Dirigiu disparos Mas unicamente Em direção Em sua direção E sem que Ao menos Não há notícia Nos autos Terceiros Embora próximos Pudessem ser Potencialmente alcançados Ou seja Os tiros Foram a esmo Na rua Poderia ter afetado Outras pessoas Não Os tiros Se vocês pegarem As imagens do carro Página Página Pagina Eu não vou conseguir falar A página Mas é 1247 Olha só As imagens Todas no vidro E os tiros Eles entram pelo vidro E vão para o assoalho Tanto é que acertou a criança A criança de 10 anos Estava aqui Na metade do banco Então assim Gerou perigo Para os terceiros? Não A rua é movimentada Tudo bem Mas o tiro Foi direcionado aqui No carro Não há perigo Não há perigo comum Então a defensoria pública Pede que vocês votem não Nessa qualificadora Porque Analisando o caso concreto O tiro foi direcionado A um determinado ponto A uma pessoa só Não foi um tiroteio Na rua Que aí seria outra situação Então nesse quesito aqui A defensoria vai pedir Que vocês votem não Tá certo? Porque não houve perigo comum Isso gera o que? Redução de pena O Alexandre vai reduzir A pena dele Por último Gente Foi dito também aqui Quantos minutos eu tenho ainda? Eu voto 20 É rápido Objetivando aqui Então assim Houve colaboração premiada? Sim Houve qualificadora Do perigo comum? Não O primeiro quesito Por último gente Trabalhando com a prova Do processo A defensoria pública Entende também Que se a gente for analisar A motivação do crime Do Alexandre Não do Igor Não do mandante Mas o Alexandre Fez esse fato Porque ele estava Ajudando um amigo E lá no parágrafo primeiro Do artigo 121 Fala assim Toda vez que a pessoa Comete um crime Por valor relevante Valor social Que é ajudar um amigo Que é fazer uma coisa Para o bem Que é proteger a família Do amigo Proteger alguém A gente reduz a pena A gente chama de privilégio Então a defensoria pública Vai pedir o privilégio também Caso vocês entendam E é o que o delegado Policial falou ali Hoje delegado Mas na época A gente de polícia O que ele fala? Olha ele fez isso Porque ele foi induzido a erro Ele foi mostrado Um áudio para ele O amigo falou assim Toma essa arma Vai lá e atira Não teve dinheiro Ele não recebeu nada O próprio investigador Fala isso E ele fez isso Com boa intenção Fez errado? Fez Mas ele fez Um relevante valor social Moral no caso Ajudar um amigo Então acolha o privilégio No último Gente Para finalizar No crime do Mateus Aí a gente diverge Completamente do doutor Promotor Porque é o seguinte Ninguém fala E aí só mais uma questão Também que gostaria de pontuar aqui Doutor Adicene Falou que na página 235 do processo Existe uma denúncia anônima Falando com o Alexandre E participou desse fato Abri o processo Na página 235 Eu ouvi três denúncias anônimas Nenhuma delas fala do Alexandre Então doutor Se a senhora por acaso Tiver a página aí Depois eu posso até Confrontar Mas assim Não tem denúncia anônima Para o Alexandre E eu li o processo Tem denúncia anônima Para o Alizando Tem denúncia anônima Para o Igor Mas para o Alexandre não tem E outra Denúncia anônima Não é prova Porque você não sabe Se a pessoa é um inimigo Que está ligando Se é uma pessoa de boa fé Que está fazendo isso Então assim Não achei essa prova E não existe A princípio não existe Se a doutora indicar o movimento A página Eu posso até Contestar depois E aí gente Por último O que foi dito hoje aqui Essa é uma questão bem difícil Para eu falar a verdade Porque eu li o processo O processo é grande Olha só Tem vários volumes Muitas páginas Ele foi um processo desmembrado Um processo complexo E aí a questão da criança O carro Era completamente isso filmado Frente, trás Até na janela da frente E aí Há uma questão Se o Alizando Que entrou no carro Sabia ou não Não sei Isso aí A defesa do Alizando Que vai falar A doutora Adicione vai falar Agora assim O Alexandre Sabia que tinha uma criança lá Quando a doutora Adicione Fala assim Ah ele sabia Porque ele passou no carro E viu Não Não é assim Eu acho que ele viu Tem que ter certeza Porque assim Ele passou com o carro Segurando uma arma Ele estava nervoso Ele devia estar Se tremendo todo Na hora que ele atirou Ele estava se tremendo todo Eu tenho certeza absoluta Que o Alexandre me disse hoje Que ele não viu a criança Até porque Se ele tivesse visto a criança Ele não teria dado tiro Essa é a verdade Se ele tivesse visto a criança Ele não teria dado o tiro Então nesse ponto Por total ausência De conhecimento da criança O Igor pode ter tido conhecimento O mandante pode ter tido conhecimento Tudo bem Mas o Alexandre não sabia Que tinha criança ali E eu quero Prova de que ele sabia Porque assim Falar que Ah não Ele passou na frente do carro Ele passou atrás do carro Tá e daí Ele viu a criança O outro falou Que entrou dentro do carro E não viu a criança Tá na dúvida Se viu a criança O que entrou dentro do carro Então assim Ah porque passou Na cabeça do doutor Diziane Tá pronto Tá resolvido Resolveu Nossa maravilhoso Não Não é bem assim Precisamos de prova E aí senhor jurados A defensoria pública pede Nesse quesito Na colaboração premiada Que não vai ser requisitado Pra falar a verdade O jurado absolve Absolve Por quê? Porque o Alexandre não sabia Que tinha uma criança ali Ele não tinha conhecimento Não é nem erro na execução Porque pra falar a verdade Pra você ter erro na execução Você tem que ter pelo menos conhecimento Tipo assim Olha tem uma pessoa ali Mas eu vou acertar ele aqui Mas se acertar não tem problema Então o Alexandre não tinha esse conhecimento Que tinha uma criança ali Então a partir do momento Que ele não tinha conhecimento Ele não pode ser punido por esse fato E a defensoria pública pede absorção Ele vai ser responsabilizado? Vai Por uma tentativa de homicídio Contra o Juliano Mas da criança não Porque da criança Não se provou Que ele tinha conhecimento E a gente não pode provar Só o que vem na cabeça E no argumento teórico Da doutora Diziane Por quê? Porque assim Eu tenho que ter certeza Ele viu a criança Ou o Igor contou pra ele Que viu a criança O Igor não fala da criança O Elizando Foi ouvido hoje Que entrou dentro do carro Não lembro se tinha criança E aí Você vai dizer Que o Alexandre Que passou do lado Com uma arma Num carro com isso filme Ele viu uma criança? Difícil Então a defensoria pública Pede No segundo Eu não sei se é o primeiro ou o segundo Nos quesitos aí Mas no segundo quesito Que vocês votem Pela absolução Então o jurado vai ser Perguntando assim Só ver a ordem aqui Pra facilitar Então o primeiro crime Que vai ser visitado É o do José Juliano Que é a vítima que sobreviveu Aconteceu o crime? Sim O réu Alexandre Foi autor de disparo? Sim Ele confessou Não há dúvida sobre isso A investigação Até um certo ponto Foi boa Depois atropelou tudo Terceiro quesito Assim agindo O réu Tentou matar a vítima? Sim Ele tentou matar Ela tentou atirar o homicídio Quatro O jurado absorve Aqui gente A defensoria pública Coloca lá uma tese Pela íntima convicção Vocês podem absorver Não é o pedido A defensoria pública Porque a defensoria pública Entende que tem que ser Responsabilizado nesse fato Mas Vai vir Dois outros quesitos Que aí o privilégio Ele agiu Com motivo de relevante Valor social Tentando ajudar um amigo Que estava sendo ameaçado Se vocês falarem sim Privilegiado Vai reduzir a pena dele E por último Colaboração premiada Ele colaborou Para a investigação? Sim Porque ele confessou Porque ele entregou Os coautores Porque ele falou Quem era E era aqui De tudo E ele ajudou a polícia Se ele tivesse um advogado Se ele fosse rico Se ele estivesse lá No começo do processo E não fosse a defensoria pública Provavelmente ele saia de lá Como que colaborador premiado Ia estar em casa Não ia estar aqui hoje Então vamos fazer justiça Aos pobres Eles também tem direito De ter colaboração premiada Não é só quem tem um advogado E tem dinheiro Que pode ter colaboração premiada Porque ele colaborou O Alexandre colaborou E aí vocês vão votar sim Vai reduzir a pena dele E por último Vai ser perguntado Para vocês assim O crime se deu Com o emprego É... Perdão Com o emprego De qual Resistiu o perigo comum Não 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 foi perigo comum Não foi um tiroteio na rua Foi tiros em direção A porta do carro Do vidro E só atingiu Aquelas pessoas Que estavam dentro do carro Ninguém Foi atingido Inclusive a perícia Foi no local Não há bala na árvore Na parede Em outro carro Não há Se tivesse A perícia ia falar Ó, peraí Um tiro acertou o carro Lá na frente Um tiro acertou o banco Na porta de vidro Não há Então não há perigo comum É... Por último Vai... Aí a gente falou do Juliano Então assim É difícil, né? É muito quesito É complicado Mas assim Aqui a gente vai pedir para vocês É... Podem absolver Mas se não absolver Reconhecer a colaboração premiada Do ativo quarto Reconhecer o privilégio Porque ele agiu Enganado Para ajudar um amigo E retirar e falar não Para a qualificadora do perigo comum Não houve perigo comum E aí eu citei aqui A decisão do Dr. Thiago Mas existem outras decisões Do tribunal também Aqui na primeira fase Que fala assim, ó É... Inexistência Diz que houveram disparos Em direção de várias pessoas Ou seja Se não há disparo Em direção de várias pessoas Não há perigo comum E aqui só atingiu As pessoas do carro Essa qualificadora Deveria ter sido afastada Lá na pronúncia Mas não foi Mas aí os senhores jurados Podem afastar agora E falar não E aí reduz a pena Ou o Alexandre Vai ser condenado Vai ser condenado Mas de maneira justa Porque vocês não estão aqui Só para... Não é júri americano É guilty You're not guilty Vocês estão aqui Para analisar outras questões Que é mais complexo É mais difícil Mas sim Vocês têm que analisar Por último Vai ser visitada A vítima Mateus E aí o primeiro quesito Se o Mateus levou tiros Se o Alexandre Foi o autor dos passos Não há dúvida disso E aí assim O jurado absorve o acusado Sim Por quê? Porque para ter erro na execução Você tem que saber Que existe uma outra pessoa lá Ele não sabia E aí quem tem que provar isso É o Ministério Público Não adianta vir falar Que passou na frente do carro De frente para trás Ele pode ter passado Olhando para baixo Ele estava de boné Ele estava nervoso Ele estava com a arma Ele nunca atirou na vida Então assim Eu não posso falar isso E outra O Alexandre não disse isso O Alexandre não fala Que viu criança Pelo contrário Depois se Então se ele vai voltar Eu vou voltar no depoimento do Alberto O Alberto O policial fala Olha Ele não sabia que tinha criança lá E se ele soubesse Que havia criança lá Tenho certeza absoluta Que o Alexandre não ia atirar Sabe por quê? Porque o Alexandre É o primário Ele trabalha Ele tem filho E aí a gente juntou Até os documentos Comprovando isso Que ele trabalha Que ele tem filho Que ele é um rapaz de bem Cometeu um rato errado A vida? Cometeu Mas ele espera Que os seus jurados Hoje Na data de hoje Absolvam ele No crime do Mateus Porque ele não sabia Que o Mateus estava lá E ele Tem que saber Ele não sabia E nos quesitos Do Juliano Gente Trabalhar essas questões Houve uma colaboração Houve um privilégio E não houve A qualificadora Do perigo comum Para finalizar A defensoria pública Isso porque Eu estou aqui Já há muitos anos E vou continuar Há muitos anos ainda Em nenhum momento Quando a gente fala Dos antecedentes Da vítima Da testemunha A gente quer Diminuir ela Como pessoa Porque nós defendemos Todo tipo de pessoa Eu já defendi Menino que matou A mãe Gente que estuprou A filha Matou e colocou Dentro do sofá Então assim Coisas absurdas Então assim Mas a gente tem Que ter uma noção De que assim Nem toda vítima É tão vítima assim E nem todo réu É tão ruim assim Né Quando você Quando Arano Suassuna Escreveu O Alto A Compadecida Não sei se vocês Já viram essa obra É fantástico Ele é genial Arano Suassuna É um escritor nordestino É muito famoso Um dos maiores do Brasil E eles Quando escrevem O Alto A Compadecida Todo mundo morre No final Porque os cangaceiros Entram na cidade Eles matam todo mundo Eles morrem também E aí Faz uma alusão A Lampião Que era um bandidão E todo mundo Vai para o céu Quando ele chega No céu O que acontece Jesus é o juiz Vocês são Jesus Vocês vão decidir A justiça Do caso concreto Vocês vão definir A vida do Alexandre Daqui para frente Maria é a defensoria pública Ela faz a defesa De todo mundo E o mistério público Eu nem vou falar Deixa para a promotora Falar depois Mas tem um promotor lá Só que o primeiro réu É o cangaceiro Que é o cara mais ruim Ele é ruim Ruim O doutor Desculpa de interromper Mas a denúncia anônima Que fala do seu assistido Está aqui Antes do senhor Terminar de falar Do Alto A Compadecida Movimento 11.43 Conforme eu já falei 2.35 11.43 Tá bom Depois eu volto A falar disso aqui E aí O cara que é mais ruim Mais ruim Mais um Mais um Ele não tem defesa Porque antes de ser defendido Jesus chega lá E faz o que? Clemência para ele Fala não Você teve uma vida muito difícil Você vai direto para o céu Então assim É um gênio Porque assim A gente tem que entender Que vocês Os senhores jurados Lógico que tem um compromisso Com a vítima Lógico que é muito triste Ter um menino de 14 anos Morto Mas a gente está decidindo O futuro do Alexandre Que é um cara novo Que é um cara que tem família Que é um cara que nunca Cometeu nenhum crime Que é um cara que Quando foi preso Colaborou com a justiça Por conta disso O defenso do Eburo pede Não clemência Mas justiça Pede que vocês Analisando os quesitos Tentem reduzir a pena Do Alexandre Porque ele merece O próprio policial fala Poxa Eu fiquei com pena Do Alexandre Não vou dizer pena Mas eu percebi Que ele foi iludido Ele foi enganado Pelo Igor E pelo mandante Por quê? Porque ele induziu Ele a erro Ele não sabia tirar Ele foi com o carro dele Mas a partir do momento Que o Alexandre Foi preso Que ele foi da delegacia Ele colaborou Então a primeira tese É a colaboração premiada A segunda tese Que houve um privilégio Na medida em que Ele ia cometer esse crime Motivado para ajudar um amigo E a terceira tese Que não houve perigo comum Em relação ao Matheus A gente pede a absolução Para finalizar Eu queria agradecer A atenção de vossas excelências Dizer Que Existe um Respeito muito grande Pelo trabalho Que a gente faz A defesa Porque as vezes As pessoas entendem O trabalho de defesa A gente não está aqui Para defender criminoso Nem o crime A gente está defendendo aqui Para defender pessoas Que muitas das vezes São desrespeitadas E hoje eu fico triste Porque assim A gente está em 2023 E a gente tem um rapaz Que foi levado Na delegacia de polícia Numa capital Que é Curitiba Não um lugar Nos confins Foi ouvido Confessou Ajudou a polícia E simplesmente Não teve o direito De ele mínimo respeitado De ficar em silêncio De ser registrado De ser reconhecido Essa anunidade Na data de hoje Pelo tribunal do júri Mas vocês podem fazer a diferença Vocês podem falar assim Não O Alexandre colaborou O Alexandre foi enganado E isso Não sou eu que estou dizendo Porque se não tivesse Depoimento do Alberto aí Eu não estaria com essas teses aqui Eu estou me baseando Com a prova do processo Eu estou sendo justo Com os senhores jurados Eu estou trabalhando Com o que está nos autos É isso que está nos autos Eu não vou chegar aqui E falar assim Ah não Ele passou na frente do carro Então ele viu a criança Não sei Ele falou isso Ele falou isso Tudo bem Tudo bem doutora Tudo bem Mas assim Ele falou que viu a criança Ela quer dar voz para as vítimas Mas ela não quer dar voz para os réus Porque só importa o que ela acha Eu quero ouvir É só importa o que ela acha E ele falou que não viu Ele falou que não viu Na delegacia Ele? É O Alexandre Ele foi ouvido na delegacia Ele foi? Foi Se o Ministério Público fizesse trabalho de fiscal Da atividade policial Teria feito a coisa certa Não fez a coisa certa O senhor está no processo desde o início Doutor Sim Mas a Defensoria Pública não atua no inquérito policial Quem atua no inquérito policial É o Ministério Público Mas ele não falou isso no inquérito, doutor Ele no inquérito estava faragido Deixa eu terminar, por favor O senhor não pode falar em verdades Doutora, doutora Posso terminar? Agora é a minha vez de falar Claro Eu respeitei a senhora Nossa Todos viram respeito Então assim Apesar do deboche Eu respeitei Olha só Então assim Você vê a postura da doutora promotora O cara não tem advogado O cara é humilde O cara é pobre Aí ela coloca o ônus Que ele foi lá Ele colaborou Ele confessou A culpa é dele A culpa é dele Da delegacia ter feito errado Da delegacia não ter respeitado os direitos dele Isso é um descaso com o que? Doutor, quando ele foi preso O joão inquérito tinha concluído Doutor O senhor está falando em verdades Deixa eu concluir Deixa eu concluir Isso não é correto Uai, você não fez a parte? A senhora O senhor não disse que não quer ser chamado de rapaz? Doutora Doutora Por favor Então vamos lá A senhora está querendo colocar o ônus Não Não, Alexandre O que eu estou querendo dizer O que o senhor está falando é uma inverdade É verdade É justo você, como representante do Ministério Público Vier aqui e passar mão na cabeça de delegado Que não faz o interrogatório dele O que é que o senhor está dizendo, doutor? Você sabe muito bem o que eu estou dizendo Você sabe Eu não preciso esclarecer Fantástico Queria agradecer a atenção de vossa excelência Doutora Tá bom Você acalma aí que você vai ter seu tempo para falar Queria agradecer a atenção de vossa excelência Pô, é difícil Nossa, foi difícil Você dá um nervoso Mas assim Tirando Essa nossa discussão aqui Gente Lembre o seguinte A posição mais fraca no processo É do réu Porque o réu Ele é pobre Porque o réu não tem delegacia de polícia Não tem promotor de justiça Não sabe o que acontece no inquérito policial Ele é só Quase um objeto de direito Nem é uma pessoa Então sim Leve isso em consideração Leve em consideração Que é a vida dele que está em jogo E leve em consideração Os pedidos da defesa Muito obrigado Desculpa os excessos aqui Nosso Que vocês não tem nada a ver com isso Peço desculpas mais uma vez Mas peço que vocês votem E analisem Com muita sabedoria Eu sei que é difícil decidir Ser juiz não é fácil Decidir a vida dos outros Uma responsabilidade muito grande Mas assim Com consciência Com amor Com empatia A gente consegue fazer um julgamento justo E o que a Defensoria Pública pede hoje Não é impunidade Não é absorção O que a Defensoria Pública pede É uma pena justa ao Alexandre Que fez uma coisa errada Vai ser responsabilizado Por vossas excelências Mas na medida certa e correta Muito obrigado Devolvo aí a palavra pro doutor Boa tarde a todos Invoco as bênçãos e proteção de Deus Iniciamos aqui A defesa do Elisandro Primeiramente eu quero cumprimentar E saudar o doutor Tiago E cientista no juiz Desta vara sumariante Do tribunal do júri É com alegria e satisfação Que emprego algumas palavras Aqui Para dizer Que o povo De Curitiba Tem muito orgulho Do seu trabalho Do seu valoroso trabalho Então A defesa Cumprimenta a vossa excelência Da mesma forma Eu saúdo e cumprimento A doutora Tiziane Uma indigna Promotora de justiça Que infelizmente Emprega a sua palavra Para fustigar Aqueles infelizes Que se vê Enrolados No banco Do réus E justificar As suas condutas Individualizando As suas responsabilidades Meu cumprimento E minha saudação Obrigada doutor Igualmente Hoje Eu também Quero cumprimentar A nossa Banca de defesa Que hoje Me dão a honra De dividir A defesa Dos acusados Embora A minha defesa Esteja direcionada Na defesa Do 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 Elisandro É A minha Satisfação Meu orgulho De dividir Com Vossas excelências O nosso A defesa Dos acusados Meus cumprimentos Minha saudação Especialmente Ao doutor Osmã de Oliveira Que é uma Figura ilustre Fez história Na advocacia A advocacia Pública E também A advocacia Privada Um jornalista Um escritor Membro da Academia Paranaense De Letras Que muito Me orgulha De Tê-lo como amigo De Como também Como um consultor E como Um amigo A doutora Valéria Filha Doutor Osmã Da mesma forma Doutor Vitor Também quero saudar Os serventuários Da justiça Que sem eles Não teríamos condições De levar Esses processos Adiante Meu cumprimento E minha satisfação E minha alegria De estar aqui E saudar Vossas excelências Também quero Estender Meus cumprimentos A nossa honrosa E gloriosa Polícia Militar Que hoje Dá toda a segurança Para o desenvolvimento Dos trabalhos Então recebo O cumprimento Da defesa E Nesse momento Também quero Saudar A esposa Do Elisandro Os irmãos Do réu Alexandre O senhor Juliano Que Infelizmente Sofreu Essa perda Terrível E Dizer Que o nosso papel Aqui É procurar Trazer A verdade E Colaborar Com a Com a justiça Então recebo A nossa Solidariedade O nosso apreço Nossa admiração E a nossa E nossa Nossa Também Nossa dor Porque como uma pessoa Que Que É um jovem Que Que Sofre um infortúnio Dessa natureza Exige uma resposta Mas essa resposta Deve ser Deve ser Dentro De uma legalidade Dentro de uma prova Contundente Dentro de um Elemento Probatório Digno Apto Não O O Rafael O Renato E o Vander Velter Desculpa Velter Fábio De Souza Não entendi aqui Como é importante Eu tenho Os crimes Os crimes contra a vida São O nosso Nosso sistema Judiciário Ele estabelece Que os crimes Dolores contra a vida O juízo natural Para julgar É o tribunal Do júri Eu entendo A justiça Mais democrática Então Eu quero saudar Todos vocês Agradecer Agradecer E julguem Conforme A consciência E De acordo Com as provas Dos autos Com imparcialidade Com responsabilidade Aqui o seguinte Tivemos Algumas Algumas Alguns Debates Com Uma certa Eloquência Mas isso é É normal No No campo Das Ideias Obviamente Que houve Uns excessos Mas eu Espero Que não tenha Que eu não cometa Nenhum excesso Eu estou aqui Para buscar a verdade E vou demonstrar Para vossas excelências Que esse Esse processo Que Que hoje Está em julgamento Ele vem mergulhado Na dúvida Com relação A A motivação Do crime E E a E a questão Da autoria Do crime Nós sabemos E está Demonstrado Quem foi O autor Dos Dos disparos Não há dúvida A prova Técnica A prova A prova A prova Visual Né Das imagens Existe a prova A confissão De um dos réus Né O Um dos réus Não está aqui presente Porque foi abatido Pela polícia Polícia militar Porque Embora tenha Se envolvido Neste Episódio Não teve A dignidade E a honra De assumir O erro Então Existe E vou Demonstrar As vossas excelências As incongruências As alegações Falaciosas Que pairam Sobre o acusado Elisandro Vejam bem Antes de Eu vou pedir Vênia Para vossas excelências Para fazer Para fazer Uma pequena Leitura Do Nosso Saudoso Rui Barbosa Que No século passado Dizia De tanto Ver Triunfar As nulidades De tanto Ver Prosperar A desonra De tanto Ver Crescer A injustiça De tanto Ver Agigantar-se Os poderes Nas mãos Dos maus O homem Chega A Desanimar Da virtude Errir-se Da honra E da vergonha De ser honesto Isso Quem falou Foi Rui Barbosa Em 1914 A voz De Haia Uma das Dos maiores Tribunos Que A história Da Do judiciário Rui Barbosa É Nos maiores Tribunos Então vejam bem A injustiça A desonra O poder Na mão Dos maus É isso Que vossas Excelências Devem Observar No julgamento E fazer um juízo De valor Com relação A esse fato Onde um homem Honrado Trabalhador Pai de família É lançado Num processo E é acusado De mandante De um crime Sem uma prova Hábil Idônea E intocável Vejam bem Tudo na visa Existe uma lógica Alguém Vai atrair Uma pessoa Para ir A um banco Onde existem Circulação De pessoas No meio Dia Para Um intento Criminoso Previamente Ajustado Quem tem Esse poder De estabelecer Esse elo De ligação De premeditação De um crime A própria vítima Aqui Que perdeu o filho E quase perdeu a vida Em momento algum Apontou O Elisandro Como Mandante do crime Eu pergunto A Adota Acusação Se Nos depoimentos Ele indicou O Elisandro Como Mandante do crime A própria Polícia Judiciária Que tinha o papel De investigar Com isenção Este fato Não trouxe Uma prova Segura Da participação Do Elisandro Nesse evento Criminoso Que hoje A sociedade Vai dar uma resposta Mas uma resposta Dentro da lei Ilações Devaneios Não servem De prova Suposições A presunção Alimenta O monstro Do arbítrio A justiça Sobrevive Da prova E não existe Uma prova Direta Do envolvimento Do Elisandro Neste crime Bárbaro Imagina só Colheram-se Imagem Nas ruas Cadê O Elisandro Incentivando A pessoa Que teria Atirado O valor Da paga Quem tem Essa capacidade Divina Ou Espiritual De Entender Uma situação Dessa E dizer Olha Foi o valor Cadê o valor Cadê a premeditação O motivo 16 mil reais Agora surgiu 100 mil Mas a denúncia Que é o início Que nasce a acusação Fala em 16 mil reais Eu gostaria que Vossas excelências Lessem a denúncia E vê Se 16 mil reais É motivo Para uma pessoa Que tem um patrimônio Igual O Elisandro Trabalhador Honesto Que tem uma empresa No bom retiro É motivo Para ele mandar matar alguém Vejam só Essa acusação Ela repousa Em areia Movediça Não é possível Condenar alguém Na dúvida Aqui não existe dúvida Existe uma certeza Que o Elisandro O Elisandro Não é o mandante Do crime E eu garanto E provo Para vossas excelências Independente Da palavra eloquente E calorosa E de persuasão Da adulta Representante Do Ministério Público A palavra De quem fez o relatório Que foi objeto Até de contraditório Da banca de defesa Do acusado Alexandre Eu gostaria De colocar Novamente Se fosse possível O depoimento Do policial Do policial Que Do policial Alberto Sérgio Que deveria Estar aqui presente No Palácio da Justiça Para explicar Para vossas excelências Porque vossas excelências São os juízes São os juízes Deste caso Então Poderia É Eu vou colocar Daíntrica Eu tenho Uma hora e treze Eu não quero cansar Vossas excelências Mas para você ver O que ele diz Tudo Baseado Em suposições E ouvir Talvez Uma ameaça Então Veja Você tem Nesse depoimento De quem investigou Algum indício Algum indício Alguma prova Alguma evidência Que carregue O Elisandro Aqui Para a cena do crime Eu não vou demonizar Aqui A imagem A história E nem A memória Do Mateus E do pai dele Não quero fazer isso Como A doutra acusação Tentou fazer Dizendo que O Elisandro Tem Maus antecedentes Não Não negamos Mas veja os maus antecedentes Entregar o carro Para uma pessoa Não habilitada Crime que Nem cabe Da transação penal Mas não deixa De ser um delito Crime de receptação Ele é comerciante Vendia carro Tinha uma oficina E tal Mas Respondeu um processo Por receptação Mas já faz tanto tempo Que já está reabilitado Não quer dizer São esses fatos Que pairam Sobre o passado dele Não vou falar Do José Juliano Porque eu não vim aqui Para acusar O José Juliano Eu Vou acreditar Vou acreditar Como Como servo de Deus E como Temente a Deus Vou acreditar Que ele se recuperou Que ele Está Que ele não tem mais envolvimento Com coisa ilícita E tal Mas vejam bem Uma coisa que é Que é importante Vossas excelências Perceber Que depois De ser fato Ele sofreu Uma tentativa De homicídio Também Que está sendo Investigado Ele quase foi Assassinado Uma pessoa Que fazia parte Da relação De negócio Ou De amizade Com o senhor José Juliano Tombou morto Lá em Almirante Tambaré É como ele mesmo Falou aqui Na frente Vossas excelências Então Vamos prestar atenção No depoimento Do policial Mas antes disso Gostaria de dizer Que Denúncia anônima Denúncia anônima Que Deu Que é a vertente Que Tentaram Incriminar O acusado Aqui presente Não tem Valor Jurídico Nenhuma Porque É regra Constitucional É livre A manifestação De pensamento E de opinião Vedado O anonimato É vedado O anonimato Você pode pensar Mas se você Quer acusar alguém Você tem que pegar E mostrar as caras Porque Covarde É uma covardia Ofender a honra De alguém Acusar alguém E não mostrar a cara É uma violência Imagine Se alguém Levanta um falso Contra algum parente De vossa excelência Mãe Pai Filho Irmão E diz É um pedófilo É um traficante E a polícia E a polícia Pega E diz Mas ele mora Do lado Um traficante Eu vou pegar E vou acusar E vou levar ele Para o banco Dos réus Do jeito que a justiça No Brasil Infelizmente Nós temos A nossa justiça Ela é sobrecarregada Nós temos aqui Juízes abenegados Experientes Equilibrados Com conhecimento notório De notabilidade jurídica Professores Muitos das universidades Mas nós temos Um sistema Sobrecarregado Sobrecarregado Especialmente aqui No tribunal do júri Onde A maioria dos homicídios Aqui Em Curitiba Não chegam nem Não chegam nem Ser denunciados Por falta De uma polícia Polícia judiciária Aparelhada E outra coisa Eu queria que trouxessem Aqui fora As contradições Uma ligação Do acusado Com os demais envolvidos Uma ligação Uma mensagem Uma só Hoje todo O crime organizado Todos os crimes A polícia Aprendeu o telefone E tal Uma só mensagem Planejando Tratativas No sentido De pegar E de exterminar O José Juliano E seu filhinho Mateus Uma única Uma quebra Porque hoje Até está Circulando Hoje nas mídias Que o estado Paraná O estado Paraná Independente Da ordem judicial Está quebrando O sigilo Telemático E de todo mundo Não é, doutor? Não é verdade? Descobriram Não foi só Aqui Lá em Brasília Também Hoje você O estado O estado Esse monstro Monstro, né? Monstro De opressão Eu vou dizer Monstro de opressão É um monstro De opressão Porque você Não vai O ser humano Que carrega o estado Mas parece que não Parece que não Mas não tem o respeito Do estado Essa ficção Que chama estado De direito Democrático É só de ouvir dizer Eu Como advogado Há muitos anos Tive carreira Fui advogado público Agora Estou na Como posso dizer Na Na Situação de Aposentado Mas eu tenho Um compromisso Com a justiça Porque a mesma Toga Que eu Que eu Envergo O doutor Tiago A doutora Tassiane Também Nós temos O advogado Independente De todas As ofensas Que foram Produzidas Aqui E tal O advogado É indispensável Para a distribuição Da justiça Sem o advogado Não teria julgamento Aqui Sem o advogado Não teria julgamento Então excelências É importante Separar Individualizar Responsabilizar É assim que funciona A justiça E lações Devaneios É Porque indícios Indícios São Eles são Imaginários Sabe Não são provas É o início De prova É E a mentira Aqui Permiou Esse processo Porque a mentira Repetida Vira uma Verdade Vocês já ouviram Essa frase Não ouviram Que a mentira Repetida Vira uma Verdade E aqui A mentira Denúncia Anônima Depois Imagens Que não mostram Nada Mostram sim Ele ser emboscado Os tiros Mas a relação A relação O liame O dolo A responsabilidade A culpabilidade Que integram Que fazem parte De todo esse mecanismo Dessa engenharia Que é a culpabilidade Não está Presente Nessa relação Processual E a mentira É iluminada Pela inteligência Mas jamais Terá O esplendor Da verdade Existe Uma verdade Real E uma verdade Processual A verdade Real O acusado Aqui Não tem Qualquer Responsabilidade Inclusive O próprio José Juliano Em todas as vezes Suas intervenções Aqui Nunca acusou ele Agora Quando Não acusou Nem na primeiro Momento Que ele ficou Silêncio Nem na segunda Vez Que ele foi ouvido E agora Também não acusou Porque ele não sabe O que aconteceu A verdade Agora O policial Ali Falou Em todas as letras Que quem Comprou a arma Quem comprou a arma Foi Lisandro Eu pergunto Vossas excelências Tenham a certeza Garantia Que foi ele Que comprou a arma Me diga um indício Uma prova Uma fotografia Uma mensagem O valor Da paga Recompensa Qual foi o valor Quem que dá essa segurança A vossas excelências Para chegar a um juízo De valor A respeito disso Qual foi o valor Dezesseis mil reais É motivo Para alguém matar Um adolescente E ferir Uma pessoa Que tinha bom relacionamento Tanto é Que deu carona Foi para lá Foi para cá Agora Eu concordo A situação emocional Do meu constituinte Que gera Gera uma confusão Agora Eu gostaria que colocassem As imagens Que eu vou interrompendo E vou mostrar Para vossas excelências Por favor Pode colocar Pode interromper Então senhores Veja bem Esse cidadão Que não teve a coragem E a dignidade De vir aqui Confirmar tudo O que ele falou E tudo o que ele criou Pegou imagens Pegou Desmediz Fofoca E Criou um dossiê Contra Esse cidadão lá Que tem família Que é amigo Do José Juliano Que não conhecia Nem o Mateuzinho Que Foi a Que recebeu Prisão Perpétua Infelizmente Foi ceifado na vida Mas não Por ordem Desse cidadão Que está aqui Com a cara limpa Para prestar conta Para a sociedade Veio aqui Prestar conta Põe lá Esse cidadão Que é com base Em denunciação anônima Denunciação anônima Isso é prova Isso é prova Isso é prova Denuncia anônima É vedado É vedado Anonimato Mas é fácil Pegar o telefone E dizer Primeiro foi Igor Depois foi o Foi o Xande Foi Alexandre E tal Agora foi o Elisandro Quem que Foi Que fez essa denúncia Não Qual é a dificuldade Hoje tem Testemunha Testemunha sigilosa Até a testemunha sigilosa É uma boa profissão Testemunha sigilosa Porque daí o Estado Dá Casa Roupa Comida E Vai morar em Miami Sabiam disso Mas tem que Só que a denúncia Ela tem que ter Respaldo Naquilo que a pessoa afirma Eu não vim aqui Para engambelar E mentir Para vossas excelências Julguem Julguem Com independência Nesse caso Porque O sistema judiciário Autoriza A vossa excelência Julgar Com isenção Esse caso Com imparcialidade E a polícia Exagera Exagera Porque nós estamos aqui Repetindo tudo Que já aconteceu Lá nos porões Da delegacia Porque aquilo lá Não vale nada Porque não tem o crivo Do contraditório E o sistema é esse Ninguém Será processado Julgado Sem O contraditório E o devido processo legal E esse é um devido processo legal E vossas excelências Tem a responsabilidade Vocês vão Vão voltar para cá Dando 40 anos De cadeia Para Autorizando O juiz Aplicar uma pena De 40 anos Para o Elisandro Com base Em hipóteses Conjunturas E lações Porque Esse cidadão Policial Lá Que agora é delegado De polícia Criou De uma forma Imaginária Uma Articulação De um crime Que nunca existiu É lógico Alguém Que ele matar O José Levar ele Na frente De centenas De testemunhas Dezenas De 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 câmerazinha É lógico É lógico isso O fato é de conhecer Ele tem um comércio O cara vai Troca pneu Arrumou o carro Tem uma oficina Então É normal Agora 16 mil reais É motivo Para alguém Mandar matar alguém Será que Esses 16 mil reais Eu teria que comprar Uma arma Quanto custa uma arma Ele falou o que Que o carro dele Ele mesmo falou Se não ouviram Dizer aqui A vítima Sobrevivente Que O carro dele Vale menos Que uma 9 milímetros Ele não falou Eu pergunto para vocês Eles prestaram atenção Ele falou Não falou Por causa de 16 mil reais E eles não tinham Eles não tinham Nenhum desafeto Mas a fofoca O diz-me-diz Os maledicentes Os maledicentes Porque tem gente Quando Quando vai morrer Morrer Tem gente Quando morrer Carrega o corpo No caixão E pega um guincho Para levar a língua Tem que Pegar um guindaste Para levar A língua Do infeliz Que Que comete Essas barbaridades Sem responsabilidade Fofoca Então senhores Vejam aí Pode continuar lá Boa tarde Boa tarde Dá uma pausinha Fazendo um favor Viu Aqui está sendo lido A peça Inaugural Que é a denúncia Que vocês devem ter recebido Naquele caderninho Tem a denúncia Eu acho que tem a sentença De pronúncia Tem um relatório Mais ou menos Que é uma síntese Então o juiz O juiz está lendo E daí lê mais ou menos Que é a interpretação Da doutra acusação Que fala Toda essa retórica Sabe Sem nexo Sem base Sem fundamento Sabe Algo assim De uma De uma acusação rasa Sabe Aquilo Feito de forma Sabe Desleal A palavra certa É desleal Com todo respeito Não foi a senhora Que lá Com todo respeito Eu admiro a senhora Não foi vossa excelência Que subscreveu A peça inaugural Mas falam 16 mil O motivo do crime É 16 mil Agora surgiu 100 mil Mas para quem Que tem um patrimônio Imóveis E outras coisas 100 mil reais Não é motivo Para mandar matar Uma pessoa Como José Juliano Que ele conhecia Ele conhecia como Júnior Depois na delegacia Criaram um monte Depois que ele Porque quando ele Foi socorrido na delegacia Já botaram Um par de algema Nele Porque descobriram Que o nome dele Não era Júnior Que era Que era José Juliano Que tinha mandado Em prisão Aí por Por algumas Alguns deslizes Que hoje Graças a Deus Ele declarou aqui Que está regenerado Está Está E essa situação Do passado dele Pode ter criado Algumas inimizadas Tanto é que Tentaram matar ele Mais uma vez Fora essa Essa situação Tentaram matar ele Outra vez Daí Então Não é o O meu Constituinte aqui O Elisandro Que tem interesse No fim Do José Juliano Não tem Podemos ir para Adianta Cortar Adianta Adianta Um pouquinho Lá Só Adianta Um pouquinho O Golf Para na frente Da bolacharia O carro da vítima Para atrás E aí A gente tem a certeza Que o Golf Realmente É o Elisandro Que está na condução Permanence alguns segundos E sai Investindo O banco Que aí Na continuidade A gente pega A sequência Dessas imagens Vendo Primeiro chegando O Golf E depois O carro da vítima Estacionando ali Onde foi alvejado E o carro do Elisandro O Golf E parando um pouquinho Vejam bem A doutora aqui Apresentou as imagens Vossas excelências Viram As imagens Em sequência O carro Eles alegam Que é A doutora alegou Aqui nas suas Nas suas Calorosas E Pessoas Zivas Alegações Que Que Estavam batendo Estavam perseguindo E tal O carro do Elisandro Antes Depois Ele Ele foi em direção Contrária Ao carro Dos Algozes Dos Dos Acusados Não estava A dinâmica Outra Vocês viram o carro O carro O carro Da vítima Estava em direção Oposta O carro Do Chevette Do Chevette Que passou Então eles fizeram Várias imagens Não tinha Sincronia Horário Sabe Aquela coisa mal feita Sabe Para achar um culpado Não Não se limitaram Só A acusar Uma pessoa Melhor achar O motivo O motivo Que paga a promessa De recompensa Para eliminar ele Por causa de uma dívida Que ele Já tinha vários negócios Vários negócios Não tinha inimizade A própria vítima Fala Não tinha inimizade Com o Elisandro Eu não estou Não sou eu Que estou falando A própria vítima Que esteve aqui Presente E falou Não tinha inimizade Tinha uma Uma relação De confiança Então essa Queira De simulação Isso é Contraria A inteligência Lógica Eram amigos Eram Amigos De negócio Colegas De negócio Era fácil Levava ele Para um lugar Vamos lá Que eu tenho Um negócio Pronto Executava ele Sem câmeras Sem testemunhas Sem nada Não é? Não era mais fácil Mas não Foi Veja a imaginação Doentia Diabólica É uma imaginação Diabólica Que foi feita Podemos ir adiante? Na frente Daí a gente consegue Ter realmente A certeza Do envolvimento Do Alessandro E também A certeza De que ele Realmente conhecia A vítima E tinha De certa forma Uma Vamos dizer assim Uma amizade Porque ele desce Do carro Conversa com a vítima Poderia Veja a incongruência Desse cidadão Aqui Que não teve A dignidade Covarde Não teve coragem De vir aqui Confirmar todas Essas barbaridades Que ele está falando Aqui Que tinha uma relação De amizade E que não sei o que Que veja lá Que o Alessandro Ele já vai acusando Ele vai acusando É fácil Para ele Foi um crime Que teve repercussão Ele deve ter Ele não pode ver Um holofote Nem uma camerazinha De televisão Que ele já pula na frente Ele já pula na frente Porque ele queria Dar uma resposta Para a sociedade Porque 99% Dos homicídios Que ocorrem aqui na sociedade Esse cidadão E a turminha dele lá Não consegue Não consegue Ou consegue Mas Não vem à tona Isso aí Que a nossa Polícia Culpa dele Culpa do sistema Culpa da defesa Da sociedade É assim que se faz Justiça no Brasil Justiça PPP Vamos lá Mais um pouquinho Não sabia qual Mas a gente sabia Que no mínimo No mínimo Era uma pessoa De alguma convivência Deles Conheci Porque ele desembarca Do veículo dele O golfe A vítima Com o veículo Parado logo atrás No mesmo lado Da vida Do lado direito Ele para Desembarca Do golfe E fala com a vítima Por dois momentos O primeiro Viu Então eles vão Até o banco Vão até o banco Isso está nas imagens É inegável Aí O assassino O mandante Criminoso Bandido Rotulado por esse Irresponsável Que induz Todo mundo a erro Chega para Para a vítima E diz Vamos Eu vou pegar o dinheiro Aqui Vamos comigo Quem falou Convidou O próprio O próprio A vítima Sobrevivente Falou aqui Vocês perceberam Vocês ouviram Você quer que eu coloque Novamente as imagens Aqui Falou que o Elisandro Já que era tão Planejado Dissimulado Já quisia Uma orquestração De atrair Sabe Convidou A vítima Para entrar no banco Ele mesmo Confirmou Ele também falou Isso é Isso é uma Isso Coloca Padecal Nessas lucubrações Desses devaneios Põe padecal Alguém quer matar Contratar pessoas Para matar alguém Chega no local Planejado Para execução No meio De várias pessoas Testemunhas Câmeras de Imagens E tal E convida O que vai ser Vitimado A entrar no banco É razoável Isso É lógico Isso insulta A inteligência Das pessoas Insulta Isso é querer Fazer justiça A PPP Achar um culpado E tornar A coisa Muito mais grave Tornar a coisa grave Porque daí Vossas excelências Nós A sociedade A advogada Todo mundo Porque nós também Fazemos parte da sociedade Temos família E tal Vai pagar a conta Porque A vida Do Mateus Infelizmente Hoje descansa No reino do céu Infelizmente Mas O responsável Que deve Deve arcar Com as consequências Não o inocente Para atender Para tornar a coisa Muito mais Fabulosa A palavra certa É fabulosa É um conto É um conto Conto do vigário É que nem Essas novelas Que a gente vê aí Os absurdos Que acontecem Pode ir mais para frente Fazendo favor Gesticula Para vir de novo Falando alguma coisa Segue Para mais um pouco Gesticula E aí a gente vê ele Seguindo pela calçada Do lado direito Até ele entrar no banco No banco Que fica do mesmo lado Cerca de 20 metros A frente Nesse tempo ali Eu acho que permanece Uns 10 minutos Se eu não me engano Não tenho muita certeza A vítima estacionada Daí que chega O atirador Que é o Alexandre Pela calçada Isso ninguém tem dúvida Do que aconteceu Da dinâmica do crime Ninguém tem dúvida A dúvida é que Ele mandou Vocês podem chegar Vão voltar Para suas casas E dizer assim Hoje nós Como juízes Dessa questão Estamos voltando Voltando para casa Mas Transbordando De felicidade De Condenar Uma pessoa Por Denúncia Adônima Suposições Deletérios Devaneios Fabulações Achismos De um policial Que Investigou muito mal O negócio Era fácil Ele tinha o carro Ele tinha As pessoas Tinha as imagens Agora Quem dá segurança Para trazer para a cena Do crime E orquestrar Isso aí O Elisandro Réu aqui Presente Qual é o valor Quanto foi Foi pago Qual o motivo 16 mil reais Agora 100 mil Mas a denúncia Nós temos que ser Defendido dos fatos A denúncia Fala em 16 mil reais Na época Depois surgiu Com ele lá Que tinha Uma dívida Que nem era dinheiro dele Era dele Era um terceiro Que o Elisandro Também conhecia A pessoa Tinha vários negócios 16 mil reais Está na peça De acusação Se vocês forem Condenar ele Por isso Ah 100 mil reais É dinheiro Para uma pessoa Ter um patrimônio Igual ele tem Para pegar E mandar tirar a vida De uma pessoa Que tinha Bom relacionamento Embora Tinha muita gente Que não matava ele Porque tentaram Matar depois Agora dizer Que ele Tinha intenção De mandar matar E pegar Pegar O Laranjo Laranja Que o laranja Como é O policial Diz laranja Coitadinho laranja Vê se isso aí Tem lógico Uma coisa dessas Laranja Pegar uma arma Vai lá E pá Dá 15 tiros Erra tu Erra Aliás não errou Quase tu Porque ele levou Se não me engano O filho dele Levou 7 tiros E ele levou 8 Não Porque daí Está sobrando um tiro São 14 Estoujo De bala Que foram Arrecadados Na cena do crime Até a doutora Falou aqui Ah mas a defesa Pediu Para ver se não Tinha um tiro Porque Tinha de dentro Para fora Eu pedi Realmente Por que Eu pedi Porque as cápsulas Que foram arrecadadas E ele abriu a porta Do carro Ali na Ele abriu a porta Do carro Tinha cápsulas De bala Que não Que não Eram Da Eles eram Nove meninos Mas não eram Da mesma Procedência Uma era mexicana Outra Tem ali Está no laudo Então Por isso que ele Despertou E disse Mas Eu não quero justificar Faz do Robson Doutor É porque fez um Confronto balístico Comparativo com as Balas do corpo Do Robson Eles dizem Eles dizem o seguinte Eles não dizem Que é da mesma arma Eles dizem que É da arma Diferente A arma que matou Robson Não foram A arma Mas aqui então Eles tínhamos Confusão Então eles induziram Nós também Mais uma dúvida Porque tinha Cápsulas de bala Que não eram Não eram CBC E daí eu pedi Claro Que Mas isso Não 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 muda nada A cena do crime Nada Em absolutamente nada Então Vai lá pra frente Vamos lá A gente consegue Ficar bem Pelas imagens As vestimentas Daí a gente tem a certeza Opa São dois indivíduos distintos Só que com vestimentas Parecidas No caso Principalmente a camiseta vermelha Que os dois estavam utilizando E aí ele efetua os disparos E E E E E vai do local Alguns minutos depois O Elisandro Sai do banco A gente pega Exatamente ele Saindo do banco E a imagem Que a gente Conseguiu colher A gente Não deixa dúvidas Que realmente É o Elisandro Porque a gente Consegue pegar o rosto Exato Perfeito dele E o que chamou a atenção Da equipe É que se Era uma pessoa Que tinha uma certa Convivência Com a vítima No mínimo No mínimo Prestaria um certo socorro Porque ali Os populares Já estavam ali Em volta do veículo Após o fato E ele simplesmente Entra no carro Veja bem Essa questão De ele sair do banco Já tinha acontecido A distância Do banco Até a rua É Pegou ele de surpresa Aquilo Ele Eu já fui assaltado Na rua Passando um monte de gente Na rua Eu sofri um atentado Na rua Isso é um adendo Não quero convencer Vossas excelências Ninguém que passou Na rua Me ajudou Eu tinha mais ou menos Uns 20 e poucos anos Estava vindo Comecei a morar Em Curitiba Passando na rua Fui ver Um apartamento Um apartamento Para alugar Saiu um Doido Sei lá O cara me deu Uma pancada Na cabeça Que eu fui Arremessar no chão Ele tentou Ainda pegar uma pedra E me bateu Um louco doido Passando Na rua 24 de maio Com a 7 de setembro E isso era Mais ou menos 11 horas da manhã Ninguém me ajudou Todo mundo Olhou e foi embora Eu ainda consegui Derrubar o cara E tentar me ajudar Mas o cara começou A me morder Eu tive que largar Ninguém me ajudou Fui assaltado também E ninguém me ajudou Então a reação De cada um Agora dizer Que aquela Frieza Que aquilo Induz A você Ter uma Interpretação Que era Aquilo A frieza De ver A pessoa atirada Carrega A pessoa Para um crime Tão brutal Como esse Pegou E ele Fala Que toma remédio Toma não sei o que O que ele fala Ele jamais Admitiu Essa Aceitou Essa acusação Deu várias versões Coisas Porque ele Ele toma remédio Para Rivotril Que faz a pessoa Ele falou Que toma rivotril Ele toma rivotril Então esse remédio Altera muito o ânimo Da pessoa É só tomar o rivotril E ver se você Está na tua Eu Eu Até fui Indicado Que a gente Enfrenta só Desgraça A gente Carrega um pouco A dor e sofrimento Das pessoas Mas eu Não A psiquiatra Até me Prescreveu Lá Rivotril Mas eu Não tomo Sabe Eu não tomo Mas as pessoas Que já tomaram Que eu tive Oportunidade de falar Altera Todo O O senso De Realidade Das pessoas E ele estava Sob o efeito Dessas Dessas coisas E tal Com filho pequeno Com Medo E tal E Isso aí Mas isso aí E não Quer dizer Que é uma Prova apta A pegar A induzir Que ele Tem participação Nesse crime Vamos adiante Pode ser Adiante Tal E sai Indicado Ignorado Também O Igor Ele é Um caso A parte Principalmente Depois do depoimento Do Alexandre Que a gente Participou Essa semana Ele foi Basicamente O mentor De toda A situação O Igor Tá Vocês ouviram O meio Que ele falou O investigador O Igor Foi o mentor De tudo isso O mentor O mentor Da ação Viu doutor Ele fala O mentor Da ação Da ação Nós estamos tratando O que aqui Ação A gente está tratando O seu cliente Mandante Dolo Dolo Você tem certeza Do dolo Tem absoluta Me mostra o dolo Eu já mostrei Agora posso voltar A mostrar Cadê o dolo O dolo O dolo O necante O liame Psicológico O valor Da paga promessa Onde que nós estabelecemos isso Os três carros juntos Na borracharia do seu cliente Não é suficiente não Minutos antes As cronologias Os lápis temporais Qual é o problema dele 40 minutos antes Ele tem um comércio Conhecia o Igor Ele disse que não conhecia o Alexandre Ele disse que não conhecia o Alexandre Você já viu alguém Que é colocado Numa delegacia Embaixo de uma escada As denúncias anônimas Antes dele ser preso Dizia que era o Igor Você conhece o Igor Ele ia dizer sim Falava o nome dele também Uma pessoa tão boa Seu Igor Uma pessoa tão boa Que a polícia matou E ele mandou queimar Não falemos dos mortos Doutor Não falemos dos mortos Mandou queimar a cidade Os mortos não podem se defender hoje Uma pessoa que não teve coragem De pegar e assumir A responsabilidade Jogou nas costas do pobre Desse cidadão O laranja O laranjinha O laranjão Laranjão Laranjinha Laranjinha Laranjão 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 O laranja Citado como o laranja Que não sabia atirar Dançava Desculpa aí Desculpa Você dançava lá na hora de atirar Pelo amor de Deus Isso é prova Condene Mas todos nós vamos prestar conta Das nossas condutas Vai na dúvida e condene alguém Vamos lá Vamos pra frente Lógico Dono da BMW De propriedade dele No qual a gente também Efetuou a prensa da BMW Porque ele soube que o carro Até então a BMW não tinha sido divulgada Porque era uma carta que a gente tinha na manga Pra investigação chegar a um ponto que a gente conseguisse fechar o cerco Depois que esse carro foi divulgado Ele tentou vender o veículo E não sei se por sorte ou azar A gente conseguiu identificar esse veículo sendo vendido Num canal de vendas Bem conhecido E aí a gente também intermediou essa suposta compra do veículo E aí a gente conseguiu também fechar o cerco em relação a isso aí O Igor A gente O senhor resolviu O senhor falava o Felipe Ele pensou Isso O Felipe É que assim Ambos os veículos Eles tinham sido repassados Para os atuais proprietários Só que a documentação Essas coisas Não foi feito O procedimento normal Transferência Aquela coisa toda Então assim No decorrer das investigações Principalmente em relação aos veículos Você viu o que ele fala? Não foi feita uma investigação normal Ele Querendo aparecer Vou dizer sinceramente Ele não está aqui para se defender Mas se ele fosse Se ele fosse Tivesse Não fosse covarde Ele estaria aqui Hoje Para prestar Prestar conta De tudo que ele falou aqui E não foi provado Tudo Toda acusação Ela é baseada Em denúncia anônima Sem Que não tem valor jurídico Nenhum Não tem valor Porque é um anonimato E Na palavra desse cidadão Que pegou imagens Carro para lá Carro para cá Que seria o carro Que engenharia Engenharia Para tirar a vida Do José Juliano Que infelizmente Erro de execução Acabou vitimando o Mateus Tudo É papo furado Desculpa essa Linguagem vulgar Papo furado Não tem prova Não tem elemento nenhum Da onde? Cadê o valor Da paga promessa? A arma Cadê a arma? Cadê uma testemunha? Uma testemunha Que viu A tratativa Ah, e outra coisa Hoje Tudo Como eu falei No início Hoje O setor de inteligência Ela quer o sigilo O sigilo telefônico As mensagens Pode apagar Aqueles restaumes Eu queria que trouxesse Uma mensagem Uma ligação Do acusado Com os demais Envolvidos Com essa Planejando Dissimulando Orquestrando Isso aí não passa De De uma maldade E é uma maldade Vocês vão achar que não Vocês têm toda a liberdade Mas embarcar Embarcar Numa Numa versão Desta natureza Frágil Rasa Sem Nexo Sem Credibilidade É cometer injustiça E nós aqui Como defensores Do acusado Jamais Vamos Comungar E aceitar Um absurdo desse Porque Como eu falei Para a vossa excelência Juiz Promotor E advogado Eles são A defesa A única defesa Que dão sustentáculo A democracia O estado de direito democrático Cada um Fazendo seu papel Mas aqui A doutora Aqui Ela foi induzida A erro Por esse Esse cidadão Esse policial Que agora Diz que passou Num concurso Para delegado Imagina O que esse cidadão Vai fazer agora Como autoridade Ninguém me induz não Doutor Eu formo O meu próprio Convencimento Mas os convencimentos Ele é muito rigoroso Pois é Mas eu também fiz um concurso Exagerado Mas eu gostaria de louvar a senhora Eu também fiz concurso É Todos nós fizemos Também fiz concurso Também Mas é só para dizer que ninguém me mude Entendeu? Eu também fiz concurso Também Me submeti A exame Da ordem E hoje Eu tento Essa beca aqui Que abriu muitas portas De prisão Mas tenho certeza Quando eu morrer Eu vou carregar Minha beca Para o meu caixão Eu respeito A sua beca Agora eu já não digo Para a senhora Que a senhora Não leva a sua beca Porque a senhora Não vai conseguir abrir A porta do céu Não vai abrir Porque eu sou bruxa A senhora não Desculpa Diabo Diabo Não é o diabo Porque a senhora Exagerou demais Nessa questão A dúvida Sempre a dúvida A senhora tem certeza Que ele é o mandante do crime Absoluta Mas com que base Prova Que prova As que a gente está exibindo A prova Indiciária Denúncia anônima Imagens 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 Ele estava pagando alguém A senhora tem a arma Ele viu que ele comprou a arma A senhora tem escuta telefônica A senhora tem depósito bancário Dinheiro A senhora não tem nada disso Desculpa A senhora não tem Mas a senhora pode rebater A senhora pode Eu concordo com a senhora Se a senhora me mostrar Para aqui para os jurados Um indício Mas um indício idôneo Conjecturas Lações Devaneio Isso não é prova É quando eu já falei Que a mentira repetida Vira uma verdade E aqui é uma mentira Podemos ir adiante Depois deles Serem Identificados A gente chegou Inúmeras pessoas Que haviam sido Proprietários Desfeitos Até chegar nos proprietários Sinais No caso Em especial Da BMW A gente chegou No Felipe No qual era O nome que estava No documento E no nosso sistema De investigação Para ver Até a gente achou Que pelas características físicas Que a gente estava Comparando pelas imagens Uma de estatura bem menor E o outro bem maior No caso o Alexandre E o Igor A gente até imaginou Que poderia ser o Felipe O de menor estatura Porque ele é um rapaz Também franzino menor Só que loiro E daí No dia Que a gente foi No endereço dele Lá em Eu não vou me lembrar A cidade Mas próximo Aqui de Curitiba A gente achou Aquela dúvida Conversamos E ele falou Não Esse carro eu vendi Esse carro eu já passei Para frente Já tem muito tempo Que eu passei para frente Eu falei para ele Você passou para quem Esse carro Para o Igor Para o Igor E até então A gente não tinha comentado O nome de ninguém Não Passei para o Igor Falei Você tem certeza? Tem Se eu te mostrar a foto Do Igor Você consegue Confirmar para mim? Ele falou Consigo Aí buscamos a foto dele A mesma foto que ele tem No sistema de investigação policial Se eu não me engano É a foto da CNH dele Apresentando Não É esse mesmo É um rapaz baixinho Franzino Ele que veio pegar o documento Comigo aqui Eu falei Ele confirmou Já que a gente fez Ele disse Para o senhor E isso Ele passou para o Igor Passou para o Igor Ele passou para mim E para a minha colega Que a gente estava Investigando no local Na presença da mãe dele E do irmão Ele falou Não Eu passei para o Igor Aí depois o pai dele Chegou e confirmou Não Realmente Ele passou o documento Para esse Igor Inclusive Ele tinha feito Uma certidão No cartório Ali mesmo Na cidade dele Comprovando isso E aí a gente pediu Para ele apresentar Uma cópia No dia da oitiva dele E daí a gente começou A concluir Que realmente O Igor Era o segundo Envolvido na situação Porque a propriedade Como ele tinha De propriedade A BMW Não tinha porquê De ter uma outra pessoa Dirigindo esse veículo E aí fazendo Comparativo também Da estatura Do porte físico A gente confirmou É a mesma pessoa Inclusive Daí o senhor estava falando Que agora o corretivo Do Alexandre Com certeza Coisas que até Deixou a gente surpresa Porque a gente Não imaginava A complexidade Dos fatos Bom Basicamente Principalmente Ali O fator principal Ali da nossa investigação Que a gente começou A entender As circunstâncias E a motivação Foi no endereço Do Alexandre No qual a gente Quando a gente começou A identificar Os veículos envolvidos E as pessoas Envolvidas No mesmo local Aquilo nos deixou Deixa doutor Deixa Deixa Não mas depois Vai continuar Só para eu explicar Para os jurados Vocês viram Até onde vai a maldade Do cidadão O que eu posso dizer Para você Os devaneios O fabular Identificar carros Claro O carro tem uma Vizina Todo mundo anda por lá A rua é Uma rua principal Onde tem O estabelecimento Comercial dele Inclusive as imagens Quem forneceu Gratuitamente Para a polícia Sem pedir Ordem judicial Ou você acha Que a polícia Pode ir lá A polícia pode Aprender alguma coisa Sem ordem judicial Não a polícia pediu E ele deu Ah pediu e ele deu Porque ele não tinha Nada para esconder A senhora não entende Desse jeito Não Não a senhora entende Que ele deu Para ele se incriminar Não Primeiro porque Não era dele a câmara Ah mas é do irmão dele Do irmão É Você poderia fazer o favor Viu Então vejam bem Tudo vem da Naquela construção Sabe Diabólica Porque isso é uma Construção diabólica É diabólica sim Falo sem Mais nenhum Mínimo temor Porque eu Eu Quando comecei A minha fala Pedi a proteção De Deus Eu não estou aqui Para enganar Engambelar E mentir Professor Eu tenho um compromisso Inclusive o nosso código de ética Diz que o advogado Tem um compromisso De falar a verdade E só existe uma verdade Aqui A verdade De que O acusado aqui Não planejou Não 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 contribuiu Não participou Foi algo que aconteceu Entre eles E aqui está A motivação Vamos para frente Cadê o nosso Tira que interromper O meu horário Porque o doutor Precisa apertar um botão Agora não sei qual Que é o botão Tá bom Depois eu Dei uns 30 segundos O que tinha acontecido E aí no desenrolar E depois também Com algumas denúncias Que chegou ao nosso conhecimento A gente conseguiu entender Principalmente O envolvimento do Elisandro E também Do Igor E do Alexandre Com relação Ao depoimento Do Alexandre Agora Essa semana Foi para essa Terça-feira Cumprido pela mesma equipe Exatamente Com a prisão Do Alexandre Ele deixou bem claro Todo o envolvimento Confessando realmente Que ele foi o executor Colocando o Igor E o Elisandro Também Como autor Mandante E também Participante Da situação E ele deixou bem claro Esclareceu Veja bem Ele Ele fala Mas por que Ele não colocou Ele teria o dever De pegar E gravar O depoimento dele E trazer para os autos Mas Ele Por que ele não fez Isso? Porque ele Ele está Ele esconde Ele esconde a verdade Ele quer Tornar a coisa Muito mais horrorosa O motivo Ele fala o motivo Mas não fala Quanto foi De que jeito foi A forma de pagamento E ele Eles aprenderam Os telefones De todos O telefone dele Você acha Que eles não Abriram o telefone Não viram mensagem Não fizeram Eles viram Não encontraram nada Daí eles ficam naquela Denúncia anônima A motivação do crime Tudo naquela A hipótese De ouvir dizer O motivo Foi 16 mil reais Imagina só Se uma arma Custa mais Ele ia comprar Uma arma Pagar ainda Para ter mais prejuízo Que ele tinha Agora surgiu 100 mil Mas eu preciso Que eu Fazer a defesa Do acusado Conforme diz a denúncia Ou então Vamos fazer um aditamento Antes diz que Não foi 16 Foi 100 mil 100 mil Mas 100 mil Que não era nem dinheiro dele Era dinheiro de um outro Que ele também Você conhece Mas eu tentei trazer A testemunha aqui Mas o juiz Indiferiu Porque não tinha sido Encontrado E aqui nós não temos Nada para esconder Tanto é que A nossa testemunha De defesa Vem aqui e falou Que o Alexandre O Alexandre O Igor Que são Dizem que se conhecem Dois anos Mentira Eles são tudo Da mesma cidade É só olhar o oráculo deles Natural lá De Nova Andrade Acho que Nova Andrade Você poderia Confirmar para mim Ah, doutora Valente Eles são do mesmo lugar Nascer no mesmo lugar A mãe do Igor Vem aqui Ah, porque Pediu para um advogado Conhecia Era conhecida deles também Trabalhava lá Trabalhou lá também Ele era inquilino A irmã dele Queria que ele fosse embora O Igor lá Porque era uma Entra e sai de gente E um cara Que se diz Que trabalhava De motorista e caminhão Tem uma BMW Não era uma BMW Mas era incompatível Com a renda dele Do que ele vivia Entra gente Sai gente E se envolvia Numa empreitada Dessa natureza E morreu Morreu Do que jeito que morreu O senhor Igor A doutora não toca nisso Veja a periculosidade Não toca Do que que morreu o senhor Igor Meu Igor O Igor Que é acusado aqui O que estava junto Dirigindo o carro Do que que ele morreu Morreu 30 de novembro De 2021 De lesões crânio e cefálicas É Mas ele morreu porque Ele enfrentou a polícia A nossa polícia Não sei Ele está ajudando isso Porque Imagina Ele é uma pessoa Tão boazinha Assim Igor Que ele morreu Em confronto com a polícia E depois A gangue dele Foi lá e queimou A prefeitura inteira Eu tenho aqui Depois que ele puder Me mostrar Naquela Veja lá Doutora Daleia Para a gente mostrar Quem é o senhor Igor A periculosidade De esse cidadão Que não teve a honra E a dignidade De pegar e confessar Que ele Que havia uma desinteligência Entre eles Mas que Segundo O próprio policial Ameaças e tal Inclusive a BMW O senhor Igor Teve uma Que tem até Num depoimento Num depoimento Não sei se vai dar tempo 23 minutos Que a BMW Ficou uma semana De posse Do senhor José Juliano Se eu Se eu estiver faltando Com a verdade Eu quero cair morto aqui Entendeu? Então Havia negócios Negócios E muitos negócios Vamos para frente Umas dúvidas Que a gente tinha Em relação a investigação Principalmente Dúvidas A terceira pessoa Que estava na Na BMW No dia dos fatos Com licença Vocês sabiam Que tinha uma Terceira pessoa Na BMW Ele mesmo falou Não podia ser esse Eu pergunto Para a vossa excelência Tinha uma terceira pessoa Dentro do carro Porque foi encontrada Digitar Só não foi Não foi Foi encontrada Digitar Uma terceira pessoa Que não é Do acusado Mas essa pessoa O policial Zeloso Não levou adiante Por que será que não? Porque ele já tinha Aparecido na mídia Já como O grande Doutor Só foram encontrados Dois padrões digitais A gente tem perícia Que dentro da BMW Que é a mulher do Igor Exatamente Dois padrões Eu sei Quem estava na BMW Era a mulher do Igor Mas a BMW Deu fuga Tinha mais uma pessoa Lá dentro Ele está falando Sou eu doutora Não está aqui No relatório Uma pessoa Que estava na BMW Era a esposa do Igor Para mim Não vale nada Ah tá Nós não precisamos Não não Realmente não vale nada Porque nós estamos Nós estamos refazendo isso aqui Por que? Porque é o procedimento É a regra É o processo Nós temos que trazer A responsabilização Individualizar as condutas E a responsabilidade E a culpabilidade De cada um É assim que é o sistema É assim a lei Processual É assim que funciona Nós temos que pegar Rebater Essas razas Vazias Essas lucubrações Esses devaneios Essa fábula Que é esse depoimento Do cidadão Vamos pra frente Do Igor Ela estava presente Junto com o filho menor No veículo No dia dos fatos É Todo o planejamento E conclusão Dos fatos Por parte do Igor Inclusive ele Foi o indivíduo Que entregou a arma Para o Alexandre O Alexandre Assim A gente Eu não vou dizer pena Mas a gente viu Que ele caiu de laranja Na situação Sabendo que realmente O laranja Vocês viram Vocês viram Até onde vai Esse absurdo O cara que pega Sai de um carro Em Giritia Mata duas Tenta matar Mata outra pessoa É laranja Que esse cidadão Fala Laranja É laranja É laranja É laranja Vamos para frente Ele ia cometer Um crime Ele ia cometer Um homicídio Mas de certa forma Ele foi induzido Em algumas coisas Ali Primeiro Ele Falou para nós Que ele não sabia Usar uma arma de fogo E isso a gente conseguiu Tirar a dúvida Comprovar Porque quando ele Executou o x A gente vê Que quem tem Um mínimo de conhecimento Melhor de fogo Não se importa Daquele jeito E ele falou para nós O Igor me deu a arma E falou É só apertar o gatilho Ele falou para nós Eu não sabia atirar Eu não sei atirar Ele me deu uma pistola E falou É só apertar o gatilho Veja só Só para vocês terem uma ideia Ele falar Ele não tinha traquejo Com a arma Agora recentemente Na Barra da Tijuca No Rio de Janeiro Os médicos lá Ferem confundidos Com o miliciano Vocês viram O modus operandi Do cara Que atirou lá Mais ou menos igual O réu confesso Aqui Dançou O samba do crioulo doido Lá Voltava lá correndo Voltava Vocês não assistiram Na televisão Vocês já assistiram E o que que significa isso Qual é a responsabilidade Do Elisandro Qual é a responsabilidade Do Elisandro Não deu a arma Não pagou Porque ele fala Que não houve nem pagamento Você acha que alguém Ia pegar Ia matar alguém Gratuitamente Porque pelo que ele está dizendo Foi gratuito Matou o sujeito gratuito Por quê? Porque o amigo pediu Agora dizer Gratuitamente O amigo pediu Para matar alguém E ele mesmo Ele não fala Não diz nada Mas gratuitamente Vamos para frente E a gente já começou lá A entender a situação Na questão do Chevette O Chevette não era Para ter sido abandonado Na cabeça do Alexandre Ele achou Que ele ia fazer Ali E dali ele ia Para o local Onde estava BMW E ele mesmo Ele sairia Na condução do Chevette Porque o carro Era dele Mas ele foi Orientado Pelo Igor Abandonar o Chevette Porque teoricamente Chevette tinha sido visto No local E realmente A gente na investigação Em volta do local Muitos populares E comerciantes Nos comentou Que chamou muita atenção O Chevette O Chevette rodando Porque ele rodou Por várias vezes E até acharam Que poderia ser Alguma situação De roubo Que poderia acontecer No comércio local E daí em diante O Alexandre Ele saiu Dali junto com o Igor Passaram novamente Em frente A borracharia E seguiram Depois O depoimento Do Alexandre Para o endereço Onde o Igor Estava residindo No qual É de propriedade Do Elisandro Que é um apartamento Ali na região Do Boa Vista Permaneceu ali Por algumas horas E no final da tarde Foram para o eleitoral Permaneceram ali Por 15 dias Após esse retorno O Alexandre Nos falou Que ele começou A receber ameaças Do Igor Pelos fatos ocorridos Perguntamos para o Alexandre Alexandre Você recebeu quanto Por isso Não recebi nada Como assim Você não recebeu Viu Nós temos aqui As imagens Os depoimentos Que Não estabelecem Nenhum liame Nenhum liame Nenhuma relação Do acusado Com Os demais Os demais envolvidos Só O fato de ser inquilino Que a irmã pediu O apartamento Que Arrumava Arrumou o carro Na oficina Normal Ah, se o carro anda para lá E anda para cá Mas isso Isso dá garantia Para vossas excelências De que Um carro andar para lá E para cá Passar na frente De um estabilidade comercial Que ele nem estava Muito lá Porque ele estava cuidando Da mulher Que teve o bebê Que estava até com problema Mas isso aí Vincula alguém Numa tratativa De um crime Tão Horrendo Como esse Tão covarde Tão cruel Que tira a vida De um inocente Uma pessoa Por causa de 16 mil reais Agora Virou 100 Mas eu tenho que defender ele Dos 16 Agora se quiser fazer Vamos voltar lá Na estaca zero Vamos trazer mais elementos Para a gente chegar A um juízo de valor Agora Condenar alguém Na dúvida Depois quem vai prestar conta Vão ser vossas excelências Se não vamos chegar em casa Dormir tranquilo E dizer Olha Nós A doutora Tiziane Tem um poder Mais forte Da palavra Do que a defesa Eu não tenho nada Contra a doutora Tiziane Só discordo com ela Com a questão De interpretação Ela vai além Do que ela tem Ela vai além Porque não Não existe Uma única Prova Prova É denúncia anônima Já sabe que é vedado Anonimato Palavra Policial que não teve A coragem De vir aqui Confirmar Todas as barbaridades Que ele falou Injúria Calúnia Suposição As imagens Que são exibidas aqui O próprio Irmão do Elisandro Entregou para a polícia Ele foi Espancado Espancado Não sei se foi Ele falou que Sofreu um tipo De varicoação Moral irresistível Lá Falou que não conhecia O Igor Porque também Já tinha notícia Antes dele ir preso Que o autor Do crime Era o Igor O responsável Pelo crime Era o Igor O Santinho Que morreu Em confronto Da polícia Que a gangue dele Queimou tudo lá Queimou tudo lá Eu tenho Dá para mostrar a mídia Ali doutora Valéria Vamos lá Vamos terminar aqui Então vejam bem Isso é a nossa responsabilidade Agora vamos agradar A acusação E condenar o inocente É isso que vocês vão Chegar em casa E dormir tranquilo Botar a cabeça no travesseiro Dizer Olha Porque uma justiça no travesseiro Porque uma justiça no travesseiro Uma justiça no travesseiro Pode um dia Eu jamais Eu jamais vou comungar E vou fazer Vou ter um comportamento De submissão Quando eu vejo Um absurdo como esse Vamos lá para frente Então tudo Ele mesmo diz Mas daí ele quer Ele quer Ele quer O bolo da cereja Vamos achar o mandante E tem tanta gente Que queria mal O Sr. Juliano José Juliano Muita gente que é mal Eu não quero falar Dos antecedentes dele Mas depois aconteceu Tentaram matar o Sr. de novo Eu O Sr. está fazendo direito Eu respeito o Sr. Eu respeito a memória De seu filho Quero melhor para o Sr. Mas o Sr. mesmo Não apontou O Elisandro Como o autor do crime Porque o Igor Era bandido O Igor É bandido E eu falo e provo Tanto é que ele Morreu como? O Sr. Igor Morreu de que jeito? Foi abatido Para a polícia E a gangue dele A gangue dele Foi lá E queimou O pátio da prefeitura Da prefeitura Da prefeitura Da cidade Aqui de Campo Magro Esse era o Sr. Igor O que não teve coragem Jogou a bomba Nas costas dele Que induziu o amigo Eles são da mesma Eles são Eles são da mesma cidade Do norte do Paraná Pode ver o oráculo dele Paraíso do norte Paraíso do norte Mas é pertinho Mas você conhece? Não Parece que eu vi Aqui no oráculo Eles são da mesma Mas tudo bem Talvez seja o equivo Então eu corrijo Independente Mas eram amiguinhos Viviam no mesmo Vamos lá pra frente Antes que termine Meu tempo Falta só 12 minutos Por que que você fez? Eu fiz porque o Igor pediu Porque ele supostamente Estava sendo ameaçado Então Agora acabou Não quero mais Viu? Eu fiz Segundo o policial Porque o Igor Estava sendo ameaçado Essa história De botar o Alessandro No meio dessa confusão É só pra dar Um efeito midiático Ah, a polícia Dizendo o crime Pra tornar a coisa Assim Mais diabólica E pra colocar mais Um infeliz Na cadeia Que quem vai pagar A conta é vocês Porque aqui Se ele for condenado Vai pegar 40 anos de cadeia A não ser que o O que? O erro de execução Incide na A culpabilidade é a mesma Só na Alemanha Na Alemanha que não Eu me sinto culposo Tem essa questão Que eu não vou entrar no mérito Que não viu a criança E tal Seria até de isenção Seria até um crime culposo Não é, doutor? Seria até uma questão culposa, né? É, era culposo Sabe? Mas aí Isso aí é uma questão De quem confessou E quem mandou E o mandante Nós sabemos o que é Não tem dois mandantes Tem um mandante E da palavra do próprio Mas daí ele quer trazer O Elisandro Ah, porque ele via 16 mil Agora é 100 Mas não importa Não era o dinheiro nem dele Ele mesmo falou Que o dinheiro não era dele Que ele era o responsável Então é isso Nós temos que ter responsabilidade Individualizar as condutas Responsabilizar o culpado E não existe uma prova segura Que possa pegar E clarear E deixar vocês sossegados De que vocês fizeram justiça Atendendo os reclames Da douta Banca de acusação Que, na minha opinião Está estapolando Os limites Da responsabilização Penal Nesse caso Tendo como Fio condutor A palavra Vazia De um policial Que criou A imagem E tal Que, seguida Pelo próprio irmão Do acusado Carro passando Rua de trânsito Mas alguém É lógico Alguém Atrair alguém Para um crime Para executar um crime Na presença De inúmeras testemunhas Para tornar a coisa Mais violenta E aumentar A sua responsabilidade Teria dito Vamos hoje Comer uma Costela Vamos lá No parque Não sei o que É muito mais fácil Não tinha camerazinha Não tinha nada Se ele fosse realmente Porque eles tinham Uma relação De amizade E ele nunca apontou O Elizando Como autor do crime É isso que precisa Ficar bem claro Senhor Então vocês vão Eu não vou Aqui a aquisitação Com esses outros Você tem que dizer sim ou não Mas eu não quero Alcançar a vossa excelência Porque com relação Ao primeiro quesito Você tem que dizer sim Por que? Ele foi alvejado E o filho dele faleceu Daí o segundo O Elizando Dos Santos Foi o mandante do crime Aí Que é a dúvida E a dúvida É a certeza dos loucos Os loucos não julgam Os loucos serão julgados Esse estado Objetivo De imprecisão Não pode estribar Uma condenação Porque daí Não seria justiça Seria injustiça Então pelo amor de Deus Então se não E daí Agora tem mais Uma questão Assim agindo O réu Tentou matar A vítima Ele tentou Ele tentou Ou planejou Ele tinha o dolo É o liano psicológico De aderir à vontade Dos executores Dos autores Das pessoas Que planejaram Isso aí Tinha o dolo É o dolo A intenção A vontade Ou assumir o resultado Tinha Não tinha A palavra vaga Desse cidadão ali Policial Agora é delegado do polícia Sociedade Que tem que ser livre De cidadão aí Porque cometeu Um monte De erros administrativos Porque não colheu Fazer um negócio sério Para não gerar dúvida E ele gerou dúvida E ele fala claramente Quem é O dinheiro Cadê o dinheiro Apaga a promessa O motivo É motivo Torpe Viu Colocar Perigo Isso aí é um absurdo Mas tem uma maneira Melhor de vossa excelência Resolver essa questão Certo Tem uma melhor Primeiro Ele não concorreu Para o crime Não pode ser responsabilizado Nem se diria a pena Isso É É a lei Outra E não tem uma prova Segura Que possa Sustentar Essa Essa acusação Falaciosa Outro quesito O jurado Absorve o réu Aí É a questão De Vocês Não ter segurança E absorver o réu É isso que eu peço E com relação Ao Mateus É a mesma dinâmica Do erro de execução Então veja a responsabilidade Vossa excelência Se vocês Aderirem Os A eloquente E persuasiva Versão Da dota Representada no Ministério Público Vocês Estão mergulhando Numa injustiça E a justiça Sobrevive Da prova A justiça Sobrevive da prova E não existe Uma prova Apta Ábil Segura Que estabeleça Um liame Doloso Psicológico Que leve O acusado Aqui Lisandro Que tem Antecedência Mas crime Subalterno Crime que Cabe até Transação penal Um deles Outro era A receptação Que ele comprou No comércio Comprou Mas já cumpriu A reprimenda Que recebeu E já está Até reabilitado Nem pode ser Considerado Considerado Reincidente Porque já está Reabilitado Já passou Mais de cinco anos Depois de cumprir A pena Não é isso? Então Ele já é Reabilitado Vamos ser Verdadeiros Vamos falar Com o coração Vamos falar Com a alma Certo? Então Senhores jurados Com todo respeito Vamos ter Responsabilidade E não vamos Condenar alguém Desmedir Com denúncia Anônima Por suposição Por hipótese Isso não é Isso não é Justiça Isso é barbárie Isso é voltar Ao tempo Da inquisição Onde Entregavam Um ferro Incandescente Para o ladrão Se ele conseguia Se segurar na mão Ele era inocente Onde queimavam Pessoas Para purificar A alma E vamos Esquecer Esse negócio A sociedade Tem responsabilidade De punir Os culpados E também De Absorver Os inocentes Então Coloque a mão Na consciência Vejam Eu não Eu não Vim aqui Para enganar E nem Porque eu Estou sendo Pago Pelo Senhor Dizendo Para Sair aqui Como Uma glória Como vitorioso Não Eu vim aqui Mais preocupado Com a justiça Para Estirpar As injustiças Para defender O inocente Que eu acredito Na inocência dele Embora tenha falado Algumas coisas Algumas contradições Mas como ele mesmo Falou Ele toma Rivotril Às vezes Eu tenho Ele Ele perde O 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 Mas não Não quer dizer Que isso Tenha levado ele A cometer um crime Tão grave Como esse Por causa de 16 mil reais É a denúncia Olha a denúncia Que é o É a semente Que deu origem A toda a persecução Criminal E não pensem Que a pronúncia Do juiz Porque os crimes Contra a vida Eles tem duas fases A fase solene E a soleníssima Que é aqui Que quem julga É a sociedade É o tribunal Do júri A decisão De vocês Ela é Intocável Salvo Se for Manifestamente Contrário Às provas Dos autos Ou se tiver Alguma nulidade Então veja A responsabilidade Vossas excelências Por isso Eu clamo Suplico E acredito Nesse conselho Sententes Que são Pessoas ilustres Que hoje Estão incumbidas De fazer justiça Mas com isenção Com isenção Não aquela Ah, mas o juiz Pronunciou Ele é obrigado A pronunciar Existe Indício suficiente Indício É o início De prova E a prova E a prova Se produz Aqui Nesse terreno Sagrado Que é o tribunal Do júri Tem que ser Num momento Palpitante Num momento Para a vossa Excelência Avaliar Se falaram a verdade Ou se há alguma mentira E nesse caso Está recheado De Inverdade Só existe Uma verdade E essa verdade Tem que ser traduzida Na absorção Do réu Elisandro Que não Não tem Valor Não tem arma O valor Que consta A denúncia É o valor Irrisório Perto do que Alguém vai mandar matar Alguém pega um bandidão Igual o Igor Bandidão Igual o Igor Para cometer Uma barbárie Dessa Onde o policial Diz O Igor Que planejou tudo Que já morreu Deve estar Hoje Fervendo No colo Do capiroto Eu também Deve estar fervendo Mas eu lamento Também da morte Do Igor Porque não é a maneira Maneira de pegar E fazer justiça Pegar a polícia E mandar matar O cara lá Não Ele tinha que cumprir Se arrepender Se ressocializar Mas esse indivíduo Nunca se ressocializou O senhor José Juliano Sim Pelo menos aqui Eu acredito nele Está fazendo direito Teve a maior Maior perda do mundo Não fui eu que perdi Nem vossa excelência Nem a doutora Mas ele Ele sim sofreu Teve As sequelas Os tiros que ele levou A irresponsabilidade Pela 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 frieza Pela maldade Do senhor Igor Que tem O pedigree De maldoso De criminoso Não Esse senhor aqui Que está aqui Que tem uma família Que trabalha Que é honesto Que teve que até mudar daqui Não por causa do senhor Juliano Mas por causa do senhor Igor Porque o Igor O senhor Igor Ele achou Ele não sabia do processo Que ele estava foragido Que ele foi identificado Ele achou Que ele denunciou Ele Porque Sabia algumas coisas dele ali As inteligências e tal Os negócios Sabia Achou que ele Não Que foi A polícia científica Que identificou As pegadas As marcas Do senhor Igor Nos veículos Que foram usados Para perpetração do crime Por isso Senhores Pelo amor de Deus Se Pensem Sopezem E vejam Se essa prova Única prova Denúncia anônima E a palavra De um policial Que não teve coragem De vir aqui Para esclarecer os fatos É meio Idôneo Para Estabelecer A culpabilidade E a responsabilidade penal Desse senhor Que está sentando Muito obrigado E que Deus Ilumine todas Vossas excelências Muito obrigado Tem Eu não vou usar todo o tempo Mas tenho Doutora A senhora consegue Delimitar aproximadamente Quanto tempo A pergunta que eu faço É por conta também Do jantar A nossa organização E para verificar também Depois se em sequência A defesa Também vai utilizar Todo o tempo Só que a gente possa Estruturar aqui A nossa logística Eu vou só mesmo Fazer os rebates técnicos Do que foi apresentado aqui Eu acredito Doutor Que no máximo 30 minutos No máximo Eu estou botando Nem muitos Jurados A gente foi colocado Aqui pela Promotora de Justiça São 18h34 Podemos prosseguir Preferem fazer um intervalo É Está ótimo A gente suspende Então Jurados Então voltamos Estéreo público Em réplica Tem o prazo Estão à disposição Duas horas Promotora de Justiça Antecipou Que usaria Em torno No máximo 30 minutos Então Doutora de Sena A senhora tem a palavra Obrigada 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 A delação Em verdade Suspende Isso Isso Pode falar Porque a gente Possa É porque Como a rigor A réplica Se destina Justamente A rebater A abordar O que foi dito Pela defesa Né Na medida Em que Identificou Os demais Coautores E a estrutura Hierárquica Não, perdão E a divisão De tarefas Da organização Criminosa Ponto Organização Criminosa É Não precisa Colocar Organização Criminosa E a divisão De tarefas Da empreitada Criminosa Pronto E aí o segundo Ponto O senhor mencionou Também O privilégio Se não estiver Enganado Também Isso Só para indicar Concretamente Para que eu possa Redigir Se o caso For o quesito Doutor O microfone Está ligado Doutor Moral Foi falar Do moral Não Tem que ser Um ou outro Uma coisa Diferente da outra Eu preciso Agora Redater Não É o juiz Que faz O senhor tem Que falar O que Defendeu Para que eu Repate Não doutor Como é que Vai Rebater Os dois Se o senhor Não Defender Os dois Então 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 Moral Na medida Quem Realizou Um crime Para auxiliar Perdão Eles O crime É De O senhor Como é que Dizido A ele Pelo Moral Que Me mostrou Um áudio Em que estava Sendo Estava sofrendo Ameaça A ele E a sua família Foi isso A senhora Gostaria De se manifestar Em relação Ao que foi Colocado Para o Defensor Público Sim Primeiro Delação Premiada Colaboração Premiada É um Regramento Legal Que tem Sede Diversa Para situações Diversas E não Na situação Como a atual Primeiro Ela requer Forma Ela requer Contraditório E ela requer Suficiência Inclusive De resultados O que o Alberto Falou ali Foi numa instrução Em que já tinha sido Oferecida Denúncia Identificado Ele Chegado Os digitais Dele Ele não Colaborou E ele Foragido Ele foi Preso Quando ele foi Preso Ele tem essa Conversa Com o policial E aí ele Ele não Desbaratou E não ajudou Nada Ele foi Identificado Anteriormente Ele foi o primeiro A ser identificado Por câmera A digital dele Veio Ele já tinha sido Identificado Agora estou falando Ele foi identificado Por câmera As câmeras estão aí Todo o relatório O digital Está complicado A excelência De qualquer maneira Em relação Ao mérito Não Só o aspecto formal Para quesitar ou não Se a senhora concorda ou não Me oponho A quesitação Porque não obedece A forma legal Não obedece Os resultados Pretendidos Em uma delação Ele não Ajudou A encontrar o cadáver Não ajudou A restituir coisas Não ajudou a nada Ele já tinha sido Identificado E ele não passava De um réu foragido Quando ele falou isso Segundo Qual foi A questão do áudio Que ele fala Não foi essa a fala dele Do doutor O doutor falou Que era por relevante Valor moral Porque tinha ajudado O amigo A matar alguém Que ele queria Foi essa a defesa Toda feita Foi O áudio Que o senhor fala Foi o áudio Apresentado no momento Da prisão Como é que ele teria Feito um crime Por relevante Valor moral Se ele só via o áudio Depois que ele executou o crime Fica até Bizarro aqui E não foi isso Que foi defendido O Alberto fala isso O Alberto fala isso Depois que eles estavam Foragidos Ele teria exibido o áudio Para dizer que estava ameaçado Então Exatamente E isso induziu ele a erro Não doutor Mas também Não tem necessidade Eu já ouvi aqui A pretensão do defensor público Veja Doutor Vitor Em relação A organização criminosa O primeiro ponto É uma lei que trata De organização criminosa Não há notícia Formal aqui no processo De que esse crime Tenha sido cometido Ou então Ainda cogitado Por quem quer que seja Autoridade policial Ministério público E tampouco pela defesa Essa indicação foi trazida Pela defensoria pública Agora somente nos debates Poderia que se superar Essa questão Até porque também não desconheço Tem julgados que dizem aqui Que a colaboração premiada Aqui pode ser Utilizada em outros crimes Em que é concurso de pessoas Não necessariamente É organização criminosa A questão que se coloca aqui É que fazendo uma leitura Da lei 2850-2013 Que trata aqui desse instituto Haveria não um nem dois Mas sim vários entraves Para que se reconhecesse aqui De alguma forma Algum tipo de colaboração premiada E digo isso Sobre o aspecto formal Não entro no mérito Do que aconteceu ou não Primeiro Colaboração premiada Pressupõe uma proposta formal Com descrição adequada Dos fatos Também indicação de provas E elementos de colaboração Isso tem que ser submetido A rigor A autoridade policial O Ministério Público Para que depois O juiz Em um segundo momento Analise e verifique Se homologa ou não Essa proposta De colaboração premiada Diz também a lei Que cabe ao juiz Ouvir Mas o de um quarto Fala as partes Não, veja Eu vou finalizar aqui Diz ainda Que cabe ao juiz Depois disso Ouvir o colaborador Para verificar Na mesma oportunidade Se os critérios Formais Foram obedecidos Se os benefícios Estão de acordo Com o que dispõe em lei Se a colaboração Trouxe minimamente Alguns dos resultados A que se refere ao artigo 4º Que o senhor Mendes Chegou a mencionar aqui E também por fim Se houve voluntariedade Não bastasse Nas hipóteses Em que a colaboração premiada Por disposição expressa De lei aqui também O colaborador Ele renuncia Ao direito ao silêncio E tem o dever De falar a verdade O que não aconteceu aqui Na verdade o Alexandre Pelo que eu verifico Não foi A exceção Dessa suposta Confissão Que teria sido feita Em relação ao investigador De polícia Quando ele deu O cumprimento De prisão Em nenhuma oportunidade Quando houve a possibilidade De ele ser interrogado Ele falou Fez uso do direito ao silêncio No dia de hoje Novamente aqui Teve a possibilidade De ser interrogado E também assim Não fez Ele se deu o direito ao silêncio O que é Reconheça aqui Formalmente com trajetória Com eventual proposta De colaboração premiada Além disso Sobre o aspecto procedimental Se Nós entendermos Aqui que o Alexandre Duta Lima Delatou Alguém Fez uma Uma colaboração Aqui para apontar Os demais As demais Pessoas envolvidas Havia que se respeitar Que um outro procedimento Me previsto em lei Que é O que está previsto Aqui Perdi o dispositivo Mas é No sentido de que As pessoas São delatadas Têm o direito De se manifestar Depois Que ocorre Essa coloração Essa delação Para que então Elas possam se defender Já que se trata também A rigor de uma espécie De acusação Então assim Eu poderia prosseguir Até com outras questões Mais formais Que constam aqui em lei Só que Sobre o aspecto aqui Repito Formal Eu não discuto aqui Se ocorreu ou não Essa confissão Em relação ao investigador Mas sobre o aspecto formal Eu não vejo A mínima possibilidade De submeter isso Ao jurados Sobre o aspecto Repita-se formal Estou sendo enfático aqui Porque eu não entro No aspecto de mérito Para dizer se isso aconteceu ou não De qualquer maneira Eu vou formular assim A solução E havendo uma condenação Óbvia Naturalmente Se houver aqui Então uma condenação Mesmo que não seja aplicado Pelo juízo de primeiro grau A solução não é Anular o julgamento Mas pura e simplesmente Aplicar o benefício Que está previsto em lei Ainda que ele não tenha sido Proposto formalmente E que não se sabe Exatamente qual que é Mas aí a questão Então a solução Não vai ser anular O julgamento Penso eu Em relação Ao privilégio Eu vou levar em consideração A descrição de fato Que foi dada Então vou formular aqui Um quesito no sentido De que teria agido aqui Por relevante valor moral Que foi também O que o senhor disse aqui Quero crer Que eu vou verificar Tem um vídeo Na sua exposição Para os jurados E aí eu vou fazer A descrição de fato De acordo com o que o senhor disse Que me parece que seria Porque teria sido ameaçado Mas eu vejo exatamente O que o senhor disse E fica resolvido Só para esclarecer o motivo Para facilitar É o seguinte É porque o policial Alberto Ele fala Que ele O próprio Alexandre Fala isso na confissão dele Que Pera aí só um pouquinho doutor Calma O seu tempo nem começou O doutor quis apenas Só um minuto A gente está de dando Ele fazer o quesito Pera aí Fica em silêncio um pouquinho Por favor Olha só Excelência Eu não vou admitir Esse tipo de tratamento Doutor A gente está cansado Deixa eu falar Deixa eu falar O senhor está sendo Completamente desrespeitoso Comigo desde o início Mas a senhora Não deixa a gente falar A senhora interrompe É o juiz que está falando Está malo sem alça Excelência Eu vou querer Que isso seja constado em ata É que Deixa eu falar Ele vai fazer o quesito Deixa eu ajudar Por favor A gente Todo mundo quer acabar logo Só um minutinho Por favor Eu ouvi As suas colocações Eu ouvi também As colocações Da doutora Tiziane E já foi dada Uma decisão Eu já disse Como vou proceder A partir Daqui para frente Se já não começou isso Se torna um bate-boca Se torna algo Que eu já disse Não é apropriado Para esse momento Então Doutora Tiziane Nós tomamos aqui A fala do Ministério Público Em réplica Aí só pode retomar Por favor Ali o tempo Álvaro E a senhora tem a palavra Obrigada Bem senhoras e senhores Era preciso entender De que maneira Eu ia começar A rebater A tese aqui Da defesa Do Alexandre E a primeira Que seria Essa delação Premiada Que não tem Nenhum respaldo Em lei Não tem respaldo Em nada Do processo Do ponto de vista Meritório É realmente assim É uma cinte A gente tem que tratar disso Que um réu Quando é capturado Porque estava foragido Na hora da sua captura Ele dizer A casa caiu Ele derrubar a casa De pessoas Que já estavam identificadas Denunciadas Processadas Com audiência marcada É absolutamente assim É uma ofensa A todos nós É uma ofensa Porque isso põe em xeque Toda atividade policial De identificação deles Entenda Ele estava foragido É capturado E aí ele fala Que já estava no processo E já estava Absolutamente Vetusto Inclusive com câmeras E aí ele quer Se aproveitar disso Para dizer que Ele ajudou A desbaratar um crime Um crime esse Que ele não fala Em relação ao Elisandro Ele não entra muito No mérito Para não destituir A defesa do Elisandro Hoje Coloca tudo Nas costas do outro Mas o outro também Quer dizer É uma coisa Honestamente Na data de hoje Aqui Eu estou experimentando Absurdos De toda a ordem E eu espero Que as senhoras e os senhores Tenham um olhar crítico Para procurar entender O viés subliminado Que se coloca aqui Que é um desrespeito Que começa com a pessoa Do doutor Vitor Desde o início da minha fala E agora eu tive que ouvir Que eu sou um pé no saco Falou sim Mala sem alça Obrigada Está certo É a mesma coisa Mala sem alça É difícil É difícil Esse é um servidor público Eu sou uma mala sem alça Eu sou insuportável Para fazer júri Então perceba o que se trata aqui De grito Desrespeito E desrespeito Aos senhores e as senhoras Porque a primeira tese Que eu vou ter que tratar E além do absurdo Dessa delação Porque não encontra base em nada Eu chego até A ter dúvida De como Pedir que isso não seja colocado Porque a mesma situação Inclusive Nós já vivemos Em outro júri Lembra da legítima defesa Da honra masculina A gente teve uma vez Que fez um júri aqui Que a defesa pediu Algo nesse sentido O doutor Teve que quisitar Mas hoje É um argumento proibido E o doutor teve que avisar Eu não posso Não submeter Os jurados a isso Mas se os jurados É eventualmente considerado Eu não vou fazer a dosimetria Mas aí pelo menos A gente salva o dia todo De júri Isso é um absurdo Isso é um absurdo Eu lembro inclusive Desse dia Então não raro As senhoras e os senhores Serão submetidos A responder uma coisa Que não tem Nada de coerente De devido No caso em concreto Não é devido Mas pra não anular O dia todo Vocês vão ter que responder Eu só espero E peço as senhoras e os senhores Que respondam sonoro Não pra esse quesito E não é porque Eu quero Não é porque ele não tem base Ele não é verdadeiro Ele não é honesto E ele se baseia E aí eu preciso falar Pra senhoras e os senhores Muito claramente Em uma ideia furtiva De pegar o que temos Para hoje De vantagem Mascarar E trazer pra senhoras E pros senhores Olha só Olha a outra defesa Do Alexandre Olha só Homicídio privilegiado Eu dei aqui um exemplo Que inclusive Se coloca no relevante Valor moral É você estar Impelido por uma dor profunda Abalado por uma dor profunda Dor essa que se comunica Com uma chamada Moral média Da sociedade A perda O padecimento De uma mãe Uma situação hipotética Que eu trouxe O padecimento De uma mãe Que está em estágio 4 De um câncer letal Que está cheia de escaras Falei até esse exemplo Bastante claro Que é um exemplo clássico Do homicídio privilegiado E essa mesma mãe Te pede Pra você desligar o aparelho Porque ela está padecendo A tua mãe Nesse exemplo Que eu dou aqui É a pessoa Que você mais ama no mundo É a pessoa Que você Devota Afeto É a pessoa Que você Tem consideração Vai continuar Viu? Vai continuar É a pessoa Que você tem consideração E essa pessoa Te pede Pra desligar Os aparelhos E você Sofrido com aquilo Sofrida com aquela situação Você desliga os aparelhos E tua mãe morre Como é que o direito Trata isso? Através Do espectro Do homicídio Privilegiado É um homicídio Que o direito Avalia A causa Que te levou A esse extremo O amor profundo É uma mulher Que você não quer Mais ver sofrendo Uma mulher Que já foi Amorosa Lúcida Porque o estágio 4 Ainda traz isso A perda da lucidez Do reflexo É dor profunda A pessoa que você Reverenciou A tua vida inteira E te pede Pra desligar os aparelhos Isso é possível Promotora Não no nosso ordenamento Mas o nosso direito Vai te olhar E dizer Calma Calma Nessa situação Você está inserida Olha só Em uma situação Moral Que é compartilhada Por todos Da sociedade O amor profundo É uma mãe A moral é essa Não querer ver A tua mãe Morrendo Sofrendo Com até a perda Da dignidade No momento desse O bem jurídico Digamos assim É sacrificado Vida humana Mas a tua motivação Ela tem um respaldo Moral Não proporcionar Mais dor A tua mãe E atender Um pedido Dela Esse exemplo Que eu estou dando Aqui Tem todos A maioria dos livros De direito penal Da gente Olha o que é Que a defesa Do Alexandre Quer Que vocês achem Que é uma moral média Que se comunica Com você O teu brother Te pedir Pra matar Alguém ali E aí você Quebrar o galho Dele Ele acha Que eu penso assim Que o senhor Pensa assim Que assim Ele acha Que esse pedido De um amigo Pra matar outro Porque está sendo ameaçado É um pedido Moralmente acatado É isso que a defesa Do Alexandre Quer Que vocês acreditem Que quebrar o galho Do brother Que quer matar alguém É algo que você faria Você faria Algo que o direito Vai dizer Beleza É essa defesa Trazida Aqui É essa defesa E eu lhes pergunto Quebrar o galho Do brother Matando Alguém Por não sei Que razão Porque só na cabeça Da defesa Tem isso aqui É moralmente Comunicável A pessoa Do Alexandre Está na mesma situação Dessa pessoa Que eu estou falando aqui Que está em sofrimento Sofrimento pessoal E vai desligar Com muita dor Os aparelhos De uma mãe Que padece Estágio 4 de câncer É a mesma situação Moralmente Olha Eu fico até Porque é surreal O que eu estou vendo aqui A defesa do Alexandre É surreal É um atentado Ao direito É um atentado A moral média É um atentado A cada um Das senhoras e dos senhores Eu diria Até sem qualquer medo Que é uma defesa Que beira a imoralidade A defesa Porque defender Que isso é moral É uma imoralidade Mais do que isso É algo Que vem acobertado Com mais profundo Desrespeito E pessoalidade aqui Porque trazer O conhecimento Das senhoras e dos senhores Forsejando o magistrado Aquisitar O Desculpa O neologizo O inquisitável É a mesma coisa Que dizer Vamos inquisitar Que a defesa A defesa da legítima A defesa masculina Aquilo que não pode mais Hoje em dia fazer O homem Que achar que a mulher Está traindo Matar A mulher Excelência Pela ordem A promotora Está fazendo Alusão A letima defesa Da ONU Que é proibido Pelo Supremo Tribunal Federal Por todas as partes Por todas as partes Enfim O juiz Muitas vezes Nessa situação Tem que inquisitar Para não tirar O direito A defesa plena E eventualmente Corremos o risco Em tese Quando se inquisita O inquisitável Desculpem O neologismo A contrariar Qualquer premissa De legalidade Aqui acreditem Senhoras e senhores Os senhores e as senhores Também estão amalgamados Porque A prerrogativa De não motivar O veredito As decisões dos senhores Que será respeitada Ninguém aqui vai cutucar ninguém Não exonera As senhoras e os senhores De prova E por falar em prova Querido Por favor Movimento 614.27 As senhoras e senhores Vão ver Eu peço que vejam Com muita atenção Tem segundos o vídeo Segundos As senhoras e senhores Vão ver Alexandre O dito confesso Que não confessa Formalmente Mas quer ter direito A tudo que a confissão quer Isso Tem como abrir 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 É o máximo Que pode abrir Tu não tem problema Agora eu quero que você Por favor Coloque o áudio Eu vou aqui Me aproximar do vídeo Senhoras e senhores E aqui é o carro da vítima Por favor Começa a rodar Querido O que eu quero que vocês vejam Vou ver Calma Vai parar um pouquinho É a pessoa do Alexandre Vindo pela frente Passando pelo menino Pelo Matheus Calma Aqui é uma pessoa Um transeunte Ele vai vir agora Aqui e olhando Peraí Peraí Rapidinho E olhando A não ser que Meu caro O vidro da frente O teu parabrisa Seja também Isofilmado Aí ele não viu o menino Ou também Ele pode andar De olho fechado É um Talvez a defesa Traga isso Talvez o Alexandre Confesso Dito confesso Tenha andado assim Ó Aí não viu o menino Pelo banco da frente E aí ele não sabia Que tinha uma criança ali Eu quero que vocês vejam De novo Então eu gostaria de saber Se você anda de olho fechado Por favor Ele vai passar por aqui Onde o menino está Passa o transeúdio Olha ele Ele olha De novo Vem lá de cima Vem lá de cima Ele vem até lá Pode deixar Ele vem até lá de cima Volta Deixa Pode deixar Pode deixar Volta Eu estou falando Que ele vai voltar Olha ele aqui Ele vem até lá de cima Ele vai voltar agora Olha ele aí Atira Continua atirando Numa direção Que dá pra pegar Na cabeça do menino Como realmente pega O menino que ele viu Porque ele veio de cima Ó A não ser que ele estivesse assim Então não vem dizer Que ele não sabia Mas a defesa vai dizer Que ele vai estar andando De olhos vendados Porque essa é a única chance Do Alexandre não ter visto Que tinha uma criança Enfim Mas o senhor pode falar O que eu vou falar Eu não posso O senhor pode Claro E eu gosto E eu quero muito Que as senhoras Principalmente vejam Exatamente o gatilho Que eu devo ter assenado Em todos os participantes Aqui Da defesa Talvez o dia das bruxas Tenha inspirado ele A me chamar de diabólica Bruxa Ter sido comparada A obra de Ariano Suassuna Que vincula o Ministério Público Ao diabo Talvez eu tenha desempenhado Algum gatilho desse Né? Mas eu quero bem Que vocês entendam O ponto mais nevrálgico disso E eu não estou Dizendo que eu sou fraquinha Porque eu aqui Não vou derramar lágrimas Não tenho nem Esse tipo de perfil Mas muito além disso aqui Está sendo um profundo desrespeito O desrespeito também E não tenho dúvida Tem a ver com o fato De quem está falando aqui Com poder ser uma mulher E o dia é bastante Alviçareiro para isso Talvez as bruxas Estejam soltas E a personificação Ganhe na minha pessoa aqui Algo muito convidativo Por isso que eu adverti Desde o início O véu Entre o certo e o errado A mentira e a verdade As teses E o inobjetável Estão aí Eu não vi Em nenhum momento Nada da defesa De ambas as defesas Abrindo o processo E verificando Que as suas teses Se causam em prova Nos autos E eu preciso também advertir Que as senhoras e os senhores São livres para julgar Livres Mas se esse julgamento For manifestamente Contrário à prova dos autos Ele está nulo E eu quero que vocês Pensem nisso E na pessoa A prova que eu exibi Porque isso aqui É a prova que eu exibi Documental É um vídeo Do nosso Alexandre Vindo de cima Voltando E atirando Não exclusivamente Na porta do motorista Mas pegando o ângulo Que pegaria a cabeça De uma criança Que ele viu Como é que você sabe Que ele viu Eu só tenho uma chance De ele não ter visto Fechar os olhos Essa é a única chance Isso é prova Que eu estou exibindo Uma prova Que desestrutura A tese da defesa De que ele não sabia Que tinha uma criança ali Ademais Se é que ele quer Pegar uma ponga Na suposta confissão Da qual ele se ressente De uma formalidade Mas quer que valha Para fingir algo Que requer formalidade E ele dispensa É esse mesmo É isso que a defesa Do Alexandre quer Pensem bem Em que espécie De benefício As senhoras E os senhores Vão dar A uma pessoa Que quer um benefício Por nunca ter cometido Um crime E já que você Nunca cometeu um crime Você tem direito Ao primeiro homicídio Na vida Só pode ser essa A lógica Quem nunca cometeu Um crime Tem direito Tem o Como é que chama Popularmente O réu primário Despender o réu primário Para matar uma vez É essa a tese Da defesa Do Alexandre É uma tese Que eu reputo Com base Numa moralidade Absolutamente Destoante De uma moral Mínima da sociedade Uma tese Absolutamente Imoral Ademais Senhoras e senhores A tese do Elisandro Eu gostaria De passar Para as senhoras E para os senhores Aqui dos autos A parte do relatório Que indica Os vídeos Ângulo E os movimentos Então as senhoras E os senhores Por favor vejam Que é esse aqui Eu estou na página 139 Eu vou ler Que vocês já estão cansados Fiquem absolutamente tranquilos Que eu vou fazer esse favor Olha só Depois de já ter relatado A identificação Até botou na cueca Que foi a perícia Que chega depois Com as identidades dele Ele que colaborou Tudo já colocado Na página 139 No movimento 11.28 Efetivamente O que nós temos aqui É a presença Da perquerição De toda uma dinâmica Baseada em vídeos Para identificar O bendito Do veículo 2 Da fuga BMW Aí vocês vão me dizer Ah, Igor Não Porque o que nós vamos ver aqui É o período Que antecede ao crime Em que os três Estão Together Se encontram Na borracharia E isso E isso calça Inequivocamente A pessoa do Elisandro A figura do Elisandro Com os dois Autores materiais Da conduta E o reencontro deles Por favor Tivemos que pegar as imagens De nove horas da manhã Os policiais falaram Não houve movimentação Suspeita na borracharia Até as dez e vinte e três Quando foi percebido Pela equipe Um veículo Na margem Da via direita Em manobra Do estacionamento Verificamos que era Veículo dois O bom e velho BMW Durante o período É possível perceber Um indivíduo Não identificado Olha só Desembarcando do lado Passageiro Após a chegada Desse indivíduo É possível visualizar Um segundo indivíduo Que já estava Na borracharia Indo em encontro Daí que chega Na BMW Indo após Some a imagem Possivelmente Adentrar a borracharia A imagem some Já às dez e vinte e cinco Os dois indivíduos Saem da borracharia Podemos perceber Que o indivíduo Que já estava Na borracharia Utiliza uma camisa Aparentemente vermelha Compatível Com o suspeito Um O atirador Calma No decorrer das imagens Ambos seguem Em direção Ao veículo Que parece ser o veículo Dois da fuga E na chegada O indivíduo Que já estava Na borracharia De camisa vermelha Era o bendito Alexandre Adentra o veículo Na parte de frente Do passageiro Provavelmente Para conversar Com o motorista Se entrou no banco Passageiro Está conversando Com o motorista Permaneceu fora Do mesmo Do próximo Como se estivesse Participando de uma conversa A três Dentro do carro Duas pessoas E é fora uma Cerca de um minuto Não é possível É possível verificar O indivíduo Que ficou fora do veículo Se afastando E sentando Não foram encontradas Outras câmeras ali Passado alguns segundos Esse indivíduo Retorna Para próximo do veículo E o segundo indivíduo Que estava dentro Antes De camisa vermelha Desembarca do veículo E segue em direção A borracharia Nesse momento Em que o indivíduo Caminha até a borracharia O condutor do veículo Desembarca Às 10h28 Confirmando que Durante esse período Eram pelo menos Três pessoas Para surpresa Da equipe E apesar das imagens Apresentarem Uma profundidade Maior Do que a verdadeira Já que as mesmas Estão instaladas Na fachada Do imóvel Não mais 10 metros De distância Percebemos Que o condutor Dessa BMW Apresenta Estatura Baixa Pequena Um pouco menor Que os outros Dois indivíduos E até o momento Que até o momento E além disso Utiliza uma camisa Que parece ser Da cor Branca e boné A pessoa Do Igor Calma Já no caminhado A borracharia É possível perceber ele Tal, 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 tal O terceiro indivíduo Que foi o primeiro A descer do veículo Do Igor Permanece Todo o tempo Fora Às 10h30 Os indivíduos Que chegaram Na condução E permaneceram Fora Com o indivíduo De camisa vermelha Embarcam no veículo Essa pessoa De camisa vermelha Que a equipe Estava achando Que era o suspeito Um É o Elisandro Mídia Próxima Vamos lá O veículo 2 de fuga Seu condutor Provavelmente A pessoa do Igor Camisa branca O boné Tal, tal, tal Decidimos verificar Todo o período Às 10h Aí já estou na outra página Às 10h41 É possível visualizar O indivíduo Desembarcando Do veículo Vetra Que aí A pessoa dele Veículo 2 Chevette branco Página 143 Chegando também Na borracharia O chevette branco É o chevette Do Alexandre Que chega na borracharia Das páginas Tudo isso Que eu estou falando É Das páginas 139 A 145 Elas têm a descrição Dos três carros Que se envolvem Com as três pessoas Na região da borracharia Minutos antes do crime A pessoa do Elisandro Em que pese Essas imagens Estarem claras E a fazer referência Aqui Aos três carros Posicionados Ali Na região da borracharia Ele não elide O fato de que Essas pessoas Estavam ali Conversando com ele E falando o que Se ele disse Que nunca viu o Alexandre E foi verificado lá Se ele disse Que não viu o Igor Que ele passou Três minutos lá E ele estava lá Na borracharia dele Antes de executarem Uma conduta Conduta contra uma pessoa Que em tese Sequer tinham muita Que conheciam A triangulação Vocês não vão ver Confissão aqui do Elisandro Ah, como é que Eu vou ter certeza Que o Elisandro está Como é que a gente Tem certeza Da prova de um mandante O mandante Ele não está Na cena do crime O mandante Não suja a mão O mandante Não aparece Mas o mandante É a pessoa Que vincula A razão De uma ação Daquela natureza Por uma motivação Pela qual faz ele Se esconder Da ação criminosa Nós temos aqui Uma confabulação De premeditação Clássica Da posição De um mandante Um mandante Que atrai Ele atrai A pessoa Ou o local Do crime Mas não participa Da empreitada criminosa Porque ele Na conjuntura Atual Dali Com os três Desculpa Com os dois executores É o único Que tinha interesse Porque eu gostaria De você perguntar Qual foi o motivo Que animou o Alexandre A fazer Porque o Alexandre Na confissão Que ele quer pegar carona Para ter vantagem Ele diz que delata Elisandro Aí a defesa De Elisandro Diz que não delata Então vocês tem que decidir Ou acreditam no Elisandro E o Elisandro Nunca participou Ou acreditam na confissão Do Alexandre Que delata Igor e ele E aí as defesas Estão fantásticas Doutora Ele não delata O Elisandro Ele delata o Igor Mas ele confessou E confessou a participação A mando de quem? Igor Que estava ali Por quê? É da sua cabeça É sério Basta ter o cliente confessar Doutor Como é que a gente Vai armar a confissão De um mandante? Como é que você Vai justificar Um não mandante Pagando mais de 25 mil Porque ele fala Aqui no interrogatório Dele na polícia Que ele estava Morrendo de medinho E ele paga Dizendo que é título O velório do menino Ele paga tudo Ele não ajuda O suposto amigo Quando toma tiro Vocês não vão ver Uma confissão do mandante Eu estou falando Isso aqui Essa provocação Doutor Doutor É Exato Eu estou falando Da ação criminosa Ele não estava Na cena do crime Doutor Ele estava protegidíssimo Dentro da agência bancária Ele só serviu Para trair a vítima Para lá É Exatamente Protegidinho Onde é que ele está Exatamente Mas matar alguém Por dinheiro Não é racional Não doutor É cruel Pois é Boa pergunta Obrigada por ter me lembrado Os 16 mil A que ele se refere Era o dinheiro Que nós tínhamos conhecimento Até o oferecimento Da denúncia Até o que as investigações Colocaram Quando ele sai do coma Quando ele é ouvido A história do sem vem E depois No próprio depoimento Da pessoa Do Elisandro Na polícia Que desembolsou 25 mil Para isso 25 mil Para aquilo Onde é que está isso Nos próprios depoimentos Que ele dá Inclusive na fim de advogado Não sei se foi o doutor Na época Mas estão aqui Elisandro Caso queiram ver O primeiro depoimento Que ele dá Está aqui Na página 213 Ele muito usando As expressões Que ele bem gosta de usar Apavorado Inclusive hoje também É um dia bem propício Para estar todo mundo apavorado Pois bem Senhoras e senhores Eu vou concluir minha fala Eu acho até que eu já passei Não foi? Passei? É Eu falei minha hora? Falei, né? Enfim Vou acabar aqui então Agora Senhoras e senhores Prova da atuação Dos três tem O mandante A pessoa A doutrina Todo mundo Só coloca a figura Do mandante Primeiro Olha só Na motivação Que liga ele A pessoa da vítima Na ação Concatenada Com pessoas Que executaram a conduta Nós temos prova Nós temos a prova Da motivação E mais do que isso Absoluta ausência De álibi Durante todo o processamento Que dê a ele Um cálcio idôneo Para não ser também O mandante Porque ele era A única situação Ele era Na condição de imediatidade A pessoa que mais Te interesse na morte dele A pessoa Exclusiva De interesse Da morte dele Porque outras linhas Investigativas Foram traçadas E foram excluídas Então o Ministério Público Vai concluir sua fala Agradecendo a atenção Das senhoras e dos senhores Pedindo sensibilidade A distrição probatória Leiam esse relatório Todo Se os senhores puderem Se os senhores puderem Não tem mais tempo Mas vejam que tudo isso Está calçado em imagens Que são provas Que está calçado Por sua vez Em perícias digitais Que foram bem antes Da captura dele Na identificação Do carro dele Num trabalho Extremamente laborioso Da polícia civil Esse que você paga Tem um imposto E percebam Se é esse tipo De sociedade Que as senhoras E os senhores querem De um absoluto desrespeito Que começa Na defesa do Alexandre E não encontra precedentes Que eu já vivi Só uma vez Na minha vida antes Só na minha vida Eu tenho 15 anos de carreira Na minha vida profissional Eu só vivi Uma situação de desrespeito Semelhante Um pouco maior Antes Hoje é a primeira vez Que eu sou em público Chamada de Mala sem alça Isso Vai ter repercussão Vai ter Mais uma representação Exato E pelo visto Talvez tenha consequência Porque agora tem prova Se o mesmo admite Pois bem Muito obrigada Pela atenção Das senhoras e dos senhores Me desculpem Por esse vexame Imoral A que tiveram que assistir E sempre saiam daqui Com a certeza De que existem Instituições idôneas Que não são diabólicas Que não são bruxescas E talvez em contingentes Como o que se apresente Seja a única Que esteja mais próxima Das senhoras e dos senhores Porque as senhoras e dos senhores O que eu vou falar É muito delicado E verdadeiro Estão mais perto De passar O que Mateus passou Do que sentar Num banco de réu desse Sabe por quê? Porque vocês têm Uma biografia E é essa biografia Que autorizam Estar sentados aqui E bem longe Desse banco E estar Desgraçadamente Mais próximos De estatísticas Como a que colheu Mateus Do que que necessariamente Cole ambos os réus Muito obrigada Pela atenção E eu devolvo a palavra Jurado Sinalizada aqui A fala de defesa Em tréplica Também haveria aqui O prazo de tal disposição Ah, na verdade O prazo de tal disposição Duas horas para a defesa Doutor Vítor E também Só um minutinho E também Doutor Karpinski Nós temos uma estimativa De qual vai ser O tempo utilizado Por cada No máximo Meia hora No máximo Vou tentar 300 Tá E doutor Nelson Também Tá Diante de Em relação ao jantar Alvo O que que Mas está previsto Para Agora Jurado É o seguinte O nosso jantar Estava previsto Para chegar agora Pelo jeito Houve um atraso E aí tem aqui A estimativa Que foi dada Pelo defensor público E também Pelo advogado Que são os profissionais Que defendem aqui Os acusados Meia hora No máximo Para cada Ou seja Uma hora Da parte Dos senhores e senhoras Prosseguimos Ou preferem Aguardar o jantar Chegar E depois A gente retoma Prosseguimos Tá Então tá Ótimo Doutor Vitor Seu prazo inicia Agora O senhor tem a palavra Fique à vontade Obrigado Silêncio Senhores jurados Defensoria pública Retorna É Sempre muito difícil Fazer o júri Ainda mais nesse momento Da aquisitação Que o juiz Ele tem que decidir Como ele vai redigir Essa redação E aí foi dada a palavra Para o doutor Ela falou E quando a defesa Começa a falar Ela interrompe 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 Isso é muito chato E assim Eu só passo a situação Com a doutora Tiziane Só com ela E assim Eu trabalho com todos Os promotores do tribunal Do júri Eu já tenho um histórico Que ela já me representou Colocou lá no ofício Que eu dei fuga Para preso Não deu nada Eu fui promovido Tô aqui Tô no fim de carreira Fui votado Como melhor conselheira Da defensoria pública Até me ajudou Então assim Representação do ministério público É elogio Tá bom doutora Eu não vou deixar a senhora Me interromper Tá bom Tá bom Então tá lá Eu fui promovido esse mês Final da carreira Tá bom Tá bom Parabéns Obrigado pela ajuda Você me ajudou A subir na carreira Você me ajudou A subir na carreira E aí gente Para interromper esse ponto A gente vai Doutor Vitor Só um minuto Eu suspendi até aqui O tempo Eu me torno aqui repetivo Mas é como eu disse Eu Falo isso para os jurados Porque Falar para a promotora de justiça Para o defensor público A essa altura A gente não tem resultado algum Já não teve no início Me cabe aqui Presidir a sessão de julgamento E coibir eventuais excessos Aí o código de processo penal Ele me dá aqui Algumas ferramentas Jurídicas Para grosseria Falta de educação Comportamento que não é adequado Para um julgamento Para o tribunal do júri Eu realmente Eu fico sem Sem mecanismos aqui Para Coibir esse excesso O que eu poderia pegar E fazer aqui É pura e simplesmente Talvez não sei Levantar o volume da minha voz Tentar sobrepor A cada vez que Se encaminha aqui Para um lado Que em absoluto Não diz respeito ao julgamento Eu me portar de maneira Indevida Que é justamente Que eu não quero que aconteça Comportamento indevido Doutor Vitor A gente já chegou aqui A algum ponto Que não precisa aqui Mais fazer algum comentário O momento é para Fazer a exposição Para os jurados Se a ideia for Persistir Somente Persistir nessa Nessa abordagem E de igual forma Também a promotora Se utilizar O que seria uma parte Para também Uma troca de insultos Uma troca de ofensas Aí realmente Não tem razão de ser Aí eu não vou submeter Eu digo Daí talvez seja Uma ferramenta Mecanismo jurídico Que eu tenho Eu não vou submeter Os jurados a isso Aí eu encerro A falar de defesa O doutor Carpins Que vai poder pegar e falar E também se partir Para isso A gente encerra Porque o tempo Que é destinado Aqui em definitivo Não é para isso E eu disse Eu não vou Na próxima vez Que isso acontecer De novo Ficar Administrando Me perdoem aqui Eu não quero ser grosseira Não faz parte do meu perfil Mas administrando O que parece ser Não sei Infantilidade Então Eu vou restituir A palavra ao senhor Doutor Porque o senhor Converse diretamente Com os jurados E aí eu peço Também a gentileza Alvaro que só Também que Enfim Libere o tempo Tá bom Obrigado Silêncio Desculpa Senhor jurado Por isso Vocês não merecem isso Mas olha só O que é muito importante Dizer é o seguinte O senhor Juliano Viu aqui hoje Certo Ele prestou um depoimento Para o promotor de justiça Para a defesa E inclusive O juiz fez perguntas E teve acho que Uma jurada Que fez pergunta Foi a senhora E aí A doutora Luciane Colocou duas questões Ou ele estava De olho fechado Ou o carro Era isofilmado E aí eu vou pedir Para vocês abrirem Para a gente Na página Deixa eu ver aqui 201 E eu vou pedir Para colocar no telão também Não sei nem se eu consigo Aproximar mais Mas olha só Essa aqui é a foto do carro Volta um pouquinho É Já viu Ó Peraí Volta Volta A primeira imagem Isso aqui É o auto Desano de local de crime Certo Então assim A polícia foi lá Os direitos Tiraram o foto Fizeram a descrição Do fato E é muito importante Dizer o seguinte O que que eles falam Olha O veículo De marca GM Vecta Cor prata Cortando flacas Tal, tal, tal Estacionado Do lado oeste De a via pública Em correspondência Com o imóvel Então o carro Está parado aqui Vocês podem ver Que a porta está aberta Né E aí O que é muito importante dizer E a doutora De ser insata Que isso que está no processo Desce mais um pouquinho O processo de carro É todo estuprimado Seja na frente E seja atrás E como eu vou provar o visto Pelas imagens Desce um pouquinho Mais um pouco por favor Aqui ó Repara aqui Vocês estão vendo Se o carro Não fosse insufilmado No vidro da frente Você ia ver o que? O painel Só que o painel Está escuro Se vocês abriram Um de vocês aí Vocês podem descer um pouquinho Ou se quiserem chegar Aqui mais próximo Vai ficar aqui lá Se vocês podem ver Olha só A luz não está entrando Aqui no carro Ou seja O vidro da frente O vidro de trás E o vidro do lado Eles são insufilmados E bem escuro Porque olha só Isso aqui são 11 horas da manhã Está entrando muita luz no carro E aqui está tudo escuro Desce um pouquinho mais Por favor Pera aí Desce mais um pouquinho Ah pera aí Isso aqui Dá uma olhadinha Isso aqui é só uma É uma foto De um projeto Que chegou aqui Que o tiro chegou E bateu aqui Desce mais um pouquinho Por favor Aqui ó O vidro Totalmente escuro Lá dentro Totalmente escuro Inclusive Vocês podem perceber Que o vidro está filmado Porque o vidro está segurando Isso aqui Então tem uma película Que está segurando esse vidro Desce mais um pouquinho Aqui na lateral Está vendo aqui de novo Aqui dentro Não consigo nem ver o volante Não consigo ver o banco Por que? Isso filmado na frente Totalmente escuro Desce mais um pouquinho Aqui Volta Aqui é o mais importante de todos Olha só A foto daqui Escuro Aqui escuro Aqui escuro Aqui escuro É o mesmo Isso filmado Ou seja O cara era completamente Isso filmado Doutor O que você não sabia disso Não perguntou Para a vítima Por que? Porque ela sabia Que era isso filmado Ela tinha certeza Que era isso filmado Ela viu a foto Que era isso filmado E aí é o seguinte Não precisa de olho fechado Ele não viu A criança lá dentro Porque olha só Volta um pouquinho Alberto Por favor Só um pouquinho Olha só O que é interessante Está vendo que a porta está aberta? Se aqui estivesse aberto Se tivesse luz aqui Na parte da frente A gente já vê isso daqui E a gente não consegue ver Só que faltou essa informação Tinha que ter que visitado Ele falasse O cara era isso filmado Quantos por cento? Provavelmente 100% Era isso filmado 100% era isso filmado Então a defesa Sem achar que ele foi de frente Voltou de olho fechado Sem nada Prova aos seus jurados Que ele não viu essa criança Nem o Elisandro Que foi ouvido hoje Que entrou dentro do carro Falou que viu essa criança Por que? Estava no banco da frente Estava com o cinto Estava escuro O carro era escuro Se você entrar num carro desse De dia É escuro E olha só A gente está falando De 11 horas da manhã Isso aqui foi feito No meio-dia Uma hora da tarde Tem muita luz Eu não consigo ver O banco do carro E aí vocês podem Abrir aí No de vocês Que é muito mais Muito mais fácil Então A defesoria pública Trabalha com prova E a prova É clara Juntada pela polícia Então eu não preciso Vim aqui e falar assim Ah, ele estava de olho fechado Eu não preciso Entrar na cabeça do réu Eu só vou mostrar O que está no processo Está aí Está provado Duvido Duvido Que o Alexandre Se tivesse visto A criança Terei atirado Duvido Ele não viu Essa criança lá Por quê? Porque o cara Estava com esse carro Totalmente preto Isofilmado 11 horas da manhã Eu não consigo nem ver Do outro lado do carro Está vendo? A gente consegue ver um pouco ali Porque o buraco ali Furou o vidro Está entrando luz Mas tira aquele buraco ali Tira essa porta Que está aberta e fechada O carro fica completamente escuro Inclusive Eles deveriam ter tirado Uma foto com esse carro Com a porta fechada Para justamente Demonstrar o quê? O óbvio Que não dava para ver Quem estava lá dentro Que era uma criança Então, gente Voltando de trás para frente Nos quesitos Excelência Se for possível Trazer os quesitos também Até para já facilitar Aqui na leitura De trás para frente O quesito do Matheus É o seguinte A doutora Vicente está falando assim Olha Houve erro na execução O que é erro na execução? Eu cheguei aqui Vou apontar para cá Para não apontar para ninguém Quero aceitar o João O João está ali Eu estou vendo o João Mas do lado do João Tem o Matheus Tem a Maria Tem a Joana E eu não estou nem aí para eles E aí eu dou um tiro no João Só que eu acerto O João, a Maria e o Matheus Matei os três Erro na execução Só que para ter erro na execução Eu preciso saber Que a pessoa está ali E eu não sabia Que essa criança estava lá E o Ministério Público Não provou Que essa criança estava lá Falar por um vídeo lá longe Que ele passou e viu Isso não é prova E aí os senhores jurados Vão decidir Agora Isso aqui é de volta Vão decidir agora Se ele sabia ou não E aí a Defensoria Pública Com a prova do processo Além disso Só para dizer uma coisa também O Laudo Ele não fala exatamente Eu até procurei isso daqui Que deveria ter falado Mas na hora que ele vai falar do carro Ele fala assim Na sequência Procedeu o seu exame do veículo Marca GM Modelo Chevette Ah não Esse aqui é o do Chevette O Chevette é outro veículo Mas do Vectra Ele não entra nesse detalhe Se era isso filmado Se é tantos por cento Mas é isso filmado Está provado Só vocês verem as fotos aí E assim Contra fatos Não há argumentos Esse é o fato Estava escuro Não tinha como ver Segundo ponto A qualificadora Quando vocês forem votar os quesitos Vai ser perguntado para vocês assim O crime foi qualificado Porque colocou em perigo outras pessoas Perigo comum Não colocou Por quê? De novo Voltando no Laudo Vocês podem ver Vamos ver aqui a página Volta ali de novo por favor Lá na página Todos os tipos Vocês podem ver Eles estão aqui na janela Está vendo? E foi atirado De cima para baixo E volta só um pouquinho Lá na primeira foto Por favor Não sei se vocês viram Mas o que está Aqui, para aqui O que está atrás do carro É uma concessionária Essa concessionária É só do de vidro Concessionária da Da Ford Sei lá Da onde Mas olha só Aqui É uma parede Só do de vidro E nenhum tiro chegou lá Né? Desce um pouquinho Por favor E nessa foto aqui Olha só O tiro O único tiro Que transfixou o carro E isso está no Laudo Ele fala o seguinte O único tiro Espera aí Está aqui esse negócio Eu vou ler Para vocês O único De todos os tiros Nenhum Todos eles ficaram Lojados nessa porta Aqui Todos Todos Teve um tiro Que saiu aqui Nessa porta E o Laudo Diz isso O Laudo fala o seguinte É Pera aí Seis orifícios Transfixaram No vidro anterior esquerdo Ou seja Do vidro esquerdo E um orifício Transfixado na coluna Na porta anterior esquerda E dois orifícios Transfixados no vidro Aí lá no finalzinho Ele fala assim Na sequência Um desses projéteis Atingiu E transfixou O encosto Do vidro anterior direito E atingiu O vidro anterior direito E dois atingiram A região inferior Da porta anterior direito Ou seja Todos os tiros Pararam dentro do carro Sendo que apenas um A transfixou E qual foi? Foi esse aqui Porque ele saiu aqui Da porta E caiu aqui Ou seja Nenhuma pessoa Que passava na rua Correu risco Nenhuma pessoa Que estava lá Na constitucionária Correu risco Ou seja Não há que se falar Em perigo comum Se vocês lerem A decisão do doutor Tiago E a jurisprudência Fala o seguinte Não é porque eu atirei Em um lugar Que tem muita gente Que eu coloquei Em perigo comum Eu tenho que colocar Em risco A vida das outras pessoas E isso não aconteceu Por quê? Porque o alvo Era quem? A vítima O alvo Era o José Juliano Então Não tem perigo comum Então a defensoria Pede que vocês votem Não Quem está falando isso? A prova A perícia Não sou eu Está certo? Inclusive A acusação Nem se esforçou muito Nessa questão da qualificadora Por quê? Porque ela sabe Que não gerou perigo comum Agora Faz de conta Que esse tiro Tivesse atingido A concessionária Eu nem ia estar defendendo Isso aqui Faz de conta Que esse tiro Pegou na árvore Faz de conta Que esse tiro Acertou uma outra pessoa Aí é outros 500 Mas não é o que aconteceu Nesse caso concreto Por último Gente Foi dito assim Olha Não pode quesitar A colaboração premiada Porque não se respeitou As formalidades Só que gente As formalidades Foram desrespeitadas Lá na delegacia de polícia Quando o Alexandre Foi levado E foi preso Ninguém respeitou O direito de silêncio dele Ninguém respeitou O direito Ele tinha um advogado Ninguém respeitou A possibilidade De ele fazer Uma delação premiada Lá na delegacia Aí é muito bonito Ah não Lá na delegacia Exploda-se o direito dele Aí aqui é não Mas tem formalidade Ele tem que falar Ele tem que falar Com o Ministério Público Tem que falar Com o delegado É um absurdo Escutar isso Porque assim Por que não respeitou lá Porque lá na delegacia Vamos fazer uma delação premiada Peraí Vou chamar o promotor Vou chamar o advogado Vou delatar aqui Vou homologar esse acordo Vou chamar os coautores Que foram delatados Para se defender Só que assim Lá atrás A formalidade não foi respeitada Mas agora A fala é Olha Não dá para catar Porque está sem formalidade Não dá Por que? No fundo Não se quer fazer justiça ao pobre Só quer fazer delação premiada Para quem tem dinheiro Quem tem advogado Quem tem recurso Quem chega lá No Ministério Público Na delegacia Com poder Que não é o caso Da maioria dos brasileiros Mas os senhores jurados São os juízes da causa E lá na lei fala assim Se for feito pedido pelas partes Se vocês entenderem Que ele colaborou Porque ele voluntariamente Confessou Entregou os outros E falou em hierarquia De divisão de tarefas Vai reduzir a pena É isso que a defesa quer Ah, mas a formalidade Tá, mas a formalidade Morreu lá atrás A formalidade foi desrespeitada Lá atrás Por último É E aí Alvaro Põe a gente No depoimento Do policial 27.16 Por favor Sim Principalmente No depoimento Do Alexandre O Alexandre Nos contou tudo Então o senhor Tá trazendo isso agora Esse fato agora Não Durante a investigação Também tira o avalamento Do Igor Porque assim O Igor O Igor É A conduta dele O Alexandre Nos contou tudo 32.14 Por favor E como O Igor O Alexandre Não tinham Se evadido Do local As residências Do qual Haviam mandado Também não foram cumpridas Como é que o senhor Pode afirmar Que essa arma Pertencia ao Igor Porque o Alexandre Nos falou isso Somente Pelo depoimento Do Alexandre Depoimento do Alexandre E aí Pronto Pelo depoimento Do Alexandre O Alexandre Nos contou tudo O Alexandre Informou E deu as informações Que faltavam Do processo O Alexandre Informou Quem era o Igor O Alexandre Informou Quem era O suposto Mandante E assim O Alexandre Não fala Que é o Elisandro A doutora Ticione Falou aqui Mas ele não fala Que ele fala Que foi o Igor E qual é A justificativa Do privilégio É muito simples O privilégio É claro Ele é objetivo Ah A doutora Veio com Ah O exemplo do livro A mãe está com câncer Não Isso daí É exemplo de livro Isso nunca aparece aqui Nunca aparece E se aparecer Tipo A certeza absoluta Que não vai vir a júria Essa pessoa Sequer é denunciada Essa pessoa Vai ser arquivada Do processo Vai ser absolvida Na primeira fase Vai ser impronunciada E a gente vê isso Todos os dias A gente vê isso Todos os dias A mãe que faqueia A criança Porque era bipolar Não tomava remédio Não ia no CAPS Aí ela Pai Tomou remédio Beleza É uma situação Que foi controlada A gente não precisa Punir essa pessoa Mas aqui A gente está falando O seguinte O Igor Ele foi induzido ao erro E isso Não sou eu que estou dizendo Né Alvaro 25.18 Olha as palavras Do Alberto E a quesitação Vai ser feita Em cima Dessas palavras As pessoas Estavam fazendo a segurança Da vítima E essas pessoas Também eram do mesmo Meio criminoso Dele Aí pelo que foi contatado A motivação Motivação Pode ir Foi uma dívida Foi uma dívida financeira Agora o valor Mas realmente foi Porque ele estava sendo Ameaçado pelo vídeo Inclusive esse áudio Que o Alexandre Apresentou para a gente Que ele tem gravado Falando que Supostamente Foi a ameaça Que o Igor Recebeu Não é O áudio Não é o áudio Direcionado para o Igor É o áudio Direcionado para o Elisandro O Igor Com a posse Desse áudio Ele fez entender Que ele estava Sendo ameaçado Porque a mulher Ele tinha sido A mulher dele Tinha sido Alguém tinha mexido Com a mulher dele Alguma coisa Nesse sentido Então ele colocou A mulher dele também No fato Mas a gente sabe Que não foi isso E aí é o seguinte Ele mostra um áudio Falando assim Eu estou sendo ameaçado Minha mulher Está sendo ameaçada Você pode me ajudar? Não vou falar Que você pegaria E mataria alguém Isso aí Nada justifica Matar alguém Nada Mas assim Dentro do que está na lei Porque o Ministério Público Se tivesse falado lá Não, matou por dinheiro Ia colocar qualificador Olha, ele matou por dinheiro É motivo torpe Mas aí o Ministério Público Não falou isso Falou aqui na fala Mas não colocou na denúncia Ele matou Porque ele foi induzido ao erro Olha, estou vendo esse áudio aqui Eu estou sendo ameaçado Minha mulher está sendo ameaçada Então A lei fala Aquele que realiza o crime Mediante Relevante valor moral Quer ajudar um amigo Não vou falar que isso é certo Mas foi Essa motivação Reduz a pena Não é nada demais Não é nada absurdo Não é uma redução de pena baixa Vai ter redução quase irrisória Mas essa é a motivação Essa é a prova do processo Quem está dizendo isso É o investigador de polícia Ele falou Não, olha só Ele não recebeu dinheiro Ele foi induzido ao erro E detalhe Esse áudio aí Que o investigador de polícia fala Ele não foi juntado no processo Que é outro absurdo Então beleza Tem o áudio Espera aí Vamos juntar aqui no processo E aí uma coisa que eu digo também Por que eu acredito mesmo Que ele colaborou Porque no dia que ele é escutado Acaba a investigação Encerra o inquérito Faz o relatório E manda para a denúncia Entendeu? Então a colaboração dele Foi importante Então para finalizar A defensoria pública Agradece em primeiro lugar A atenção de vossas excelências Mostra aí esse dia doutor Olha as fotos Doutora, por favor Agora não, estou terminando É uma parte que é pertinente Por favor, por favor Não, já deu Não, já deu Por favor, por favor É porque essa parte tem a ver Não tem condição Eu não estou sendo grosseira Eu só quero saber a prova Não tem condição Não tem condição Tá certo Não tem condição Agora eu vou concluir o pensamento Por favor, respeite Você gosta de interromper Ainda bem na hora que vem Concluir o pensamento Posso? Tá Então a defensoria Ah, os quesitos, doutor Eu não passei por algo aqui Mas assim Os dois quesitos que são Fora aquele que a gente já se fez O primeiro deles Em relação ao valor moral O acusado agiu por relevante valor moral Deixa eu ligar aqui O acusado agiu por relevante valor moral Porque o Correio Igor Cristiano da Silva Ele disse que era ameaçado pela vítima E o outro quesito O acusado realizou colaboração premiada A partir da qual identificou o mandante O outro partícipe Bem como a divisão de tarefas desenvolvidas Posso? Eu vou mandar para o Álvaro que ele já imprime Então basicamente eu fiz de trás para frente Então eu acho que a questão do quesito também era bom que invertesse Apesar de você ter colocado O que eu falei primeiro vai que o jurado confunde Não sei Não é ideia Mas assim Basicamente assim Falei de frente para trás Mas em relação ao Matheus Que é a criança A defensoria pública pede que vocês lá no terceiro quesito Absorvam o acusado Sim Absorvam o acusado O Ministério Público não trouxe nenhuma prova De que o Igor contou Ou que o Elisandro contou Ou o mandante que seja contou Para o Alexandre que tinha uma criança lá O carro era completamente isofilmado Está aí As fotos estão aí Doutora Você ainda sabe disso Então absorve o acusado Sim Porque ele não sabia que a criança estava lá E se soubesse não teria tirado Esse é o primeiro ponto da defesa Nos outros quesitos Aí os outros quesitos vão repetir Mas as teses são as mesmas Então Na hora que foi perguntado para vocês Se esse motivo foi Ele fez isso para ajudar o Igor Para ajudar o amigo Foi um relevante valor moral Sim Vai ter uma redução bem pouquinha Mas vai ter uma redução Porque no fundo Isso é a verdade do processo Isso que o Alberto está falando Ele foi enganado Ele não recebeu dinheiro Se tivesse recebido dinheiro O Ministério Público tinha que ter provado E ia ser qualificado Não é isso que aconteceu Depois da colaboração premiada Ele colaborou Ele colaborou Apesar de não ter sido feita formalidade Apesar de não ter tido defesa Apesar de ter desrespeitado direito ao silêncio Ele colaborou voluntariamente E ele está aqui hoje Ele responde ao processo de liberdade Ele assina a medida cautelar Ele vem todo mês aqui no fórum Ele atualiza o endereço Coloca no 479 dele, por favor A gente juntou aqui Se a gente tem o trabalho dele Foto com a família A gente vai colocar aqui rapidinho E por último A qualificadora do perigo comum Não houve perigo comum Isso aí também Pela prova do laudo É simples De todos os projetos Que foram atirados no carro Todos ficaram dentro do carro Só um saiu E foi parar na calçada Ninguém correu risco Por isso a Defensoria Pede que vocês votem não Na qualificadora Vai cair essa qualificadora Ele vai ser responsabilizado Por um homicídio Tentativo de homicídio qualificado Mas sem essa qualificadora Porque essa qualificadora Não condiz com a verdade E eu também não escutei Do Ministério Público aqui Nenhuma fala de que Ah, não O tiro atingiu outra pessoa Ou colocou em risco A vida de outra pessoa Não aconteceu isso A própria prova pericial Mostra isso Está no laudo Só vocês lerem Achou aí? Vamos E por último, gente Não é que se falar em medo Aqui, sabe? Vocês vieram aqui Fazer justiça Sabe? É difícil É difícil A gente ter que estudar Um processo Daquele tamanho ali São mais de 3 mil páginas É difícil de vir aqui Fazer a fala A gente tem que escutar Tudo A gente tem que rebater tudo A gente tem que pensar tudo São muitas provas Por exemplo Esse laudo aqui Eu estava vendo preto e branco Aí eu fui ali no álvaro Abri a imagem colorida Falei Peraí Olha aqui Esse filme Está óbvio que tem esse filme É óbvio que o carro estava escuro É óbvio que ele não viu a criança Então assim São muitos detalhes Que a gente tem que analisar E aí Essa aí é a última Foto da defesa Esse aqui é o Alexandre O Alexandre é pai De duas crianças Desce mais um pouquinho Por favor Aí ele com a família dele Família grande Os irmãos dele estão aqui hoje Apoiando ele Pode descer mais um pouquinho Por favor Comprovando de residência Está cumprindo Está em liberdade Está respondendo certinho Pode descer Só existe esse processo contra ele E isso tem que ser louvado sim Porque eu só pego Pessoa aqui para defender Com um monte de condenação Quando a gente pega um primário A gente tem que falar bem sim Desse primário Degradação de trabalho Alexandre trabalha Desce mais um pouco Acho que acabou Seja no nascimento das filhas dele Provando que ele é pai Que ele é o sustento Dessas crianças E vocês vão fazer justiça A um pai de família Um cidadão brasileiro Um trabalhador brasileiro Desce mais um pouquinho Acho que acabou São três São três filhos Quatro São quatro filhos E aí por último A gente colocou O oráculo Dos Da vítima Do pessoal aí Que a gente já falou Então gente A Defensoria Pública Finaliza aqui Agradece a atenção de vocês Desculpa os excessos Mas é que é Muito difícil A gente trabalhar assim Nessa tipo de situação Com grosseria Que falo de respeito Com interrupção A gente não consegue Concluir o raciocínio E eu espero que Os senhores jurados hoje Quando sentarem lá Para votar Pensem o seguinte O Alexandre Ele não é Um bandido Ele é um cidadão Que ele acordou Todo dia cedo Ele não teve o direito De contratar um advogado Ele teve os direitos Dele desrespeitados Dentro de uma delegacia De polícia Em 2023 Ele não falou hoje Porque ele está com medo Ele não está se exibindo Da responsabilidade dele É da vontade dele Confessar Ele confessou Ele colaborou Mas ele pede Para vossas excelências Que vocês Dê a justiça Ao caso concreto E a justiça Não é o que a doutora Ticiano está pedindo Por que? Porque se ele tivesse Visto a criança Ele não teria tirado Se ele não tivesse Colaborado Não teria achado O Igor Se ele não tivesse Feito isso Para ajudar um amigo Ele não fez isso Para ganhar dinheiro O motivo dele É nobre sim Na medida do possível Dentro de um crime E por último Mais importante Ele é um ser humano E ele vem aqui Buscar justiça Não importa a nossa discussão Aqui O que a gente discute Aqui não importa O que importa É o que está no processo E a Defensoria Pública Trouxe para vocês O que está no processo O carro está aí subfilmado Não tem prova Ele colaborou Só está tendo julgamento Hoje Porque o Alexandre Falou com a polícia E então Os pedidos da defesa São esses Vai ser entregue Está aí Os esquisitos Vai ser entregue Os esquisitos O doutor Tiago Vai responder Vai ler para vocês Eu não sei se Primeira vez De algum jurado Aqui para votar Então primeiro Vocês que são os primeiros Se tiverem dúvida Levante a mão Não tenha vergonha Porque vocês são os juízes Vocês são o que mandam aqui O doutor Tiago vai responder Falar assim Olha eu estou na dúvida Como é que eu respondo isso aqui Ele para Conversa sozinho Não tenho vergonha Porque as vezes a gente fica Com esse ambiente aqui Todo mundo de preto Não sei o que Aquela coisa formal Mas assim Perguntem Vocês são os jurados Vocês são os que vão decidir a causa E vocês vão decidir uma vida No fundo No fundo Vocês vão decidir uma vida Não a vida da vítima Porque a vítima faleceu O Matheus faleceu É uma pena Normalmente 14 anos morrer O pai sobreviveu Mas eles vão decidir A vida responsável de vocês É com o acusado Que é o Alexandre E o Alexandre colaborou Ele está aqui hoje Ele acredita na justiça E espera que vocês jurados Façam a melhor decisão possível Em relação à situação dele A Defensoria Pública agradece Pede desculpas por excessos E agradece a atenção De vossas excelências Muito obrigado Senhoras e senhores jurados Nós A Defesa fala por último Então Eu gostaria De apontar As incongruências Mas repetir as incongruências O que é relevante Para esse caso Para chegar a um A um veredito Um juízo de valor O que é importante Nós temos que Entender A dinâmica De como aconteceu Esses fatos O motivo E a responsabilidade De cada um Nesse evento Vocês vão condenar O acusado Aqui presente Com base De imagens Imagens Tem outras provas Tem outras provas Que não foram trazidas Para serem avaliadas Quebra de sigilo Valor pago Valor pago Isso é importante O próprio policial Disse que o executor Que é confesso Não recebeu nada Como é que se pode pegar Estabelecer Que o acusado Aqui presente Pagou Para 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 Eliminar O O A vítima E por consequência Por erro de execução Acabou Vitimando o Mateus É isso que é importante Cadê a paga Promessa O valor As mensagens Denúncias Denúncias Denúncia anônima Eu já falei É preceito constitucional É a base das leis Todos têm o direito De se manifestar Mas é vedado O anonimato Isso é um preceito Constitucional Agora Chegar aqui com Amontoado De suposições E tentar Querer vincular O Elisandro Como Mandante do crime Isso é uma crueldade Isso é uma insensatez Isso é um insulto A inteligência É um insulto A inteligência É que Quentar É Ressuscitar A barbárie O monstro Do arbítrio Cus ação Vaga Vazia Calcada Em denúncia Anônima Ah porque Os acusados Estiveram No estabelecimento Comercial Normal Estabelecimento Comercial Você conhece? Nós trouxemos Até a luz Aqui A questão Que o Igor Já falecido Que não está aqui Para se defender Abatido pela polícia Por ser criminoso Perigoso Ele Era inquilino Do acusado Mas Isso Isso Vincula Essa Relação Vincula O Elisandro Que estava pedindo O apartamento O apartamento Para ele Desocupar Devido Aos problemas Que ele trazia Circulação De pessoas E a atividade Do Igor Nós sabíamos Qual que era Se dizia Que era motorista Mas andava De BMW E lutou Para reaver Essa BMW E não conseguiu Não sei se conseguiu Depois Mas tentou Com o advogado Constituído Que ele tinha nos autos Tentou várias vezes Reaver A BMW Não foi essa história Que tentou vender Depois não conseguiu Porque o carro Foi apreendido O carro Do mandante Estava na cena Do crime O carro Do executor Estava na cena As pegadas As digitais Estavam na cena Do crime Agora O motivo Do crime Está na denúncia 16 mil reais 16 mil reais No submundo Do crime Você compra Uma arma Ah Agora A acusação Volta com Um fato Relevante Que eu acho importante Depois da morte Do Matheus O Elisandro Pagou O velório E mais Deu 20 mil reais Para um tal De fumaça Que era uma pessoa Do relacionamento Deles Que tinha negócio Com o José Que era júnior Na época José Juliano Então veja só A incoerência A insensatez O abuso Porque a justiça Ela corrige Os excessos Isso Acusar alguém De forma Rasa De uma maneira Leviana Com suposições Com suposições Imagens Sem ter um texto De telefone Hoje O que derruba A bandidada É o telefone Pode apagar A polícia Hoje tem Como 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 É Ressuscitar Os textos Quebra de sigilo Uma coisa importante Por que Que o Elisandro Não fugiu Não fugiu Ele pode ter Um comportamento Que nós repudiamos E achamos De ele ter sido frio Na hora de ver Aquela cena Lá Ele pegou E saiu batido Eu acho que pode ser Uma covardia É uma covardia As pessoas Quando estão Sob o domínio De violenta emoção De um estado agudo De excitação psicológica Um usuário Como declarou Aqui De remédio Que Que causa Perturbação E até Um desequilíbrio Desequilíbrio De razão Revotril Que É um remédio Prescrito Que causa dependência E E altera O ânimos Da pessoa Mas isso Não quer dizer Que ele seja O mandante Do crime O policial O policial Que covardemente Ou por falta De desrespeito Até Com a Com a acusação Não veio aqui Para confirmar Todas as barbaridades Que ele fez As imagens Foram produzidas Pelo próprio acusado O fato De A camisa vermelha Vários carros A cronologia O espaço Temporal O O O O O próprio A própria vítima Sobrevivente É Declarou nunca declarou e acusou a Elisandro da autoria do crime. Então nós vamos nessa conversa afiada e vamos fazer justiça ou nós vamos fazer injustiça? Nós temos a certeza de que ele é o mandante do crime, porque a acusação fala em 16 mil, agora foi 100, mas ele pagou 20. Depois da morte. Se ele não quisesse pagar a dívida e que o motivo do crime fora a questão de deixar de pagar a dívida, que é um terceiro, nem era para a vítima, ele ia depositar 20 mil no outro dia, na conta de uma pessoa que tinha vínculo com ele, porque eles tinham um negócio. Sempre pagou corretamente, a própria vítima sobrevivente veio aqui e falou que ele pagava e ele foi pagar. Hoje a incoerência e o insulto a inteligência, alguém planejar um crime, premeditar, bolar e levar a pessoa para um local público cheio de testemunhas, cheio de câmerazinhas, cheio de evidências para se auto-incriminar. Ele dizia, ah, mas ele passou antes, claro, passou lá, conhecia os funcionários do Elisandro, o Igor. Conhecia, ninguém nega isso. Ah, mas na delegacia falou que não conhecia. Claro que não conhecia, porque a acusação, quando ele foi preso, a acusação dizia que era o Igor, agora ele ia chegar e dizer, não, não, é o Igor, uma pessoa periculosa, igual o Igor é, que enfrentava a polícia, desafiava, desafiava as autoridades, queimou a prefeitura dele. Quando foi morto, os comparsas queimaram a prefeitura de Campo Magro. Tenha lá, poderia pedir para, vou mostrar para vocês quem é o senhor Igor. Você acha que o senhor Igor teria medo de ser ameaçado? um indivíduo com a periculosidade, com pedigree, criminoso, igual o Igor? Vejam, havia alguma, o motivo do crime não veio à tona. Não veio à tona. E não é o dinheiro, 16 mil, porque eu tenho que defender o acusado do 16 mil. Agora, do 100, mesmo que 100 a 100, ele já depositou 20, na semana após o crime, depositou 20, a pedido do pessoal que, segundo informações que circulou aqui, a própria acusação, o próprio policial diz que no dia que ele estava no hospital convalescendo das feridas, tinha um grupo de gente dando segurança para ele para não acontecer nada. E tinha muita gente interessada em pôr fim na vida dele. Podia ser até amigos dele. Não sei. Eu não tenho a certeza. Dizer quem foi? Quem que atirou nele depois, um ano depois, ele foi emboscado, lá morreu uma pessoa e ele mesmo declarou aqui. Agora vamos dizer, tem alguém que não gosta dele, mas não é o acusado aqui, que pegou carona, foi até casa, pagava, fez vários negócios, ele mesmo falou, fizeram vários negócios, devia um carro, devia não sei o quê, mas pagava. Agora, criar essa situação de que o dinheiro, por motivo torpe, para não pagar mais dívida, ele pagou sempre a dívida. pagou, tem patrimônio, não precisava contratar, contratar o Igor, que é uma pessoa extremamente perigosa, não precisava nem ser contratado. O cara é perigoso, muito perigoso. Tanto é que morreu. Ainda foi covarde de pegar e querer jogar a situação para esse pobre rapaz, que é tido pela polícia, que investigou como um laranja que não recebeu nada. Então, já cai por terra essa tese da paga promessa. Seu executor não recebeu nada, foi lá de graça. Eu não vou chegar, eu não vou entrar nesse terreno de areia movediça, eu não vou. mas eu quero que seja feita justiça, que a memória do Matheus não passe em vão, que o responsável seja punido, mas punir o inocente para atender os devaneios, as conjecturas, os deletérios de um policial que não veio aqui. Não veio aqui confirmar todas as barbárias e os abusos. E eu falei, antes de começar a minha fala, as palavras de Rui Barbosa, dos abusos, dos poderes. e aqui é um abuso do poder, do Estado, do Estado da administração. Não estou dizendo do Estado do Juízo, porque o Estado do Juízo, o Ministério Público é muito importante, defende a sociedade, o meio ambiente, o menor, tem as suas atribuições. Mas, nesse caso, a doutora aqui foi induzida por uma palavra vaga de um policial irresponsável. que se apegou em conversa afiada, vou dizer com uma linguagem vulgar, conversa afiada, porque denúncia anônima não serve de prova em lugar algum. país civilizado não serve. A prova tem que ser clara igual à luz do dia. É como álgebra. A justiça sobrevive da prova. Ninguém pode ser condenado na dúvida, repetindo. Alguém pode ser por presunção de um policial que quis dar uma robustez na sua investigação. Uma robustez. porque eu afirmo a vossas excelências, ser a vítima sobrevivente, não em momento algum, em todos os depoimentos de Deus, nunca pegou e delatou ou acusou o réu aqui, o senhor Elizando, como autor do crime. Nunca. Porque ele não sabe o que aconteceu. E ele não acredita que o Elizando aqui teria macumunado com outros, com os outros acusados o fim, o extermínio dele, que por infelicidade ainda ceifou a vida de um jovem que hoje vamos fazer justiça. Alguém vai ter que ser responsabilizado pela morte e pelas lesões que a vítima sofreu e o Mateuzinho. Mas não podemos, para chegar a um veredito final, trazer ao processo um inocente. Tem dois inocentes nessa história. O José Juliano, o Mateus e o Elizando. Esses são inocentes. investigação falha, investigação subalterna, mergulhada na dúvida que se escora em areia movidiça, não se sustenta. É ridícula. A insulta à inteligência, o bom senso. É um exagero, um abuso, um abuso. 16 mil reais. 16 mil reais. E vou relembrar vossas excelências. Quem acusa, não sustenta o que fala. Ah, hipótese, o carro estava lá, terceiro, camisa vermelha, o carro um, dois, três. O que que isso aí pode pegar e clarear, trazer à luz a motivação do crime? E o dinheiro, as conversas, as tratativas, os valores, aonde estão? Eu pergunto onde estão as tratativas, os valores, a premeditação, o dolo do acusado, a vinculação, o liame subjetivo. Cadê? Isso que eu que pergunto. E a justiça não pode. A dúvida, eu já falei, a dúvida, a certeza dos loucos. E aqui só tem pessoas que pelas condições e pelas qualidades intelectuais, pelos atributos, estão aqui para colaborar com a justiça. Mas não esqueça de uma coisa, se vocês têm dúvida ou não têm certeza, a absorvição é a medida que se impõe. Porque ninguém pode ser condenado na dúvida. E aqui não, e eu não falo nem dúvida, eu falo na certeza. A única certeza é que não existe uma prova uma prova segura, clara, valores, a acusação da própria vítima sobrevivente, apontando ele como mandante, nenhuma, não existe nenhum momento no processo. Os valores, e está o policial ainda, as incongruências, vocês repetiram várias vezes o depoimento, ah, porque o laranja é que não recebeu, ameaça, o Igor recebeu ameaça, segundo o policial, não sou eu, e eu acredito que foi isso mesmo, porque o Igor não era a flor que você cheira, não é, não é porque morreu, dá para colocar a imagem, só tem a imagem lá, da petição, você pediu lá, doutora Valer, coloca lá para vocês verem quem que é o senhor Igor, veja lá quem era o senhor Igor, você acha que o senhor Igor precisava ser contratado para mandar matar alguém? Ou matar alguém? E covardemente pegou aqui e jogou ele na rinha dos lobos? Ó, vejam lá, quando o senhor Igor foi assassinado, vejo o que fizeram lá nas paredes, lá, Rony, dá para deixar maior lá em mais, ó, deixa o bolo, coloca no início lá, ó, pichação, incêndio, criando, estrói o pato da prefeitura e o campo magro, bandidos, deixam o recado em pichação, dois bandidos fortemente armados invadiram o pato da prefeitura e o campo magro, amarraram o vigilante que estava tomando o local e atearam fogo nos veículos que estavam estacionados no pátio, olha quem era o senhor Igor, vai um pouquinho lá, ele não está aqui para se defender, mas isso aí, ó, Rony, executa, mais o que, estantes, o que, quem não sei o que lá, ó, a Rony, executa, executa o estado, finge que não vê, mas paga a conta, diz a pichação, sabe se não vê, ó, de acordo, ó, de acordo com a prefeitura do campo magro, Cláudio Casagrino, o prejuízo foi mais de sete milhões de reais, sete milhões de reais, a mortezinha do senhor Igor, antes de fugir do local, os bandidos deixaram o recado, as parâneas feitas da prefeitura, com pichação, ó, com a indicação do recado, tentado uma relação, pela, ó, pela morte de, Igor Cristiano da Silva, é esse, esse que é o, que é o, é o responsável por toda essa tragédia, que não tinha freio inibitório, que não respeitava a lei, que não respeita a vida, diferentemente desse, desse cidadão, que nunca fugiu, e teve alguma, algumas contradições no seu depoimento, mas não é o, não é o mandante do crime, a própria denúncia, 16 mil reais, é motivo, ou 100 mil reais, que ele pagou 20 depois, e ia pagando, é motivo, torpe, motivo fútil, paga a promessa, que ninguém, que o próprio executor, disse que não recebeu nada, se a vítima é sobrevivente, sobrevivente, não aponta ele como autor do crime, agora a polícia aponta, você veja, o abuso, a violência, a incongruência, a mentira, e eu tenho responsabilidade, como defensor, tenho responsabilidade, eu fiz um juramento, de defender, a ordem jurídica, como a doutora fez, como todos nós, nós somos indispensáveis, a defesa, agora não podemos, nos curvar, ou nos ajoelhar, diante de um abuso, um abuso, da lógica, da inteligência, alguém, ser, condenado, com base em suposições, ah, porque, as imagens dizem que ele estava lá, e tal, ele foi, ele foi no banco, entrou, sacou dinheiro, que era da conta da mulher dele, convidou, essa questão é maior, mas a doutora não fala isso aí, mas tudo bem, ela talvez tenha esquecido, mas, uma questão de lealdade, alguém que quer matar ele, convida ele para entrar no banco, se tem esse planejamento todo, convida, ele falou que convidou, ele conversa, tem as imagens que eles conversam, antes de entrar no banco, convida alguém, talvez se ele tivesse ido no banco, não tinha acontecido, os caras tinham passado, porque eles já estavam na casa, querendo alguma coisa com ele, porque já estavam lá rodando, e achavam, e não sou eu que falo, a própria polícia, dizia que o chevette branco estava rodando lá, e tinha medo que fosse assalto, isso é evidente, isso é evidente, agora, querer, colocar, que há uma coisa torpe, que foi motivo fútil, que o motivo foi financeiro, é uma inverdade, é uma ofensa, é uma mentira, é um, é uma, é um, espancar a inteligência, por isso, eu vou, eu vou concluir, que não quero mais cansar, já está, já está adiantado a hora, já estou com dor, no meu tempo, na deambulação, que é um problema, vai ficando velho, vai ficando cheio de problema, estou com um problema degenerativo, no tempo que fui atleta, então, a aquisitação é simples, vocês são inteligentes, é só dizer, o José Juliano levou, levou, sofreu as lesões? Sim, ninguém nega, está aí os laudos, todo mundo, que, o segundo quesito, o Elisandro Zampieri, dos Santos, foi o, o, o mandante do fato, aí, que é o problema, não tem uma prova, direta, mensagens, dinheiro, arma, testemunha, só, a versão, do policial, que não veio aqui, e fala, se você for ver o depoimento dele, você fica com nojo, porque ele, ele fala, ele trata até o, 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 o autor do disparo, que foi, que foi revelado por perícia, por imagem, como o laranja, veja a responsabilidade do cidadão desse, para servir de base, para uma, uma, uma persecução criminal, uma denúncia, e trazer um fato desse, capenga, sem base, sem um liame, para julgamento, e sustentar uma condenação, isso é uma barbaridade, não tem mais espaço, no estado, de direito democrático, a justiça, a figura, de Temes, ela, ela deve, não está cega, ela está desmaiada, está desmaiada, desmaiou, Deus, porque, o símbolo da justiça é Temes, cega, a justiça é cega, a balança, que é o equilíbrio, a espada, a espada, que é, a égide da espada, a força, mas o equilíbrio, isso é equilíbrio? Isso não é equilíbrio, isso não é justiça, isso é barbárie, é voltar ao tempo das masmorras, da Idade Média, que eu falei aqui muito bem, ou colocavam o cidadão dentro de um tacho fervendo, se não queimasse a perna dele, era inocente, é isso que se busca nesse caso, jogar para os leões, das masmorras, uma pessoa que teve, antecedentes criminais, mas os antecedentes criminais são crimes de pequena potencialidade ofensiva, que inclusive, entregar o veículo para a pessoa não habilitada, cabe até a transação penal, e já aconteceu há muito tempo atrás, ele está reabilitado, mas claro que trazem isso aí para tentar destruir, para destruir ele, e achar o culpado, os culpados estão identificados, os culpados, mas nós precisamos separar o joio do trigo, isso é a responsabilidade, vossa excelência, porque se condenarem o acusado a 40 anos de cadeia, se estão dando um veredito de morte, porque ele vai ter que cumprir 60% de pena de 40 anos, vai ter que ficar morrendo na cadeia, eu não quero aqui sensibilizar a vossa excelência, mas vamos ser responsáveis, porque todos nós vamos ser julgados no dia, por isso nós temos que responder, não é para agradar o Ministério Público nem a defesa, mas veja essas questões, a própria vítima sobrevivente não acusa ele, não tem valores, não tem telefone, não tem texto, não tem testemunha, só as imagens, ah, porque passava lá, foi lá, foi lá, mas isso é normal, é normal, o Igor usava o serviço da mecânica lá, a testemunha que nós trouxemos aqui falou que ele foi algumas vezes lá junto com o Igor, mas eles são amigos, são amigos, mas o policial diz que não sabe que ele foi o laranja e o falecido Igor, que eu mostrei a periculosidade, jogou toda a culpa em cima dele, não, que eu fui lá, dei uma volta na quadra e daqui a pouco ele veio correr discutir com o cara, pelo amor de Deus, ainda ele tudo é covarde, bandido covarde, jogou tudo nas costas desse pobre menino, talvez, até comungando com a 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 Ministério Público, talvez esse tenha sido a motivação do crime, assim, ah, fui ameaçada, a mulher foi ameaçada, somos amigos, companheiro, ah, o Igor pegou e engambelou ele para praticar uma barbaridade dessas, que ele deve estar 200 mil anos arrependido, tenho certeza que está arrependido, não é? Agora, eu queria responsabilizar o Elisandro por uma uma coisa com base num depoimento subjetivo, circunstancial, que não se sustenta, denúncia anônima, algumas contradições, e pegar, eu queria que o Igor estivesse vivo, para ele responder, mas ele morreu para responder, mas daí é como eu falei, não não fico feliz com a morte dele, queria que ele respondesse, desse uma satisfação aqui, e cumprisse uma pena, mas não, ele recebeu a pena máxima, o Estado deu um jeito de chegar lá e encher ele de tiro, e os amiguinhos dele, os amiguinhos dele foram lá queimaram a prefeitura toda, para você ver, e vão dizer que o Elisandro tem envolvimento com esse crime, uma pessoa dessa periculizada, que estava nascendo crime, que deu fuga, que pegou o carro, que tinha uma BMW, dizia que era motorista, motorista e andava de BMW, eu faz 40 anos que atuo, fui procurador, agora já sou aposentado, e eu não tenho BMW, meu carro é um carro, um carro normal, mas não tenho BMW, não tenho nem condição de comprar, nem condição de comprar, então é isso, não deixem insultar inteligência de vocês, julguem com o coração, julguem com a realidade, tenham independência, não é a defesa, a acusação, essa prova é subalterna, sem fundamento, circunstancial, calcada em hipótese, conjecturas, que não, prova que se, eu, eu, esperava que viesse uma prova, uma prova, uma prova real, mensagens, valores, arma, testemunhas, não a palavra de quem investigou, que serve de base, imagina, quem investiga, serve de base, investiga, serve de base para construir uma acusação, a própria, o Estado, ele cria essa ficção, para depois servir de base para o, 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 a procuradoria, formular uma denúncia que faz em 16 mil reais, 16 mil, é valor muito, irrisório, pela condição financeira utilizando, para mandar matar uma pessoa e um inocente, não tinha nem dúvida, então, senhores, tem os quesitos para encerrar, e não quero cansar da hora do nosso, do nosso jantar, o réu Elisandro dos Santos foi mandando crime, não, nem do, nem do José Juveno e nem do Mateus, não tinha nem o domínio do fato, mas isso não quer entrar nesse mérito, certo? E tem o terceiro, o quarto quesito que é o interessante, que é, absorve, os réus, absorvam, absorvam, ou condene, mas pela lógica, pela dinâmica, pela situação, pela prova produzida aqui, no momento palpitante, no debate, é, absorve o réu, vocês estão fazendo justiça, não, e vão voltar para casa, cumpridores do dever, sem trazer aquela mácula, ai, mas eu, 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 será que o advogado que está sendo pago lá, ele quer, ele é advogado, porque, infelizmente, a imagem dos advogados é horrível, é horrível, alguns advogados, mas a grande maioria não, tem compromisso com a justiça, tem compromisso com a paz social, com o bem comum, com a vida das pessoas, com a defesa da cidadania, com sustentar o Estado democrático, a democracia, os direitos fundamentais das pessoas, é isso que eu peço para vocês, mas, para, para, pedindo a absorvição do réu e a aquisitação, o doutor, o doutor, o doutor Tiago vai explicar, o que, quais são as consequências do sim ou não, absorve o réu, sim, é o mandante, não, muito obrigado, que Deus acompanhe todos nós. Finalizada aqui a fala pela defesa, então, em pré-éplica, algum esclarecimento adicional? Não, doutor Aticiano, em relação aos que existe de acordo, impugna, bem, excelência, todos, agora eu vou pedir para constar em ata por impugnação da delação, até para, pelas razões que eu já coloquei, por desobedecer a forma, por ter sido feita sem contraditório, por ela não ter indicado todos os fundamentos, tudo aquilo que eu manejei oralmente, eu quero colocar para não concordar com essa aquisitação, para que depois eu não perca até o próprio objeto, eventualmente, de um recurso, tá? Tá, ok, perfeito, doutor Vito, defensoria pública, em relação aos que existe de acordo? Pois não, de acordo, ok, doutor Nelson, em relação aos que existe de acordo? Sem questionamento? Tá, então, perfeito, jurados, passamos aqui, então, etapa final, nosso julgamento, com aquisitação e votação, Álvaro, peço gentileza que suspenda a transmissão, e nós retomamos aqui em seguida, já com a leitura da sentença. Voltamos? Jurados, retomação de julgamento, aqui agora para a última vez, eu convido todos para que fiquem em pé, para que se faça a leitura da sentença. Antes, porém, de aqui prosseguir, eu vou abrir a palavra aos defensores do Erizando Zampieri dos Santos, também ao defensor do Alessandro Dutralima, para que façam, enfim, as colocações, os requerimentos que entenderem devidos. Então, iniciamos ali, doutor Nelson, o senhor tem a palavra, fique à vontade, só verifica se o microfone está ligado, por gentileza. Sim, a defesa entende que a modificação da ordem da quesitação com relação aos acusados, pela defesa do Elisandro e pela defesa da defensoria pública, confundiu os jurados, porque quem se manifestou primeiro na defesa foi a doutor, a defensoria pública, que deveria ser feita a primeira quesitação com relação ao réu Alexandre. Então, essa inversão confundiu os jurados. Tanto é verdade que na quesitação com relação ao mandante do crime com relação ao menor Mateus, os jurados entenderam que o réu não foi o mandante do crime e o senhor absolvendo o réu Elisandro e o senhor mandou voltar à quesitação e depois teve a condenação sem fazer uma consideração, uma justificativa que confundindo mais a aquesitação sobre esse tema. é isso que eu gostaria que fosse consignado. Perfeito. Doutor Vitor, o senhor tem alguma colocação, algum requerimento a ser feito? Tem, silêncio. A defensoria pública também, de igual maneira, se entende que foi prejudicado o julgamento na medida em que as defesas do Alexandre, a defesa do Alexandre feita pela defensoria pública foi a primeira a esplanar e a defesa do Elisandro pelo doutor Carpini aqui, Scarpin, foi a segunda. Durante os debates, a defensoria pública fez o requerimento, inclusive, para que fosse quesitado os fatos em relação ao réu Alexandre, até para os jurados entenderem que foi essa a ordem de explanação e durante o julgamento e durante a sessão secreta, foi feita a votação no segundo quesito em relação ao Elisandro, foi declarado a absolução dele no segundo quesito e Vossa Excelência fez o rejulgamento pelos jurados, contudo, não foi feita uma explicação em relação à contradição, até para os jurados se sentirem à vontade de entenderem o que foi feito de errado, qual era o problema e eles poderem ter a própria liberdade de falar assim, peraí, vou manter minha decisão ou vou mudar minha decisão. Então, essa falta de informação aos jurados que é um juiz leigo prejudica muito a defesa. A partir do momento também que há uma contradição, uma inversão de quesitos aqui, de réus, são vários quesitos e entendo também que não houve uma contradição ali a ponto de anular e refazer a votação, até porque o contexto das vítimas são completamente diferentes e isso foi trazido pela defesa. Desse modo, a Defensoria Pública entende pela nulidade da sessão de julgamento, tendo em vista que desrespeitou a soberania dos vereditos dos senhores jurados e também por ponto que o juízo ao fazer a votação não explicou a contradição de maneira adequada e nem permitiu que as partes pudessem manifestar sobre o assunto de maneira que há um prejuízo inclusive com a condenação do Alexandre e do Correio. É isso, Excelência. Perfeito. Para o Ministério Público, interesse em manifestação? Sim, Excelência. Bem, inicialmente o que aconteceu aqui na hora da leitura dos quesitos não foi objeto de nenhum tipo de resignação aqui dos doutores. Quando o doutor juiz anunciou na hora da quesitação que estava anunciando a quesitação relativamente a Elisandro, ninguém se manifestou com a suposta ordem. Então, verificar isso agora beira até uma deslealdade. Segundo lugar, quando há a requisitação, essa é uma norma permitida no artigo 490 e no caso concreto fez muito bem vossa Excelência, tanto que eu não posso ficar fazendo muita digressão sobre o que acontece em uma sala secreta e não poderia ser feito da forma como foi feita aqui. O que aconteceu foi vossa Excelência advertir aos jurados que havia homogeneidade de conduta e sendo certo que havendo homogeneidade de conduta conforme está na denúncia e na pronúncia a verificação da antinomia foi como é que morreu para um e não morreu para outro e vossa Excelência o fez. Repetindo o voto não poderia ser diferente porque vossa Excelência havia inclusive advertido que poderia não fazer eu estou falando poderia superar a aquisitação tendo em vista que não havia qualquer tipo de objeção tendo em vista a homogeneidade da conduta razão pela qual vossa Excelência procedeu de acordo com o artigo 490 porque houve sim uma contradição em termos uma pessoa não pode estar morta para um e não estar morta para a outra vossa Excelência agiu de acordo explicou a antinomia refez o quesito e sim a racionalidade conforme o prestigia a menslege do artigo 490 foi restabelecida quem está morto está morto para duas pessoas sem mais Excelência doutor Nelson eu vou pedir gentileza para o senhor eu dei a palavra defesa foi feito requerimento a promotora de justiça fez a exposição do que entendeu devido e agora a gente precisa de uma decisão para finalizar o julgamento o que foi colocado aqui pelos defensores os acusados eles andro e também Alexandre pode ser dividido aqui em dois pontos primeiro em relação a ordem de quesitação a reclamação que foi feita foi no sentido de que se iniciou a quesitação primeiro pelo acusado Elisandro Zampieri dos Santos e depois um segundo momento de maneira apartada quanto ao acusado Alexandre Dutra Lima e aí o argumento levantado foi de que por ocasião dos debates quem falou primeiro foi a defensoria pública em favor do Alexandre e depois no segundo momento então os defensores ou o defensor aqui do Elisandro o que segundo também os defensores seria causado confusão e levou então o jurado presumivelmente a decidir de maneira contrária ao que eles pretendem pois bem a denúncia que trata de quem seria o mandante vamos chamar assim que é o Elisandro é a primeira pessoa mencionada aqui na denúncia foi a pessoa que foi interrogada e na sequência quem decide a rigor quem fala primeiro ou depois não é o juiz é o próprio defensor então tem isso aqui está registrado em vídeo eu questionei ainda quem quer começar o doutor Vitor já se posicionou ali na bancada e aí eu perguntei se era ele ele disse que sim eu falei que ok porque não há o que o juiz possa fazer os defensores conversam entre eles decidem só em caso de divergência que o juiz vai ter que decidir alguma coisa no caso não houve essa divergência eles combinaram inclusive o tempo que foi destinado a cada um de novo sem interferência do juiz então não há razão aqui alguma para se questionar quem falou primeiro ou falou depois porque essa foi uma decisão não do juiz mas sim uma decisão dos próprios defensores não bastasse os quesitos foram muito antes de finalizar daqui os debates foram encaminhadas cópias prévias aqui para a promotora de justiça e para os defensores todos leram por mais de uma vez foi questionado aqui se havia alguma objeção se havia alguma impugnação em relação aos quesitos e de novo ninguém questionou por ocasião da oportunidade a que se refere o código de processo penal que é um momento adequado formal para que se questione terminaram os debates eu questionei a promotora de justiça se ela tinha alguma impugnação em relação aos quesitos ela então pediu a palavra questionou um quesito específico em relação à colaboração premiada foi questionado depois defensor um a um tanto do alessandro quanto também do alexandre e ninguém de novo questionou então por uma questão de preclusão aqui não há o que ser revisto o que ser anulado ou algo que o valha há demais quero crer que soa é opinião minha também não quero parecer aqui grosseiro mas é forçado dizer que o fato do defensor público ter falado primeiro e que depois o assistido dele ter sido votado depois na ordem para os quesitos para os jurados ter algum tipo de prejuízo algum tipo de mal entendimento em relação aqui aos jurados a votação foi feita em apartada como determina aqui o código de processo penal foi aqui explicado para os jurados também quesito por quesito da forma como também determina aqui o código de processo penal então a lei foi sim observada e se ela não foi observada foi por força então da própria vontade dos defensores que agora não podem questionar a maneira como tudo foi feito quanto a segunda impugnação no que se refere aqui a nova aquisitação que foi feita em relação à autoria no que se refere ao acusado elisandro e isso só quanto a segunda vítima o mateus só quem tem legitimidade aqui para questionar a maneira como tudo foi feito é a defesa do próprio elisandro e não a defensoria pública porque ela não fala em nome do elisandro mas fala sim em favor do alexandre abstraindo essa questão o fato é que o código de processo penal é bem expresso artigo 490 parágrafo o cap do 490 ele fala o seguinte se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou outras que já foram dadas o presidente o juiz explicando aos jurados em que consiste a contradição submeterá novamente a votação aos quesitos a que se referirem tais respostas e foi o que aconteceu a primeira série que dizia respeito a autoria do elisandro os jurados reconheceram que sim foi ele o autor em relação a segunda série que era a segunda vítima ou seja o mateus os jurados entenderam ali uma votação por 4 a 3 que não seria ele então o autor como se trata de um fato que aconteceu no mesmo contexto eram duas vítimas que estavam no mesmo veículo e que receberam os mesmos disparos das mesmas pessoas ficou aparentemente contraditório isso foi explicado por jurados e foi refeita a votação para que se identificasse eventual problema ali eventual erro para ser mais direto na hora de colocar a cédula sim ou cédula não em relação a possibilidade ou não de as partes se manifestarem a esse respeito não havia espaço para que isso acontecesse porque o espaço adequado para isso é a ocasião dos debates então a promotora de justiça falou duas horas e meia depois os defensores falaram duas horas e meia teve réplica a promotora falou mais de meia hora ou próximo de meia hora os defensores falaram aproximadamente mais uma hora ou seja estamos aqui desde as oito e meia da manhã tratando do mesmo assunto e se tinha alguém que tinha que falar naquela ocasião dos quesitos em absoluto não era a promotora de justiça e tampouco os defensores a propósito o próprio código de novo aqui porque a gente observa a lei o juiz dá cumprimento à lei diz o seguinte 485 parágrafo 2 o juiz presidente advertirá as partes de que não será permitida qualquer intervenção que possa perturbar a livre manifestação do conselho de sentença inclusive tem aqui a anotação e fará retirar da sala quem se portar de maneira inconveniente então quer dizer não há espaço para que as partes se manifestem apesar disso tudo o fato é que o doutor Carpins que ainda pediu a palavra interveio e fez as ponderações que ele entendeu adequado a votação foi feita depois que o esclarecimento do juiz foi feito depois das intervenções do doutor Nelson Carpins que aliás foram insistentes a ponto de eu pegar e pedir para o doutor Nelson que se fosse o caso então se retirasse e aí ele disse que não então permaneceria e assim foi feito né então sobre esse aspecto aqui não tem realmente problema algum a reconhecer vício algum a reconhecer de forma que tudo foi feito de acordo com o que diz o código de processo penal com o que diz a lei que regulamenta o procedimento eu vou deixar tudo consignado em ata da maneira como aqui foi feito foi aqui explanado está gravado também e aí não havendo mais nada a tratar eu passo agora sim a leitura da sentença eu só preciso aqui abrir o meu arquivo porque e só confirmar aqui a operação que foi feita para que eu não faça a leitura da sentença de maneira equivocada quanto ao cálculo da pena então Elisandro Zampieri dos Santos e também Alexandre Dutra Lima realizamos aqui no dia de hoje julgamento acerca das imputações que recaíam sobre os senhores ouvimos aqui testemunhas uma das vítimas sobreviventes o senhor Elisandro Zampieri dos Santos foi interrogado deu sua versão a respeito que aconteceu o acusado Alexandre Dutra Lima entendeu por bem permanecer em silêncio que é perfeitamente possível em sequência a promotora de justiça fez a exposição do que deveriam os jurados e da mesma maneira também fizeram os defensores quanto àquilo que bem entenderam adequado e necessário para que fosse levado ao conhecimento dos jurados ao final de tudo isso o conselho de sentença chegou a uma conclusão e essa conclusão está presente na sentença que agora faz leitura leitura é essa maneira resumida é um pouco extensa mas depois o senhor Elisandro Zampieri dos Santos e também Alexandre Dutra Lima e quem mais quiser ter acesso poderá fazer então a leitura na íntegra passo direto a item 2 fundamentação ao responder a série de quesitos os jurados chegaram a seguinte conclusão em relação ao acusado Elisandro Zampieri dos Santos primeira série vítima José Juliano Costa a linha A reconhecer a existência do fato a linha B atribuir a autoria ao réu a linha C reconhecer o crime doloso contra a vida a linha D não absorver um acusado a linha E reconhecer a qualificadora motivação torpe a linha F reconhecer a qualificadora de emprego do meio do qual resultou o perigo comum e a linha G reconhecer a qualificadora de crime cometido mediante dissimulação em relação à segunda série vítima Matheus a linha D reconhecer a existência do fato atribuir a autoria ao réu não absorveram o acusado reconhecer a qualificadora de motivação torpe reconhecer a qualificadora de emprego do meio do qual resultou o perigo comum e por fim reconheceram também a qualificadora de crime cometido mediante dissimulação quanto ao acusado Alexandre Dutra Lima primeira série vítima José Juliano Costa a linha A reconhecer a existência do fato a linha B atribuir a autoria ao réu a linha C reconhecer a figura do crime doloso contra a vida a linha D não absorveram o acusado a linha E não reconheceram a figura privilegiada a linha F não reconheceram a existência da colaboração premiada a linha G reconheceram a qualificadora de emprego do qual resultou o perigo comum e por fim a linha H reconheceram também a qualificadora de crime cometido mediante dissimulação segunda série vítima Matheus e tem três dispositivo diante o disposto em atenção a subconselho de sentença julga-se procedente a acusação a efeito D a linha A condenaram o acusado Elisandro Zampieri dos Santos pela prática da conta prevista no artigo 121 parágrafo 2º inciso 1º terceiro e quarto acumulado com o artigo 14 inciso 2º todos do código penal isso em relação a vítima José Juliano Costa e também artigo 121 parágrafo 2º inciso 1º terceiro e também quarto do código penal isso quanto a vítima Matheus Raio Ferreira Costa a linha B condenaram o acusado Alexandre Dutra Lima pela prática da conta prevista no artigo 121 parágrafo 2º inciso 3º e 4º acumulado com o artigo 14 inciso 2º todos do código penal isso em relação a vítima José Juliano Costa e também pela infração penal prevista no artigo 121 parágrafo 2º inciso 3º e 4º do código penal isso quanto a vítima Matheus Raio Ferreira Costa de maneira resumida então uma condenação quanto aos dois acusados primeiro por um crime de homicídio qualificado tentado e segundo por um crime de homicídio qualificado consumado item 4º 2013 da pena em relação ao acusado Elisandro Zampieri dos Santos eu dispenso a leitura integral de seus fundamentos passando direto a pena total ou seja o somatório das penas aplicadas quanto às vítimas José Juliano Santos e também Matheus Raio Ferreira Costa perdão José Juliano Costa né então a pena total o somatório delas resultou a pena de 46 anos 10 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial fechado já no que se refere ao segundo acusado Alexandre Dutra Lima também o somatório das penas pena total quanto às duas vítimas a vítima José Juliano Costa e também a vítima Matheus Raio Ferreira Costa pena total de 36 anos 5 meses e 15 dias de reclusão também em regime inicial fechado eu dispenso aqui a leitura integral dos demais fundamentos deixo consignado que em virtude da Sobranites Reveste em exições do tribunal do júri determina-se aqui o início imediato do cumprimento da pena razão então pela qual solicita gentileza que a escritaria espécie de prisão e que a força policial que presente lhe dê imediato cumprimento dispensada a leitura de mais itens Curitiba plenada pelo júri dia 31 de outubro de 2023 doutor Etciane pelo Ministério Público algum requerimento alguma colocação doutor Karpinski pela defesa do acusado Elisandro algum requerimento alguma colocação tá ok doutor Vitor pela Defensoria Pública a Defensoria Pública vai recorrer excelência e pede desculpa por eventual excesso na data de hoje em relação ao doutor Etciane é isso tá ok então agradeço aqui só no microfone por gentileza a gente não consegue decapitar o seu áudio a defesa a defesa vai recorrer da decisão tá interposição de recursos é isso tanto pela tá perfeito então agradecendo aqui a presença de todos Ministério Público defesa servidores cota policial o serviço socializado aos próprios acusados em especial também aos jurados e demais que os acompanham pela internet também aqui presencialmente na ausência as considerações do pré-encerrado a presente sessão eu agradeço obrigado Legenda por Sônia Ruberti